PASTA 3 PARTE 3 O Oeste Americano SOMBRAS LENDÁRIAS CAPÍTULO 1 1. Puta que pariu, disse Steve. É fantástico. Esquisito pra caralho, é o que é, respondeu Sintian, depois olhou em torno para ver se ofender o velho. Não se via Billings nem em parte alguma. Senhorita, disse Johnny, esquisito é o craque, a única invenção pela qual sua geração pode receber o crédito até agora. Isso é até legal, na verdade. Esquisito, repetiu Sintian, mas sorria. Johnny calculava que o Oeste Americano fora construído na década após a Segunda Guerra Mundial, quando os cinemas não eram mais se achando a luz exageradas que tinham sido nos anos 20 e 30, mas muito antes que os shopping centers e os prédios só de cinemas e teatros os houvessem transformado em caixas de sapato com Dolby Stereo. Bingsley acenderam os pontos de luz acima da tela e do que antes se chamava poço de orquestra, e Johnny não tinha problema para ver o lugar. O auditório era grande, mas aconchegante. Havia nichos de luz elétrica vagamente ardeco, mas nenhum outro ornamento. A maioria das poltronas continuava no lugar, mas o veludo vermelho desbotara, puído e com um forte cheio de mofo. A tela era um imenso retângulo no qual Rocky Hudson outrora se engalfinhara com Doris Day e Charlton Heston disputara uma corrida de bigas com Stephen Boyd. Devia ter pelo menos 12 metros de comprimento, por seis de altura, de onde Johnny estava parecia a tela de um driving. Havia um palco na frente da tela, uma espécie de relíquia achava Johnny, pois o teatro de revista já devia estar morto na época em que a casa fora construída. Teria sido usado algum dia? Supunha que sim, para discursos políticos ou formaturas de ginásio, talvez para o encerramento do Campeonato Mundial de Ortografia. Fossem quais fossem as finalidades que tivesse antes, certamente nenhuma das pessoas que assistiam aquelas antiquadas cerimônias municipais teria previsto a função final daquele palco. Ele olhou em volta, já um pouco preocupado com Billingsley, e viu o velho descendo o curto e estreito corredor que ia do banheiro aos bastidores, onde o resto dele se reunia. O coroa tem uma garrafa de reserva, voltou para tomar uma talagada rapidinha, só isso, pensou Johnny, mas não sentiu bafo de bebida quando o velho passou por perto, e esse era um cheiro que jamais deixava de sentir, agora que parara de beber. Seguiram Billingsley até o palco, o grupo de pessoas no qual Johnny começava a pensar, e não inteiramente sem carinho, como a Sociedade dos Sobreviventes, de Colin Tranjean, os pés batendo e ecoando, as sombras longas e ralas à luz da ribalta. Binksley as ligara numa caixa de eletricidade ao lado da entrada esquerda do palco. Acima das esfarrapadas poltronas de veludo, a fraca luz logo se desfazia, e era apenas a escuridão subindo alturas invisíveis. Acima disso, e de todos os lados também, uivava o vento do deserto. Era um som que gelava o sangue de Johnny, mas ele não podia negar que havia alguma coisa de estranhamente atraente naquilo, embora não soubesse qual era a atração. Ah, não minta! Você sabe, Binksley e os amigos dele também sabiam, por isso vinham aqui. Deus fez você ouvir esse som, e um ambiente como este, um amplificador natural para ele. Você pode ouvir ele ainda melhor quando se senta diante da tela com os companheiros velhos, lançando sombras lendárias e bebendo ao passado. Esse som diz que deixar de beber é legal, é na verdade uma opção sensata. O som fala da atração do vazio e dos prazeres do zero. No meio do empoeirado palco e diante da tela sem cortina, havia uma sala de estar, poltronas, sofás, abajures de pé, uma mesinha de café, até um aparelho de TV. Tudo isso sobre um grande pedaço de carpete. Parecia um pouco um mostruário de uma sessão de vida doméstica numa loja de departamentos, mas Johnny continuava voltando à ideia de que, se Eugênio e Onesco algum dia houvesse escrito um episódio de Além da Imaginação, o cenário provavelmente teria parecido muito com aquilo. Dominando o decor, um balcão de carvalho. Johnny passou a mão por cima dele. Binksley ligou os abajures de pé, um após o outro. Johnny viu que os fios elétricos corriam por pequenas fendas na parte inferior da tela. As bordas dessas canaletas haviam sido remendadas com fita isolante para impedi-la de alargar-se. Binksley indicou o balcão com a cabeça. Veio da velha fazenda Círculo, parte do leilão de Clayton Loving. Buzz Hansen e eu nos juntamos e arrematamos por 17 paus, vocês acreditam? — Francamente, não — disse Johnny, tentando imaginar o que uma peça daquela custaria numa das preciosas lojas do Sorro. Abriu as portas duplas e viu que o bar estava inteiramente abastecido e de coisa boa, não de primeira, mas boa. Apressou-se a fechar as portas. As garrafas lá dentro o chamavam de um jeito que a de bim que pegara no coruja não tinha feito. Ralph Carver sentou-se numa poltrona e olhou os assentos vazios com a tonta esperança de alguém que ousa pensar que pode estar sonhando, afinal. David aproximou-se da televisão. — Vocês pegam alguma coisa nisso? — Ah, estou vendo. Tinha visto o videocassete embaixo. Agachou-se para olhar a fila de fitas empilhadas em cima. — Filho — começou Billings — e desistiu. David mexeu rápido na caixa. — Alunas famintas de sexo, indecentemente debutantes, bonecas do caralho, parte 3, e guardou-as de volta. — Vocês veem isso? — Binksney deu de ombros. Parecia cansado e embaraçado. — A gente está velho demais para o rodeio, filho. Um dia você talvez entenda. — Ora, isso é com vocês — disse David, levantando-se. — Eu só perguntei. — Steve, veja isso — disse Cynthia. — Recuou, ergueu os braços acima da cabeça, cruzou-os nos pulsos e abanou-os. Uma imensa forma se moveu lentamente na tela, imunda de várias décadas de poeira acumulada. — Um corvo — nada mal, hein? Ele sorriu, aproximou-se dela e pôs as mãos juntas à frente com um dedo para fora. — Um elefante — Cynthia riu. — Legal. David riu com ela. Era um som descontraído, alegre e solto. O pai voltou à cabeça e sorriu também. — Nada mal para um garoto de Lubok — disse Cynthia. — Melhor levar isso em conta se não quiser que eu comece a chamar você de docinho de novo. Ela mostrou-lhe a língua, olhos fechados, dedos mexendo as orelhas, lembrando tão fortemente Terry e a Johnny que ele deu uma risada. O som o espantou, quase assustou. Supunha que, em algum momento, entre entre a Jean e o pôr do sol, tinha decidido nunca mais voltar a rir, pelo menos de coisas engraçadas. Mary Jackson, que estiver andando pela sala de estar do palco, olhando tudo, olhou o elefante de Steve. — Eu sei fazer a linha do horizonte da cidade de Nova York — anunciou. — O caralho — disse Cynthia, embora parecesse intrigada com a ideia. — Vamos ver — disse David. Olhava para a tela acima com a expectativa de um menino esperando o início do mais novo filme de Ace Ventura. — Tudo bem — disse Mary e ergueu as mãos com os dedos para cima. — Deixa ver — me dêem um segundo. Aprendi isso no acampamento de verão há muito tempo. — Que porra vocês estão fazendo? A voz estridente deu um sério susto em Johnny e ele não foi o único. Mary soltou um gritinho. A linha do horizonte da cidade, que tinha começado a formar-se na velha tela de cinema, saiu de foco e desapareceu. A Andre Wheeler estava parada a meio caminho entre a entrada esquerda do palco e o grupo da sala de estar, o rosto pálido, os olhos arregalados e ardentes. Sua sombra voltava na tela atrás, criando sua própria imagem, sem que o soubesse sua criadora, a capa de Batman. — Vocês são tão loucos quanto ele tem de ser. Ele está em algum lugar lá fora procurando a gente, agora mesmo. Não se lembra do carro que eu vi o Steve? Era ele voltando. Mas vocês ficam aqui, com as luzes acesas, fazendo joguinhos de salão. Ninguém vê as luzes do lado de fora, mesmo com todas acesas, disse Billingsley. Olhava para Andre de um modo ao mesmo tempo pensativo e intenso, como se pensava Johnny, achasse que já vira antes em algum lugar. Talvez tenha sido em Indecentes Debutantes. É um cinema, lembre-se. Inteiramente a prova de som e de luz. Era o que a gente gostava, a minha turma. Mas ele irá procurar. E se procurar bastante, vai encontrar a gente. Em desespero, não tem muito lugar para se esconder. — Deixe ele vir, disse Ralph, erguendo a Roger 44. Ele matou minha filha e levou minha mulher. Eu vi tão bem quanto você, como é ele, dona. Por isso, deixe ele vir. Tem uma correspondência expressa para ele. Alden olhou incerta por um momento. Ele retribuiu-lhe com olhos mortos. Ela olhou para Mary e não encontrou nada de interessante ali e tornou a olhar para Billingsley. Ele pode entrar de mansinho. Um lugar como este deve ter umas dez entradas, talvez mais. — É, e todas fechadas, com exceção da janela do banheiro das mulheres, disse Billingsley. Eu voltei lá ainda há pouco e pus uma fila de garrafa de cervejas no parapeito por dentro. Se ele abrir a janela, vai virar, bater nas garrafas, derrubar e elas vão se espatifar no chão. A gente ouve, dona. E quando ele entrar aqui, a gente mete tanto chumbo nele, que depois podem cortar ele e usar como chumbada de pesca. Olhava-a de perto ao dizer isso. Os olhos alternando-se entre o rosto, que era legal, e as pernas, que eram, na humilde opinião de John Edward Maryville, espetaculares para caralho. Ela continuava olhando para Billingsley como se jamais houvesse visto um idiota maior na vida. — Já ouviu falar de chaves, doutor? Nesta cidadezinha, os policiais têm chaves de todas as lojas. — Das abertas, tem mesmo, respondeu Billingsley, calmo. Mas o oeste americano não é aberto há muito tempo. As portas não estão só fechadas, estão pregadas com tábuas. A garotada usava a escada de incêndio para entrar, mas isso acabou em março passado, quando a escada despencou. — Não acho que a gente está mais seguro aqui do que em qualquer outra parte. — Na certa, mais seguros que lá fora na rua, disse Johnny. Audrey voltou-se para ele, em mãos nos quadris. — Bem, que pretende fazer? Ficar aqui e se divertir fazendo jogos de sombras na porra da tela? — Vá devagar, disse Steve. — Vá devagar você, ela quase rosnou. Eu quero dar o fora daqui. — Todos queremos, mas não está na hora, disse Johnny. Olhou os outros em volta. Alguém discorda? — Seria loucura sair lá fora no escuro, disse Mary. O vento deve estar a 80 km por hora, e com a areia voando como está, ele poderia nos pegar um por um. — O que é que você acha que vai mudar amanhã, quando a tempestade passar e o sol sair? Perguntou Audrey. Era Johnny que perguntava, não a Mary. — Acho que o amigo entranjean pode estar morto quando a tempestade passar, ele disse. — Se já não está. Ralph ergueu o olhar e assentiu. David encolhia-se junto à TV, as mãos frouxamente cruzadas entre os joelhos, olhando para Johnny em profunda concentração. — Por quê? Perguntou Audrey. — Como? — Você não viu ele? — Claro que vi. Só não vi hoje. Hoje só ouvi ele passando de carro, andando e falando consigo mesmo. Na verdade, não vejo ele desde ontem. — Tem alguma coisa radiativa por aqui, dona? Perguntou Ralph Audrey. Alguma vez já teve, assim, algum tipo de depósito de refugio nuclear, ou talvez de armas velhas, ogivas de mísseis, alguma coisa assim, porque o policial parecia caindo aos pedaços. — Não creio que fosse doença de radiação, disse Mary. Vi fotos disso e... — Opa, disse Johnny erguendo a mão. Quero dar uma sugestão. Acho que a gente devia se sentar e discutir isso. Tudo bem. Ajuda a passar o tempo quando nada e pode surgir uma ideia do devemos fazer a seguir. Olhou para Audrey, deu-lhe seu mais cativante sorriso e gostou de vê-la relaxar um pouco, embora não se derretesse exatamente. Talvez não tivesse perdido todo o velho charme, afinal. — No mínimo, será mais construtivo do que fazer sombra na tela, disse. Seu sorriso esmaeceu-se um pouco e ele voltou-se para olhá-los, Audrey parada na borda do tapete com seu vestido desajeitado, David agachado junto à TV, Steve e Cynthia sentados nos braços de uma superacolchoada poltrona que poderia ter vindo também da Fazenda Círculo, Mary parada junto à tela e parecendo uma professora primária com os braços cruzados sobre os seios. Tom Billingsley examinando o armário de cima do balcão, as mãos firmemente cruzadas às costas, e Ralph na poltrona à margem da luz, com o olho esquerdo inchado, quase fechado. A sociedade dos sobreviventes de Collin e Antranjean, todos presentes e contados. — Que turma! — pensou Johnny. — Manhattan Transfer no deserto. — Há outro motivo porque a gente tem de discutir, disse. — Olhou a sombra subindo e descendo na tela sem cortina. Por um momento, todas lhe pareceram sombras de pássaros gigantes. Lembrou-se de Antranjean, dizendo-lhe que os urbus peidavam, as únicas aves que faziam isso. De Antranjean, dizendo. — Ah, merda! Estamos todos além de motivos. Você sabe disso. Pensou que aquilo talvez fosse a coisa mais assustadora que alguém lhe dissera em toda a sua vida, sobretudo porque parecia verdade. Johnny balançou a cabeça devagar, como se concordasse com uma voz interior, e prosseguiu. Já vi algumas coisas extraordinárias em minha vida, mas nunca tive o que poderia caracterizar, de qualquer maneira, como uma experiência sobrenatural. Até talvez hoje. E o que mais me assusta é que essa experiência talvez não tenha acabado. Não sei. Só posso dizer com certeza que me aconteceram algumas coisas nas últimas horas que eu não consigo explicar. — O que é que está dizendo? A Audrey parecia à beira das lágrimas. O que está acontecendo já não é ruim, sem fazer disso uma espécie de história de beira de fogueira no acampamento? — É, disse Johnny, falando com uma voz baixa, compadecida, que ele mal reconhecia. Mas isso não muda nada. — Eu escuto e falo melhor quando não estou morrendo de fome, observou Mary. — Acho que não tem nada para comer nesse lugar, tem? Tom Binglesley mexeu os pés e pareceu embaraçado. — Bem, não muita coisa, dona. A gente vinha mais aqui de noite para beber e falar dos velhos tempos. Ela deu um suspiro. Era o que eu pensava. Ele apontou vagamente para o outro lado da entrada do palco. Mary e Ives trouxeram uma sacola com umas coisas umas duas noites atrás. Mas, na certa sardinha, Mert adora sardinha e bolacha. — Uh, fez Mary, mas pareceu interessada, quase a despeito de si mesma. Johnny supôs que com mais umas duas ou três horas, até anchovas pareceriam boas para ela. — Vou dar uma olhada. Talvez tenha trazido mais alguma coisa, disse Billingsley. Não parecia esperançoso. David levantou-se. — Eu faço isso, se o senhor quiser. Billingsley deu de ombros, olhava de novo para Audrey e parecia ter perdido o interesse pelas sardinhas de Mert e Ives. — Tem um interruptor de luz à esquerda logo que sair do palco. Bem em frente vai ver umas prateleiras. Tudo que o pessoal trazia para comer, em geral, punha nelas. Talvez ache alguns olhos também. — Vocês deviam encher a cara um pouco além da conta, mas pelo menos pensavam o mínimo nas necessidades de alimentação, disse Johnny. Eu gosto disso. O veterinário lançou-lhe uma olhada, encolheu os ombros e voltou às pernas de Aldo Wheeler. Ela parecia não notar o interesse dele nelas, ou não se incomodar. David começou a atravessar o palco, depois voltou e pegou a 44. Olhou para o pai, mas Ralph olhava a casa com uma expressão vazia, as poltronas de veludo que desapareciam na escuridão lá atrás. O menino guardou cuidadosamente a pistola no bolso do jeans, deixando apenas o cabo para fora, e atravessou o palco. Ao passar por Billingsley, perguntou, tem água encanada? — Isso aqui é o deserto, filho. Quando um prédio fica vazio, eles cortam a água. — Que sujeira! Ainda estou coberto de sabonete. Isso coça. Deixou-os, atravessou o palco e curvou-se na abertura do outro lado. Um momento depois, a luz se acendeu. Johnny relaxou um pouco, só então compreendo que parte de sua mente esperava ver alguma coisa saltar sobre o menino e percebeu que Billingsley o olhava. — O que esse menino fez lá atrás, o jeito como saiu da cela, aquilo era impossível — disse Billingsley. — Então, ainda devemos estar lá, trancafiados — disse Johnny. Achou o som das palavras corretos, bem ele mesmo. Mas o que o velho veterinário dizia já lhe ocorrera. Até uma expressão para descrever aquilo já lhe ocorrera. Um discreto milagre. E a teria anotado em sua caderneta se não a tivesse deixado cair na beira da rodovia 50. E é isso que você acha? — Não. A gente está aqui e viu o que ele fez — disse Billingsley. Se ensabou todo com o sabonete e passou-se espremendo por entre as barras como uma semente de melancia. Pareceu normal, não foi? Mas eu lhe digo, amigo, nem mesmo o Rudine podia ter feito aquilo daquele jeito. Por causa da cabeça, ele devia ter enganchado a cabeça, mas não enganchou. Olhou os outros, um por um, acabando em Ralph. Este o olhava agora, em vez das poltronas, mas Johnny não sabia se ele entendia o que o velho dizia. E talvez fosse melhor assim. — Aonde o senhor quer chegar? — perguntou Mary. — Não sei bem — respondeu Billingsley. — Mas acho que a gente faria bem sentando em torno do jovem senhor Carver. — Hesitou, depois acrescentou. Os veteranos dizem que qualquer fogueira serve numa noite fria. 2. A coisa pegou o coiote morto e examinou-o. — Soma morreu. Pneuma partiu. Só resta sarques. Disse numa voz que era um paradoxo, ao mesmo tempo sonora e inteiramente sem tom. Assim foi sempre, assim será. A vida suga, a gente morre. Levou o animal para baixo, as patas e a cabeça despedaçada balançando, o corpo ondulando com uma sangrenta estola de pele. A criatura que o segurava parou um instante diante das portas principais da prefeitura, olhando a tempestuosa escuridão lá fora, escutando o vento. — Só a cassete! — exclamou, depois virou e levou o animal para o gabinete do prefeito. Olhou os cabides de casacos à direita da porta e viu logo que a menina, Pipa, o irmão, tinha sido baixada e envolta numa cortina. O rosto pálido contorceu-se de raiva quando ela olhou a forma coberta da menina. — Tiraram! — disse ao coiote morto em seus braços. — O maldito menino tirou ela. Menino idiota, criador de caso. — Sim, menino imprestável, menino burro, menino tonto. Em certo aspecto, este último era melhor, não era? O mais verdadeiro, um rezadorzinho tonto tentando fazer pelo menos parte da coisa dar certo, como se alguma parte de uma coisa daquela pudesse jamais dar certo, como se a morte fosse uma obscenidade que pudesse ser esfregada da parede da vida por um braço forte, como se o livro fechado pudesse ser reaberto e lido de novo com um final diferente. Contudo, a raiva da coisa era entremeada de medo, como um ponto amarelo num ponto vermelho, porque o menino não ia desistir e, portanto, o resto deles também não. Não deviam ter fugido de... Entre a Jean, ela, coisa a eles, mesmo que as portas das celas estivessem escancaradas. Mas tinham, por causa do menino, o desgraçado e superorgulhoso menino rezador que tinha tido a insolência de tirar a putinha da irmã do cabide e tentar dar a ela uma coisa semelhante a um enterro decente. Uma espécie de calor abafado nos dedos e palmas. A coisa abaixou os olhos e viu que enfiara até os pulsos a mão de Ellen na barriga do coiote. Pretendia pendurar o coiote num dos cabides, simplesmente porque o fizera com alguns outros, mas agora lhe vinha uma ideia. Levou o coiote para junto do fardo verde do chão, ajoelhou-se e abriu a cortina. Olhou com a boca rosnando em silêncio a menina morta que tinha habitado aquele corpo. E o menino tinha de cobri-la. Puxou as mãos de Ellen, agora cobertas de sangue morno, de dentro do coiote, e pôs o animal em cima de Kirsten. Abriu as mandíbulas do animal e as pôs em torno do pescoço da criança. Havia uma coisa ao mesmo tempo hedionda e fantástica naquele tableau de la morte. Era como uma xilogravura de um conto de fadas de terror. — Taque! — sussurrou a coisa com um sorrisinho. O lábio inferior de Ellen Carver abriu-se com isso. O sangue escorreu pelo queixo num fio despercebido. O maldito e presunçoso menino provavelmente jamais veria aquela releitura de sua releitura, mas como era ótimo imaginar a reação dele se visse. Se visse como seus esforços tinham resultado em tão pouca coisa, como o respeito podia ser rapidamente retirado, como o zero se impunha naturalmente aos fabricados números inteiros dos homens. A coisa puxou a cortina para baixo do pescoço do coiote. Agora a criança e a fera pareciam quase amantes. Como desejava que o menino estivesse ali, o pai também, mas sobretudo o menino. Porque era o menino que precisava tanto de instrução. O menino é que era perigoso. Ouviu alguma coisa correr às suas costas, um som baixo demais para ser ouvido, mas ouviu assim mesmo. Girou sobre os joelhos de Ellen e viu as aranhas reclusas voltando. Entraram pela porta do gabinete do prefeito, dobraram à esquerda, subiram à parede por cima de cartazes anunciando questões municipais próximas e solicitando voluntários para a festa dos dias dos pioneiros daquele outono. Acima do que anunciava o encontro de atualização com os diretores da empresa de mineração de desespero na chamada mina do China, as aranhas reformaram seu círculo. A mulher alta de guarda-pó e cartucheira levantou-se e aproximou-se delas. O círculo na parede tremeu, como se manifestasse medo ou êxtase, ou talvez as duas coisas. A mulher juntou as mãos sangrentas e abriu-as para a parede, palmas para a frente. — Ah lá! O círculo dissolveu-se. As aranhas correram para uma nova forma, movendo-se com a precisão de uma equipe de ordem unida, apresentando-se no intervalo de jogo. Fizeram um C, depois desfizeram, correram a formar um I. Seguiu-se um N, um E e um M. Oscilaram, ainda correndo de um lado para outro, decidindo como formar um A. — Em tal, disse a coisa. — Ras! As aranhas desistiram de formar o A e retomaram o círculo ligeiramente trêmulo. — Tem A! — perguntou a coisa após um instante, e as aranhas formaram uma nova figura. Era um círculo em forma de Yine. A mulher, com as impressões digitais de Ellen Carver, ficou olhando-o por um largo instante, tamborilando os dedos de Ellen nas clavículas de Ellen, depois acenou com a mão de Ellen para a parede. A figura se desfez. As aranhas puseram-se a descer. A coisa retornou ao salão sem olhar as aranhas que passavam em torno de seus pés. Estariam ali se precisasse delas, e era só o que importava. Ficou parada nas portas duplas, olhando mais uma vez à noite. Não podia ver o velho cinema, mas tudo bem. Sabia onde ficava o oeste americano, uns 200 metros ao norte dali, logo após o único cruzamento da cidade. E, graças às rabecas, agora também sabia onde eles estavam. Onde ele estava. O merdinha do menino rezador. 3. John e Maryville contavam de novo sua história. Toda agora. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, tentavam mantê-la curta. Críticos em todo o país teriam aplaudido, em parte descrentes. Contou que parara para fazer xixi e que Entrangian plantara a erva na bolsa da moto. Falou-lhe dos coiotes, daquele com quem Entrangian parecia falar, e dos outros postados a intervalos ao longo da estrada, como uma fantástica guarda de honra, e de como o policial grandão o espancara. Contou o assassinato de Billy Rancourt, e depois, sem qualquer mudança apreciável na voz, o ataque do urubu, aparentemente por ordem de Collie Entrangian. A expressão de Aldo Wheeler era de franca descrença ao ouvir isso, mas Johnny viu Steve e a garota magrela que ele pegarem algum ponto do caminho trocarem um olhar de nauseada compreensão. Não olhou em volta para ver como os outros recebiam a história, mas baixou os olhos para as próprias mãos e joelhos, concentrando-se como fazia quando tinha de escrever um longo trecho. Quis que eu chupasse o pau dele. Acho que era para me fazer choramingar e pedir piedade, mas não enchei a ideia tão chocante quanto Entrangian talvez esperasse. Chupar o pau é uma exigência bastante comum nas situações em que a autoridade excede seus limites e restrições naturais, mas não é o que parece. Na superfície, o estupro significa dominação e agressão. Por baixo, porém, é ira causada pelo medo. Obrigada, doutora Ruth, disse Aldrin. Em breve estaremos a falar do impotência. Johnny olhou-a sem rancor. Eu escrevi um romance sobre o estupro homossexual, Timboron. Não foi um grande sucesso crítico, mas conversei com muita gente e acho que peguei muito bem o básico. A questão é que ele me deixou furioso em vez de me amedrontar. Àquela altura, eu já tinha decidido que não tinha muita coisa a perder. Disse a ele que chuparia o pau dele, claro, mas assim que o pusesse na boca, arrancaria com os dentes. Fez mais um esforço para pensar no que fazia pelo menos dez anos a sentindo para si mesmo. Aí lancei uma daquelas palavras malucas dele contra ele mesmo. Pelo menos me pareceu, ou alguma coisa tipo uma língua inventada. Tinha um tom gutural. Foi taque? Perguntou Mary. Johnny fez que sim com a cabeça. E não pareceu maluquice para os coiotes nem para Entrangian. Quando eu falei, ele meio que se encolheu e foi aí que convocou o ataque de bombardeio do urubu contra mim. Eu não acredito que isso tenha acontecido, disse Aldrin. Calculo que você seja um escritor famoso ou alguma coisa assim e parece um cara que não está acostumado a que duvidem de sua palavra, mas eu simplesmente não acredito. Mas foi o que aconteceu, ele disse. Você não viu nada parecido, comportamento animal estranho, agressivo? Eu fiquei escondida na lavanderia automática da cidade, ela disse. Quer dizer, oi, estamos falando a mesma língua aqui? Mas... Escutem, querem falar de comportamento animal, estranho e agressivo? Perguntou Aldrin. Curvou-se para a frente, os olhos brilhando e fixos em Maryville. É de Collie que estamos falando. Collie, como ele está agora. Matou todo mundo que encontrou pela frente, todo mundo que cruzou o seu caminho. Isto não basta para vocês? Precisam de urubus treinados também? E as aranhas? Perguntou Steve. Ele e a garota magrela sentavam-se na poltrona agora, não mais nos braços, e ele passar o braço sobre os ombros dela. Que é que tem? Você viu as aranhas meio... Bem, se reunindo? Como pássaros de um mesmo bando? Lançava ele um olhar que dizia. Cuidado, lunático a solta. Bem, não. Usei a palavra errado. Viajando juntas, em bando, como lobos ou coiotes. Ele balançou a cabeça. E as cobras? Também não vi nenhuma, nem coiotes na cidade, nem mesmo um cachorro andando de bicicleta com um chapéuzinho de festa na cabeça. Tudo isso é novidade para mim. David voltou ao palco com uma pequena sacola parda nas mãos, dessas em que os atendentes de lojas de conveniência põe pequenas compras, sucos, caixas de leite, latas de cerveja. Também trazia um pacote de bolachas Ritz debaixo do braço. Encontrei umas coisas, disse. Hum, hum, disse Steve, olhando a caixa e a sacola. Isso, sem dúvida, resolverá o problema da fome no país. O que é que tem aí, David? Acha que uma sardinha e duas bolachas para cada um? Na verdade, tem muita coisa, disse David. Mais do que você pensaria. Hum, fez uma pausa olhando os pensativo e um pouco ansioso. Alguém se incomoda que eu faça uma prece antes de distribuir isso? Tipo dar graças? Perguntou Cynthia. É, graças. Para mim tudo bem, disse Johnny. Acho que a gente precisa de todas as graças que puder agarrar. Amém, disse Steve. David dispôs as caixas de bolacha e a sacola entre os tênis. Depois fechou os olhos e juntou as mãos diante do rosto, dedo com dedo. Johnny ficou impressionado com a falta de pretensão do menino. Havia no gesto uma simplicidade transformada em beleza pelo hábito. Deus, eu lhe peço, abençoe este alimento que vamos comer, disse David. É, o pouco que tem, disse Cynthia, e logo pareceu arrepender-se de ter falado. Mas David não ligou. Talvez nem a tivesse ouvido. Abençoe nossa irmandade. Cuide de nós e nos livre do mal. Peço que cuide de mamãe também, se for esta sua vontade. Fez uma pausa e depois disse em voz baixa. Provavelmente não é, mas eu peço, se for sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tornou a abrir os olhos. Johnny estava comovido. A pequena prece do menino tocaram no lugar mesmo em que entra Jean tentar atingir e não conseguira. Claro que tocou, porque ele acredita. A sua maneira humilde, esse menino faz o papa com aquelas roupas extravagantes e aquele chapéu de Las Vegas pareceram cristão de Páscoa e Natal. David curvou-se e pegou as coisas que encontrara, parecendo tão feliz quanto um magnata da sopa dos pobres a presidir uma ceia de ação de graças enquanto o remexia na sacola. Tom e Mary pegou uma lata de sardinhas Bluff George Fancy e a entregou a ela. Tem um abridor no fundo. Obrigada, David. Ele deu um sorriso. Agradeça ao amigo do Sr. Billingsley. A comida é dele, não minha. Entregou as bolachas. Distribua. Tire o que precisa e passe o resto, disse Johnny expansivo. É o que nós do círculo de amigos dizemos. Certo, Tom? O veterinário lançou-lhe um olhar aguado e não respondeu. David deu uma lata de sardinha a Steve e outra a Cynthia. Ah, não, querido. Está tudo bem, disse Cynthia tentando devolver a sua. Eu divido com Steve. Não é preciso, disse David. Tem muita. Verdade. Deu uma lata a Audrey, um a Tom e um a Johnny. Este girou a sua duas vezes na mão como para assegurar-se de que era de verdade antes de tirar a embalagem, puxar o abridor e enfiá-lo na lâmina de metal na ponta da lata. Abriu-a. Assim que sentiu o cheiro do peixe, deu-lhe uma fome louca. Se alguém lhe dissesse que um dia teria uma reação daquela diante de uma mísera lata de sardinhas, teria rido. Alguma coisa bateu em seu ombro. Era Mary estendendo a caixa de bolachas. Parecia quase em êxtase. O azeite da sardinha escorria ali no canto da boca para o queixe num reluzente fiozinho. — Vai, ela disse. Ficam maravilhosas com as bolachas. É mesmo? — É, disse Cynthia, animada. Tudo fica melhor quando espalhado numa rites. É o que eu sempre digo. Johnny pegou a caixa, olhou para dentro e viu que só restava um cilindro de papel encerado pela metade. Tirou três das bolachas redondas laranja escuro. O estômago roncante protestou contra esse desprendimento e ele se viu incapaz de impedir-se de tirar mais três antes de passar a caixa a Bingsley. Os olhos dos dois encontraram-se por um momento e ele ouviu o velho dizendo que nem Rudine poderia ter feito aquilo daquele jeito. Por causa da cabeça e claro que havia o telefone. Três barras de transmissão aparecendo nas mãos do menino, absolutamente nenhuma nas suas. — Isso resolve a questão de uma vez por todas, disse Cynthia, de boca cheia. Falava como Mary. Comida é muito melhor que sexo. Johnny olhou para David. Ele sentava-se em um dos braços da poltrona de seu pai comendo. Ralph tinha sua lata de sardinha no colo fechada e continuava olhando as fileiras de poltronas vazias do cinema. David tirou as duas sardinhas de sua lata, colocou-as com todo cuidado sobre as bolachas e passou-as ao pai, que se pôs a mastigá-las mecanicamente, como se seu único objetivo fosse esvaziar a boca. A visão da expressão de atento amor do menino deixou Johnny pouco à vontade, como se estivesse violando a intimidade de David. Desviou os olhos e viu a caixa de bolachas no chão. Todos estavam ocupados comendo e ninguém lhe deu particular atenção quando ele pegou a caixa e olhou dentro. Passara por todo o grupo, todos tinham pego pelo menos meia dúzia de bolachas. Bingsley poderia ter tirado até mais. O bode velho, na verdade, as devorava. Mas ainda restava o cilindro de papel encerado e Johnny podia jurar que continuava pela metade. Que o número de bolachas lá dentro não mudara de modo algum. 4. Ralph contou a tragédia da família Carver de uma forma tão clara quanto possível, comendo sardinha entre as rajadas de palavras. Tentava clarear a mente, tentava voltar, mais por David do que por si mesmo, mas era difícil. Continuava vendo Kirsten caída imóvel no pé da escada, em trajean puxando Ellen pelo braço na ala da carceragem. 5. Não se preocupe, David. Eu volto, ela dissera. Mas para Ralph, que acreditava ter ouvido todas as nuances da voz dela em seus 14 anos de casamento, era como se ela já houvesse partido. Contudo, devia David tentar estar ali. Retornar a si mesmo, de onde sua mente em choque, super tensa e culpada, sim, havia isso também, quisesse levá-lo. Mas era difícil. Quando acabou, Audrey disse, tudo bem, não houve nenhuma revolta do mundo animal, pelo menos. Mas sinto muito por sua esposa e sua filhinha, Sr. Carver. Por você também, David. Obrigado, disse Ralph. David acrescentou, minha mãe ainda pode estar bem. Ralph assanhou o cabelo do menino e disse que sim, tinha razão. Mary falou a seguir sobre a mochila debaixo do estepe, o modo como a trajean misturara Eu vou matar você, ao dar-lhe o aviso da lei Miranda e como matar a seu marido na escada inteiramente sem aviso nem provocação. Continua não tendo vida animal, disse Audrey. Essa parecia ser agora a sua preocupação principal. Ela emborcou a lata de sardinha na boca e sorveu o resto do azeite sem o mínimo de embaraço. Você ou não ouviu a parte do coiote que ele levou para cima para tomar conta da gente, ou não quis ouvir, disse Mary. Audrey descartou isso com um aceno da mão. Estava sentada agora, oferecendo ao olhar de Bingsley pelo menos mais uns 15 centímetros de perna. Ralph também olhava, mas não sentia absolutamente nada em relação ao que via. Pensava que havia mais uma seiva numa bateria velha de carro do que em seu circuito emocional no momento. A gente pode domesticar eles, você sabe, ela disse. Dar hambúrguer e treinar feito cachorro, na verdade. — Você algum dia viu Entrangian andando pela cidade com um coiote na coleira? Perguntou Maryville polidamente. Ela lançou-lhe um olhar e cerrou o maxilar. — Não, eu só conhecia ele de cumprimentar, como todo mundo na cidade. Mas só isso. Passo a maior parte de meu tempo na mina ou no laboratório. Não sou muito de vida social. — E você, Steve? Perguntou Maryville. Qual é a sua história? Ralph viu o caraltão de sotaque texano trocar um olhar com a namorada, se era isso que ela era, e depois tornar a voltar-se para o escritor. — Bem, para começar, se você disser a seu agente que eu dei carona, acho que perco meu bônus. — Acho que você deve considerar essa a mínima de suas preocupações a esta altura. — Vá em frente, conte. Os dois contaram, alternando partes, sabendo muito bem que as coisas que tinham visto e experimentado forçavam bastante a credulidade. Ficaram frustrados com a incapacidade de explicar como era terrível o fragmento da pedra na área de laboratório, depósito, a força com que os afetara, e nenhum dos dois pareceu querer se abrir-se, e contaram o que acontecera quando o lobo, concordaram em que era isso, não um coiote, trouxeram o fragmento do laboratório e o depusera diante deles. Ralph teve uma ideia de que era alguma coisa sexual, embora não soubesse o que podia haver de tão terrível nisso. — Continuam São Tomé em crédulo? Perguntou Maryville e Audrey quando Steve e Cynthia acabaram. Falou suavemente, como se não quisesse que ela se sentisse ameaçada. — Claro que ele não quer que ela se sinta ameaçada, pensou Ralph. Somos apenas sete. Ele quer que a gente esteja no mesmo time. E, na verdade, não é muito ruim isso. — Eu não sei o que sou. Ela parecia desorientada. Não quero acreditar em nada desta merda toda. Só pensar nisso já me assusta seriamente. Mas não consigo imaginar por que vocês iriam mentir. Fez uma pausa, depois disse pensativa. — A menos que a visão daquelas pessoas penduradas na parede, não sei, tenha apavorado tanto vocês que... — Que a gente começou a ver coisas? Perguntou Steve. Ele fez que sim, com a cabeça. — As cobras que vocês viram na casa, isso pelo menos faz algum sentido. Elas sentem esse tipo de clima aproximando às vezes até com três dias de antecedência e correm para algum lugar protegido. Quanto ao resto, não sei. Sou uma cientista e não vejo como. — Ora, vamos, dona. Parece um menino fingindo que tem a boca costurada para não ter de comer brócolis, disse Cynthia. Tudo o que a gente viu bate com o que o Sr. Maryville viu antes da gente e Mary antes dele e os Carver antes deles. Até o pedaço de cerca derrubado, onde Entrangian esmagou o barbeiro, ou o que quer que fosse. — Logo, pare com essa merda de cientista por um instante. Estamos todos no mesmo barco. Você é a única que está em outro. — Mas eu não vi nada disso — Audrey, quase choramingando. — O que foi que você viu? — perguntou Ralph. — Conte para a gente. Audrey cruzou as pernas e puxou a barra do vestido. Eu estava acampada. Tinha quatro dias de folga, por isso selei Sally e fui para o norte, para a Montanha do Cobre. É meu local preferido em Nevada. Ralph achava que ela parecia defensiva, como se tivesse sido censurada por esse tipo de conduta antes. Billingsley pareceu acordar de um sonho. Um sonho em que Audrey passava as longas pernas em torno de seu velho rabo magro, talvez. — Sally — disse. — Como está ela? Audrey lançou-lhe um olhar de incompreensão por um instante e depois sorriu como uma menininha. — Está ótima. Melhorou a torção? — Sim, obrigada. Foi um bom linimento. É bom saber disso. — De que estamos falando? — perguntou Melville. — Eu tratei a égua dela há mais ou menos um ano — disse Bingsley. — Só isso. Ralph não sabia se deixaria Billingsley cuidar de seu cavalo se tivesse um. Não sabia se o deixaria cuidar de um gato de beco. Mas supunha que o veterinário talvez fosse diferente um ano atrás. Quando se fazia da bebida uma carreira, doze meses causavam muitas mudanças e poucas para melhor. — O trabalho de tornar a repor cascavel em funcionamento tem causado muita tensão — ela disse. — Ultimamente foi a mudança de esguichos para emissores. Morreram algumas águias. — Algumas? — perguntou Bingsley. — Ora, vamos. Eu não sou nenhum fanático do verde, mas você podia ser mais franca. — Certo. Cerca de quarenta ao todo. Não é muita coisa em termos de espécie. Águia é o que não falta em Nevada. Como você sabe, doutor, os verdes também sabem, mas mesmo assim tratam cada águia morta como se fosse um bebê na panela. A verdadeira questão, é só isso, é tentar impedir a gente de mineirar o cobre. Deus do céu, como me cansam às vezes. Chegam aqui naqueles elegantes carrinhos estrangeiros, 25 quilos de cobre americano em cada um deles, e vêm dizer a gente que somos monstros estupradores da Terra. Eles. — Dona, disse Steve em voz baixa. — Perdão, mas não tem ninguém do Greenpeace aqui. — Claro, o que quero dizer é que todos nos sentimos mal em relação às águias e aos gaviões e corvos também. Aliás, apesar do que dizem os fanáticos do verde. Olhou-os em volta, como avaliando a impressão deles da sua honestidade e depois prosseguiu. — A gente tira o cobre da Terra com ácido sulfúrico. — A melhor maneira de aplicar é com esguichos. Parecem grandes molhadores de grama, mas deixam poças. Os pássaros vêm, descem para se banhar e beber água e morrem. Não é uma boa morte também. — É, concordou Bisney, piscando os olhos aguados para ela. — Quando tiravam o ouro da mina do China e da mina de Zatoia, na década de 1950, era cianureto que tinha nas poças. — Igualmente traiçoeiro, mas não tinha os verdes naquela época. Deveria ser ótimo para a empresa, hein, senhor Wheeler? Levantou-se, foi até o bar, serviu-se um dedo de uísque e tomou como se fosse remédio. — Posso tomar um também? — perguntou Ralph. — Sim, senhor, acho que pode — disse Binningsley. Passou a Ralph sua bebida, depois pegou mais copos. Ofereceu refrigerante quente, mas os outros preferiram água que ele serviu de um garrafão de plástico. — A gente tirou os esguichos e substituiu por pontos de distribuição e emissores, disse Aldrin. — É um sistema de pinga-pinga, mais caro que os esguichos, muito, mas os pássaros não mergulham nos produtos químicos. — É, concordou Binningsley. Serviu-se outro trago. Este ele bebeu mais devagar, olhando de novo para as pernas de Aldrin pela borda do copo. 5. Um problema? Talvez ainda não, mas podia ser se não tomassem providências. A coisa que parecia Ellen Carver sentava-se atrás da mesa, na agora vazia área de carceragem, cabeça erguida, olhos brilhando lustrosos. Lá fora, o vento subia e baixava. De mais perto veio o ruído de patas subindo a escada. Pararam diante da porta, ouviu-se um rosnado tossido, depois a porta se abriu, empurrada pelo focinho de um puma. Era grande para uma fêmea, talvez 1,80m do focinho aos quartos traseiros, com uma cauda grossa, torcida, que aumentava em mais uns 90cm o comprimento total. Quando o puma entrou pela porta para a área de carceragem, andando agaixado no chão de tábuas, as orelhas caídas para trás sobre o crânio em forma de cunha, a coisa concentrou-se mais em sua cabeça, querendo sentir um pouco o que ele sentia, além de atraí-lo. O animal estava assustado, verificando os cheiros do lugar e não encontrando conforto em nenhum deles. Um antro humano, mas isso era apenas parte do problema. O puma farejava muita encrenca ali. Pólvora, por exemplo. Para ele, o cheiro de armas disparada ainda era penetrante e acre. Depois havia o cheiro do medo, uma mistura de suor e mato queimado. Também cheiro de sangue, sangue de coiote e sangue humano misturados. E havia aquela coisa na cadeira, olhando de cima, quando ele se aproximou, não querendo, mas incapaz de deter-se. Parecia um ser humano, mas não tinha o cheiro de um. Não tinha cheiro de nada que o puma já houvesse farejado antes. Ele agachou-se aos pés da coisa e emitiu um gemido baixo, miado. A coisa de guarda-pó saiu da cadeira, pôs os joelhos de Ellen Carver no chão, levantou o focinho do puma e olhou-o nos olhos dele. Pôs-se a falar rápido na língua das coisas informes, dizendo ao puma onde devia ir, o que deveria esperar e o que devia fazer quando chegasse a hora. Eles estavam armados e provavelmente mataria o animal, mas antes ele faria o seu serviço. Enquanto falava, Ellen pôs-se a pingar sangue do nariz. Sentiu o sangue e limpou-o. Bolhas haviam começado a formar-se nas faces e pescoços de Ellen. A porra da infecção do lúpulo. Nada mais que isso, pelo menos para começar. Porque certas mulheres não sabiam se cuidar. Tudo bem, disse ao puma. Agora vá. Espere a hora. Eu vou ficar à escuta com você. O puma emitiu de novo seu gemido miado, lambeu com a língua áspera a mão da coisa que usava o corpo de Ellen Carver, depois voltou-se e saiu pisando macio da sala. A coisa voltou a sentar-se na cadeira e recostou-se, fechou os olhos de Ellen e ficou escutando o incessante chocalhar da areia nas janelas, deixando ir parte de si com o animal. Capítulo 2 1 Você tinha uns dias de folga, selou o animal e foi acampar, disse Steve. E depois? Passei quatro dias na cobre, pescando, fazendo fotos, fotografia, minha diversão. Dias ótimos, depois, três noites atrás, voltei. Fui direto para minha casa, que fica no norte da cidade. Que é que foi que fez você voltar? Perguntou Steve. Não foi o mau tempo chegando, foi? Não, eu tinha meu radinho comigo e ouvi apenas que o tempo ia ser bom e quente. Foi o que eu ouvi também, disse Steve. Essa merda é um mistério total. Eu tinha uma reunião marcada com Alan Symes, o controlador da empresa, para fazer um resumo da substituição dos esguichos pelos pontos e emissores. Ele vinha de avião do Arizona. Eu devia me encontrar com ele no Hernandos Highways às nove horas na manhã de anteontem. Era o nome que a gente tinha dado ao laboratório e escritórios na periferia da cidade. De qualquer modo, é por isso que estou usando a porra desse vestido, por causa do encontro, e porque Frank Jeller me disse que Synes não gosta, não gostava, de mulher usando jeans. Sei que estava tudo certo quando voltei do acampamento, porque foi quando Frank me ligou e me mandou usar um vestido para a reunião, naquela noite, lá pelas sete. Quem é Frank Jeller? Perguntou Steve. O engenheiro-chefe de mineração disse Bingsley, encarregado de reabrir a mina do China. Pelo menos era. Lançou a Aldrin um olhar interrogador. Ela balançou a cabeça. É, está morto. Três noites atrás, meditou Maryville. Tudo em desespero estava numa boa. Três noites atrás, pelo menos até onde vocês sabem. Certo. Mas quando voltei a ver Frank, ele estava pendurado num cabide e sem uma das mãos. A gente viu, disse Syntia, e a mão também no fundo de um aquário. Antes disso tudo, durante a noite, eu acordei pelo menos duas vezes. Na primeira, pensei que era trovão, mas na segunda soou como um tiro de escopeta. Concluí que tinha sonhado e voltei a dormir, mas isso deve ter sido por volta da hora que ele começou. Depois, quando cheguei ao escritório de mineração. A princípio, ela disse, não sentira nada de errado, certamente não pelo fato de Brad Joseph não estar à sua mesa. Nunca estava, se pudesse. Por isso, voltaram ao Hernando os raios e ali viram que Steve e Syntia iam ver não muito depois, cadáveres nos cabides. Aparentemente, todo mundo que chegara naquela manhã. Um deles, com uma gravata de cadácio e umas botas vistosas que fariam rir um cantor de música caipira, tinha sido Alan Symes. Viajara desde Fênix para morrer em desespero. Se o que você está dizendo é certo, ela disse a Steve, entrangeando, evite ter pego mais gente da mineração depois. Eu não contei. Estava com medo demais até para pensar em contar, mas não podiam ser mais de sete quando estive lá. Fiquei paralisada. Talvez tenha até chorado um pouco, não sei dizer. Depois, ouvi tiros de escopeta. Não havia dúvida de que era desta vez. E alguém gritando. Depois, mais tiros de escopeta e os gritos pararam. Ela voltara para seu carro sem correr. Disse que temia ser tomada pelo pânico se começasse a correr e fora para a cidade. Pretendia comunicar o que descobriu a Jim Redd. Ou se ele estivesse fora a serviço, como muitas vezes estava, a um de seus auxiliares, entrangeã ou Pearson. Eu nem corri para o carro, nem disparei para a cidade, mas estava em choque mesmo assim. Me lembro que tateei no porta-luvas em busca de cigarro, embora não fume há cinco anos. Depois, vi duas pessoas atravessarem correndo o cruzamento. Vocês sabem, debaixo do sinal. Eles balançaram a cabeça. O novo carro de polícia da cidade vinha roncando logo atrás deles. Era entrangeã quem dirigia, mas eu não sabia disso na hora. Ouvi três ou quatro tiros de escopeta e as pessoas que ele perseguia caíram na calçada, uma na frente da mercearia, a outra pouco adiante. Tinha sangue, muito sangue. Ele não reduziu a velocidade, simplesmente passou pelo cruzamento, indo para o oeste e muito breve ouvi mais tiros. E tenho certeza de que ouvi ele gritando. E a rua? Eu queria ajudar as pessoas em que ele tinha tirado, se pudesse. Avancei um pouco, parei e saltei do carro. Na certa, foi o que salvou minha vida, saltar do carro. Porque tudo que se movia, entrangeã, matava. Qualquer um, qualquer coisa, tudo. Tinha carros e caminhões parados na rua como brinquedos, todos em zigue-zague, aqui e ali, pelo menos uma dúzia. Tinha um caminhão do Ercamino virado de lado junto a uma loja de peças de computador. Acho que era de Tommy Ortega. Aquele caminhão era o mesmo que uma namorada para ele. Eu não vi nada disso, disse Johnny. A rua estava vazia quando ele me trouxe. É, filho da puta, mantenho o quarto arrumado. Isso a gente tem de admitir. Não queria que ninguém entrasse na cidade e se perguntasse o que estava acontecendo. É o que eu penso. Não fez muito mais do que empurrar a sujeira para baixo do tapete. Mas isso serve por enquanto. Sobretudo com essa porra dessa tempestade. Que não estava prevista, disse Steve, pensativo. — Certo que não estava prevista. — Que foi que houve, então? Perguntou David. Corri para as pessoas que ele tinha matado. Uma delas era Evelyn Shostank, a dona do cabeleireiro, corte permanente, que trabalhava meio período na biblioteca. Estava morta, os miolos espalhados pela calçada. Melry piscou os olhos, Audrey viu e virou-se para ela. — Isso é uma coisa que vocês precisam lembrar. Se ele vir vocês e decidir atirar, vocês já eram. Olhou os outros, aparentemente querendo assegurar-se de que não achavam que estavam brincando. Nem exagerando. Tem um tiro mortal. Ênfase no mortal. A gente vai se lembrar disso, disse Steve. O outro era o cara das entregas. Usava um uniforme da Bolo Gostoso. Entre a Jean tinha acertado a cabeça também, mas ele ainda estava vivo. Ela falava com uma calma que Johnny reconhecia. Tinha visto no Vietnã, após uma meia-doze de escaramuças. Tinha visto, como não combatente, claro, caderneta numa mão, caneta na outra, gravador urrer pendurado no ombro, numa correia com um adesivo da paz pregado. Vendo, ouvindo, tomando notas e se sentindo um forasteiro. Sentindo ciúmes. As ideias ressentidas que lhe cruzavam a mente, então, eunuco de harém, pianista de bordel, agora lhe pareciam insanas. Quando fiz doze anos, meu velho me deu uma vinte e dois, disse Audrey Wheeler. A primeira coisa que eu fiz foi sair da casa da gente em Sedale e atirar num gaio. Quando cheguei perto, ele ainda estava vivo também. Tremia todo, olhando fixo em frente, abrindo e fechando o bico muito devagar. Eu nunca quis tanto em minha vida desfazer uma coisa. Me ajoelhei e esperei que ele morresse. Me parecia que devia isso a ele. O bichinho continuou tremendo tudo até morrer. O homem da bolo gostoso tremia assim. Olhava a rua atrás de mim, embora não tivesse ninguém lá, e tinha a testa coberta de gotículas de suor. A cabeça estava deformada e havia aquela coisa branca no ombro. Tive a ideia maluca a princípio de que era espuma de plástico. Sabem, aquela coisa de embalagem que a gente põe na caixa quando manda alguma coisa frágil pelo correio. E depois vi que eram lascas de ossos. Do, vocês sabem, do crânio. Eu não quero saber mais nada disso, disse Ralph abruptamente. Eu não lhe culpo, disse Johnny, mas acho que a gente precisa saber. Porque você e seu filho não vão dar uma volta atrás do palco. Vejam o que conseguem descobrir. Ralph fez que sim com a cabeça, levantou-se e deu um passo na direção de David. Não, disse David, a gente precisa ficar. Ralph olhou incerto. David balançou a cabeça. Desculpe, mas precisa. Ralph ficou onde estava por mais um instante e depois tornou a sentar-se. Durante esse diálogo, Johnny olhou para caso para Audrey. Ela fitava o menino com uma expressão que podia ser de medo, respeito ou as duas coisas juntas. Como se nunca tivesse uma criatura exatamente igual a ele. Depois, ele se lembrou das bolachas saindo da caixa com palhaços de um carrinho no circo e se perguntou se algum deles vira jamais uma criatura exatamente como David Carver. Lembrou-se das barras de transmissão e de Billings dizendo que nem Rudine podia ter feito aquilo por causa da cabeça. Eles se concentravam nos urubus, aranhas e coiotes, em ratos que saltavam de pilhas de pneus e casas que podiam estar cheias de cascavéis. Acima de tudo, concentravam-se em trajean, que falava uma língua estranha e atirava como búfalo Bill. Mas e David? Quem era ele exatamente? Continue, Audrey, disse Cynthia. Só que talvez possa, você sabe, ser mais branda. Ergueu o queixo na direção de David. A Audrey olhou-a vagamente por um instante, parecendo não entender. Depois se recompôs e continuou. 2. Eu estava ajoelhada ali junto do cara das entregas, tentando pensar no que fazer em seguida, ficar junto dele ou correr e chamar alguém, quando ouvi mais gritos e tiros na rua do algodão acima. Ouvi um som de alguma coisa se despedaçando, madeira e depois um estrondo, uma batida, metal. O carro-patrulha deu marcha-ré de novo. Parece que foi só o que eu vi nesses dois dias, aquele carro-patrulha acelerando. Arrancou e aí ouvi ele vindo em minha direção. Só tinha um segundo para pensar, mas não creio que fizesse qualquer coisa mesmo que tivesse mais. Corri. Queria voltar para o meu carro e dar o fora, acrescentou. Mas achei que não dava tempo. Achei que não tinha tempo nem para dobrar a esquina e desaparecer. Por isso, entrei na mercearia. De Warrow, ele estava caído morto ao lado da caixa registradora. O pai, o açougueiro, além de dono, estava sentado na pequena área do escritório com um tiro na cabeça, sem camisa. Devia estar pondo o uniforme branco quando aconteceu. Hug começa a trabalhar cedo, disse Billingsley. Muito mais cedo que o resto da família. Ah, mas Entragian sempre volta para conferir, disse Aldrin. Tinha voz leve, em tom de conversa histérica. É isso que torna ele tão perigoso. Ele sempre volta para conferir. É louco e cruel, mas também metódico. Mas está muito doente, disse Johnny. Quando me trouxe para a cidade, estava à beira de se esvair em sangue. E isso foi às seis horas. Se é o que quer que estava acontecendo com ele, não diminuiu. Encolheu os ombros. Não se deixe enganar por ele. Ela quase sussurrou. Johnny entendeu o que ela sugeria, sabia pelo que vira com os próprios olhos ser impossível e também sabia que dizer isso a ela seria uma perda de tempo. Continue, disse Steve. E depois? Tentei usar o telefone no escritório do Sr. Warrow. Estava mudo. Fiquei no fundo da loja uma meia hora. O carro-patrulha passou umas duas vezes nesse tempo. Uma vez pela rua principal, depois pelos fundos, na seta na mesquita ou no algodão de novo. Ouvi mais tiros. Subi para o andar de cima, onde moram os Warrow, pensando que talvez o telefone de lá ainda estivesse funcionando. Não estava. Tampouco estavam vivos a Sr. Warrow e o menino. Acho que se chamava Mert. Ela na cozinha, com a cabeça na pia e a garganta cortada. Ele ainda na cama. Sangue por toda a parte. Fiquei parada na porta, olhando os pôsteres de músicos de rock e jogadores de basquete dele, e ouvi o carro-patrulha passando de novo lá fora, rápido, acelerando. Desci pelos fundos, mas não me atrevi a abrir a porta quando cheguei lá. Ficava imaginando ele agachando abaixo da varanda, à minha espera. Quer dizer, tinha acabado de ouvir ele passar, mas mesmo assim imaginava ele ali em minha espera. Concluí que o melhor a fazer era esperar a noite. Então poderia ir embora de carro. Talvez, não podia ter certeza, porque ele era muito imprevisível. Não estava sempre na rua principal, e como a gente não podia sempre ouvir ele, começava a pensar. Bem, talvez tenha ido embora. Foi para as montanhas. E aí ele voltava com a porra de um coelho saindo da cartola de um mágico. Mas não podia ficar na loja. O barulho das moscas estava me enlouquecendo para começar e fazia calor. Geralmente eu não ligo para o calor. Ninguém liga quando vive no centro de nevada, mas eu não parava de pensar que sentia o cheiro deles. Assim, esperei até ouvir ele atirando em algum lugar lá para os lados da garagem municipal, na rua Dumont, quase no extremo leste da cidade, e saí. Deixar a mercearia e voltar para a rua foi a coisa mais difícil que já fiz em minha vida. Como um soldado saindo para a terra de ninguém, a princípio nem conseguia me mover. Simplesmente fiquei paralisado onde estava. Lembro-me que pensei que tinha de andar. Não podia correr, porque ia entrar em pânico se fizesse isso, mas tinha de andar. Só que não podia. Não podia. Era como se eu fosse paralítica. Depois ouvi ele voltando. Era estranho, como se ele me sentisse. Sentisse alguém, pelo menos, se movendo por trás de suas costas. Como se estivesse jogando um novo jogo infantil, em que a gente mata os perdedores, em vez de mandar eles de volta para a base de prisioneiros, ou alguma coisa assim. O motor faz tanto barulho quanto acelera. Tão potente, tão alto. Mesmo quando não ouvia, eu imaginava que ouvia. Sabem, o som era de um puma por um gato bravo no cio. Era o que eu ouvia vindo para o meu lado, e ainda assim não podia me mexer. Só podia ficar ali parada, ouvindo ele chegar mais perto. Pensei no homem no bolo gostoso, tremendo como o gaio que eu tinha mantado quando criança, e isso finalmente me pôs em movimento. Entrei na lavanderia automática e me joguei no chão no momento em que ele passava. Ouvi mais gritos no norte da cidade, mas não sei o que era, porque não podia levantar a cabeça. Não podia me levantar. Devo ter ficado ali naquele chão bem uns 20 minutos. Tão ruim estava. Só posso dizer que já estava muito além do medo àquela altura, mas não posso fazer vocês entenderem como a cabeça da gente fica esquisita quando está assim. Fiquei ali deitada no chão, olhando bolas de poeira e pontas de cigarro amassadas, e pensando que a gente podia saber que aquilo era uma lavanderia automática, mesmo no nível em que eu estava, por causa do cheiro, e porque todas as pontas de cigarro tinham marca de batom. Fiquei ali deitada e não podia me mexer, nem que ouvisse ele vindo pela calçada. Teria ficado deitada ali até ele encostar o cano da arma no lado da minha cabeça e... Não, disse Mel encolhendo-se. Não fale nisso. Mas eu não posso parar de pensar nisso, ela gritou, e alguma coisa naquilo arranhou o ouvido como nada a mais que ela dissera. Ela fez um visível esforço para controlar-se e prosseguiu. O que me tirou daquilo foi o som de pessoas do lado de fora. Vi quatro pessoas do outro lado da rua, na frente do coruja. Duas eram mexicanas. O rapaz de escola que trabalha no triturador da mina e a namorada. Não sei o nome dela, mas tem uma mecha loura no cabelo, natural, tenho quase certeza, e é muito bonita. Era muito bonita. Tinha outra mulher, muito gorda, que eu nunca tinha visto antes. O homem com ela eu vi jogando sinuca com você no bud. Tom Flip, alguma coisa. Flip, morra. Você viu o Flip? Ele fez que sim com a cabeça. Eles seguiam pelo outro lado da rua, experimentando os carros, procurando chaves. Eu me lembrei do meu e que podíamos sair todos juntos. Comecei a me levantar. Eles passavam por aquele pequeno beco ali, o único entre a frente da loja, onde era antes o restaurante italiano, e o tambor quebrado. E entra a Jean saiu rugindo do beco com o carro-patrulha, como se estivesse esperando por eles. Atropelou todos, mas eu acho que seu amigo Flipper foi o único que morreu logo. Os outros saíram resvalando para um lado como pinos de boliche quando a gente erra um bom arremesso. Eles assim como se agarram uns aos outros para não cair e depois correram. O rapaz escola tinha o braço em torno da namorada. Ela chorava e mantinha o braço contra os seios. Estava quebrado. A gente via que estava. Sangue escorria do rosto da outra mulher quando ela ouviu entre a Jean indo atrás deles. Aquele motor grande, potente, virou e ergueu as mãos como se fossem um guarda de trânsito ou alguma coisa assim. Ele dirigia com a mão direita e se curvava para fora da janela como um maquinista de trem. Deu dois tiros nela antes de atingi-la com o carro e passar por cima. Foi a primeira boa visão que tive dele. A primeira vez que tive certeza de quem o estava enfrentando. Ela olhou-os um a um como se tentasse avaliar o efeito que suas palavras estavam tendo. Ela sorria, sorria e ria como um menino em sua primeira visita à Disney World. Feliz, sabem? Feliz! 3. Aldrin ficar ali agachada junto à porta da lavanderia automática, vendo entre a Jean perseguir o jovem escola e sua namorada pela rua principal com o carro-patrulha no sentido norte. Alcançou-os e passou por cima deles como fizera com a velha. Fora fácil pegar os dois, ela disse. Porque o rapaz tentava ajudar a garota, os dois corriam juntos. Depois que eles caíram, entre a Jean parara, dera marcha a ré, passara de ré devagar sobre eles. Não ventava, então, contou Aldrin, e ela ouvira muito claramente o som de ossos partindo-se. Saltara, passara por cima deles, se ajoelhara entre os dois, meter uma bala na nuca da garota, depois tirar o chapéu do jovem escola, que não caíra com tudo aquilo, e meter uma bala na nuca dele. Depois recolocou o chapéu no lugar, disse Aldrin. Se eu sair com vida daqui, é isso que jamais vou esquecer, por mais que viva. Que ele tirou o chapéu do garoto para tirar e depois tornou-a por de volta. Era como se dissesse que entendia como aquilo era brutal para eles e quisesse se mostrar o mais atencioso possível. Em trajean, levantara-se, girara num círculo, recarregava a arma enquanto fazia isso, parecendo olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Aldrin disse que ele tinha um sorriso largo e espectral. Johnny sabia o que ela queria dizer. Ele o vira. De uma maneira meio louca, parecia ele ter visto tudo aquilo, num sonho, numa outra vida. É só o velho Cosmic Blues do Vietnã de novo, disse a si mesmo. A maneira como ela descreveu o policial lembrava de certos soldados muito doidões que encontrara e certas histórias que lhe haviam contado tarde da noite. Histórias sussurradas de infantes que tinham visto caras, seus próprios caras fazerem coisas terríveis, indizíveis com aquele mesmo ar de imaculado bom humor no rosto. É o Vietnã, só isso, que volta como um flashback de ácido. Você só precisa agora, para fechar o círculo, de um rádio transistor no bolso de alguém tocando People are Stranger ou Pictures of Magged Man. Mas era só isso? Uma parte mais profunda dele parecia duvidar. Essa parte pensava que mais alguma coisa acontecia ali, alguma coisa que pouco ou nada tinha a ver com as insignificantes lembranças de um romancista que se alimenta da guerra como um urubu de carniça e depois produzir exatamente o tipo de livro ruim que um tal comportamento na certa segurava. Muito bem, então. Se não é você, que é? Que foi que você fez depois? Perguntou Steve a ela. Voltei para o escritório da lavanderia, de quatro, e quando cheguei lá, me enfiei debaixo da escrivaninha, me encolhi lá e dormi. Estava muito cansada. Ver tudo aquilo, todas aquelas mortes, me deixou muito cansada. Foi um sono leve. Continuei ouvindo tudo. Tiros, explosões, vidro quebrado, gritos. Não tenho ideia de quanto daquilo era real e quanto era apenas em minha mente. Quando acordei, entardecia. Meu corpo todo doía. A princípio, achei que tudo não tinha passado de um sonho, que talvez até estivesse ainda acampada. Aí, abri os olhos e vi onde estava, enroscada debaixo de uma mesa, e senti o cheiro do alvejante, do sabão da lavanderia, e compreendi que mais que nunca em minha vida precisava fazer xixi. Também tinha as duas pernas dormentes. Comecei a me desenroscar debaixo da mesa, dizendo a mim mesma para não entrar em pânico se ficasse presa, e foi aí que ouvi alguém entrando na frente da loja e tornei a me enfiar embaixo da mesa. Era ele. Eu soube só pelo jeito de andar. Era o som de um homem de botas. Ele perguntou, Tem alguém aí? E subiu o corredor entre as lavadoras e secadoras. Como se seguisse minhas pegadas, de certa forma seguia mesmo. Era meu perfume. Eu quase nunca uso, mas por um vestido me fez lembrar disso. Me fez pensar que podia maciar um pouco as coisas em minha reunião com o Sr. Symes. Ela encolheu os ombros, talvez um pouco embaraçada. Vocês sabem o que dizem sobre usar as ferramentas. Cíntia não mostrou nenhuma expressão, mas Mary balançou a cabeça. Cheira ópio, ele disse. É esse o perfume, moça. É esse que está usando. Eu não respondi nada, só fiquei enroscada lá embaixo da mesa, cobrindo a cabeça com os braços. Ele continuou. Por que você não aparece? Se aparecer, eu acabo com tudo depressa. Se tiver de encontrar você, vai ser devagar. E eu quis aparecer, tanto ele me afetava. Me apavorava. Achei que ele tinha certeza de que eu ainda estava ali em algum lugar e ia seguir o cheiro do perfume até chegar a mim como um cão de caça e queria sair debaixo da mesa e ir ao encontro dele para que me matasse rápido. Queria ir ao encontro dele como o pessoal de Jonestown devia ter querido ficar na fila para receber o refresco envenenado. Só que não podia. Estava de novo paralisada e só podia ficar ali e pensar que ia morrer precisando fazer xixi. Vi a poltrona do escritório que eu tinha puxado para me meter embaixo da mesa e pensei, quando ele vira onde está a poltrona, vai saber onde estou. Foi quando ele entrou no escritório, quando eu pensava nisso. Tem alguém aí? Perguntou. Apareça. Só quero fazer umas perguntas sobre o que está acontecendo. Estamos com um grande problema. A Audrey começou a tremer, como Jonestown supunha que tremera, quando se achava enfiado debaixo da mesa, esperando que a entrageã entrasse no escritório, a descobrisse e a matasse. Só que ela também sorria. Aquele sorriso que a gente dificilmente podia se obrigar a olhar. Isso dá medida da loucura dele. Ela cruzou as mãos trêmulas no colo. Numa hora, diz que se eu sair, ele me recompensará, me matando rápido. Em seguida, diz que só quer fazer umas perguntas. Louco. Mas eu acreditava nas duas coisas ao mesmo tempo. Logo, quem estava mais louco, hein? Quem era o mais louco? Ele deu uns dois passos para dentro do escritório. Acho que foram dois. O bastante para que a sombra dele batesse na mesa e no outro lado, de fronte de mim. Me lembro que pensei que se aquela sombra tivesse olhos, poderia me ver. Ele ficou ali muito tempo. Eu ouvi a respiração, depois disse, foda-se, e saiu. Mais ou menos um minuto depois, ouvi a porta da frente se abrir e fechar. A princípio, eu tinha certeza que era um truque. Em minha mente, via ele tão claramente quanto vejo vocês abrindo a porta e tornando a fechar, mas ainda por cima, do lado de dentro, junto da máquina, com as pequenas caixas de sabão em cima. Parado lá com o revólver na mão, esperando que eu me mexesse. E sabem uma coisa? Continuei pensando isso mesmo, depois que ele começou a roncar de novo, com o carro pelas ruas, procurando outras pessoas para assassinar. Acho que ainda estaria lá, só que sabia que se não fosse ao banheiro, ia fazer xixi na calcinha e não queria. Hum, hum, de jeito nenhum. Se ele podia farejar meu perfume, ia farejar urina fresca mais rápido ainda. Por isso, me arrastei para fora e fui ao banheiro. Tropeçava como uma velha, porque ainda tinha as pernas dormentes, mas cheguei lá. E, embora ela ainda falasse por uns dez minutos, Johnny achou que era ali, em essência, que terminava a história de Audrey Wheeler, com ela tropeçando até o banheiro para fazer xixi. O carro dela estava perto, mas era o mesmo que estar na lua, em vez da rua principal, pela utilidade que tinha. Ela andara de um lado para o outro várias vezes entre o escritório e a lavanderia propriamente dita. Johnny não duvidou nem por um momento da coragem que exigira andar mesmo esse tanto, mas daí não passara. Tinha os nervos não apenas abalados, mas despedaçados. Quando os tiros e o motor, acelerando alucinado e incessantemente, paravam um pouco, ela pensava em tentar escapar, mas aí imaginava em trajean alcançando-a, jogando-a para fora da escada, arrancando-a de seu carro e dando-lhe um tiro na cabeça. Também disse que estava convencida de que ia chegar socorro. Tinha de chegar. Desespero ficava fora da estrada principal, sim, claro, mas não tão longe assim, e com a mina se preparando para reabrir, sempre havia gente chegando e partindo. Disse que alguém tinha chegado à cidade. Viram um caminhão da Federal Express lá pelas cinco da tarde e uma caminhoneta da Companhia de Energia Elétrica do Condado de Wickford ao meio-dia do dia seguinte, ontem. Os dois subiam à rua principal. Ela ouvia música na caminhoneta. Não ouvira o motor de trajean dessa vez, mas uns cinco minutos depois de a caminhoneta passar pela lavanderia, ouvira mais tiros e um homem gritando, ó não, ó não, numa voz tão aguda que parecia uma moça. Depois disso, mais uma noite interminável. Ela não querendo ficar, não ousando tentar escapar, comendo porcarias da máquina que ficava no fim das secadoras, bebendo água da pia do banheiro. Depois, um novo dia com a trajean ainda circulando como um abutre. Disse que não sabia que ele estava trazendo gente para a cidade, prendendo. Àquela altura, só podia pensar em planos para fugir e nenhum deles parecia muito bom. E, de certa forma, a lavanderia começara a parecer sua casa, a parecer segura. Entre a trajean estivera ali uma vez, saíra e não voltara. Talvez jamais voltasse. Eu me apeguei à ideia de que ele não podia ter pego todo mundo, que haveria outros como eu, que tinham visto o que acontecia a tempo de se esconder. Alguns conseguiriam sair. Chamariam a polícia do Estado. Eu ficava dizendo a mim mesma que era mais sensato, pelo menos por enquanto, esperar. Depois, caiu a tempestade e tentei usar isso como cobertura. Ia me esgueirar de volta ao escritório da mineração. Tem uma TV na garagem do Heidwey. Steve balançou a cabeça. A gente viu. Tem um reboque cheio de amostras de pedras atrás. Minha ideia era desengatar o reboque e voltar para a rodovia 50, pelo Noroeste. Podia pegar uma bússola no armário, de modo que mesmo na tempestade estaria segura. Claro que sabia que podia cair num abismo ou alguma coisa assim, mas isso não parecia um grande risco, depois do que eu tinha visto. E tinha de sair. Duas noites numa lavanderia automática, ora, experimentem. Eu estava me preparando para fazer isso quando vocês apareceram. Porra, eu quase estourei seus miolos, disse Steve. Sinto muito. Ela deu um sorriso pálido, depois olhou mais uma vez em volta. O resto vocês sabem, disse. Eu não concordo, pensou John e Maryville. O latejar do nariz aumentava de novo. Precisava de um trago. Muito. Como isso seria loucura? Pelo menos para ele. Tirou o vidro de aspirina do bolso e tomou duas com um gole d'água. Acho que a gente não sabe nada. Pelo menos ainda. 4. Mary Jackson disse. O que é que a gente faz agora? Como saímos dessa loucura? Vamos tentar ao menos ou vamos esperar que salvem a gente? Por um longo tempo, ninguém respondeu. Então Steve mexeu-se na cadeira que dividia com Cynthia e disse. A gente não pode esperar pelo menos muito tempo. Por que diz isso? Perguntou Johnny. Tinha a voz curiosamente delicada, como se já soubesse a resposta à pergunta. Porque alguém já devia ter escapado, chegado a um telefone fora da cidade e puxado a tomada dessa máquina de matar. Mas ninguém fez isso. Mesmo antes do início da tempestade, ninguém fez isso. Alguma coisa muito poderosa está acontecendo aqui e eu acho que contar com ajuda de fora pode simplesmente fazer com que a gente morra. A gente tem de contar uns com os outros e precisa sair o mais cedo possível. É o que eu acho. Eu não vou sem descobrir o que aconteceu com minha mãe, disse David. Você não pode pensar assim, filho, disse Johnny. Posso sim e estou pensando. Não, disse Billingsley. Alguma coisa em sua voz fez David erguer a cabeça. Não com outras vidas em jogo. Não quando você é especial, como é. A gente precisa de você, filho. Não é justo, quase sussurrou David. Não, concordou Billingsley. Sua fisionomia era dura como pedra, não é mesmo? Cynthia disse. Não vai adiantar nada para sua mãe se você e nós, se a gente morrer tentando encontrá-la, garoto. Por outro lado, se a gente conseguir sair da cidade, pode voltar com ajuda. Certo, disse Ralph, mas o disse de uma maneira oca, doentia. Não, não está certo, disse David. David, isso é um monte de merda e é isso que é. David, o menino examinou-os, o rosto feroz de raiva e nauseado de medo. Nenhum de vocês está ligando para minha mãe, nenhum, nem o senhor, pai. Isso não é verdade, disse Ralph. E é cruel dizer isso. É, disse David, mas eu acho que é verdade mesmo assim. Sei que o senhor ama ela, mas acho que iria embora porque acha que ela já está morta. Fixou o olhar no pai e quando Ralph baixou os olhos para as mãos, as lágrimas brotando no olho inchado, David voltou-se para o veterinário. E eu vou dizer ao senhor uma coisa, senhor Bingsley. Só porque eu rezo, isso não quer dizer que eu seja um mágico de história em quadrinhos, nem nada assim. Rezar não é mágica. A única mágica que eu conheço são os dois truques com baralho que geralmente estrago de qualquer forma. David, começou Steve. Se a gente for embora e voltar, vai ser tarde demais para salvar ela. Eu sei que vai ser. Eu sei. Suas palavras ressoaram no palco com a fala de um ator e depois morreram. Lá fora, o vento indiferente açoitava. David provavelmente já é tarde demais, disse Johnny. Tinha a voz bastante firme, mas não podia olhar direito para o menino quando falou. Ralph deu um rouco suspiro. O filho foi até ele, sentou-se a seu lado, tomou sua mão. Ralph tinha o rosto franzido de cansaço e confusão. Parecia mais velho agora. Steve voltou-se para Audrey. Você disse que conhecia outra saída. É, a grande terraplanagem que a gente vê quando entra na cidade é a face norte da mina que reabrimos. Tem uma estrada que sobe pelo lado dela, passa pelo topo e dá na mina. Tem outra que volta a rodovia 50, a oeste daqui. Corre pelo rio Desespero, que hoje é apenas um leito seco. Sabe de onde eu estou falando, Tom? Ele fez que sim com a cabeça. Aquela estrada, a estrada do rio Desespero, começa na garagem das máquinas. Tem mais ativis lá. Nos maiores cabem quatro pessoas folgado, mas a gente pode engatar um reboque para os outros três. Steve, um veterano de dez anos de cargas e descargas, decisões na hora e fugas rápidas, muitas vezes necessárias pelas combinações de hotéis quatro estrelas e babacas de conjunto de rock vinha acompanhando-a curiosamente. Muito bem, o que eu sugiro é o seguinte. A gente espera até amanhã. Descansa um pouco. Quem sabe durma. A tempestade talvez já tenha passado. Então? Acho que o vento baixou um pouco, disse Mary. Talvez seja mais desejo que realidade, mas acho que baixou mesmo. Mesmo que continue, a gente pode ir até a garagem das máquinas, não é, Aldrey? Tenho certeza de que sim. A que distância fica? Três quilômetros do escritório de mineração, talvez uns dois daqui. Ele balançou a cabeça. E com a luz do dia, a gente vai poder ver, entra Jean. Se tentar sair de noite na tempestade, não podemos contar com isso. Também não podemos esperar ver a vida animal, tampouco, disse Cynthia. Estou falando em andar rápido e armado, disse Steve. Se a tempestade passar, a gente pode ir para o barranco em meu furgão. Três na frente, na bolé comigo, quatro atrás. Se o tempo continuar ruim, e na verdade espero que continue, acho que a gente tem de ir a pé. Chama menos atenção assim. Ele talvez nem saiba que a gente se foi. Eu imagino que o jovem Escolha e seus amigos pensavam do mesmo jeito quando Colley atropelou eles, disse Billingsley. Eles iam subindo a rua principal, disse Johnny. Exatamente o que entra Jean estava esperando. Nós vamos descer na direção da mina, pelo menos no início, e deixar a área por uma rua de entrada. É, disse David. E aí, pimba, a gente dá o fora. Aproximou-se de David. O menino deixar o pai se sentava na borda do palco, olhando fixo as poltronas do velho cinema caindo aos pedaços, e agachou-se ao lado dele. Mas a gente volta, está ouvindo, David. A gente volta para procurar sua mãe e qualquer outro que ainda reste vivo. É uma promessa solene de mim para você. David continuou olhando as poltronas. Eu não sei o que fazer, disse. Sei que preciso pedir a Deus que me ajude a arrumar a cabeça, mas no momento estou tão danado da vida com ele que não posso. Toda vez que tento arrumar as ideias, isso atrapalha. Ele deixou o policial pegar minha mãe. Por quê? Jesus, por quê? Você sabe que fez o milagre ainda há pouco, pensou Steve. Mas não disse. Só ia piorar a confusão e infelicidade de David. Após um instante, levantou-se e ficou olhando o menino, as mãos enterradas nos bolsos, olhos perturbados. 5. O puma desceu devagar o beco, cabeça baixa, orelhas deitadas para trás. Evitava as latas de lixo e o monte de madeira com muito mais facilidade que os seres humanos tinham feito. Via muito melhor no escuro. Ainda assim, parou no fim do beco, um rosnado abafado, contínuo, subindo da goela. Não estava gostando daquilo. Um deles era forte, muito forte. Ele sentia a força dele, mesmo através da parede de tijolos do prédio, pulsando com o fulgor. Contudo, não havia como desobedecer. O puma trazia na cabeça o estranho, aquela criatura da terra, a vontade dela cravada na mente como um anzol. Aquela falava a língua das coisas informes do tempo anterior, quando o estranho e todos os animais, com exceção dos homens, eram uma coisa só. Mas não gostava daquela sensação de força, aquele fulgor. Tornou a rosnar um rugido que subia e descia, vindo mais das narinas que da boca fechada. Pois a cabeça do outro lado da esquina, encolhendo-se com uma rajada de vento que assanhou o pelo e encheu o nariz com cheiro de mato bravo, parasitas, bebida velha e tijolo mais velho ainda. Mesmo dali, sentia o cheiro amargo da mina ao sul da cidade, o cheiro que estava ali desde que haviam explodido a última meia dúzia de barcos e reaberto o lugar mal, aquele que os animais conheciam e os homens tentavam esquecer. O vento baixou e o puma desceu maciamente a trilha entre a cerca de tábuas e o fundo do cinema. Parou para farejar os caixões, detendo-se mais no que fora derrubado do que no que continuava de pé encostado à parede. Eram muitos cheiros misturados. A última pessoa que subira no caixote derrubado empurrara-o de cima do que continuava de pé. O puma farejava o cheiro das mãos dele, um cheiro diferente, mais penetrante que os outros, um cheiro de pele, de certa forma de espido, misturado com suor e óleos. Pertencia a um homem no vigor dos anos. Também farejava armas. Em outras circunstâncias, esse cheiro o teria feito fugir, mas agora não importava. Iria onde o velho mandara, não tinha escolha. O puma farejou a parede, ergueu o olhar para a janela. Não estava fechada. Via-a indo de um lado para o outro com o vento. Não muito porque era recuada, mas o bastante para ele saber que estava aberta. Podia entrar, seria fácil. A janela cederia diante dele, abrindo espaço como as coisas humanas às vezes faziam. Não, disse a voz das coisas informes, Não pode. Uma imagem tremulou por um breve instante em sua mente. Coisas brilhando. Coisas de beber humanas, às vezes despedaçadas, em reluzentes fragmentos, quando os homens não mais precisavam delas. Ele compreendeu, como um leigo pode compreender vagamente uma complicada prova geométrica, se cuidadosamente explicada, que ia derrubar muitas daquelas coisas de beber humanas no chão se tentasse saltar pela janela. Não sabia como podia ser, mas a voz em sua cabeça dizia que era e que os outros as ouviriam partindo-se. O puma passou por baixo da janela não trancada com um escuro refluxo para ir farejar a saída de incêndio fechada com tábuas pregadas e chegou a uma segunda janela. Essa era da mesma altura que a que tinha coisas de beber dentro e feita do mesmo vidro branco, mas não estava destrancada. Mas é essa que você vai usar, sussurrou a voz dentro da cabeça do puma. Quando eu lhe disser que está na hora, é essa que você vai usar. Sim, ele podia cortar-se no vidro da janela como uma vez cortar as plantas dos pés em pedaços de coisa de beber humanas nas montanhas, mas quando a voz em sua cabeça dissesse que estava na hora, saltaria na janela. Uma vez lá dentro, continuaria a fazer o que a voz mandasse. Não era assim que devia ser, mas por hora era como era. O puma ficou embaixo da aferrolhada janela do banheiro dos homens, a cauda enroscada em torno do corpo, e esperou pela voz da coisa da mina, a voz do estranho, a voz de Taki. Quando viesse, ele avançaria. Enquanto não viesse, ficaria ali deitado escutando a voz do vento e sentindo o cheiro que ele trazia como umas notícias de um outro mundo. Capítulo 3 Mary viu o velho veterinário tirar uma garrafa de uísque do armário de bebida, quase deixá-la cair e servir-se uma dose. Ela aproximou-se de Johnny e falou-lhe em voz baixa. Faça com que ele pare, esse aí é viciado. Ele olhou-a de sobrancelhas erguidas. Quem elegeu você, rainha da temperança? Seu cabeça de merda, ela se bilou. Pensa que eu não sei quem foi que fez ele começar. Pensa que eu não vi. Dirigiu-se a Tom, mas Johnny puxou-a de volta e foi ele mesmo. Ouviu o pequeno arquejo de dor dela e supôs que talvez tivesse apertado seu pulso com um pouco mais de força do que seria exatamente cavalheiresco. Bem, não estava acostumado a ser chamado de cabeça de merda. Afinal, ganhar o prêmio nacional do livro, sair-a na capa da revista Time, também comer a namoradinha da América. Bem, talvez isso seja meio retroativo ou alguma coisa assim, pois na verdade ela não era mais a namoradinha da América desde 1965 ou por aí, mas ainda assim a comera e não estava acostumado a ser chamado de cabeça de merda. Contudo, Mary tinha certa razão. Ele, um homem não desconhecedor de rodovias e elevados dos alcoólicos anônimos, tinha dado àquele favorito, o senhor doutor pau d'água, a primeira talagada da noite e precisavam dele sóbrio, pois afinal era a cidade do cara. Mas também não ficara meio puto quando o doutorzinho pegara para si um rifle carregado enquanto o garoto do Prêmio Nacional do Livro tinha de contentar-se com um 22 descarregado. Não, não, porra, o problema não era a arma. Manter o velho guaribado bastante para ter alguma utilidade, esse era o problema. Bem, talvez, talvez, parecia meio falso, mas a gente tinha de dar-se o benefício da dúvida em certas situações, sobretudo nas situações malucas, o que sem dúvida era aquela. De uma maneira ou de outra, talvez não tivesse sido uma ideia tão boa assim. Tivera muitas ideias não tão boas assim em sua vida e se alguém estava qualificado para reconhecer uma delas quando havia, provavelmente John Edward Maryville era esse cara. Por que não guardamos isso para depois, Tom? Perguntou e delicadamente usou o copo de uísque da mão do veterinário quando ele o levava aos lábios. Ei, grasnou Billingsley tentando pegá-lo. Tinha os olhos mais aguados que nunca e agora arraiados de vivos pontos vermelhos que pareciam minúsculos cortes. Me dá isso aí. Johnny manteve o afastado dele junto à sua própria boca e sentiu um impulso súbito e apavorantemente forte de cuidar do problema da maneira mais rápida e simples. Em vez disso, pôs o copo em cima do armário onde o velho Tommy não poderia alcançá-lo a menos que saltasse de um lado para o outro. Não que o achasse incapaz de saltar por um trago. O velho chegara a tal ponto que na certa tentaria até executar o hino dos fuzileiros na base do peido se alguém lhe prometesse uma dose dupla. Enquanto isso, os outros observavam. Melro esfregando o pulso que estava vermelho ele observou mas só um pouco na verdade não grande coisa. Dá aqui berrou Billingsley e estendeu uma das mãos para o copo em cima do armário abrindo e fechando os dedos como um bebê furioso que exige a supeta de volta. Johnny lembrou-se de repente que a atriz a das esmeraldas a que tinha sido a coelhinha número um dos Estados Unidos em dias de antanho tão doce que o açúcar não derretia em sua mão o empurrar a certa vez na piscina do Bel Air todo mundo tinha rido ele próprio ao sair pingando ainda com a garrafa de cerveja na mão bêbado demais para saber o que estava acontecendo e o som de descarga que ouvia era o resto de sua reputação descendo pelo cagador sim senhores sim senhora ali estava ele naquele dia quente de Los Angeles rindo feito um maluco em seu ensopado terno Pierre Cardin garrafa de Bud erguida numa das mãos como um troféu todos os demais rindo com ele estavam todos se divertindo a beça ele fora empurrado na piscina como num filme e divertiam-se a beça saudando bem-vindo ao maravilhoso mundo dos bêbados demais para ter juízo vamos ver se você se sai dessa escrevendo Maryville sentiu uma explosão de vergonha mais por si mesmo do que por Tom embora soubesse que era para Tom que olhavam com exceção de Mary que ainda examinava o pulso Tom que ainda dizia daqui fechando e abrindo a mão como porra do Baby Huey Tom que já estava chumbado com apenas três doses Johnny já vira isso antes também após um certo número de anos nadando na garrafa bebendo tudo que encontrava pela frente e ainda assim parecendo inteiramente sóbrio as guelras da bebida tinham aquela esquisita tendência de lacrar-se a quase a primeira provada era loucura mas verdade vejam o alcoólico em último estágio pessoal entrem não vão acreditar em seus próprios olhos passou um braço pelos ombros de Tom sentindo o par do aroma de dente que pairava em torno da cabeça do homem como uma auréola nebulosa e murmurou agora seja um bom menino que depois pode tomar aquele trago Tom olhou com os olhos raiados de vermelho tinha os lábios ásperos rachados molhados de saliva você promete sussurrou de volta um sussurro de conspirador exalando mais vapores e embolando as palavras de modo que saiu promete prometo disse Johnny talvez tenha errado em fazer você começar mas agora que fiz vou manter você mas é só o que eu posso fazer portanto tenha um pouco de dignidade certo Billings olhou os olhos arregalados cheios d'água pálpebras vermelhas lábios brilhando não posso sussurrou Johnny Johnny deu um suspiro e fechou os olhos um instante quando tornou a abri-los Billingsley olhava fixo Audrey Wheeler do outro lado do palco porque ela tem de usar aquela porra daquela saia tão curta murmurou o bafo era suficientemente forte para Johnny concluir que talvez não fosse um simples caso de três doses e pronto o velho xereta doc tinha mamado mais umas duas ou três em algum outro ponto da jornada eu não sei disse oferecendo que julgava ser um grande sorriso falso de mestre de cerimônias e levando Billingsley de volta para junto dos outros fazendo-o dar as costas do armário e ao copo em cima está se queixando não disse Billingsley não eu eu só olhou desamparado para Johnny com os olhos úmidos de bêbado que era mesmo que eu estava falando deixa pra lá a voz do mestre de cerimônias saia agora do sorriso de mestre de cerimônias volumosa franca tão sincera quanto a promessa de um produtor de chamar a gente na semana seguinte me diga uma coisa porque chamou aquele buraco no chão de mina do china estive pensando nisso creio que a senhora Wheeler sabe mais sobre isso do que eu disse Billingsley mas Alden não estava mais no palco quando David e o pai se juntaram a eles com um ar preocupado Alden saiu pela direita do palco talvez em busca de mais alguma coisa para comer ah vamos disse Ralph inesperadamente comunicativo Johnny olhou e viu que apesar de seus problemas Ralph Carver compreendia exatamente em que pé andavam as coisas com o velho Tommy aposto que você esqueceu mais da história local do que aquela jovem lá um dia já soube e a história local não é? bem é história e geologia vamos Tom disse Mary conte uma história para a gente ajude a passar o tempo tudo bem ele disse mas não é lá muito bonita como a gente diz por aqui Steve e Cynthia aproximaram-se ele passava o braço pela cintura dela e ela pela dele os dedos enfiados numa das passadeiras do cinto conte lá veterano disse Cynthia baixinho vá e ele o fez 2 muito antes de alguém jamais pensar em minerar cobre aqui era ouro e prata disse Billingsley ajeitou-se na poltrona e balançou a cabeça quando David lhe ofereceu água isso também foi muito antes de se pensar em mineração a seu aberto em 1858 uma firma chamada mineração diablo abriu a cascavel número 1 onde hoje é a mina do China tinha ouro e muito era uma mina de túnel naquele tempo todas eram e eles continuaram seguindo o veio cada vez mais para baixo embora a empresa devesse saber como era perigoso a superfície do lado norte lá onde hoje está a mina não é dura calcário greda e uma espécie de mármore de nevada a gente encontra muita volastonita não tem valor mas é bonita de ver foi ali embaixo do lado norte de onde fica a mina hoje que cavaram a mina cascavel o terreno lá é ruim ruim para mineração para cultivar para tudo terra azeda como diziam os Shawshore tinha uma palavra para isso uma palavra boa a maioria das palavras deles é boa mas não me lembro agora tudo aquilo são restos ígneos vocês sabem coisas injetadas na crosta da terra por erupções vulcânicas que não chegaram à superfície tem uma palavra para esse tipo de restos mas também não me lembro agora porfiro gritou-lhe Aldrey estava parada do lado direito do palco segurando um saquinho de biscoitos alguém quer um pouco disto o cheiro é meio esquisito mas o gosto está bom não obrigada disse Mary os outros balançaram a cabeça se chama porfiro concordou Billingsley tem muita coisa valiosa tudo desde granada até urânio mas em grande parte é instável o terreno onde cavaram a cascavel número 1 tinha um bom veio de ouro mas a maior parte era matéria argilosa folhelo cozido o folhelo é uma rocha sedimentar frágil a gente pode triturar um torrão com a mão e quando essa mina atingiu 21 metros e os homens ouviram as paredes gemendo e rangendo em volta decidiram que já chegava simplesmente deram fora não foi greve por melhores salários só não queriam morrer por isso o que os donos fizeram foi contratar chineses mandaram embarcar eles em vagões abertos que vieram de São Francisco acorrentados como prisioneiros 70 homens e 20 mulheres todos vestindo casacos de pijama colchoados e chapéuzinhos redondos acho que os donos devem ter ficado danados da vida por não terem pensado em usar eles antes porque tinham todas as vantagens em relação aos brancos não saiam gritando bêbados pela rua não comerciavam bebida como chouchor ou paiute não queriam prostitutas não cuspiam nem fumo de mascar na calçada mas isso era só o extra o principal era que desciam tão fundo quanto mandavam e não se incomodavam com o som da matéria argilosa rangendo escorregando no chão em toda a volta deles e a mina descia mais depressa porque não precisava ser tão grande eles eram bem menores que os mineiros brancos e podiam fazer com que trabalhassem de joelhos também qualquer chinês apanhado com rocha contendo ouro consigo podia ser morto a tiros na hora e alguns foram Deus do céu disse Johnny não parece muito com os velhos filmes de John Wayne concordou Billingsley seja como for já tinham passado de 46 metros quase duas vezes a profundidade de quando os brancos largaram as picaretas quando se deu o desmoronamento contam muitas histórias sobre isso uma é que eles tinham desenterrado um aizim uma espécie de espírito antigo e ele destroçou a mina outra é que enfureceram os tomic knockers que é tomic knocker perguntou David em Crenqueiros a versão subterrânea dos gremlins três coisas disse Alder de seu lugar à direita do palco bordescava um biscoito primeiro a gente chama esse tipo de trabalho de mineração de perfuração não mina segundo a gente perfura não cava terceiro foi um desmoronamento puro e simples não teve nada de tomic knockers nem espíritos da terra fala o racionalismo disse Johnny o espírito do século urra eu não desceria três metros naquele tipo de solo disse Alder ninguém são da cabeça desceria e lá estavam eles quarenta e seis metros abaixo todos cavando socando e berrando fazendo tudo menos botar dinamite o que admira é quanto tempo os tomic knockers protegeram eles de sua própria idiotice quando finalmente veio o desabamento foi no que se devia considerar um bom lugar recomeçou Billingsley o teto cedeu a cerca de dezoito metros do acesso olhou para David é como a gente chama a entrada da mina filho os mineiros subiram até ali vindos de baixo e então foram detidos por seis metros de terra argilosa a sirene disparou e o pessoal da cidade subiu o morro para ver o que tinha acontecido até as prostitutas e jogadores subiram ouviram os chineses gritando pedindo para serem desenterrados antes que o resto desabasse alguns disseram que eles pareciam lutar uns com os outros mas ninguém queria entrar e cavar o som agudo que a terra argilosa faz quando o solo é instável estava mais alto do que nunca e o teto tinha cedido em vários lugares entre o acesso e o primeiro desmoronamento esses lugares podiam ser escorados perguntou Steve claro mas ninguém queria assumir a responsabilidade por isso dois dias depois o presidente e o vice-presidente da mineração Diablo apareceram com dois engenheiros de minas de Reno fizeram um piquenique diante da boca enquanto discutiam as providências a tomar segundo me contou meu pai comeram em cima de uma toalha de linho enquanto dentro daquela mina perdão perfuração a menos de 27 metros de onde eles estavam 40 seres humanos gritavam na escuridão tinham desmoronamentos mais para dentro o pessoal dizia que era como se alguma coisa estivesse peidando ou arrotando no fundo da terra mas os chineses ainda estavam bem pelo menos ainda vivos atrás do primeiro desmoronamento de rochas implorando para ser desenterrados comiam as paredes da mina a essa altura eu imagino e não tinham água nem luz a dois dias os engenheiros de mina entraram enfiaram a cabeça pelo menos e disseram que era muito perigoso fazer qualquer tipo de operação de resgate então o que fizeram perguntou Mary Billingsley encolheu os ombros botaram cargas de dinamite na frente da mina e derrubaram isso também fecharam a mina está dizendo que enterraram deliberadamente 40 pessoas vivas perguntou Cynthia 42 contando o chefe de turma e o capataz disse Billingsley o chefe de turma era branco mas bêbado e conhecido por dizer palavrão a senhoras decentes ninguém defendeu ele nem o capataz aliás como puderam fazer isso a maioria era chinês dona disse Billingsley logo foi fácil o vento bateu o prédio tremeu sob essa rude carícia como uma coisa viva eles ouviam o débil som da janela do banheiro das mulheres se abrindo e fechando Johnny esperava que ela se escancarasse o suficiente para derrubar a armadilha de garrafa de tom mas não é bem aí que termina a história disse Billingsley vocês sabem como essas coisas vão crescendo na cabeça do pessoal com os anos juntou as mãos e mexeu os dedos cruzados na tela do cinema um pássaro gigante uma lendária pipa da morte pareceu voar cresce como as sombras bem e qual é o fim perguntou Johnny mesmo após aqueles anos todos ainda se babava por uma boa história quando ouvia uma e aquela não era má três dias depois dois jovens chineses apareceram no Lady Day um bar que ficava hoje onde fica o tambor quebrado atiraram em sete homens antes de serem dominados mataram dois um dos que mataram foi o engenheiro de Minas de Reno que tinha recomendado a explosão da boca da mina perfuração disse Aldley silêncio disse Johnny e fez sinal a Billingsley para que continuasse um dos cules como eram chamados foi morto na escaramuça uma faca nas costas o que é mais provável embora a história preferida das pessoas é que um jogador profissional chamado Harold Brof lançou uma carta de baralho de onde estava e cortou com ela a garganta do homem o outro recebeu cinco ou seis tiros o que não impediu de pegarem ele e enforcarem no dia seguinte depois de um julgamento de fachada perante um tribunal improvisado aposto que ele foi uma decepção para eles segundo a história estava pirado demais para ter alguma ideia do que estava acontecendo tinham posto correntes nas pernas e nos pulsos dele e o China ainda lutava como um gato bravo esbravejando lá na língua dele o tempo todo Billingsley curvou-se um pouco para a frente parecendo fixar Dave em particular o menino o menino retribuía de olhar olhos arregalados e fascinados só falava chinês mas uma ideia que todo mundo pegou foi que ele o amigo dele tinham saído da mina e voltado para se vingar dos que tinham posto eles lá e depois deixado eles lá Billingsley teve um arrepio o mais provável é que fossem apenas dois jovens do chamado acampamento chinês ao sul de L homens não tão passivos e resignados quanto os outros a essa altura a história do desabamento tinha viajado e as pessoas do acampamento souberam alguns na certa tinham parentes em desespero e vocês devem lembrar que o que sobreviveu ao tiroteio não sabia inglês nenhum além dos xingamentos a maior parte do que souberam dele deve ter sido pelos gestos e vocês sabem como as pessoas gostam daquela última torção da faca numa história cabeluda ora não passou nenhum ano para que o pessoal dissesse que os mineiros chineses ainda estavam vivos lá dentro que ouviam eles conversando rindo e pedindo para ser soltos gemendo e jurando vingança seria possível dois homens terem saído perguntou Steve não disse Alder da entrada Billingsley olhou-a depois voltou os olhos inchados com olheiras vermelhas para Steve eu acho disse os dois podem ter começado a recuar da mina juntos enquanto o resto ficava junto atrás do desabamento um deles pode ter se lembrado de um respirador ou chaminé tolice disse Alderay não é não disse Billingsley e você sabe disso aquilo é um velho campo de vulcões tem até afloramento de pórfilo a leste da cidade parece vidro negro com traços de rubis são granadas e onde tem rocha vulcânica tem poço e chaminé as possibilidades de dois homens é só um caso hipotético disse Mary para acalmar uma forma de passar o tempo só isso tolice hipotética resmungou Alderay e comeu outro biscoito duvidoso seja como for essa é a história disse Billingsley mineiros enterrados vivos dois saem loucos a essa altura e tentam se vingar depois fantasmas na área se isso não é uma história para uma noite de tempestade eu não sei mais o que é olhou para Alderay do outro lado e tinha no rosto um irônico sorriso de bêbado a senhora andou escavando lá dona vocês novatos não encontraram nenhum ossinho curto encontraram? o senhor está bêbado o senhor Billingsley ela disse friamente não ele disse eu queria estar mas não estou desculpe-me donas e cavalheiros eu conto histórias e causo arrepios porra nunca falha atravessou o palco cabisbaixo ombros caídos oscilando um pouco a sombra que o seguia era irônica tanto no tamanho quanto no aspecto heróico os tacões das botas batiam forte os outros ficaram vendo-o sair ouviu-se um súbito baque surdo que os fez saltar Cynthia sorriu culpada e ergueu seu tênis desculpem disse uma aranha acho que era uma daquelas cabeças de rabeca costas de rabeca disse Steve Johnny curvou-se para olhar mãos plantadas nas coxas pouco acima dos joelhos não não o que perguntou Steve não é uma costa de rabeca não uma disse John um par ergueu o olhar não exatamente sorrindo talvez disse sejam rabecas chinesas o puma abriu os olhos levantou-se pôs-se a abanar a cauda inquieta de um lado para o outro estava quase na hora curvou as orelhas para a frente torcendo-as ao som de alguém entrando no aposento por trás do vidro branco ergueu o olhar toda a tensão uma rede de avaliação e concentração seu salto teria de ser perfeito para fazê-lo atravessar e perfeição era exatamente o que a voz em sua cabeça exigia esperou aquele rosnado baixo contínuo elevando-se mais uma vez da goela mas agora vinha da boca além das narinas porque tinha o focinho arreganhado para mostrar os dentes pouco a pouco começou a encolher os quartos traseiros quase hora quase hora tá que a tem 4 Billingsley enfiou a cabeça no banheiro das mulheres e apontou a luz da lanterna para a janela as garrafas continuavam no lugar ele receara que uma forte rajada de vento pudesse empurrar a janela o bastante para derrubar algumas delas da borda dando um falso alarme mas isso não acontecera e agora achava improvável que fosse acontecer o vento baixava a tempestade uma aberração de verão como ele nunca vira estava passando enquanto isso tinha um problema a sede para saciar só que nos últimos 5 anos mais ou menos passara a parecer cada vez menos sede do que uma coceira como se houvesse contraído alguma forma horrível de urticária de um tipo que afetava mais o cérebro que a pele bem não importava importava sabia como cuidar do problema e isso era o que contava e mantinha a mente afastada do resto também a loucura era o resto se fosse apenas perigo alguém descontrolado brandindo uma arma pela cidade e isso ele achava que poderia ter enfrentado velho ou não bêbado ou não mas não era nada tão definido assim a geóloga continuava insistindo em que era que era só entre a Jean mas Billingsley tinha outra opinião porque entre a Jean agora estava diferente ele dissera isso aos outros e Ellen Carver o chamara de louco mas mas como entre a Jean estava diferente e porque ele Billingsley de algum modo achava que a mudança no subxerife era importante talvez vital para eles no momento não sabia devia saber devia estar tão claro quanto o nariz em sua cara mas agora quando bebia tudo parecia submerso como se estivesse ficando senil não lembrava nem o nome da égua da geóloga a égua com a torção na perna lembro sim murmurou lembro sim era era o que seu velho bêbado não sabe sabe sei sim era Sally exclamou triunfante depois passou pela porta de incêndio pregada com tábuas e entrou no banheiro dos homens dirigiu a luz brevemente para a privada Sally era o nome mudou a luz para a parede e o cavalo a bafejar fumaça que galopava ali não se lembrava de tê-lo desenhado supunha que fora num daqueles brancos mas sem dúvida era obra sua e não má para o que era gostava do jeito como o cavalo parecia ao mesmo tempo louco e livre como se tivesse vindo de um outro mundo onde as deusas ainda cavalgavam em pelo às vezes saltando léguas inteiras quando davam suas loucas cavalgadas as lembranças clarearam um pouco como se o desenho na parede houvesse de algum modo aberto sua mente Sally sim um ano atrás mais ou menos os rumores de que a mina ia ser reaberta começavam a concretizar se em verdade reconhecida carros e caminhões tinham passado a aparecer no estacionamento do Quancet que servia de sede da mineradora aviões haviam começado a descer no aeroporto ao sul da cidade e tinham lhe dito uma noite bem ali no oeste americano na verdade tomando umas com a turma que tinha uma geóloga morando na velha casa de Ripper jovem solteira diziam que bonita Billings nem precisava fazer xixi não mentira mas não era essa sua mais forte precisão agora havia um imundo trapo azul na bacia desses que só se pegam com pinça caso fosse absolutamente necessário o veterinário desenrolou revelando uma garrafa de sete smooth um uísque daqueles de estourar os bofs se algum dia já se engarrafou um uísque de estourar os bofs mas qualquer porto serve numa tempestade desatarrachou a tampa e segurando a garrafa com uma das mãos porque tremiam muito tomou um longo e profundo gole o napalm escorreu pela garganta abaixo e explodiu na barriga ardia claro mas como era aquela música de Pet Lovely que tocava o tempo todo no rádio machuca baby machuca pra valer empurrou o primeiro gole com o menor segurando a garrafa com mais facilidade agora passar a tremedeira repôs a tampa e devolveu a garrafa a pia ela me chamou murmurou do lado de fora da janela as orelhas do puma fêmea se agitaram ao som de sua voz ele se encolheu mais um pouco sobre os quartos esperando que o homem chegasse mais perto mais perto de onde o levaria a seu bote a dona me chamou ao telefone disse que a égua dela tinha três anos e se chamava Sally sim senhor tornou-o a enrolar a garrafa no trapo sem pensar escondendo por hábito com a mente naquele último dia de verão fora pousada reaper um belo bangalô nas montanhas e um cara da mina o negro que depois se tornara o recepcionista do escritório na verdade o levar até a égua dissera que Audrey acabara de receber um chamado urgente e a ter de voar para a sede da empresa em Fênix depois quando se dirigiam ao estábulo o cara preto olhara por cima do ombro de Billingsley e dissera ele disse lá vai ela disse Billingsley dirigira de novo a lanterna para o cavalo galopando nos azulejos empenados e olhava-o com os olhos arregalados de lembrança a bexiga temporariamente esquecida e gritou para ela sim senhor oi Audrey gritara e acenara ela retribuíra o aceno Billingsley também acenara pensando que os boatos eram certos ela era jovem e era bonita não com aquela beleza sensacional das artistas de cinema mas bastante boa para uma parte do mundo onde nenhuma mulher solteira tinha de pagar sua bebida se não quisesse ele cuidar da égua dela der ao negro uma amostra de linimento para usar e depois ela mesma aparecera para comprar mais Marshall lhe disse isso ele estava perto de Washow cuidando de um ovelho doente mas a vira na cidade muitas vezes não para conversar não senhor dificilmente pertenciam a turmas diferentes mas vira jantando no hotel chifres ou no coruja uma vez em a cadeia em L vira bebendo no chope do bud ou no tambor quebrado com algumas das outras pessoas da mineradora jogando dados para ver quem pagava a conta no mercadinho de Warwell comprando comida no cônoco abastecendo na loja de ferragem comprando uma lata de tinta e um pincel sim senhor vira por ali numa cidade pequena como aquela gente via todo mundo tinha de ver por que está repassando tudo isso nessa cabeça burra ele se perguntou dirigindo-se finalmente para a privada as botas rangiam na areia e poeira na argamassa que se desprenderam entre os azulejos caindo aos pedaços parou ainda um pouco além da distância de apontar e atirar a lanterna iluminando uma ponta da bota enquanto abria a braguilha que tinha Alder Wheeler a ver com Colley que podia ter ela a ver com Colley não se lembrava de tê-los visto junto antes nem de saber que formavam um par não era isso então o que era e por que sua mente insistia em que tinha alguma coisa a ver com o dia que for olhar a égua dela nem sequer a vira naquele dia bem por um minuto de longe alinhou-se com a privada e puxou o velho pau cara precisava se aliviar é beber um copo e mijar um litro não era o que diziam ela acenando correndo para o carro a caminho do aeroporto para Fênix usando uma espécie de terninho de executiva claro porque não estava indo para nenhuma sede de mineração no barracão Quancet no deserto estava indo para algum lugar onde havia tapete no chão e a vista era de mais de três andares acima ia falar com os figurões belas pernas estou mais para lá do que para cá mas não estou velho demais para apreciar um belo joelho belo sim senhor mas e de repente tudo lhe veio à mente não com um estalo mas com um grande estrondo e por um momento antes que o puma lançasse seu rosnado tossido crescente ele pensou que o som de vidro quebrado era em sua cabeça o som da inspiração então começou o rosnado subindo rápido para um uivo que o fez começar a urinar de puro medo por um momento foi impossível associar aquele som com qualquer coisa que já andou pela terra ele girou espalhando um leque de mijo e viu uma figura escura de olhos verdes esparramada nos azulejos pedaços de vidro quebrado brilhavam no pelo das costas ele soube o que era imediatamente a mente juntando rápido a forma com o som apesar de seu espanto e terror a leoa da montanha a lanterna mostrou que era uma fêmea extremamente grande ergueu a cara para ele e cuspiu-lhe revelando duas filas de longos dentes brancos e o 030-06 estava lá no palco encostado na tela do cinema ó meu Deus não sussurrou Billingsley e jogou a lanterna por cima do ombro direito do puma fêmea errando intencionalmente quando o animal rosnante virou a cabeça para ver o que lhe fora tirado Billingsley lançou-se para a porta correu de cabeça abaixada recolhendo-se para dentro das calças com a mão que antes segurava a lanterna o puma soltou outro de seus rugidos agudos perturbados o grito de uma mulher sendo queimada ou esfaqueada ensurdecedor no banheiro fechado e lançou-se sobre ele as patas da frente abertas as longas garras estendidas as garras enterraram-se na camisa e na carne dele quando ele tateava em busca da maçaneta abrindo os magros músculos raiando-os de riscos de sangue que se fechavam com o V as grandes patas agarraram o cos da calça e seguraram por um momento puxando o velho que gritava agora de volta ao aposento então o cinto partiu-se e ele veio tropeçando de costas na verdade caindo em cima do puma rolou bateu no chão juncado de vidro quebrado ergueu-se sobre um joelho e o puma estava em cima dele derrubou-o de costas e avançou na garganta Billingsley ergueu a mão e ele arrancou o lado desta com uma mordida o sangue salpicava os bigodes do animal como granadas em argila Billingsley tornou a gritar e empurrou a outra mão embaixo do queixo dele tentando fazer recuar fazê-lo soltar sentia o bafio na face forçando como dedos quentes olhou por cima do ombro dele e viu o cavalo na parede seu cavalo saltando selvagem e livre então o puma tornou a mergulhar a mão dele na boca e foi apenas dor uma dor que tomou o mundo todo 5 cintia servia-se mais um copo d'água quando o puma fêmea soltou o primeiro grito o som desmontou todos os seus nervos e músculos a garrafa de plástico escorregou dos dedos frouxos bateu no chão entre os tênis e explodiu como uma bexiga cheia d'água ela reconheceu o som o miado de um gato bravo imediatamente embora jamais tivesse ouvido um tal som fora de um cinema e claro estranho mas verdade era o que acontecia depois foi um homem gritando Tom Billings gritando ela se voltou viu Steve olhar fixo Maryville Maryville desviar os olhos faces pálidas lábios franzidos mas tremendo mesmo assim nesse momento o escritor pareceu fraco perdido e estranhamente feminino com seus cabelos compridos como uma velha que perdeu a noção não apenas de onde está mas de quem é ainda assim o que ela sentiu mais por John e Maryville nesse momento foi desprezo Steve olhou para Ralph que a sentia com a cabeça pegou seu rifle e correu para a entrada da esquerda do palco Steve alcançou e os dois desapareceram por aquele lado correndo juntos o velho tornou a gritar mas desta vez o grito tinha um som líquido medonho como se ele tentasse gargarejar e gritar ao mesmo tempo e não durou muito o puma miou de novo Mary foi ao chefe de Steve e estendeu a escopeta que até então mal soltara pegue vá ajudar eles ele olhou amordendo o lábio escute disse eu sofro de cegueira noturna sei o que parece isso mas o gato bravo gritou o som tão alto que pareceu perfurar os ouvidos de Cynthia arrepios percorreram-lhe as costas ei fanfarrão covarde é o que parece disse Mary isso fez Mary vir e mexer-se mais devagar como alguém despertado de um sono profundo Cynthia viu o rifle de Billings encostado na tela de cinema e não o esperou agarrou o rifle e correu pelo palco com a arma acima da cabeça como um guerrilheiro de cartaz não porque quisesse parecer romântica mas porque não queria trombar com alguma coisa e fazê-lo disparar podia atirar em alguém à frente passou correndo por duas cadeiras empoeiradas junto ao que parecia um defunto painel de luzes e desceu o estreito corredor que tinham tomado para chegar ao palco tijolo de um lado madeira do outro um fartum de velho sem muita coisa para fazer e libido demais a julgar pela videoteca deles ouvi mais um grito animal muito mais alto agora mas nenhum outro ruído do velho não era um bom sinal uma porta abriu-se com um estrondo não muito à frente o som ligeiramente cavo o som que só a porta de um banheiro pode fazer quando bate nos azulejos logo ela pensou o banheiro dos homens ou das mulheres e deve ser o dos homens porque é onde está o toalete cuidado voz de Ralph elevada num quase grito Deus do céu Steve da gata veio uma espécie de rugido cuspido ouviu-se o impacto Steve gritou de dor ou surpresa ela não podia saber depois duas explosões ensurdecedoras as chamas da boca das armas iluminaram a parede diante do banheiro dos homens revelando por um momento um extintor de incêndio no qual alguém pendurara um velho sombreiro esfarrapado ela baixou-se instintivamente depois dobrou a quina para dentro do banheiro Ralph Carver mantinha a porta aberta com o corpo o aposento era iluminado apenas pela lanterna do velho que jazia num canto com o vidro apontado para a parede espalhando luz pelos azulejos acima e refletindo de volta apenas o necessário para se ver alguma coisa a luz fraca e os rolos de fumaça do disparo do rifle de Ralph davam ao que ela via um sufocante tom alucinatório que a fez lembrar-se de sua meia dúzia de experiências com peiote mescalina Billings engatinhava as tontas para os mictórios a cabeça tão caída que se arrastava nos azulejos do chão a camisa e camiseta de baixo haviam sido rasgadas no meio as costas jorravam sangue parecia ter sido açoitada por um maníaco no meio do piso dançava-se uma valsa bizarra o poma estava de pé sobre as patas traseiras as patas nos ombros de Steve Ames o sangue escorria dos flancos dele mas não parecia seriamente ferido um dos tiros Ralph deve ter errado inteiramente Cíntia viu que a metade do cavalo na parede fora despedaçado Steve tinha os braços cruzados diante do peito empurrava os cotovelos e antebraços contra o peito do puma atira nele gritou pelo amor de Deus atira nele de novo Ralph o rosto uma repuxada máscara de sombras na luz fraca ergueu o rifle apontou e tornou abaixá-lo com uma expressão angustiada receando atingir Steve a gata guinchava e lançava a cabeça triangular para frente Steve recuava a sua para trás os dois embolavam-se assim como bêbados as garras do animal enterrando-se mais fundo nos ombros de Steve e agora Cíntia via manchas de sangue espalhando-se pelo guardapó que ele usava em torno dos pontos onde as garras se cravavam o bicho agitava loucamente a cauda de um lado para outro deram outra meia volta e Steve se chocou com a privada no meio do chão ela caiu de lado e ele oscilou quase a perder o equilíbrio mantendo freneticamente o puma distante com os braços cruzados atrás deles Billingsley chegara ao outro lado do banheiro mas continuava tentando engatinhar como se o ataque da gata o houvesse transformado numa espécie de brinquedo de corda condenado a prosseguir até acabar a corda atira nesta porra dessa coisa berrava Steve conseguiu enfiar um pé entre as partes de baixo da armação da privada e a bolsa de lona sem cair mas agora não tinha espaço para recuar a qualquer momento o puma derrubaria atira nele Ralph atira Ralph tornou erguer o rifle olhos arregalados mordendo o lábio inferior e então Cynthia recebeu um encontrão saiu rodando pelo aposento e agarrou-se a pia do meio na fila de três a tempo de evitar bater com o rosto no espelho que cobria todo o comprimento da parede voltou-se e viu Maryville entrar com a coronha do rifle de Mary apoiado na curva do antebraço os cabelos grisalhos balançavam de um lado para o outro roçando os ombros Cynthia pensou que jamais vira alguém em sua vida com uma aparência tão aterrorizada mas agora que estava em movimento ela não hesitou bateu com o cano duplo da escopeta no lado da cabeça do animal empurra e berrou e Steve empurrou a cabeça da gata foi lançada para cima e para longe dele os olhos luminosos pareciam acesos por dentro como se não fosse uma coisa viva mas uma espécie de máscara de abóbora com uma vela dentro o escritor encolheu-se desviou ligeiramente a cabeça e puxou os dois gatilhos foi um rugido ensurdecedor que fez o som do rifle de Carver parecer nada o cano vomitou uma luz brilhante e Cynthia sentiu o cheiro de cabelo queimado o puma caiu de lado quase sem cabeça o pelo da nuca fumegando Steve balançava os braços tentando equilibrar-se Maryville estonteado fez apenas uma tentativa simbólica de ampará-lo e Steve o novo amigo de Cynthia se esparramou no chão ó Deus creio que fiz cocô nas calças disse Maryville quase num tom casual e depois não acho que foi só a brisa dos salgueiros Steve você está bem? Cynthia ajoelhava-se ao lado dele Steve sentou-se olhou em torno estonteado e encolheu-se quando ela apertou de leve um dedo numa das manchas de sangue no ombro do guardapó acho que sim tentava levantar-se Cynthia passou-lhe um braço pela cintura ele fez força e levantou-se obrigado chefe eu não acredito disse Maryville parecia completamente natural a Cynthia pela primeira vez desde que o conhecia como alguém vivendo uma vida em vez de representá-la não acredito que fiz isso aquela mulher me fez tomar vergonha Steve você está bem? está todo furado disse Cynthia mas isso não importa agora a gente tem de ajudar o cara velho Mary entrou com a arma de Maryville descarregada encostada no ombro segurava a ponta do cano com as duas mãos para Cynthia tinha o rosto quase fantasticamente calmo examinou a cena ainda mais onírica agora não apenas colorida pela fumaça de pólvora mas coberta por ela e correu para Billingsey que fez mais duas exangos tentativas de erguer-se apoiando-se na parede e desabou dos joelhos para cima o rosto por último primeiro curvando-se e depois escorregando pelos azulejos abaixo Ralph pôs a mão no ombro de Steve viu o sangue e mudou para o braço na altura do bíceps eu não podia disse eu queria mas não podia depois dos dois primeiros tinha medo de acertar em você em vez dele quando você finalmente deu a volta e eu podia tirar de lado Mary vira e chegou tudo bem disse Steve tudo está bem quando acaba bem eu devia isso a ele disse o escritor com uma expansividade de atleta vitorioso que Cynthia achou meio nauseante se não fosse por mim ele não estaria aqui no venham cá disse Mary a voz estalando Deus do céu Deus ele está sangrando tanto os quatro reuniram-se em torno de Mary e Billingsley ela viraram de costas e Cynthia encolheu-se diante do que viu uma das mãos do velho quase desaparecera todos os dedos com exceção do mindinho mastigado mas isso não era o pior a parte inferior do pescoço e o ombro tinham sido rasgados o sangue esguichava em jatos mas ele estava consciente os olhos brilhantes e conscientes a saia sussurrou Rocco a saia não tente falar veterano disse Maryville curvou-se pegou a lanterna e apontou-a para Billingsley e isso tornou ainda pior o que já parecia bastante ruim havia uma poça de sangue ao lado da cabeça do velho Cynthia não entendia como ele podia estar vivo preciso de uma compressa disse Mary não fiquem aí parados me ajudem ele vai morrer se a gente não parar já o sangramento tarde demais baby pensou Cynthia mas não falou Steve viu que parecia um trapo numa das pias e pegou era uma camisa muito velha com a inscrição Joel Camel ele dobrou a camisa duas vezes e passou a Mary ela sentiu com a cabeça dobrou-a mais uma vez e comprimiu-a do lado do pescoço de Billingsley vamos disse Cynthia tomando o braço de Steve vamos voltar para o palco se não tiver mais nada eu posso a menos lavar isso com a água do bar tem muita no fundo não sussurrou o velho fiquem precisam ouvir isso você não pode falar disse Mary apertou mais a improvisada compressa no lado do pescoço a camisa já escurecera jamais vai parar de sangrar se continuar falando ele rolou os olhos para ela tarde demais para tratar tinha voz rouca morrendo não está não isso é ridículo morrendo ele repetiu e mexeu-se violentamente sob as mãos dela as costas esguicharam sangue nos azulejos um som que fez Cynthia sentir náusea se abaixem aqui vocês todos e me escutem Steve olhou para Cynthia ela encolheu os ombros e os dois se ajoelharam ao lado das pernas do velho Cynthia ombro a ombro com Mary Jackson Maryville e Carver curvaram-se dos lados ele não devia falar disse Mary mas pareceu em dúvida deixa ele falar o que tem de falar disse Maryville que é Tom muito curta para uma reunião de negócio sussurrou Billingsley olhando-os de baixo pedindo com os olhos que entendessem Steve balançou a cabeça não estou entendendo Billingsley lambeu os lábios eu só vi aquela dona de vestido uma vez antes por isso levei tanto tempo para descobrir o que era uma expressão de espanto surgiu no rosto de Mary tem razão ela disse que tinha um encontro com o controlador o cara vem desde o Arizona ouvir o relatório dela sobre uma coisa importante que significa muita grana e ela vai pôr um vestido tão curto que mostra calcinha para ele toda vez que cruza as pernas acho que não gotas de suor escorriam como lágrimas pelas faces pálidas e barbudas de Billingsley sinto-me tão idiota ele chiou mas não foi minha culpa nada disso eu não falava com ela não estava lá quando foi buscar mais alimento sempre vi ela de longe e aqui as mulheres quase só usam jeans mas percebi percebi bebi e tornei a esquecer de novo olhou para Mary o vestido não era curto quando ela vestiu entendeu estão entendendo que é que você está falando perguntou Ralph como podia não ser curto quando ela vestiu e curto demais para o encontro de negócios depois mais alta sussurrou o velho Maryville olhou para Steve como é isso parece que ele disse mais alta disse Billingsley pronunciou as palavras com cuidado e depois começou a tossir a camisa dobrada que Mary apertava contra o seu pescoço e o ombro já estava encharcada ele rolava aos olhos de um lado para o outro deles virou a cabeça para um lado lançou uma escarrada de sangue e o ataque de tosse passou Deus do céu disse Ralph ela é igual a Intrangian é isso que você está dizendo que ela é igual ao policial sim não sussurrou Billingsley não tenho certeza devia ter visto isso logo mas senhor Billingsley o senhor acha que ela pode ter pego uma forma mais branda da doença do policial perguntou Mary ele olhou agradecido e apertou-lhe a mão Maryville disse certamente não está sangrando como ele ou não onde a gente possa ver disse Ralph pelo menos ainda Billingsley olhou por cima do ombro dela onde onde pôs-se a torcida de novo e não conseguiu concluir mas não precisou um ar de espanto passou entre eles e Cynthia voltou-se Aldrin não estava ali nem David Carver Capítulo 4 1 a coisa que tinha sido Ellen Carver agora mais alta ainda usando o distintivo mas não a cartucheira se achava parada na porta da prefeitura olhando a rua coberta de areia para o lado norte além do sinal de trânsito não via o cinema mas sabia onde era mas ainda sabia o que se passava dentro do cinema não tudo mas o bastante para estar furiosa o Puma não conseguira calar o bêbado a tempo mas pelo menos afastar o resto deles do menino isso teria sido ótimo só que o menino escapara de sua outra emissária também pelo menos temporariamente aonde fora a coisa não sabia não via e esse era o motivo de sua raiva e medo ele era o motivo David Carver o porra do merdinha rezador devia tê-lo matado quando encarnado no policial tiver oportunidade devia ter lhe dado um tiro na escada na porra do trailer e deixado lá para os urubus mas não tinha dado e sabia porquê havia algo de inacessível no senhorzinho Carver uma coisa blindada foram que salvara o redentorzinho antes a coisa cerrou os punhos ao lado do corpo o vento subiu soprando os cabelos curtos e ruivo dourados de Ellen Carver como uma bandeira por que ele está aqui uma pessoa como ele é um acaso ou terá sido enviado por que você está aqui é você um acaso foi você enviado tais perguntas eram inúteis a coisa sabia o que tinha de fazer tá que alá e isso bastava fechou seus olhos de Ellen voltando-se primeiro para dentro mas só por um segundo era desagradável aquele corpo já começara a falhar não era tanto uma questão de decomposição quanto a intensidade a força dentro dela candelar o coração das coisas informes estava despedaçando-se literalmente e seus subtítulos haviam fugido da reserva por causa do menino rezador merda de menino rezador a coisa voltou os olhos para fora não querendo pensar no sangue que escorria pelas coxas de seu corpo nem na maneira como a garganta começara a latejar nem em como quando coçava a cabeça de Ellen grandes chumaços dos cabelos ruivos dela começavam a vir grudados nas unhas lançou em vez disso o olhar para o cinema o que via via em imagens sobrepostas às vezes contraditórias tudo fragmentado era como ver múltiplas telas de tvs refletidas num monte de vidro quebrado via basicamente pelos olhos infiltrantes das aranhas mas também havia moscas baratas ratos espiando de buracos no reboco e morcegos pendurados do alto teto do auditório estes últimos projetavam estranhas imagens frias que eram ecos precisos a coisa via o homem do furgão o que vier a cidade por conta própria e sua namorada magrela levando os outros de volta para o palco o pai gritava chamando o filho mas o menino não respondia o escritor foi até a beira do palco pôs as mãos em torno da boca e gritou o nome de Audrey e ela onde estava não havia como saber a coisa não podia ver pelos olhos dela como pelos das criaturas inferiores fora atrás do menino sem dúvida ou já o teria achado achava que não ainda não pelo menos isso a coisa teria sentido bateu uma mão na coxa de Ellen de ansiedade e frustração deixando o hematoma instantâneo como um lugar podre na casca de uma maçã depois mudou mais uma vez de foco não via agora não estavam todos no palco o aspecto prismático do que via a enganara Mary ainda estava com o velho Tom se Ellen pudesse chegar a ela enquanto os outros se preocupavam com Audrey e David isso poderia resolver todos os problemas depois a coisa não precisava dela agora o corpo atual ainda servia e assim continuaria por algum tempo mas não adiantava vê-lo falhar no momento crucial seria melhor mas seguro se a imagem que recebi era de uma teia de aranha com muitas moscas penduradas envoltas em fios de seda moscas drogadas mas não mortas rações de emergência sussurrou o velho com a voz de Ellen Carver na língua de Ellen Carver Nick Kinnak deu um osso ao cachorro e o desaparecimento de Melry desmoralizaria o resto tiraria qualquer confiança ganha por ter escapado encontrado abrigo e matado Puma a coisa calculara que eles poderiam conseguir essa última façanha afinal estavam armados e o Puma era um ser físico Sark Soma Epineuma não um demônio de ermos metafísicos mas quem ia imaginar aquele velho saco de vento pretencioso fazendo isso ele chamou o outro num telefone que tinha você não calculou isso tampouco não soube até aparecer o furgão amarelo é e não ter visto o telefone foram um lapso uma coisa bem no primeiro plano da mente de Maryville que ela devia ter captado facilmente mas não se culpou por isso aquela altura as metas principais eram pegar o velho tolo e substituir o corpo de Antragian antes que se desfizesse completamente também sentia perder Antragian ele era forte se isso significava tomar Mary não havia momento melhor que agora e talvez enquanto fazia Aldrin encontrasse o menino e o matasse seria maravilhoso acabavam-se as preocupações nada de intromissões podia substituir Ellen por Mary e pegar o resto à vontade e depois quando acabasse seu atual ilimitado suprimento de corpos pegar mais viajantes na estrada talvez enquanto as pessoas gente curiosa viessem à cidade ver que diabos acontecia em desespero o que faria cada detalhe em sua hora a coisa tinha pouca memória e ainda menos interesse no futuro por enquanto levar Melry para a mina do China bastava Taque desceu os degraus da prefeitura deu uma olhada no carro da polícia e atravessou a rua a pé não ia de carro para essa missão não assim que chegou a calçada de fronte pôs-se a andar em largas passadas a areia espirrando debaixo dos tênis que haviam estourado pelos lados com os pés demasiado grandes para eles 2 Audrey ainda os via gritando o nome de David no palco e o dela logo se espalhariam para iniciar a busca tinham armas o que os tornava perigosos a ideia de ser morta não a preocupava não muito pelo menos mais de que isso acontecesse antes de poder matar o menino sim para o puma a voz da criatura da terra fora como um anzol na mente de Audrey Wheeler era como uma serpente banhada em ácido serpeando por dentro fundindo a personalidade da mulher que ali estava antes de a coisa tomá-la essa sensação de fusão era extremamente agradável como comer uma leve comida doce não fora a princípio a princípio fora aflitiva como um ataque de febre mas à medida que reunia mais cantas como uma criança participando de uma caça escondidas essa sensação fora passando agora só pensava em achar o menino tá que o informe não ousava aproximar-se dele portanto era ela quem tinha de fazê-lo no alto da escada a mulher que tinha um metro e setenta e quatro no dia em que Tom Billingsley a vira pela primeira vez parou olhando em volta não deveria ver nada havia apenas uma janela e a única luz que entrava pela vidraça imunda vinha do sinal de trânsito e da única lâmpada fraca de um poste diante do chope do bud mas sua visão melhorara muito com cada canta que encontrara ou lhe fora dado agora tinha quase a visão de um gato e o atulhado corredor não era mistério para ela o pessoal que tinha frequentado aquela parte do prédio era muito menos cuidadoso que Billingsley e sua turma espatifavam garrafas nos cantos em vez de recolhê-las e em vez de peixes de fantasia ou cavalos bafejando fumaça as paredes eram enfeitadas com grandes desenhos feitos com hidrocor um desses primitivo como qualquer desenho rupestre mostrava uma criança de chifres e deformada pendurada de um seio gigantesco embaixo lia-se uma pequena quadrinha bebezinho bebezinho careta da mamãezinha pendurado na teta papéis jogados fora sacos de sanduíches invólucro de balas saquinhos de batata frita maços de cigarros vazios e embalagens de camisas de venos haviam se acumulado nos dois lados do corredor uma camisinha usada pendia na maçaneta de uma porta onde estava escrito gerente ali pregada com seus fluidos a muitos secos como um caracol morto a porta do escritório do gerente ficava à direita de fronte havia uma com inscrição faxineiro mas à frente à esquerda via-se outra porta sem nada escrito e depois um arco com uma palavra escrita em tinta velho meio descascada nem os olhos dela conseguiam decifrar qual era a palavra pelo menos daquela distância mas um ou dois passos mais perto tornou-se clara geral a entrada em arco fora fechada com tábuas mas num determinado ponto algumas tábuas haviam sido arrancadas e empilhadas dos lados pendurada do alto do arco via-se uma boneca sexual quase inteiramente esvaziada de cabelos louros a boca um buraco cercado de vermelho e com uma vagina rudimentarmente pelada tinha um lado de forca no pescoço as voltas enegrecidas pelo tempo também pendurada no pescoço junto ao peito mole da boneca havia uma inscrição à mão que parecia feita por um esforçado aluno do primário estava enfeitada com o símbolo da caveira e tíbias olhos rubros não se aproxima dizia vai cair é sério do outro lado da sacada via-se um recuado que provavelmente fora outrora uma bombonier na outra ponta da parede outra escada subia para a escuridão para a cabine do operador ela supunha Audrey foi até a porta assinalada gerente pegou a maçaneta e encostou a testa Audrey foi até a porta assinalada gerente pegou a maçaneta e encostou a testa na madeira lá fora o vento gemia como uma coisa agonizando David chamou delicadamente parou escutou David está me ouvindo é Audrey David Audrey Wheeler quero ajudar você nenhuma resposta ela abriu a porta e viu um aposento vazio com um velho cartaz de uma rajada de balas na parede e um colchão rasgado no chão com o mesmo hidrocor alguém escreveu eu ando na noite e durmo o dia todo embaixo do cartaz ela experimentou em seguida o cubículo do faxineiro não era muito maior que um armário e estava totalmente vazio a porta sem inscrição dava para um aposento que provavelmente for um dia armário de dispensa o nariz dela mais apurado agora com a visão captou um cheiro de pipoca de muito tempo atrás havia muita mosca morta e cocô de rato espalhados pelo chão porém nada mais Audrey encaminhou-se para o arco afastou a boneca pendurada com o antebraço e olhou não viu o palco dali de trás apenas parte de cima da tela a garota magrela ainda gritava por David mas os outros permaneciam calados e isso podia não querer dizer nada mas não lhe agradava ignorar onde eles estavam Audrey concluiu que o aviso pendurado no pescoço da boneca provavelmente era verdade as poltronas haviam sido retiradas tornando fácil ver que o piso da sacada afundava e retorcia-se fei-la lembrar de um poema que lera na faculdade alguma coisa sobre um navio apintado num mar pintado se o moleque não estava na geral estaria em alguma outra parte outra parte próxima não podia ter ido muito longe e não estava na geral disso não havia dúvida sem as poltronas não havia onde se esconder nem mesmo num cortinado ou drapeado na parede Audrey deixou cair o braço que segurava a boneca meio desenflada que balançou de um lado para o outro o nó do pescoço emitindo um lento rangido os olhos vazios fitavam Audrey o buraco da boca uma boca com um único objetivo parecia escarnecer dela rir dela veja o que você está fazendo parecia dizer frida de foder ia ser a geóloga mais bem paga do país já ter sua própria empresa de consultoria aos 35 anos talvez ganhar o prêmio Nobel aos 50 não eram esses os sonhos a estudiosa da era devoniana assumam com um laude cujos trabalhos sobre placas tectônicas fora publicado na Geology Review está caçando menininhos num velho cinema caindo aos pedaços e nem é um menino comum é especial como você sempre supôs que você era especial e se encontrar ele Audrey e aí ele é forte ela pegou o laço da forca e puxou com força quebrando a corda velha e arrancando um bom chumaço de cabelos louros ao mesmo tempo a boneca caiu de cara para baixo a seus pés e ela chutou a para geral não importa o que ele é não é mais forte que Taque não é mais forte que os Kahnstaz esta cidade é nossa agora esqueça o passado e os sonhos do passado e isto é o presente e é ótimo é ótimo matar tomar se apropriar é ótimo dominar mesmo no deserto o menino é só um menino os outros são só comida Taque está aqui agora e ele fala com a voz da era antiga com a voz das coisas informes olhou a escada ao fim do corredor balançou a cabeça enfiando a mão direita no bolso do vestido para tocar as coisas que ali trazia acariciá-las contra a coxa ele estava na cabina do operador havia um grande cadeado na porta que levava ao porão logo onde mais podia estar rinha em tal ela sussurrou avançando tinha os olhos bem abertos mexendo sem parar os dedos da mão direita do bolso do vestido debaixo deles vinham pequenos estalidos 3 os garotos que faziam zorra na geral do oeste americano até a escada de incêndio desabar eram os porcos mas tinham usado sobretudo o corredor e o escritório do gerente para seus embalos os outros aposentos achavam-se relativamente intatos e a pequena suíte do operador a cabine o cubículo do escritório o reservado do toalete do tamanho de um armário se encontrava exatamente como no dia de 1979 em que cinco homens da nevada Sunlight Entertainment com cigarros dos lábios haviam desmontado os projetores de filamento de carvão e levado para Reno onde ainda definhavam num depósito cheio de equipamentos semelhantes como ídolos caídos David estava de joelhos cabeça baixa olhos fechados mãos juntas diante do queixo o empoeirado linoleo embaixo dele era mais claro do que o que o cercava logo adiante via-se um segundo retângulo mais claro era ali que ficavam os velhos projetores dinossauros ruidosos pelando de quente que elevavam a temperatura do aposento até 49 graus em algumas noites de verão à esquerda viam-se as fendas pelas quais eles lançavam suas espadas de luz e projetavam suas sombras gigantescas Gregory Peck Kirk Douglas Sophia Laurie e Jane Mansfield um jovem Paul Newman jogando sinuca uma velha mas ainda vital Beth Davis torturando a irmã presa uma cadeira de rodas pedaços empoeirados de fita jaziam espalhados pelo chão como cobras mortas velhas fotos e cartazes nas paredes um destes últimos mostrava Marilyn no ar na fenda na fenda B assegurando-se de que a ferramenta se encaixe firme e não escorregue para fora sentia-se ali um cheiro estranho de decomposição não exatamente de mofo nem de podridão seca era um cheiro de coisa coalhada uma coisa que se estragara espetacularmente antes de finalmente secar David não sentia mais o cheiro nem ouvia Audrey chamando baixinho o seu nome do corredor que passava pela geral fora para ali quando os outros haviam corrido para Bingsley até Audrey tinha chegado até a esquerda do palco a princípio talvez para assegurar-se de que todos desciam o corredor porque sentia uma necessidade quase arrasadora de rezar achava que desta vez era só uma questão de chegar a um lugar tranquilo e abrir uma porta desta vez era Deus que queria conversar com ele não o contrário e aquele era um bom lugar para isso reze em casa e não na rua dizia a bíblia e David achava um excelente conselho agora que tinha uma porta fechada entre ele e o resto podia abrir a porta dentro de si não tinha medo de ver-se observado por aranhas cobras ou ratos se Deus queria que aquele fosse um encontro em particular seria um encontro em particular a mulher que Steve e Cynthia haviam encontrado era o verdadeiro problema por algum motivo deixava o nervoso e tinha a sensação de que ela sentia o mesmo a seu respeito ele quisera afastar-se dela e por isso escorregara pela borda do palco e subira correndo o corredor já passara por baixo da instável geral e entrara no saguão quando Alder voltara do lado esquerdo da tela procurando no saguão ele subira para o segundo andar e depois simplesmente deixara que uma bússola interior ou talvez fosse a vozinha calma de que falava o reverendo Martin o conduzisse ali para cima atravessar o aposento mal vendo os pedaços de fita e os cartazes restantes mal sentindo o cheiro que podia ou não ter sido fantasias em celuloide torradas pelo sol do deserto até desfazer-se parara naquele trecho do linóleo pensando por um momento nos grandes buracos nos cantos da forma retangular mais clara onde se enterravam antes os pinos que firmavam o projetor no lugar lembraram-lhe vejo buracos que parecem olhos uma coisa uma coisa que adejou brevemente em sua cabeça e depois desapareceu falsa lembrança lembrança real intuição tudo junto nada disso não soubera na verdade não ligara sua prioridade então era entrar em contato com Deus se pudesse jamais precisara tanto quanto agora sim disse calmo o reverendo Martin dentro de sua cabeça e aí que sua obra deve dar dividendos se mantém em contato com Deus no tempo bom para poder chegar a ele no tempo ruim quantas vezes eu lhe disse isso no inverno passado e nesta primavera muitas ele só esperava que Martin que bebia mais do que devia e talvez não merecesse inteira confiança estivesse falando a verdade e não apenas boquejando o que o pai de David chamava de a filosofia da empresa esperava com toda a mente e o coração porque havia outros deuses em desespero ele tinha certeza começou sua prece como sempre fazia não em voz alta mas na mente enviando as palavras em ondas claras e regulares de pensamento veja dentro de mim Deus esteja dentro de mim e fale dentro de mim se assim quer se é sua vontade como sempre nesses momentos em que sentia realmente necessidade de falar com Deus tinha a frente da mente serena mas na parte mais profunda onde a fé travava um constante combate com a dúvida sentia um medo aterrorizante de não receber resposta o problema era muito simples mesmo agora após sua leitura prece e instrução mesmo depois do que acontecer ao seu amigo duvidava da existência de Deus havia Deus usado David Carver para salvar a vida de Brian Ross porque faria Deus uma coisa bárbara e louca dessas não era mais provável que o que o doutor Wasleck chamara de milagre clínico e que David considerara uma resposta a uma prece na verdade não passasse de uma coincidência clínica as pessoas faziam sombras que pareciam animais mas eram apenas sombras pequenos truques de luz e projeção não era provável que o Deus fosse o mesmo tipo de coisa apenas mais uma sombra lendária David fechou os olhos com mais força concentrando-se no mantra e tentando esvaziar a mente veja dentro de mim esteja dentro de mim fale dentro de mim se for esta a sua vontade e baixou uma espécie de escuridão não foi como nada que já houvesse conhecido ou sentido antes derreou-se para um lado contra a parede entre duas das fendas de projeção revirando os olhos e deixando cair as mãos no colo da garganta vinha um som baixo cultural isso foi seguido pelo falar no sono que talvez só a mãe dele pudesse entender merda murmurou a múmia está atrás da gente depois calou-se encostado na parede um fio prateado de saliva quase tão fino quanto um fio de aranha escorrendo de um canto do que ainda era em essência uma boca de criança do outro lado da porta que fechara para ficar a sós com Deus houveram ferrolho antes mas a muito desaparecera ouviam-se agora passos que se aproximavam pararam diante da porta fez-se uma pausa longa de escuta e então a maçaneta girou a porta abriu-se Audrey Wheeler ali estava ela regalou os olhos quando viu o menino inconsciente Audrey entrou no quartinho mal cheiroso fechou a porta atrás de si e procurou uma coisa qualquer coisa para escorar a maçaneta uma tábua uma cadeira e isso não ia detê-los por muito tempo se viessem mas mesmo uma minúscula margem contava para o sucesso ou fracasso naquela etapa mas não havia nada porra sussurrou olhou o menino percebendo sem muita surpresa que tinha medo dele medo até de aproximar-se dele ta que aoá a voz em sua cabeça ta que aoá desta vez da boca consentiu ao mesmo tempo desamparada e sincera desceu os dois degraus para a cabine de projeção propriamente dita e dirigiu-se encolhendo-se a cada passo para onde David se inclinava de joelhos contra a parede das fendas esperava que ele abrisse os olhos de repente olhos cheios de poder azul elétrico a mão direita no bolso apertou mais uma vez os canstãs extraindo força e depois relutantemente soltou-os caiu de joelhos diante de David os dedos frios e trêmulos serrados à frente como era feio e o cheiro que desprendi era ainda mais repugnante as narinas dela claro que mantivera a distância dele parecia uma górgona e fedia como um ensopado de carne podre e leite azedo menino rezador ela disse menino rezador feio a voz se transformara numa coisa que não era masculina nem feminina formas negras haviam começado a mover-se vagamente por baixo da pele de suas faces e testa como o adejar das asas membranosas de pequenos insetos eis o que eu devia ter feito desde a primeira vez que vi sua cara de sapo a Audrey passou as mãos fortes e bronzeadas cortadas aqui e ali por cicatriz de seu trabalho em torno da garganta de David Carver as pálpebras dele adejaram quando as mãos lhe fecharam o esôfago e cortaram a respiração mas só uma vez uma vez só 4 por que parou? perguntou Steve estava de pé no centro da incrível sala de estar do palco ao lado do elegante bar da Fazenda Círculo seu mais forte desejo no momento era uma camisa limpa estivera escaldando o dia todo chamar o ar-condicionado do furgão de abaixo do padrão era caridade mas agora gelava de frio a água que Cynthia passava nos furos em seus ombros escorria pelas costas em fios gelados pelo menos conseguira convencê-la a não usar o isque de Billingsley para lavar as feridas como uma dançarina de cabaré cuidando de um cowboy no filme antigo achei que tinha visto alguma coisa disse Cynthia em voz baixa ela é um coelhinho loza? muito engraçado ela ergueu a voz a um grito David, David estavam a sós no palco David quiser ajudar Merynville e Carver a procurar o menino mas era insistir em primeiro lavar o que chamava de buracos no seu couro os dois homens haviam desaparecido no saguão Merynville tinha um novo ânimo no passo e a maneira como levar a arma fizer Steve lembrar-se de outro tipo de filme antigo aqueles em que o medonho mas heróico caçador branco atravessa mil perigos da selva e finalmente consegue extrair uma esmeralda do tamanho de uma maçaneta de porta da testa de um ídolo que vela sobre uma cidade perdida que foi que você viu na verdade eu não sei foi esquisito lá em cima na geral por um instante achei que era você vai rir um corpo flutuando de repente alguma coisa nele mudou não foi como uma luz se acendendo foi mais como uma se apagando esqueceu o ardor dos ferimentos nos ombros mas de repente sentia mais frio nas costas do que nunca quase o bastante para deixá-lo tremendo pela segunda vez naquele dia lembrou-se de quando era menino em Luboc e todo o mundo parecia parado e morto antes da chegada da tempestade da planície às vezes arrastando suas saias mortais de granizo e vento não estou rindo disse vamos lá em cima vai ver que foi só uma sombra acho que não Steve você está bem não me sinto como quando cheguei à cidade ela olhou assustada tudo bem mas a gente não tem arma foda-se ele pegou o braço dela tinha os olhos arregalados a boca franzida agora nossa tem alguma coisa realmente errada não está sentindo eu talvez sinta alguma coisa vou chamar Mary ela está lá com Billingsley não dá tempo venha ou fique aqui como quiser ajeitou os ombros do guarda-pó saltou do palco agarrou-se numa poltrona na fila da frente para equilibrar-se e subiu correndo o corredor central quando chegou ao fim sim tinha vinha bem atrás mais uma vez sem sequer ter pedido o fôlego a gatinha era de briga isso a gente tinha de admitir o chefe vinha saindo da bilheteria Ralph Carver atrás a gente esteve olhando a rua disse Johnny a tempestade decididamente Steve algum problema sem responder Steve olhou em volta avistou a escada e subiu-a correndo parte dele ainda se espantava com a rapidez com que se impusera aquela sensação de urgência a maior parte dele apenas tinha medo David David responda se está me ouvindo nada um sombrio corredor cheio de lixo passava pelo que provavelmente tinha sido a velha geral e uma bombonier uma estreita escada subia ainda mais na outra porta ninguém ali contudo ele tinha a sensação de que alguém tinha estado e apenas há pouco tempo David gritou Steve Sr. Ames era Carver parecia quase com tanto medo quanto Steve o que é que há aconteceu alguma coisa com meu filho não sei Cynthia enfiou-se por baixo do braço de Steve e disparou pelo corredor até a entrada da geral ele foi atrás um pedaço esgarçado de corda pendia do topo do arco ainda balançando um pouco veja apontou Cynthia a princípio Steve pensou que a coisa era caída era um cadáver depois identificou o cabelo com o que era mesmo uma espécie de produto sintético uma boneca com uma corda passada no pescoço foi isso que você viu perguntou a ela foi alguém pode ter arrancado e depois chutado talvez o rosto dela erguido para ele era franzido e tenso numa voz quase baixa demais para se ouvir murmurou Deus do céu Steve não estou gostando disso ele recuou um passo olhou para a esquerda o chefe e o pai de David olhavam-no ansiosos apertando os braços contra o peito e depois para a direita lá sussurrou seu coração ou talvez tenha sido o nariz captando algum resíduo de ópio lá em cima deve ser a cabine de projeção correu para lá Cintia mais uma vez em seus calcanhares subiu o estreito lance de escada e já tateava em busca da maçaneta quando ela o agarrou pelo fundilho das calças para segurá-lo onde estava o menino tinha uma pistola se ela está aí dentro com ele pode estar armada agora tenha cuidado Steve David gritou Carver David você está bem Steve pensou em dizer a Cintia que não havia tempo para ter cuidado que esse momento passara quando haviam perdido David de vista mas tampouco havia tempo para conversa girou a maçaneta e meteu o ombro na porta com toda a força esperando encontrar o fechador ou alguma resistência mas não houve nenhuma a porta escancarou-se ele voou atrás para dentro do aposento a sua frente contra a parede onde havia fendas de projeção estavam David e Audrey o menino tinha os olhos meio abertos mas só apareciam as escleróticas esbugalhadas o rosto mostrava um horrível cor de cadáver ainda esverdeado do saponete mas sobretudo pálido manchas arrocheadas embaixo dos olhos e nos pômulos batia espasmodicamente as mãos nas coxas do jeans de leve emitiam som de asfixia a Audrey encerrava a mão direita na garganta dele o polegar enterrado na carne mole embaixo da mandíbula do lado direito os dedos no esquerdo o antes bonito rosto dela contorcia-se numa expressão de ódio e ira além de qualquer coisa que Steve já vira na vida na verdade parecia ele ter escurecido o rosto de algum modo na mão esquerda segurava o revólver 45 que David usara para atirar no coiote disparou três vezes e então seguiu-se um clique de câmera vazia a descida de dois degraus da sala de projeção quase certamente salvou Steve de pelo menos mais um buraco no já perfurado couro e pode ter salvo sua vida ele caiu para frente como alguém que calculou errado o número de degraus numa escada e todas as três balas passaram por cima de sua cabeça uma bateu na ombreira da porta direita de Cynthia e lançou lascas em seu exótico cabelo Audrey lançou um molulante grito de frustração atirou o revólver vazio em Steve que simultaneamente se abaixou e ergueu uma mão para rebatê-lo depois ela se voltou para o menino desmoronado e começou a enforcá-lo com as duas mãos balançando-o perversamente para frente e para trás como um boneco as mãos de David cessaram de repente de tamborilar e simplesmente ficaram nas pernas do jeans tão frouxas quanto uma estrela do mar morta 5 com medo disse Billing e esrouco foram até onde Mary sabia as últimas palavras que ele conseguiu dizer o velho ergueu os olhos para ela frenéticos e de algum modo confusos ao mesmo tempo tentou falar mais alguma coisa e produziu apenas um fraco som gargarejado não tenha medo Tom estou bem aqui ah os olhos viraram de um lado para o outro depois retornaram o rosto dela e ali se mobilizaram ele inspirou o fundo mais uma vez expirou inspirou mais fraco expirou e não voltou a inspirar Tom nada além de uma rajada de vento e o duro açoite da areia lá fora Tom ela sacudiu a cabeça do veterinário rolou frouxa de um lado para o outro mas os olhos continuaram fixos nos dela de uma maneira que lhe causou um arrepio era como os olhos de alguns retratos pintados que pareciam continuar afitar-nos onde quer que estivéssemos no aposento em algum lugar dentro do prédio maçoando muito distante mesmo assim ela ouvia o companheiro de Mary Vire gritando por David a garota hippie também berrava Mary achou que devia ir juntar-se a eles ajudá-los a procurar David e Audrey se estavam de fato perdidos mas não queria deixar Tom enquanto não tivesse certeza de que ele estava morto tinha bastante certeza de que estava sim mas sem dúvida não era como na TV quando a gente sabia socorro a voz interrogativa e quase fraca demais para ser ouvida acima do vento que baixava ainda assim fez Mary sobressaltar-se e levar uma mão à boca para sufocar um grito socorro tem alguém aí por favor me ajude estou ferida a voz de uma mulher de Ellen Carver Deus do céu seria embora só houvesse estado com a mãe de David por um breve tempo Mary tinha certeza de que era ela quase tão logo a ideia lhe ocorreu levantou-se lançando mais uma rápida olhada ao rosto contorcido e aos olhos fixos do pobre Tom tinha as pernas rígidas e cambalhou para equilibrar-se por favor gemeu a voz do lado de fora era no beco atrás do cinema Ellen ela perguntou de repente desejando poder lançar a voz como um ventríloco parecia não poder confiar em nada agora nem mesmo numa mulher ferida e com medo Ellen é você? Mary mais próximo agora sim sou eu Ellen é Mary Mary abriu a boca e tornou a fechá-la era mesmo Ellen Carver lá fora ela sabia mas David está bem perguntou a mulher lá fora na escuridão e engoliu um soluço por favor diga que está até onde eu sei está sim Mary encaminhou-se para a janela quebrada contornando a poça de sangue do puma fêmea e olhou para fora era Ellen Carver lá fora e não tinha boa aparência curvava-se para o lado do braço esquerdo que segurava contra os seios com o direito o que Mary conseguia ver do rosto em branco como giz sangue escorria-lhe do lábio inferior e de uma narina olhava Mary de baixo com os olhos tão escuros e desesperados que mal pareciam humanos como conseguiu escapar de Antranjean perguntou Mary não escapei ele simplesmente morreu sangrou por toda parte morreu estava me levando no carro dele me levando para a mina eu acho quando aconteceu o carro saiu da estrada e virou uma das portas se abriu foi a sorte minha senão ainda estaria lá dentro como um inseto numa lata eu voltei a pé para a cidade o que houve com seu braço está quebrado disse Ellen curvando-se ainda mais para o lado dele havia alguma coisa de desagradável na pose ela parecia um duende num conto de fadas protetoramente curvada sobre uma botija de ouro roubada pode me ajudar a entrar eu quero ver o meu marido e David uma parte de Mary gritou contra a ideia dizendo-lhe que havia ali alguma coisa errada mas quando Ellen ergueu o braço bom ela viu a sujeira e o sangue espalhados nele e a maneira como tremia de exaustão seu coração basicamente bondoso dominou o cauteloso lagarto do instinto que habitava o fundo do cérebro aquela mulher perder a filha pequena para um louco sofrer um acidente de carro a caminho do que muito provavelmente seria seu próprio assassinato quebrar um braço e voltar a pé em meio a uma ivante tempestade para uma cidade cheia sobretudo de cadáveres e a primeira pessoa que encontrava de repente sucumbia a um sério ataque de tremedeira e negava-se a deixá-la entrar um boom pensou Mary de jeito nenhum e talvez absurdamente não foi assim que fui educada pode entrar pela janela tem muito caco de vidro uma coisa um animal saltou por ela vá mais adiante ali pelo fundo do cinema vai dar no banheiro das mulheres é melhor tem aí uns caixotes para subir vou ajudar você a entrar está bem está obrigada Mary graças a Deus que encontrei você Ellen deu-lhe um sorriso horrível uma careta gratidão abjeta humildade e o que poderia ser terror tudo misturado e afastou-se cabisbaixa curvada 12 horas atrás era a própria senhora mãe suburbana a caminho de umas belas férias de classe média no lago Tahu onde provavelmente planejaram usar as novas roupas de férias da Talbot por cima da nova roupa de baixo da Vitória Secrets sol de dia com os filhos sexo à noite com o parceiro confiável conhecido postais para amigos em sua terra me divertindo a beça o ar é tão limpo gostaria que você estivesse aqui agora parecia e agia como uma refugiada um farrapo de guerra sem idade definida fugindo de um medonho banho de sangue no deserto e Mary Jackson a meiga princesinha que votava nos democratas doava sangue a cada dois meses escrevia poesia na verdade pensava em deixá-la lá fora gemendo no escuro até poder consultar os homens e que significava isso que estivera na mesma guerra supunha Mary era assim que a gente pensava que se conduzia quando acontecia com a gente o diabo se ia fazer isso Mary atravessou o corredor atenta a quaisquer novos gritos vindos do cinema não ouviu nenhum então no momento em que empurrou a porta do banheiro das mulheres soaram três tiros chegaram abafados pelas paredes e a distância mas não havia dúvidas sobre o que eram seguiram-se gritos Mary mobilizou-se onde estava puxada com igual força para duas direções diferentes o que a fez decidir-se foi o som do choro que vinha do outro lado da janela não trancada do banheiro das mulheres Ellen, que foi? que é que há? eu sou uma idiota só isso, idiota bati o braço quebrado a montar outro caixote para subir a mulher do lado de fora da janela era apenas uma mancha no vidro fosco pôs-se a soluçar mais forte aguente aí vai estar aqui dentro de um segundo disse Mary e atravessou correndo o aposento afastou as garrafas de cerveja que Billingsley puseram no parapeito e já erguia a janela nas dobradiças tentando pensar em como melhor ajudar Ellen a entrar no banheiro sem se machucar mais quando se lembrou do que Billingsley dissera sobre o policial que estava mais alto Deus do céu dissera o pai de David uma expressão de perplexa compreensão no rosto ela é igual a entrajean igual ao policial talvez ela esteja com o braço quebrado pensou friamente Mary talvez esteja mesmo por outro lado por outro lado curvar-se daquele jeito era de fato uma boa maneira de disfarçar a verdadeira altura não era? o lagarto que em geral ficava em seu lugar na parede do fundo do cérebro de repente saltou para a frente gritando de terror Mary decidiu recuar tirar um ou dois minutos para repensar aquilo tudo mas antes que pudesse teve o braço agarrado por uma mão forte e quente outra abriu a janela com um tapa e toda a força de Mary se esvaiu dela com água vendo a careta que lhe sorria de baixo era o rosto de Ellen mas o distintivo pregado abaixo estou vendo que é um doador de órgãos pertencia a Intragian era Intragian colhe Intragian de algum modo vivendo no corpo de Ellen Carver não ela gritou recuando com um safanão indiferente a dor quando as unhas de Ellen se cravaram em seus braços e tiraram sangue não me solta não enquanto você não cantar para mim living on a jet plane sua megera disse a coisa a Ellen e enquanto puxava Mary pela janela que ainda mantinha aberta o sangue esguichou em catadupas das duas narinas de Ellen mas sangue pingava dos olhos como lágrimas pegajosas oh a madrugada vem vindo é manhã Mary teve uma confusa sensação de voar rumo a cerca de tábuas no fundo do beco o taxista está tocando a buzina ela conseguiu erguer um braço para proteger-se mas não o bastante recebeu a maior parte do impacto na testa e caiu de joelhos a cabeça zumbindo sentiu o calor espalhando-se pelos lábios e o queixo entrou no clube do nariz sangrando baby pensou e pôs-se de pé cambaleante já estou tão sozinho que tenho vontade de chorar Mary deu dois longos passos corridos e então o policial não podia deixar de pensar na coisa como policial só que agora usando uma peruca e seis postiços agarrou-a pelo ombro quase arrancando uma manga da camisa ao fazê-la voltar-se solte começou Mary e então a coisa Ellen atingiu-a na ponta do queixo um soco seco e alimentar que apagou as luzes a coisa pegou Mary por baixo dos braços quando ela caía e puxou-a para perto quando sentiu a respiração dela na pele de Ellen desapareceu a leve ansiedade que havia no rosto de Ellen Deus do céu eu adoro essa música disse a coisa e jogou Mary sobre os ombros como um saco de grãos me derrete toda por dentro taque desapareceu na quina com seu fardo cinco minutos depois o empoeirado capse de Collian Trangian se dirigia mais uma vez para a mina do China os faróis varando os redemoinhos de areia soprados pelo vento em baixa quando passava pela oficina de concertos de pequenos motores de Harvey e a bodega adiante uma foicezinha de lua surgia no céu acima capítulo 5 1 mesmo nos dias de bebidas e drogas a lembrança de John Maryville era inteiramente implacável em 1986 quando viajava no banco de trás do chamado farra móvel de St. Rutler que andara fazendo a ronda das sextas à noite em East Hampton com Johnny e três outros no grande Cadillac 65 envolveu-se num acidente fatal Sim que vinha bêbado demais até para andar quanto mais para dirigir capotara duas vezes com o farra móvel tentando fazer a curva da avenida Egamonian para a rota B sem reduzir a garota sentada ao lado dele morrera a coluna de Sim fora pulverizada o único farra móvel que ele dirigia agora era uma cadeira de rodas motorizada cadding dessas que a gente guia com o queixo os outros haviam sofrido ferimentos leves Johnny considerava-se com sorte por sair com um baço machucado e um pé quebrado mas a questão era que ele era o único a lembrar-se do que acontecera achara isso tão curioso que interrogara cuidadosamente os outros sobreviventes até mesmo sim que chorava e o mandava embora Johnny não obedecera enquanto não conseguia o que queria que diabo calculava sim devia isso a ele Pat Nickerson dizia que tinha uma vaga lembrança do que sim dissera se segurem a gente vai dar um passeio pouco antes de acontecer mas só isso nos outros a lembrança parava pouco antes do acidente e recomeçava depois num ponto adiante como se tivesse sido borrifada com uma tinta causadora de amnésia o próprio sim dizia não lembrar nada depois que saíra do chuveiro naquela tarde e enxugar o vapor do espelho para poder se ver e barbear depois disso tudo era negro até ser acordado no hospital talvez estivesse mentindo mas Johnny achava que não e no entanto ele próprio se lembrava de tudo sim não dissera se segurem a gente vai dar um passeio dissera se segurem a gente vai sair da estrada e ria ao dizer isso continuou rindo mesmo quando o farramóvel começou a rolar Johnny lembrava-se de que Pat gritara meu cabelo a merda meu cabelo e aterrissar em seu colo com um baque de deixar os colhões dormentes quando o carro virara lembrava que Bruno Gartner derrara e o som no teto do farramóvel cedendo e enterrando a cabeça de Raquel Timor no pescoço abrindo-a como uma flor de osso foi um som compacto de esmagamento o som que a gente ouve quando tritura um cubro de gelo nos dentes lembrava-se dessas merdas sabia que isso fazia parte do ofício de escritor mas não sabia se era natureza ou condicionamento causa ou efeito supunha que não importava o importante era que se lembrava dessas merdas mesmo quando tudo era confuso como os 30 segundos finais de uma grande mostra de fogos de artifício coisas que se sobrepunham pareciam separar-se automaticamente e encaixar-se em seus lugares no momento em que aconteciam como limalha de ferro sob a tração de um imã até a noite em que Sim Hunter virara seu farramóvel Johnny jamais desejara que fosse diferente jamais desejara que fosse diferente desde então até agora agora um pouco de tinta esguichada nas velhas células da memória seria simplesmente ótimo viu as lascas de madeira saltarem da ombreira da porta da cabine de projeção e caírem no cabelo de Cynthia quando Audrey disparou a pistola sentiu uma das balas passar zumbindo por sua orelha direita viu Steve caído sobre um joelho mas aparentemente ileso rebater o revólver quando a mulher o lançou contra ele ela reganhou o lábio superior rosnou para Steve como um cão acuado depois se voltou e tornou a pôr as mãos na garganta do menino vá gritou Johnny para si mesmo vá ajudar ele como fez antes quando atirou no gato mas não podia via tudo mas não podia mexer-se tudo começou a se sobrepor então mas sua mente insistia em sequenciar arrumar dar a tudo uma forma coerente como uma narrativa viu Steve saltar sobre Audrey mandando-a parar agarrando a garganta dela com uma mão e os pulsos com a outra nesse mesmo momento Johnny foi lançado além da garota magrela e dentro do quarto com a força de um dublê de cinema disparado de um canhão era Ralph claro atingindo-o por de trás e berrando o nome do filho no máximo dos pulmões Johnny voou por cima do rebaixamento de dois degraus joelhos curvados convencido de que no mínimo ia sofrer múltiplas faturas de que o menino agonizava ou já estava morto de que a mente de Audrey desmoronara sob a tensão e ele mergulhara na ilusão de que David Carver era um policial ou um agente do policial e o tempo todo seus olhos continuavam gravando e o cérebro recebendo as imagens e armazenando-as viu que as musculosas pernas de Audrey se separavam o material da saia esticado entre elas também viu que ia cair junto dela caiu sobre um pé como um patinador que esqueceu os patins o joelho cedeu ele deixou lançando-se para a frente contra a mulher agarrando os cabelos dela ela puxou a cabeça para trás e bateu nos dedos dele no mesmo instante só que a mente dele insistia em que foi no instante seguinte mesmo agora querendo reduzir aquela loucura a uma coisa coerente uma narrativa fluir em sequência Steve arrancou as mãos dela da garganta do menino Johnny viu as marcas brancas das palmas e dedos e depois seu impulso o fez passar por ela ela não conseguiu mordê-lo o que era bom mas ele conseguiu segurar os cabelos dela o que era mal ele emitiu um grito gutural quando ele bateu na parede o braço esquerdo dele passou por uma das fendas de projeção na parede e por um terrível momento ele teve certeza de que o resto do corpo iria atrás sairia cairia adeus era impossível o buraco não chegava nem perto de ter tamanho suficiente para isso mas ele pensou ainda assim no mesmo momento a mente mais uma vez insistindo em que era o momento seguinte a coisa seguinte a frase seguinte Ralph Carver berrou tira as mãos do meu filho sua megera Johnny recuperou o braço e voltou-se encostando-se na parede viu Steve e Ralph arrancando a mulher a gritar de cima de David viu o menino desmoronar contra a parede e escorregar lentamente por ela abaixo as marcas na garganta se destacando brutalmente viu Cynthia descer os degraus da cabine tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo pega o menino chefe Steve arquejava lutava com Audrey uma mão ainda fechada nos pulsos dela e a outra agora na cintura ela corcoveava embaixo dele como um poto selvagem pega e tira ele dá Audrey gritou e libertou-se quando Ralph fez uma desajeitada tentativa de passar os braços em torno do pescoço dela e aplicar-lhe uma gravata ela sentou-lhe o calço da mão no queixo e jogou-o para trás recuou um passo viu David e rosnou de novo os lábios arreganhando exibindo os dentes tentou partir para ele e Ralph disse toque nele de novo que eu lhe mato eu juro ah foda-se isso pensou Johnny e agarrou o menino sentiu quente mole e pesado nos braços as costas de Johnny já afetadas por quase um continente de viagem de moto deram uma fisgada de aviso Audrey olhou para Ralph como desafiando a tentar cumprir sua promessa depois se preparou para saltar sobre Johnny antes que pudesse Steve já estava em cima dela mais uma vez tornou a agarrá-la pela cintura depois girou sobre os calcanhares os dois cara a cara ela emitia um longo e contínuo miado que fazia doerem as obturações de Johnny no meio da segunda girada Steve soltou-a Audrey voltou para trás como uma pedra tirada de um bodoque os pés tropeçando no piso ainda miando Cynthia que estava atrás dela se pôs de quatro com a rapidez de uma sobrevivente inata de pátio escolar Audrey chocou-se com ela na altura das canelas e revirou para trás esparramando-se do retângulo mais claro do segundo projetor olhou-os através da massa de cabelos momentaneamente tonta tira ele daqui chefe Steve indicava com a mão os negraus que levavam a porta da cabine de projeção tem algum problema com ela está igual aos animais como igual a eles pensou Johnny porra ela é um deles ouviu o que Steve lhe dizia mas não partiu para a porta mais uma vez parecia incapaz de mexer-se Audrey levantou-se escorando-se no canto da cabine ainda reganhava o lábio superior num rosnado áspero os olhos indo de Johnny o menino inconsciente nos braços dele para Ralph e Cynthia que se levantara e comprimia-se no flanco de Steve e Johnny lembrando-se por um breve instante e com anseio da escopeta Rossi e da Roger 44 as duas estavam no saguão encostadas na bilheteria a bilheteria proporcionava uma boa visão da rua mas fora mais fácil deixar as armas do lado de fora em vista do espaço limitado e nem ele nem Ralph haviam pensado em trazê-las ali para cima ele agora pensava que uma das mais apavorantes lições que aquele pesadelo tinha a oferecer era como nenhum deles tinha qualquer preparo para sobreviver no entanto eles haviam sobrevivido a maioria pelo menos até então ta que alá a mulher falou numa voz ao mesmo tempo assustadora e potente em nada semelhante a anterior a voz com que contava histórias esta última era baixa e hesitante para Johnny a de agora parecia apenas um ou dois níveis acima do latido de um cachorro e estaria ela rindo ele achava que pelo menos parte dela sim e aquele escuro estranho flutuante logo abaixo da superfície da pele estava ele realmente vendo aquilo mim 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 e tal cintia lançou um olhar perplexo a steve que é que ela está dizendo steve balançou a cabeça ela olhou para Johnny é a língua do policial ele disse voltou a memória extraordinária o momento em que o policial aparentemente lançara um urubu contra ele Timor rosnou para Audrey Wheeler Cade em late não estava muito certo mas pelo menos deve ter chegado perto Audrey recuou e por um momento viu-se uma expressão muito humana de surpresa no rosto dela depois tordou a reganhar o lábio e reapareceu o sorriso lunático nos olhos que foi que você disse a ela perguntou cintia a Johnny não tenho a menor ideia chefe tem de tirar o menino daqui já Johnny deu um passo para trás pretendendo fazer exatamente isso Audrey meteu a mão no bolso do vestido e tirou a fechada em torno de um punhado de coisas fixando-o só a ele agora Johnny Edward Maryville famoso romancista extraordinário pensador com seus rosnantes olhos de fera estendeu a mão virada para cima cantar gritou riu cantar cantar o que você pega o que você é claro cantar tá que me tal tome só tá quando abriu a mão e mostrou-lhe o que oferecia o clima emocional dentro da cabeça dele mudou de repente e no entanto ainda via e sequenciava tudo como quando a porra do farramóvel de Simrutter capotara continuara gravando tudo então quando tinha certeza de que ia morrer e continuava gravando tudo agora quando se via de repente consumido de ódio pelo menino em seus braços e esmagado pelo desejo de enfiar alguma coisa a chave da moto serviria otimamente na intrusa garganta do rezadorzinho e abri-lo como uma lata de cerveja julgou a princípio que havia três amuletos curiosos amuletos curiosos na palma aberta da mão dela aquelas coisas que as garotas às vezes usavam penduradas nos braceletes mas eram grandes demais pesados demais não eram amuletos mas esculturas de pedra cada uma com cinco centímetros de comprimento uma era uma cobra a segunda um urubu com masa quebrada olhos loucos esbugalhados fitavam no de baixo da cabeça calva a terceira era um rato sobre os quartos traseiros todos pareciam esburacados e antigos cantar ela gritou cantar 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 que mate o menino mate ele mate ele estive adiantou-se com atenção e concentração inteiramente fixas em johnny ela só ouviu no último instante ele varreu as pedras da mão dela com um tapa e elas foram cair num canto da cabine uma da cobra partiu sem duas aldeia gritou de horror e aflição a fúria assassina que se apoderar da mente de johnny dissipou-se mas não desapareceu inteiramente ele sentia os olhos querendo virar-se para o canto onde jaziam as esculturas a espera dele só precisava pegá-las leva a porra do menino daqui berrou steve audrey mergulhou para as esculturas steve pegou o braço dela e puxou de volta com um safanão a pele dela escurecia e afrouxava johnny achou que o processo que a transformara tentava agora inverter-se sem muito sucesso ela estava o que encolhendo diminuindo ele não sabia a palavra certa mas leva ele tornou a berrar steve e bateu no ombro de johnny isso o despertou começou a voltar-se e ali estava ralph já lhe tomara david dos braços quase antes que ele soubesse o que acontecia ralph subiu os degraus aos saltos desajeitado mais forte e desapareceu da cabine de projeção sem uma única olhada para trás audrey viu sair uivou era desespero que johnny ouvia agora naquele uivo e mergulhou de novo em busca das pedras steve puxou a ouviu-se um som estranho quando o braço direito de audrey se soltou do ombro steve ficou com ele na mão como uma coxa de galinha cozida demais 2 audrey pareceu não tomar conhecimento do que lhe acontecera maneta ao lado esquerdo do vestido agora escurecido de sangue foi atrás das esculturas balbuciando naquela língua estranha steve ficou imobilizado no lugar olhando o que tinha na mão um braço humano ligeiramente sardento com um relógio cassio no pulso o chefe estava igualmente paralisado não fosse por cintia pensou steve mais tarde audrey teria pego de novo as pedras deus sabe o que teria acontecido se o fizesse mesmo quando ela obviamente concentrava o poder das pedras sobre o chefe steve sentir o efeito nada houvera de sexual desta vez desta vez era assassinato e nada mais antes que audrey pudesse cair de joelhos no canto e pegar seus brinquedos cintia chutou os habilmente para longe e eles foram quicando pela parede das fendas audrey tornou a ivar e desta vez um jorro de sangue saiu-lhe da boca com o som ela virou a cabeça para eles e steve cambaleou para trás na verdade erguendo uma mão como para proteger-se da visão dela o rosto antes bonito de audrey agora pendia na frente do crânio em pregas suadas os olhos fixos pendiam de órbitas que se alargavam a pele escurecia e rachava mas nada disso era o pior o pior veio quando steve soltou a coisa horrendamente quente que segurava e ela saltou de pé eu sinto muito ela disse naquela voz sufocada e falha steve ouviu uma mulher real não a monstruosidade em decomposição eu nunca desejei machucar ninguém não toquem nos catas façam o que fizeram não toquem nos catas steve olhou para cintia ela retribuiu o olhar e ele pôde ler os pensamentos dela nos olhos arregalados eu toquei num duas vezes tive alguma sorte? muita pensou steve acho que você teve muita sorte acho que nós dois tivemos audrey cambaleou para eles afastando-se das pedras cinzentas carcomidas steve sentia forte cheiro de sangue e decomposição estendeu a mão mas não pôde fazer-se por a mão no ombro dela para detê-la embora ela se dirigisse para os degraus e o corredor na direção em que ralph levar o menino não pôde obrigar-se a fazer isso porque sabia que seus dedos iam se enterrar agora ouviu os estalos e baques à medida que partes dela começavam a liquefazer-se e cair numa espécie de chuva de carne ela subiu os degraus e saiu pela porta cintia ergueu o olhar para steve por um momento o rosto franzido e pálido ele passou o braço pela cintura dela e seguiu johnny degraus acima audrey chegar até a metade do pequeno mas estreito lance de escada que levava ao segundo andar e caiu o som que fez dentro do vestido encharcado de sangue foi medonho um espadanar quase contudo ainda vivia pôs-se a arrastar-se os cabelos pendurados em corda piedosamente escondendo a maior parte do rosto no outro extremo junto à escada que levava ao saguão ralph estava parado com david nos braços fitando a criatura que se aproximava atirem nela rugiu johnny pelo amor de deus alguém deu um tiro nela não posso disse steve não tem nenhuma arma aqui em cima além da do menino que está vazia ralph desça com david disse johnny pôs-se a descer cuidadosamente o corredor desça antes mas a coisa que fora alder e willer não mais se interessava por david ao que parecia alcançou a entrada em arco para geral e atravessou arrastando-se quase ao mesmo tempo as traves de suporte ressecadas pelo clima do deserto e comidas por gerações de cupim começaram a gemer steve correu para johnny o braço ainda passado pela cintura de cintia ralph adiantou-se para eles na outra ponta do corredor encontraram-se a tempo de ver a coisa de vestido encharcado alcançar o balaústria da geral alder e arrastar-se por cima da boneca sexual quase desinflada deixando uma larga faixa de sangue e coisas menos identificáveis na barriga de plástico a boca de frida parecia manifestar indignação por este tratamento o que restava de alder e willer ainda se agarrava ao balaústria ainda tentava erguer-se o bastante para lançar-se lá embaixo quando as traves cederam e a geral se desprendeu da parede com um rugido enorme e poerento a princípio deslizou para fora num nível como uma bandeja ou numa plataforma flutuante arrancando tábuas da borda do corredor e obrigando steve e os outros a recuar quando o velho carpete se rasgou e abriu como uma fenda sísmica ripas partiram-se, pregos rangeram ao soltar-se das tábuas onde se enterravam então por fim a geral começou a inclinar-se a alder e embolou para um lado apenas por um momento steve viu os pés dela despontando da poeira e em seguida ela desapareceu um momento depois e também a geral desaparecia caindo como uma pedra e batendo nas poltronas embaixo com um tremendo estrondo a poeira subiu numa miniatura de cogumelo de nuvem david gritou steve e david está vivo não sei disse ralph olhava-os com olhos perplexos e em lágrimas tenho certeza de que estava quando eu tirei ele da cabine de projeção mas agora não sei não sinto nenhuma respiração 3. todas as portas para o auditório haviam se aberto com deslocamento de ar e a poeira da queda da geral cobriu o saguão como uma névoa levaram david para uma das portas da rua onde uma corrente de ar vinda de fora soprava a parte mais densa do pó ponha ele no chão disse cintia tentava pensar no que fazer em seguida diabos não o que fazer primeiro as ideias fugiam e ponham reto vamos tornar as vias aéreas dele vias expressas ralph olhou esperançoso quando steve baixou david sobre o gasto carpete você sabe alguma coisa de disso depende do que você quer dizer ela disse um pouco de primeiros socorros incluindo respiração artificial de quando eu estava nas filhas irmã sim mas se está perguntando se eu sei alguma coisa sobre mulheres que viram maníacas homicidas e depois caem aos pedaços não só me resta ele dona disse ralph é só o que me resta de toda a minha família cintia fechou os olhos e debruçou-se sobre david o que sentiu deixou-a muito aliviada o fraco mais nítido toque de respiração em seu rosto ele está vivo sinto ele respirando ergueu o olhar para ralph e sorriu não me surpreende que o senhor não sentisse está com todo o rosto inchado é e talvez tenha sido isso mas sobretudo estava com tanto medo ele tentou retribuir o sorriso dela e não conseguiu examinou um longo suspiro e tateou com as mãos atrás para encostar-se no balcão da bombonier agora vou ajudar ele disse cintia baixou o olhar para o rosto pálido e os olhos fechados do menino só vou ajudar você david apressar as coisas deixe que eu ajudo você está bem me deixe ajudar você virou delicadamente a cabeça dele para um lado encolhendo-se ao ver as marcas no pescoço no auditório um pedaço pendurado da geral entregou a alma e caiu com um estrondo os outros olharam para aquele lado mas a concentração de cintia permaneceu em david usou os dedos da mão esquerda para abrir a boca do menino debruçou-se e tapou delicadamente as narinas dele com a mão direita pôs a boca na dele e soprou o peito dele estufou-se mais acentuadamente depois baixou quando ela soltou o nariz e se afastou dele ela curvou-se para um lado e falou em voz baixa no ouvido dele volte para a gente david a gente precisa de você e você precisa da gente tornou a soprar forte na boca e disse volte para a gente david ele exalou uma mistura do seu ar e do dela cintia olhou o rosto dele achou que a respiração espontânea estava mais forte agora e viu os globos oculares mexendo-se sob as pálpebras azuladas mas ele não dava sinais de despertar volte para a gente david volte johnny olhou em volta piscando como alguém que retorna do mais fundo de seus pensamentos onde está melry não acham que a porra da geral caiu em cima dela acham por que ia cair perguntou steve ela estava com o velho e você acha que ela ainda está com o velho depois dessa gritaria toda depois que a porra da geral desabou da porra da parede tem razão disse steve lá vamos nós de novo disse johnny eu sabia vamos acho melhor dar uma olhada cintia não tomou conhecimento ajoelhava-se com o rosto diante do de david vasculhando ansiosa com os olhos não sei onde você está garoto mas trate de voltar para cá é hora de selar o cavalo e dar o fora de dodgy johnny pegou a escopeta e o rifle entregou este último a ralph fique aqui com seu filho e a moça disse a gente volta é e se não voltar johnny olhou o incerto por um momento depois deu um largo sorriso queime os documentos destroa o rádio e engula a cápsula da morte hum como caralhos eu vou saber use o raciocínio isso eu posso lhe dizer ralph assim que a gente pegar a senhora jackson seremos só história vamos steve pelo corredor da esquerda a menos que você tenha vontade de subir o monte geral ralph ralph viu-os passar pela porta depois voltou-se para cinti e seu filho que é que há com david tem alguma ideia aquela cadela deixou ele em coma ele tinha um amigo que ficou em coma david saiu foi um milagre todo mundo sabe disse mas eu não desejaria isso para o meu pior inimigo acha que é esse o problema dele acho que nem está inconsciente quanto mais em coma está vendo como as pálpebras se mexem é mais como se estivesse dormindo e sonhando ou em transe ela ergueu o olhar para ele os olhos dos dois encontraram-se por um momento e então ralph se ajoelhou junto do filho de fronte dela afagou-lhe os cabelos e beijou suavemente entre os olhos onde a pele se enrugava num leve franzido volte david disse por favor volte david respirava tranquilamente por entre os lábios cerrados por trás das pálpebras machucadas os olhos moviam-se sem parar 4 no banheiro dos homens encontraram o pum a fêmea morto com a cabeça quase inteiramente esbagaçada e o veterinário morto de olhos abertos no banheiro das mulheres não encontraram nada ou assim pareceu a steve aponte a luz para ali disse johnny quando steve dirigiu a lanterna para a janela ele disse não a janela não o chão embaixo steve baixou o facho e correu pela meia dúzia de garrafas alinhadas contra a parede pouco à direita da janela armadilha do doutor disse johnny não estão quebradas mas afastadas direitinho interessante eu nem tinha notado que elas não estavam mais no parapeito da janela foi uma boa observação chefe chegue aqui johnny foi até a janela suspendeu-a olhou para fora e afastou-se para steve juntar-se a ele mande a mente de volta para a nossa chegada a este bucólico palácio dos sonhos steven qual foi a última coisa que você fez antes de entrar inteiramente neste banheiro você se lembra? steve balançou a cabeça claro a gente empilhou dois caixotes para tornar mais fácil entrar pela janela eu empurrei o de cima porque calculei que se o policial voltasse aqui e visse ele empilhado assim era o mesmo que uma seta apontando certo mas o que está vendo agora? steve usou a lanterna embora na verdade não precisasse o vento passara quase completamente e as nuvens de poeira haviam assentado havia até mesmo um fiapo de lua estão empilhados de novo disse e voltou-se para johnny com um ar assustado ah merda entre a jean veio quando a gente estava cuidando de david veio e levou ela era o que eu pretendia concluir mas vi o chefe balançando a cabeça e parou não é o que isto revela johnny pegou a lanterna e correu de novo pela fila de garrafas não estão quebradas estão arrumadas direitinho de um lado quem fez isso? audrey? não, ela foi para o outro lado, atrás de david billingsley? não é possível, em vista do jeito que estava antes de morrer resta a melry mas teria ela feito isso para o policial? eu duvido, disse steve eu também acho que se o policial tivesse aparecido aqui ela viria correndo atrás de nós gritando feito louca e por que os caixotes empilhados? eu tive alguma experiência pessoal com coli e entra jean ele tem no mínimo dois metros, provavelmente mais não precisaria de um degrau para entrar pela janela para mim, esses caixotes empilhados sugerem uma pessoa mais baixa um ardil para atrair melry a uma posição onde pudesse ser agarrada ou as duas coisas? posso estar exagerando nas deduções, creio mas então pode haver outros, outros parecidos com o audrey talvez, mas acho que a gente não pode concluir isso do que vemos aqui eu simplesmente não creio que ela tivesse tirado essas garrafas para qualquer estranho nem mesmo um menininho berrando, sabe? acho que ela teria vindo chamar a gente Steve apontou a lanterna para o peixe de Billingsen nos azulejos tão alegre e estranho ali no escuro não se surpreendeu ao descobrir que já não gostava muito dele agora era como uma risada numa casa mal-assombrada ou um palhaço à meia-noite desligou a luz que está pensando, chefe? não me chame mais assim, Steve jamais gostei muito disso, desde o começo tudo bem, que está pensando, Johnny? Johnny olhou em torno para certificar-se de que ainda estavam sós seu rosto, dominado pelo nariz inchado e torto parecia ao mesmo tempo cansado e atento enquanto ele pegava três aspirinas e engolia-as a seco Steve percebeu uma coisa espantosa Melvinville parecia mais jovem apesar de tudo, porque passara, parecia mais jovem Johnny a engoliu de novo, fazendo uma careta para o gosto das velhas pílulas e disse a mãe de David Como? Pode ser Pense um segundo Pense Vai ver como é lindo de um jeito horrendo Steve pensou e viu como aquilo tornava a situação totalmente compreensível Ele não sabia onde a história de Audrey Wheeler se afastava da verdade mas sabia que em algum ponto ela fora tomada por transformada pelas pedras que chamava de Kahn-Taz transformada atacada por uma espécie de cólera horrível, degenerativa O que acontecera com ela também poderia ter acontecido com Ellen Carver Steve viu-se de repente esperando que Mary Jackson estivesse morta Era terrível, mas no caso daqueles a morte talvez fosse melhor, não era? Melhor do que ficar sob o sortilégio dos Kahn-Taz Melhor do que aparentemente acontecia quando os Kahn-Taz eram retirados O que é que a gente faz agora? Perguntou Sair dessa cidade por qualquer meio possível Tudo bem, se David ainda estiver consciente, a gente carrega ele Vamos lá Voltaram para o saguão 5. David Carver descia a avenida Anderson passando pela escola Mid-West Wentworth Escritas no lado do prédio da escola em aerosol amarelo liam-se as palavras Nesses silêncios pode surgir alguma coisa Depois dobrava uma esquina da Ohio e começava a descer a Rua do Urso Era muito esquisito, pois a Rua do Urso e o do Bosque da Rua do Urso ficavam a nove grandes quadras residenciais do ginásio Mas era assim que tudo funcionava nos sonhos Logo, iria acordar em seu próprio quarto e tudo se disfaria mesmo À sua frente havia três bicicletas no meio da rua Tinham sido postas de cabeça para baixo e as rodas giravam no ar E o faraó disse a José Eu tive um sonho, dizia alguém, e ouvi falar de vós que podeis entender e interpretar um sonho David olhou para o outro lado da rua e viu o reverendo Martin Estava bêbado e com a barba por fazer Numa mão segurava uma garrafa de Whisky Seagram 7 Entre os pés uma pequena poça de vômito David mal conseguia olhá-lo O reverendo tinha os olhos vazios e mortos E José respondeu ao faraó dizendo Não está em mim, Deus dará ao faraó uma resposta de paz O reverendo Martin ergueu-lhe um brinde com a garrafa e bebeu Vá buscar eles, disse Agora vamos descobrir se você sabe onde estava Moisés quando as luzes se apagaram David seguiu andando Pensou em dar meia volta Então lhe ocorreu uma ideia estranha, mas convincente Se voltasse, ia ver a múmia cambaleando em sua direção Numa nuvem de bandagens e especiarias antigas Apressou mais um pouco o passo Ao passar pelas bicicletas na rua Notou que uma das rodas a girar emitia um som agudo e desagradável Rick, Rick, Rick Isso o fez lembrar-se do indicador de vento em cima do chope do Bud O duende com a botija de ouro debaixo do braço Aquele em... Desespero Estou em desespero e isto é um sonho Caí no sono quando tentava rezar Estou no andar de cima do velho cinema Erguer-se-á entre vós um profeta e um sonhador de sonhos Disse alguém David olhou para o outro lado da rua e viu um gato morto Um puma Pendurado na placa de limite de velocidade O puma tinha uma cabeça humana A cabeça de Audrey Wheeler Ela revirava cansada os olhos para ele E ele achou que ela tentava sorrir Mas se ele vos disser Busquemos outros deuses Não o ouvireis Ele desviou os olhos com uma careta E ali do seu lado da Rua do Urso Estava Megapi parada na porta da casa de seu amigo Brian A casa de Brian jamais fora na Rua do Urso antes Mas agora aparentemente as regras haviam mudado Ela apertava Melissa Sweetheart nos braços Ele era mesmo o bicho papão Ela disse Agora você sabe disso, não sabe? Sim, eu sei, P Ande um pouco mais depressa, David O bicho papão está atrás de você O cheiro de bandagem e especiarias do deserto Era mais forte em seu nariz agora E David andou mais depressa Mais à frente vi a abertura no mato Que assinalava a entrada da trilha roxa e me Jamais houvera nada ali Além dos quadrados do jogo de amarelinha Ou que enfiama a Rua Seu riscados no giz da calçada Mas agora a entrada da trilha era guardada por uma amiga estátua de pedra Grande demais para ser um cantá Pequeno Deus Aquela era um cantá, um Deus grande Era um chacal de cabeça inclinada A boca aberta, rosnando E grandes olhos esbugalhados De desenho animado, cheios de fúria Uma das orelhas fora ou quebrada ou desgastada A língua na boca não era língua de jeito nenhum Mas uma cabeça humana A cabeça de Colin Entrangean Com chapéu smoke e beer e tudo Cuidado comigo e saia desta trilha Disse o policial na boca do chacal Quando David se aproximou Me, tal, candelac Tenha medo das coisas informes Existem outros deuses além do seu Cantá, cantá, que você sabe que eu falo a verdade Sim, mas meu Deus é forte Disse David numa voz de quem apenas conversa Enfiou a mão na boca do chacal E pegou a língua psicótica Ouviu Entrangean gritar E sentiu um grito que vibrou contra sua palma Como uma campainha de brinquedo Um momento depois Toda a cabeça do chacal voou Numa silenciosa explosão de fragmentos de luz O que restou foi um casco de pedra sem cabeça Ele tomou a trilha Sabendo que via plantas Que jamais virem parte alguma de Ohio Cactos finos e cactos grossos Galtérias, carda russo Que formavam as bolas de capim seco Levadas pelo vento Do mato ao lado da trilha Saiu sua mãe Tinha o rosto escuro e enrugado Uma antiga mochila de massa Olhos caídos A visão dela nesse estado Encheu de dor e horror Sim, sim, seu Deus é forte Disse a mãe Isso não se discute Mas vejam o que fez comigo Isso é força que se admire É um Deus que vale a pena ter Estendeu as mãos para ele Exibindo as palmas apodrecidas Não foi Deus quem fez isso Disse David e se pôs a chorar Foi o policial Mas Deus deixou que acontecesse Ela respondeu e um dos olhos caiu da cabeça O mesmo Deus que deixou Entre a Jean empurrar Kristen pela escada abaixo E depois pendurar o corpo dela Num cabide Para vocês verem Que Deus é esse? Põe a ele de lado E aceite o meu O meu pelo menos é honesto Quanto a sua crueldade Mas toda aquela conversa Não apenas o pedido Mas o tom altivo e ameaçador Era tão estranha a lembrança Que David tinha de sua mãe Que ele tornou-o a seguir em frente Tinha de tornar a seguir em frente A múmia vinha atrás dele Era lenta, sim Mas ele calculava Que essa era uma das formas Dela alcançar suas vítimas Usando a antiga mágica egípcia Para pôr obstáculos no caminho delas Fique longe de mim Gritou a coisa mãe apodrecida Fique longe de mim Senão eu transformo você em pedra Na boca de um Deus Você será um cantar Num cantaque Não pode fazer isso Disse David paciente E você não é minha mãe Minha mãe está com minha irmã No céu junto a Deus Que piada Gritou indignada a coisa podre A voz era um gargarejo Agora como a do policial A coisa cuspia sangue e dentes Com quanto falava O céu é uma piada Uma daquelas coisas Que seu reverendo Martin Boquejava durante horas Se a gente lhe pagasse Whisky e cerveja Não é mais real Que os peixes e cavalos De Bingsley Não vai me dizer Que engoliu isso Vai Um menino esperto Como você engoliu Oh David Eu não sei se rio Ou se choro O que fez foi sorrir Furiosamente Não tem céu Não tem vida futura Não para a gente Como a gente Só os deuses Cantá que escantás Can De repente Ele percebeu Para que era Aquele confuso sermão Segurá-lo ali Segurá-lo ali Para que a múmia O alcançasse E estrangulasse Até a morte Adiantou-se Pegou a cabeça furiosa E espremeu-a Entre as mãos Surpreendeu-se Por rir Enquanto fazia isso Porque parecia muito Com as coisas Que os pregadores Loucos Da TV a cabo Faziam Pegavam as vítimas Por baixo da cabeça E gritavam Coisas do tipo Doença Vá embora Tumores Vão embora Em nome de Jesus Houve outras Aquelas explosões Silenciosas E desta vez O corpo restou Ele estava sozinho Na trilha de novo Seguiu em frente O sofrimento Corroendo o coração E a mente Pensando no que A coisa mãe Tinha dito Não tem céu Não tem vida futura Não para a gente Como a gente Podia ou não ser verdade Ele não tinha como saber Mas a coisa Também dissera Que Deus Deixara sua mãe E sua irmã Serem assassinadas E isso era verdade Não era? Bem, talvez Como esperar Que o menino Saiba dessas coisas Mas eu sei uma coisa Isso era um artifício dela Foi o que ela recorreu Quando viu Que não ia poder Me convencer De que Deus Fez isso pessoalmente Que simplesmente Apontou um dedo Por trás de uma nuvem E matou elas A frente via-se a árvore Com o poço de observação Vietcongue em cima No pé da árvore Via-se um pedaço de papel Vermelho e prateado Uma embalagem de bombom David curvou-se Pegou-a e enfiou-a na boca Sugando as manchas De doce chocolate Da parte interna Com os olhos fechados Tomai e comei Ouvi o reverendo Martin Dizendo Era uma lembrança Não uma voz O que foi mais ou menos Um alívio Este é meu corpo Partido para ti Para muitos Abriu os olhos Temendo apesar disso Ver retornar a cara bêbada E os olhos mortos Do reverendo Mas ele não estava ali David cuspiu a embalagem E subiu no poço De observação Vietcongue Com o doce Gosto de chocolate Na boca Subiu ao som de rock Alguém que sentava De pernas cruzadas Observando o bosque Da rua do urso A posição era tão semelhante A de Brian Pernas cruzadas Queixo apoiado Nas palmas das mãos Que por um momento Ele teve certeza De que era seu velho amigo Apenas chegado A idade adulta Pensou que podia lidar Com isso Não seria mais estranho Que a efígie podre De sua mãe Ou o puma Com a cabeça De Aldo Wheeler E muito menos perturbador O rapaz Tinha um rádio Pendurado Numa correia No ombro Não era um Alckman Nenhum conjunto De som portátil Parecia mais antigo Que os dois Tinha dois adesivos circulares Pregados na bolsa de couro Com uma cara sorridente Amarela Outro com o símbolo Da paz A música vinha De um pequeno Alto-falante exterior O som era mínimo Mas muito legal Percussão forte Um baixo de matar Me deixe entrar Baby Não sei o que deu em você Mas é melhor ir com calma Isso aqui é legal E estou tão feliz Por termos conseguido Bem, ele perguntou Agarrando-se A borda da plataforma E guindando-se Para cima É você? O homem voltou-se Era magro Cabelos negros Sob um boné de beisebol Usando jeans Uma camiseta cinzenta Simples E grandes óculos Escuros espelhados David via O próprio rosto neles Era a primeira pessoa Que via naquele Fosse o que fosse Que não conhecia Brian não está aqui David Disse o homem Quem é você então? Se o cara de óculos Escuros espelhados Começasse a apodrecer Ou sangrar Como entra a Jean David ia deixar Aquela árvore depressa E não importava Que a múmia Estivesse de tocar Em algum lugar No mato embaixo Este lugar é da gente Meu e de Bri Bri não pode estar aqui Disse o homem De cabelos pretos Simpático Brian está morto Você entende? Não estou entendendo Mas receava que sim Que foi que você disse A Maryville Quando ele tentou Falar com os coiotes David levou um instante Para lembrar-se E isso não foi surpresa Porque o que dissera Não parecera sair dele Mas através dele Eu disse para não Falar com ele Na língua dos mortos Só que não era Eu mesmo que O homem de óculos escuros Descartou isso Com a mão O modo como Maryville Tentou falar com os coiotes É mais ou menos O mesmo modo Que estamos usando agora Sim, tal, encande e arre Você entende? Entendo Nós falamos a língua Das coisas informes A língua dos mortos David começou a sentir arrepios Eu estou morto também Não estou? Estou morto também Não, errado Perdeu essa O homem aumentou O volume do rádio Espere um minuto, baby Deixe que lhe aconteça E sorriu Spencer Davis Group Disse Steve Unwood no vocal Legal É, disse David E falava sério Achava que não poderia Ouvir aquela música O dia todo Fazia-o lembrar-se Da praia E de belas garotas Em maiores de duas peças O homem de boné dos Yankees Ficou ouvindo mais um instante Depois desligou o rádio Ao fazê-lo David viu uma feia cicatriz Na parte de baixo Do pulso direito Como se em alguma ocasião Ele houvesse tentado se matar Depois ocorreu-lhe Que podia ter feito Mais do que tentar Não era aquele Um lugar de mortos Conteve um arrepio O homem tirou O boné dos Yankees Enxugou a nuca com ele Tornou Apolo na cabeça E olhou sério Para David Isso aqui É a terra dos mortos Mas você é uma exceção É especial Muito Quem é você? Isso não importa Sou mais um membro Do fã-clube Do Spencer Davis Group Se quer saber Disse o homem Olhou em volta Deu um suspiro E fez uma leve careta Mas vou lhe dizer uma coisa Meu jovem Não me surpreende Nem um pouco Que a terra dos mortos Fique na área residencial De Columbus, Ohio Tornou olhar para David O leve sorriso Desaparecendo Acho que está na hora Da gente falar sério O tempo urge Você vai estar Com a garganta inflamada Quando acordar A propósito E talvez se sinta Desorientado A princípio Estão lhe levando Para a traseira Do furgão Em que Steve Ames Chegou à cidade Estão com uma extrema Pressa De deixar o oeste americano Aceite isso Como quiser E não posso dizer Que culpe eles Por que está aqui? Para assegurar Que você saiba Por que você está aqui David Pelo menos Para começar Portanto me diga Por que você está aqui? Eu não sei O que você está Ah, por favor Disse o homem do rádio Os óculos espelhados Faiscavam ao sol Se não souber Está enterrado na merda Por que você está na terra? Por que Deus fez você? David olhou consternado Vamos, vamos Disse o homem impaciente São perguntas fáceis É um começo Pelo menos Por que Deus me fez? Por que Deus fez qualquer um? Para amar e servir a ele Disse David devagar Está bem, ótimo Pelo menos é um começo E que é Deus Como você sente A natureza de Deus? Não quero dizer David baixou os olhos Para as próprias mãos Depois ergueu-se Para o homem sério Atento O homem estranhamente conhecido De óculos escuros Tenho medo De entrar numa fria Hesitou E em seguida Pôs para fora O que realmente Lhe metia medo Estou com medo De que você seja Deus O homem Deu uma risada breve E triste De certa forma É muito engraçado Mas deixa pra lá Vamos nos concentrar Que é que você sabe Da natureza de Deus David? Qual é a sua experiência? Com a maior relutância David disse Deus é cruel Tornou a baixar Os olhos Para as próprias mãos E contou devagar Até cinco Ao acabar Sem ter sido fito Por um raio Tornou a erguer o olhar O homem de jeans E camiseta Continuava grave E atento Mas David Não viu raiva nele Está certo Deus é cruel A gente diminui a marcha A múmia sempre alcança A gente no final E Deus é cruel Por que Deus é cruel David? Por um instante Ele não respondeu E então se lembrou De uma coisa Que o reverendo Martin Dissera A TV no canto Transmitia um jogo treino De primavera De beisebol Nesse dia A crueldade De Deus refina Disse Nós somos a mina E Deus o mineiro Bem E toda a crueldade é boa Deus é bom E a crueldade também Não Dificilmente Qualquer dessas coisas É boa Disse David Por um único segundo De horror Ele viu Pi pendurada No cabide da parede Pi que contornava Formigas na calçada Porque não queria Fazer-lhes mal Qual é a crueldade Feita por mal? Maldade Quem é você? Esqueça Quem é o pai da maldade? O demônio Ou talvez aqueles outros Deuses de que minha mãe falou Esqueça Canta E cantaque Pelo menos por enquanto A gente tem peixe maior Para fritar Por isso Preste atenção Que é fé? Essa era fácil A substância Do que a gente espera A prova de tudo Que a gente não vê É E qual é o estado espiritual Do fiel? Hum Amor e aceitação Eu acho E qual é o oposto Da fé? Essa era mais difícil Realmente indigesta Na verdade Como uma daquelas Malditas provas de leitura Escolha A, B, C ou D A descrença Aventurou Não A descrença não A não crença A primeira é natural A segunda é voluntária E quando a gente é não crente David Que estado espiritual É esse? Ele pensou no assunto Depois balançou a cabeça Não sei Sabe sim Ele pensou de novo E percebeu que sabia O estado espiritual O estado espiritual da não crença É o desespero É Olhe para baixo David Ele olhou e ficou chocado Ao ver que o posto de observação Vietcongue não era mais na árvore Agora flutuava Como um tapete mágico Feito de tábuas Acima de uma paisagem rural Imensa e arruinada Via casas aqui e ali Entre filas de plantas cinzentas E murchas Uma delas era o barracão Constant da mineração Que tinham visto Na vinda para a cidade Outra era um trailer Com um adesivo no para-choque Dizendo que o dono Era um filho da puta Que bebia Snapple E atacava Clinton Outra era a prefeitura Outra o chope do Bud O duende sorridente Com a botija de ouro Embaixo do braço Olhava de dentro De uma selva morta E estrangulada É o campo envenenado Disse o homem De óculos refletores O que aconteceu aí Faz o agente laranja Aparecer açúcar candy Não tem como adoçar Essa terra Ela tem de ser erradicada Semeada com sol E arada por baixo Sabe por quê? Porque vai se espalhar Não, não pode O mal é ao mesmo tempo Frágil e idiota Morre logo Depois do ecossistema Que envenenou Então por quê? Porque há uma afronta A Deus Não há outro motivo Nada escondido Nem omitido Nenhuma letrinha miúda O campo envenenado Deu uma perversidade E uma afronta a Deus Agora, olhe de novo Ele olhou As casas tinham ficado Para trás Agora o posto De observação Via Ticong Flutuava Sobre um vasto poço Daquela perspectiva Parecia uma ferida Que se abrira Na pele da terra E na carne por baixo Os lados Inclinavam-se Para dentro E para baixo Invisíveis zigue-zagues Que pareciam escadas De certa forma Olhar aquele lugar Era como olhar dentro Ande um pouco mais depressa De uma pirâmide Virada pelo avesso Viam-se pinheiros Nos morros Ao sul do poço E algum mato Muito acima das bordas Mas o próprio poço Era estéreo Nem mesmo Juníperos Davam ali Do lado próximo Seria a face norte Supôs David Se o campo envenenado Era a cidade de desespero Aqueles visíveis Recuos Se haviam rompido Perto do fundo Onde antes estavam Via-se agora Uma longa encosta De montoro de pedras Ao lado do desmoronamento E não muito longe Da beira do poço Via-se um buraco negro Escancarado Essa visão Deixou David Profundamente nervoso Era como se um monstro Sepultado no deserto Houvesse aberto um olho O desmoronamento Em volta dele Também o deixava nervoso Porque parecia De algum modo Bem planejado No fundo do poço Pouco abaixo Do tosco buraco Via-se uma área De estacionamento Cheia de transporte De minério Escavadoras Utilitários E veículos de esteira Que pareciam tanques Da segunda guerra mundial Perto Uma cabana Concette Com uma chaminé Espetada Torta No telhado Bem-vindo A Cascavel Número 2 Dizia o cartaz Na porta Proporcionando Empregos E impostos A nevada Desde 1951 A esquerda Da casa metálica Um baixo cubo De concreto O aviso ali Era mais sucinto Paiol de pólvora Só pessoal autorizado Parado entre os dois prédios O capriche de Entrajean Coberto de poeira Tinha a porta do motorista aberta E a luz do teto acesa Iluminando o interior Que parecia um matadouro No painel Um ursinho de plástico Com a cabeça móvel Fora fixado Ao lado da bússola E então Tudo ficava para trás Você conhece Esse lugar Não conhece David É a mina do China É, não é? É Viraram para o lado E David Viu que o poço Era a sua maneira Ainda mais isolado Que o jardim Envenenado Não havia rochas Ou afloramentos Inteiros na terra Pelo menos Que ele pudesse ver Tudo fora reduzido A um terrível Montouro amarelo Além da área De estacionamento E das casas Viam-se enormes Montes de rocha Ainda mais radicalmente Triturada Em cima de plástico negro São os depósitos De detritos Observou o guia Aquela coisa Amontoada No plástico É a ganga Refugo Mas a empresa Não vai jogar fora Ainda não Tem mais coisas nela Você sabe Ouro, prata Molibdênio Platina E cobre, é claro Sobretudo cobre Depósitos Tão difusos Como se tivessem Sido soprados Ali pelo vento A mineração dele Antes era antieconômica Mas à medida que As grandes jazidas De minério e metal Do mundo se esgotam O que era antieconômico Se torna lucrativo As grandes bolsas Reftes São caixas de coleta O material que querem Se precipita Dentro delas E eles simplesmente Raspam É um processo De coamento Chame como quiser Que dá no mesmo Vão continuar Explorando o solo Até que tudo isso Que era uma montanha De 2.500 metros Seja apenas Poeira no vento Que são aqueles Grandes degraus Que descem O lado da mina Terraços Servem como estradas Em círculo Para o equipamento Em torno da mina Mas a maior finalidade Deles É minimizar Os deslizamentos Não parece ter dado Muito certo Ali atrás David apontou Com o polegar Para as costas Nem ali em cima Aproximavam-se De outra área Onde o que parecia Imensos degraus Descendo para o interior Da terra Fora desfeito Por uma torta Montanha De rocha desmoronada É uma encosta Caída O posto de observação Vietcong Virou para cima Da área do deslizamento Adiante dela David via a rede De uma coisa negra Que a princípio Parecia teias de aranha Ao se aproximarem Ele viu que os fios Da teia Eram na verdade Canos de PVC Só há pouco tempo Eles mudaram Desguichos Para emissores O guia falava Mais num tom De quem recita Do que quem fala David teve Um momento De déjà vu Depois compreendeu O porquê O homem repetiu O que Audrey Wheeler Já tinha dito Morreram Algumas águias Algumas Perguntou David Repetindo a pergunta Do Sr. Billingsley Tudo bem Umas quarenta Ao todo Não é grande coisa Em termos de espécie A águia É o que não falta Em nevada Vê pelo que Eles substituíram Os esguichos David Os grandes canos São pontos de distribuição Cantax Digamos assim Grandes deuses É E aquelas cordas Ocas Que se estendem Entre eles Como uma trama São os emissores Cantax Pingam ácido sulfúrico Fraco O ácido Libera o minério E empesteia o solo Espere David O poço De observação Vietcong Inclinou-se Também como um tapete Voador E David Agarrou-se A borda Das tábuas Para não cair Não queria Cair naquele Terrível Terreno Envetrado Onde nada Brotava E rios De fluido Amarelo Corriam Para as caixas Plásticas De coleta Mergulharam De novo Para o poço E passaram Por cima Da concete Enferrujada Com a chaminé O paiol De pólvora E o juntamento De máquinas Onde terminava A estrada No alto Da encosta Sul Acima Do buraco Escancarado Via-se Uma larga Área Pontilhada De outros Buracos Bem menores David Achou Que deviam Ter uns Cinquenta No mínimo E provavelmente Mais De cada um Saiu um bastão De ponta Amarela Parece a maior Colônia De esquilos Do mundo É uma área De explosões E aqueles São buracos De explosões Disse o novo Conhecido A mineração Ativa Se dá bem Ali Cada um Daqueles buracos Tem um metro De diâmetro E uns dez De profundidade Quando preparam A explosão Enfiam uma banana De dinamite Com uma espoleta Em cima No fundo De cada buraco É o detonador Depois despejam Dois carrinhos De mão De ANFO Sigla de Amônio Nitrate And Fuel Oil Nitrato De amônia E óleo Combustível Os babacas Que explodiram O edifício Federal Da cidade De Oclahoma Usaram ANFO Geralmente Vêm em bolinhas Que parecem Chumbinho De espingarda De ar Comprimido Só que Brancas O homem De boné Dos ianques Apontou O paiol De pólvora Tem monte De ANFO Ali dentro Não tem Dinamite Usaram o resto No dia em que Tudo começou A acontecer Mas tem muito ANFO Eu não entendo Por que está Me contando Tudo isso Esqueça Só escute Está vendo Os buracos De explosão Estou Parecem Óleos Certo Buracos Que parecem Óleos São cavados No pórfilo Que é cristalino Quando o ANFO É detonado Despedaça a rocha O material Despedaçado Contém o minério Entendeu Acho que sim Esse material É transportado Por caminhões Para as caixas De coleta Os pontos De distribuição E os emissores Cantan Cantac São ligados A elas E começa O processo De deterioração Voa lá Aí tem você A decantação De minério Em sua melhor forma Mas veja O que o esquema De explosões Revelou David Apontava Para o buraco Grande E David Sentiu uma frieza Desagradável E debilitante Insinuar-se Dentro de si O buraco Parecia Olhá-lo De baixo Como uma espécie De convite Idiota Que é isso Sussurrou Mas achava Que sabia Cascavel Número 1 Também conhecida Como mina Do China Poço Do China Ou perfuração Do China Foi revelado Pela última série De explosões Dizer que o pessoal Ficou surpreso É dizer pouco Porque ninguém No ramo De ineração De nevada Acredita De fato Naquela velha história Na virada Do século A empresa Diablo Dizia que a Número 1 Fechou Simplesmente Quando veio Se esgotou Mas estava Alá David Esse tempo todo E agora É mal assombrada Perguntou David Arrepiando-se É não é Ah sim Disse o homem De boné dos Yankees Volvendo os não olhos Prateados para David É mesmo Seja qual for o motivo Pelo qual você me trouxe Aqui em cima Eu não quero saber Exclamou David Quero que me leve de volta De volta Para o meu pai Eu detesto isso Detesto estar Na terra Na terra dos Interrompeu-se Quando lhe ocorreu Uma ideia terrível A terra dos mortos For o que disser O homem Chamar a David De exceção Mas isso Queria dizer O reverendo Marte Ouvi ele Quando vinha Para o bosque Ele está O homem Baixou o olhar Por um breve instante Para seu antiquado Rádio Tornou a erguê-lo E balançou a cabeça Dois dias depois Que você partiu David Estava bêbado No final Sempre bêbado Como Billingsley Foi suicídio Não Disse o homem De bonés dos yanques E pôs uma mão amistosa Na nuca de David Era quente Não era a mão De um morto Pelo menos Não suicídio consciente Ele e a mulher Foram à praia Fizeram um piquenique Ele entrou na água Logo depois do almoço E nadou para longe demais Me leve de volta Sussurrou David Estou cansado De tanta morte O campo envenenado É uma ofensa a Deus Disse o homem Sei que é uma decepção David Mas Então que Deus Acabe com isso Gritou David Não é justo Ele me aparecer Depois de matar Minha mãe E minha irmã Ele não Não me importa Não me importa Mesmo que não tenha matado Não se mexeu E deixou que acontecesse Isso também não é verdade David fechou os olhos E tapou os ouvidos Com as mãos Não queria ouvir mais nada Recusava-se a ouvir mais qualquer coisa Mas a voz do homem chegava ali mesmo assim Era implacável Não podia escapar dela Mais do que Jonas puder escapar de Deus Deus era tão implacável Quanto um cão de caça Numa pista fresca E cruel Por que você está na terra A voz agora Parecia vir de dentro De sua cabeça Não estou ouvindo Não estou ouvindo Você foi posto na terra Para amar a Deus Não E servir a ele Não Foda-se Deus Foda-se o amor dele Foda-se o serviço a ele Deus não pode obrigar você A fazer nada Que você não queira Pare Eu não vou escutar Não vou decidir Está ouvindo Está Escute Não inteiramente contra a vontade David escutou Pasta 4 Parte 4 A mina do China Deus é cruel Capítulo 1 1 Johnny já ia sugerir Que simplesmente Se pusessem a caminho Cynthia podia segurar a cabeça Do menino no colo E protegê-lo De qualquer solavanco Quando David Ergueu as mãos E comprimiu as têmporas Inspirou mais fundo Um momento depois Abriu os olhos E olhou-os Johnny, Steve Cynthia, seu pai Os dois mais velhos Tinham o rosto inchado E descorado Como dois combatentes Viajantes Após uma noite ruim Numa cidade de tanques Todos pareciam exaustos E com medo Sobressaltando-se Com os cavalos Assustados Ao mais leve ruído Os restos Maltrapilhos Da sociedade De sobreviventes De Collie Entrangian Oi David Disse Johnny É sensacional Ter você de volta Você está no Furgão de Steve Parado perto do cinema Vocês trouxeram ele Do poço de gasolina Da Conoco David sentou-se Com esforço Engoliu em seco Encolheu-se Ela deve ter me sacudido Como um monte de dados Sacudiu sim Disse Steve Olhava para David Com cuidado Se lembra de Alder fazendo isso Não Disse David Mas me disseram Johnny disparou Um olhar para Ralph Que encolheu levemente Os ombros Não me pergunte Tem água aí Estou com a garganta Pegando fogo A gente saiu Dos cinemas Pressas E não trouxe nada Só as armas Disse Cynthia Mas tem isso Mostrou uma caixa De Jolt Cola Da qual várias Garrafas Já haviam sido tiradas Steve Steve tem sempre a mão Para o senhor Maryville Sou maluco Por isso Desde que deixei De beber Disse Johnny Tem de ser Jolt Deus sabe porquê Está quente Mas David pegou uma E bebeu demoradamente Encolhendo-se Com o ardor Do gás carbônico Na garganta Mas não se detendo Por isso Finalmente Com três quartos Da garrafa vazia Encostou a cabeça No lado do furgão Fechou os olhos E soltou um sonoro Arroto Johnny sorriu Sessenta pontos David abriu os olhos E retribuiu o sorriso Johnny ofereceu O frasco de aspirina Que liberara do coruja Quer umas Estão velhas Mas parecem funcionar bem David pensou na proposta Pegou duas E engoliu-as Com o resto da Jolt A gente está indo embora Disse Johnny Vamos tentar pelo norte Primeiro Tem uns reboques Na estrada Mas Steve diz Que acha que a gente Pode contornar Pelo lado do escuro Estacionamento de trailers Se não conseguir Vamos ter de ir Para o poço Da mina do sul E pegar a estrada De equipamentos Que sai de lá Para a rodovia 50 Pelo noroeste Você e eu Vamos na frente Com Não Johnny ergueu As sobrancelhas Como? A gente tem de subir Até a mina Está certo Mas não para sair Da cidade A voz de David Era rouca Como se ele houvesse chorado Temos de descer Na mina Johnny olhou Para Steve Que apenas encolheu Os ombros E tornou A olhar para o menino De que está falando David? Perguntou Steve Sua mãe Porque provavelmente Seria melhor para ela Para não falar Do resto de nós Não Não é por isso Pai O menino pegou A mão do pai Era um gesto adulto De consolação Mamãe morreu Ralph baixou A cabeça Bem, a gente não tem Certeza disso David E não devemos Perder a esperança Mas acho que é provável Eu tenho certeza Não estou só achando David tinha o rosto Desolado A luz dos fachos Das lanternas Que se cruzavam Deteve por fim Os olhos em Johnny A gente tem de fazer Umas coisas O senhor sabe disso Não sabe Foi por isso Que esperou Que eu acordasse Não David De jeito nenhum A gente só não queria Correr o risco De mover você Enquanto não soubesse Que você estava bem Contudo Isso no íntimo Lhe pareceu Uma mentira Viu-se tomado Por um vago E adejante nervosismo Era como se sentia Nos últimos dias Antes de começar Escrever um novo livro Quando sabia Que não podia adiar Por muito mais tempo O inevitável Que logo estaria No arame de novo Agarrando a vara De equilibrista E rodando Em seu estúpido Monociclozinho Mas aquilo era pior Muito pior Johnny sentia vontade De sentar o cabo Da escopeta Rossi Na cabeça do menino Derrubá-lo E trancá-lo Antes que ele pudesse Dizer mais alguma coisa Não fode com a gente Garoto Pensou Não no momento Em que a gente Começa a ver Uma luzinha No fim do túnel David olhava Para o pai E ainda segurava A mão dele Ela está morta E sem repouso Não pode Enquanto Taki Habitar o corpo dela Quem é Taki David Perguntou Cynthia Um dos gêmeos Wintergreen Disse Johnny Jocosamente O outro é Tiki David lançou-lhe Um olhar Sem expressão E Johnny Baixou os olhos Odiou-se Por fazer isso Mas não pôde evitar Taki é um deus Disse David Ou um demônio Ou talvez Absolutamente nada Só um nome Uma sílaba boba Mas um nada Perigoso Como uma voz No vento Não importa O que importa É que minha mãe Deve descansar Então vai poder Estar com minha irmã No bem Onde quer que a gente Vá depois de morrer Filho O que importa É que a gente Tem de sair daqui Disse Johnny Ainda conseguia Manter a voz delicada Mas agora Ouvia nela Um refluxo De impaciência E medo Assim que chegarmos A ela E vamos entrar Em contato Com a polícia Estadual Diabos O FBI Amanhã Ao meio-dia Vai ter uns Cem policiais No chão E uma dezena De helicópteros No ar E isso eu lhe prometo Mas por agora Minha mãe morreu Mas Mary não Disse David Ainda está viva Está na mina Cintia arquejou Como você sabia Que ela desapareceu David Deu um sorriso pálido Bem Não estou vendo ela Para começar O resto Eu sei do mesmo jeito Que sei que foi Aldo E quem me estrangulou Me contaram Quem David Perguntou Ralph Não sei Disse David Não sei Nem se isso importa O que importa É que ele me contou Umas coisas Coisas verdadeiras Eu sei que eram Esgotado o tempo De contar histórias Chapa Disse Johnny Havia aspereza Em sua voz Ele a ouvia Mas não podia evitar E era surpresa Aquilo não era Um painel de debate Sobre o realismo mágico Ou a prosa concreta Afinal Esgotar Essa é a hora Das histórias Chegar a hora De dar o fora Ele não tinha Absolutamente desejo Algum De ficar escutando Um monte de merda Sobre missões oníricas Daquele espectral Escoteirozinho De Jesus O escoteiro De Jesus Escapuliu Da cela De algum modo Matou o coiote Que entra Jean Pôs de guarda E salvou Sua vida miserável Falou Terry Dentro de sua cabeça Talvez você Devesse escutar Ele Johnny E esse E se ele Pensou Fora o motivo E depois E depois Houve E depois houvera o telefone A maneira como Ele puser Os coiotes Em fuga E o caso Das sardinhas E biscoitos A ideia Que lhe passara Pela cabeça Fora alguma coisa Sobre milagres Discretos Não fora Tinha de deixar Estava apenas Mais com medo Do policial Ou das outras Forças desencadeadas Naquela cidadezinha Também estava Com medo De David Carver Não foi o policial Realmente Que matou Minha mãe Minha irmã E o marido De Mary Disse David E lançou A Johnny Um olhar Que lhe lembrou Fantasticamente Terry Aquele olhar Costumava levá-lo À beira Da insanidade Você sabe Do que estou falando Dizia Sabe exatamente Por isso Não desperdice Meu tempo Sendo deliberadamente Obtuso E seja Quem for Com quem Conversei Quando estava Inconsciente Na verdade Era Deus Só que Deus Não pode vir As pessoas Como Ele próprio Ia matá-las De medo E jamais Ia conseguir nada Ele vem a gente Como outras coisas Pássaros Colunas de fogo Sarsas ardentes Redemoinhos Ou gente Disse Cíntia Claro Deus É um mestre Dos disfarces O resto Da paciência De Johnny Se foi Com o tom De pra mim Faz sentido Da garota Magrela Isso é loucura Total Gritou A gente Tem que dar O fora Será que não Vem isso Estamos parados Na porra Da rua Principal Trancados Aqui Sem uma Única janela Por onde olhar Ele pode estar Em qualquer parte Lá na frente Atrás da porra Do volante Pelo que a gente Sabe Ou eu não sei Coiotes Urubus Ele foi embora Disse David Numa voz calma Curvou-se Pegou outra de outro Na caixa Quem Perguntou Johnny Entre a Jean O Cantac Não importa em que ele está Entre a Jean Minha mãe Ou a pessoa Ou a pessoa com quem Começou É sempre o mesmo Sempre o Cantac O grande deus O guardião Foi embora Não está sentindo Eu não estou sentindo Nada Não seja Turrão Disse Terry em sua mente Não seja Não seja Não seja turrão Disse David Olhando-o fixamente Segurava frouxamente A garrafa de Jolt Na mão Johnny Curvou-se Para ele Está lendo Minha mente Perguntou Quase divertido Se está Eu lhe agradecerei Se deram fora De dentro De minha cabeça Filhinho O que estou É tentando Fazer você ouvir Disse David Todo mundo Vai ouvir Se você ouvir Ele não precisa Mandar os cantaz Ou os cantaques Dele contra nós Se estamos Em desacordo Uns com os outros Se tiver uma janela Quebrada Ele entra E nos faz em pedaços Vamos Disse Johnny Não queira jogar A culpa Em cima dos outros Nada disso É culpa minha Eu não estou Dizendo o que é Só escute Está bem David quase pedia Pode fazer isso Temos tempo Porque ele se foi Os trailers Que pôs na estrada Também se foram Não entende Ele quer que a gente Vá embora Ótimo Vamos fazer a vontade dele Vamos ouvir O que David Tem a dizer Disse Steve Johnny voltou-se Para ele Acho que você esqueceu Quem paga seu salário Steve Odiou o som das palavras Assim que lhe saíram Da boca Mas não fez o mínimo Esforço Para retirá-las A vontade De sair dali Saltar Atrás do volante Do Raider E simplesmente Rodar alguns quilômetros Para qualquer lado Menos para o sul Era já tão forte Que quase chegava A ser pânico Você me mandou Parar de chamar Você de chefe Estou cobrando isso Além disso Além disso E Mary Perguntou Cynthia Ele diz Que ela está Viva Johnny voltou-se Contra ela Talvez você queira Fazer as malas E pegar a aerovias Transdeus Com David Mas eu acho Que é seu passo Vamos ouvir ele Disse Ralph Em voz baixa Johnny olhou Fixo Pasmo Se esperar A ajuda de alguém Fora do pai Do menino Ele é só O que me resta Disser a Ralph No saguão Do oeste americano Tudo o que restou De minha família Olhou os outros Em volta E ficou numa pasma Consternação Quando viu Que estavam de acordo Só ele não E Steve Tinha chaves Do carro no bolso E no entanto Era para ele Que o garoto Mais olhava Ele Como era para ele John Edward Maryville Que as pessoas mais Vinham olhando Desde que publicara Seu primeiro romance Com a idade Incrivelmente precoce De 22 anos Pensava que já tinha Se acostumado E talvez tivesse Mas agora era diferente Ocorria-lhe que nenhum Dos outros Professores Leitores Críticos Editores Companheiros de farra Mulheres Jamais tinha querido O que aquele menino Parecia querer Que não era apenas Que ele escutasse Escutar Temia Johnny Era apenas o começo Mas os olhos Não olhavam apenas Os olhos imploravam Esquece garoto Pensou Quando gente Como você Está na direção Parece que o ônibus Sempre sofre Um desastre Não fosse por David Acho que seu ônibus Pessoal já teria Sofrido um desastre Disse Terry De dentro de Der Mirren Bunker Em sua cabeça Acho que você Estaria morto E pendurado Num cabide Em alguma parte Escute ele Johnny Pelo amor de Deus Escute Em voz muito mais baixa Ele disse Entragianse foi Você tem certeza Disso Tenho Disse David Os animais Também Os coiotes E lobos Centenas deles Como deve ter sido Preciso Tiraram os trailers Da estrada Viraram para os lados Dentro da vala A maioria Foi atraída Por Mirim O círculo Do vigilante Bebeu Da garrafa De Jolt A mão Que a segurava Tremia de leve Ele olhou Para cada um Mas foi para Johnny Que seus olhos Retornaram Sempre Johnny Ele quer o que você quer Que a gente vá embora Então por que nos trouxe aqui Para começar Não trouxe Como Ele pensa que trouxe Mas não trouxe Eu não tenho a menor ideia Do que você está Foi Deus quem trouxe aqui Disse David Para deter ele 2 No silêncio Que se seguiu Steve descobriu Que estava escuta Do vento lá fora Não havia nenhum Julgou ouvir um avião Ao longe Gente sã Caminho de algum destino São Dormindo Comendo Ou lendo O US News And World Report Mas só isso Foi Johnny Quem roubeu o silêncio Claro E embora Parecesse tão confiante Quanto antes Tinha uma expressão Nos olhos Uma expressão Meio de lado Da qual Steve não gostou Muito Pensou que gostava Mais do ar Alucinado De Johnny Os olhos Arregalados E o sorriso Aterrorizado De Clyde Barrow Que mostrara Quando encostar A escopeta Na orelha Do puma E estourar A sua cabeça Que havia Alguma coisa De bandido Em Johnny Steve sabia Muito bem Tivera vislumbres Dessa pessoa Desde o início Da excursão E sabia Que era o bandido Que Bill Harris Pensava Quando decretar Os cinco mandamentos Naquele dia No gabinete De Jack Appletown Mas Clyde Barrow Parecia ter saído De cena E deixado em seu lugar O outro Maryville O das sobrancelhas Satíricas E retórica vazia A la William F. Buckley Você fala Como se a gente Tivesse o mesmo Deus David Ele disse Eu não pretendo Ser condescendente Com você Mas acho Que dificilmente É assim Mas é assim Respondeu Calmamente David Em comparação Com o Taque O senhor E um rei canibal Teriam o mesmo Deus O senhor Viu os Cantás Eu sei que viu E sentiu O que eles fazem Johnny retorceu A boca Indicando Pensou David Que for atingido Mas não queria admitir Talvez Disse Mas a pessoa Que me trouxe Até aqui Estava muito longe De ser Deus Era um policial Louro Grandão Com problemas De pele Plantou Uma trouxa De erva Em minha boca E depois Me deu Uma surra É Eu sei A erva Veio do carro De Mary Ele pôs uma coisa Tipo pregos Na estrada Para pegar a gente É estranho Quando a gente Pensa Ele passou Por desespero Como um pé De vento Atirou Nas pessoas Esfaqueou Espancou Empurrou Da janela Atropelou Com o carro Mas mesmo assim Não pôde Simplesmente Chegar a nós A nenhum de nós Sacar o revólver E dizer Você vem comigo Precisava ter um Não sei como dizer Olhou para Johnny Pretexto Disse o outrora Chefe de Steve É certo Um pretexto Assim como Nos velhos filmes De terror O vampiro Não pode Simplesmente Entrar Por si mesmo A gente Tem de convidar Ele a entrar Por que? Perguntou Cynthia Talvez Porque Entra Jean O verdadeiro Entra Jean Ainda estava Dentro da cabeça Dele Como uma sombra Ou uma pessoa Que está trancada Fora da própria casa Mas ainda pode Olhar pela janela E bater nas portas Agora Ataque Está em minha mãe O que restou Dela E mataria A gente Se pudesse Mas na certa Ainda pode fazer A melhor torta De limão Do mundo Se quisesse David Baixou os olhos Por um instante Os lábios Tremendo Depois tornou A olhar Para eles O fato De ele precisar De um pretexto Para pegar a gente Na verdade Não importa Muitas vezes O que ele faz Ou diz Não importa É bobagem Ou impulso Embora haja pistas Sempre pistas Ele se denuncia Mostra o que é de verdade Como uma pessoa Que diz O que vê Nos borrões De tinta Steve perguntou Se isso não importa Que é que importa Que ele pegou a gente E deixou outros passarem Ele pensa Que pegou a gente Ao acaso Como um menino Num supermercado Simplesmente Pegando qualquer lata Que chama a atenção Dele na prateleira E jogando No carrinho da mãe Mas não foi isso Que aconteceu É como o anjo Da morte no Egito Não é? Perguntou Cynthia Numa voz Desprovida de Tom Só que ao contrário A gente tinha uma marca Que dizia Ao nosso anjo Da morte Esse tal Entragian Para parar E pegar Em vez de apenas Passar adiante David balançou A cabeça É Ele não sabia Disso na hora Mas agora sabe Me Enral Como diria Que nosso Deus É forte Nosso Deus Está conosco Se isso é um exemplo De que Deus Está conosco Espero nunca Chamar a atenção dele Quando estiver Com a macaca Disse Johnny Agora tá Que quer que a gente Vá embora Disse David E sabe que a gente Pode ir Por causa da aliança Do livre-arbítrio Era assim que o reverendo Marte dizia sempre Ele Ele David Disse Ralph Que é Que é que há David encolheu os ombros Nada Não importa O que importa É que Deus Nunca obriga a gente A fazer o que ele quer Que a gente faça Ele diz A gente Só isso Depois recua Para ver no que dá A mulher do reverendo Marte entrou E ficou escutando Algum tempo Quando ele falava Da aliança Do livre-arbítrio Disse que a mãe dela Tinha um lema Deus diz Pegue o que quiser E pague o preço Tá que abriu a porta De volta Para a rodovia 50 Mas não é para lá Que a gente deve ir Se a gente for Se a gente deixar Desespero Sem fazer o que Deus mandou a gente Fazer aqui Vai pagar o preço Olhou mais uma vez O círculo de rostos A sua volta E mais uma vez Acabou olhando Diretamente Para Johnny Eu fico Aconteço O que acontecer Mas para dar certo Realmente tem de ser Todos nós Temos de curvar Nossa vontade A vontade de Deus E temos de estar Dispostos a morrer Porque é nisso Que pode dar Você está louco Meu rapaz Disse Johnny Em geral Eu gosto disso De uma pessoa Mas isso já é Ir um pouco longe Demais Eu não sobrevivi Até agora Para ser morto A tira ou a bicada De urubu no deserto Quanto a Deus No que me diz respeito Ele morreu na zona Desmilitarizada Em 1969 Na hora Jimmy Hendrix Estava cantando Purple Raze Na rádio das Forças Armadas Escute o resto Está bem? Por que deveria? Porque tem uma história David tomou Mais Jolt Fazendo uma careta Ao deglutir Uma boa história Quer escutar? Esgotada A hora das histórias Eu já lhe disse isso David não respondeu Fez-se silêncio No fundo do furgão Steve observava Johnny com atenção Se ele fizesse Qualquer menção De dirigir-se A porta de trás Do rider E tentar sair Pretendia agarrá-lo Não queria fazer isso Passara muitos anos Na selvagem hierarquia Dos bastidores do rock E sabia que uma coisa Dessas o levaria A sentir-se Como Fletcher Christian Diante do capitão Blake Que era Johnny Mas faria Se necessário Assim Foi um alívio Quando Johnny Deu de ombro Sorriu Curvou-se junto Ao menino E pegou Uma garrafa De jolt Tudo bem Prorrogada Hora de histórias Só esta noite Assanhou os cabelos De David O próprio constrangimento Do gesto Tornou curiosamente Cativante As histórias São meu calcanhar De Aquiles Praticamente Desde o carrinho De bebê Mas digo a vocês Que essa eu gostaria De ouvir terminar Com E viveram felizes Para sempre E não é o que Todo mundo aqui Gostaria Disse Cynthia Acho que o cara Que encontrei Me encontrou tudo Disse David Mas tem umas partes Que eu não sei Partes que estão vagas Ou simplesmente negras Talvez porque Eu não podia entender Ou porque não quis Faça o melhor possível Disse Ralph Já será bastante David ergueu o olhar Para as sombras Pensando Invocando Pensou Cynthia E começou 3. Billings Recontou a lenda E como a maioria Das lendas Me parece A maior parte Estava errada Não foi um desmoronamento Que fechou a mina Do China Isso é a primeira coisa A mina foi afundada De propósito E não foi Em 1858 Embora fosse Nessa época Que trouxeram Os primeiros Mineiros chineses Mas em setembro De 1859 Não eram 40 chineses Lá embaixo Quando aconteceu Mas 57 E nem 2 brancos Mas 4 61 pessoas Ao todo E a mina Não tinha 40 metros De profundidade Mas 60 Vocês imaginam 60 metros Por dentro De uma rocha Ardilosa Que podia desabar Em cima deles A qualquer momento O menino Fechou os olhos Parecia incrivelmente Frágil Como uma criança Que acabou De recuperar-se De uma doença E pode ter Uma recaída De uma hora Para outra Parte dessa aparência Talvez se deva Fina camada verde De sabonete Ainda em sua pele Mas Cynthia Achava que não fosse Só isso Não duvidava Do poder de David Nem tinha problema Com a ideia De que ele podia Ter sido tocado Por Deus Tinha sido criada Num priorato E já vira Aquele Arantes Embora nunca tão forte A 1 e 10 da tarde De 21 de setembro Os caras da frente Perfuraram a parede Do que a princípio Parecia uma gruta Além da abertura Viram um monte Daquelas coisas De pedra Milhares Estátuas de bichos Bichos nojentos Os timós Sem cá Lobos Coyotes Cobras Aranhas Ratos Morcegos Os mineiros Ficaram espantados Com aquilo E fizeram a coisa Mais natural Do mundo Se abaixaram E pegaram Má ideia Murmurou Cynthia David balançou A cabeça Alguns ficaram Loucos Na hora Atacando os amigos Diabos Atacando os parentes Tentando rasgar A garganta deles Outros Não só os que Estavam mais atrás Da mina Que na verdade Não tocaram Os cantás Mas também Alguns que Estavam tão perto E tocaram Pareceram não ter problema Pelo menos Por enquanto Dois destes Eram irmãos De Singtau Chang Lushan E Xin Lushan Os dois Viram a gruta Do outro lado Da abertura Na verdade Na verdade Uma espécie De câmera Subterrânea Redonda Como o fundo De uma cacimba A parede Era formada De caras Aquelas caras De bichos Caras De canstacks Eu acho Embora não tenha Certeza Tinha uma pequena Espécie de construção De um lado O pirimó Não sei o que Quer dizer Desculpem E no meio Um buraco redondo De três metros E meio De diâmetro Parecendo um olho Gigante Ou outra cacimba Uma cacimba Dentro de uma cacimba Como as escultoras Que são na maioria De bichos Com outros bichos Na boca Em lugar de língua Cantá Quem cantã Cantá Em cantá Ou câmera Em câmera Disse Merynville Falara Com uma sobrancelha Erguida Seu sinal De que estava Fazendo piada Mas David O levou a sério Balançou a cabeça E começou a ter arrepios É a casa de Taki Disse Winnie O poço Dos mundos Não estou entendendo Disse Steve Com delicadeza David ignorou Ainda era Maryville Que parecia Sobretudo falar A força do mal Do Winnie Impregnava Os cantás Da mesma forma Que os minérios Impregnam O próprio solo Soprado em cada Partícula Como fumaça E impregnava Do mesmo jeito A câmera De que estou falando Não é fumaça Mas é a melhor Maneira de imaginar Talvez Afetou os mineiros Em diferentes graus Como germe De uma doença Os que ficaram loucos Logo se voltaram Contra os outros Alguns Alargavam o buraco Entre a mina E a câmera Outros se espremiam Alguns agiam Como bêbados Outros Como se tivessem Convulsões Alguns Atravessaram a mina Correndo E se jogaram Lá dentro Rindo Os irmãos Lucian Viram um homem E uma mulher Trepando Tenho de usar Esta palavra Era a coisa Mais longe Do mundo De fazer amor Com uma das estátuas Presa entre os dois Nos dentes Cintia Trocou Um olhar Espantado Com Steve Na mina Mesmo Os mineiros Batiam uns Nos outros Com pedras Ou afastavam Uns aos outros Do caminho Tentando passar Primeiro Pelo buraco Olhou em volta Com um ar triste Eu vi isso De uma forma Engraçada Como num filme Dos três patetas E isso Piorou tudo O fato de ser Engraçado Entendem? Sim Disse Berynville Eu entendo Muito bem David Continue Os irmãos Sentiram tudo Isso em redor A coisa Que saia Daquela câmara Mas não Como uma coisa Dentro deles Na hora Um dos cantás Tinha caído Aos pés de chão Ele se abaixou Para pegar E Xi impediu A essa altura Eram os únicos Que pareciam sãos A maioria dos outros Que não tinham sido Afetadas Imediatamente Tinha sido mortos E uma coisa Como uma cobra De fumaça Vinha saindo Do buraco Fazia um barulho Agudo E os irmãos Fugiram dela Um dos brancos Vinha descendo O corte Uns 15 metros Acima De arma Na mão Que zoada É essa Seu China Perguntou Cintia sentiu Um arrepio Na pele Procurou A mão de Steve E sentiu Um alívio Quando os dedos Dele se dobraram Sobre os dela O menino Não tinha apenas Emitido a voz Do mal-humorado Capataz Parecia na verdade Falar com a voz De outras pessoas Vamos lá Meus camarada Volta tudo Para o trabalho Se não leva Uma bala Nas tripas Mas quem acabou Levando o tiro Foi ele Sean pegou o cara Pelo pescoço E She tomou A arma dele Encostou a arma Aqui Enfiou o dedo Embaixo do queixo E estourou A cabeça do cara David Você sabe O que eles Estavam pensando Quando fizeram isso Perguntou Maryville Seu amigo Do sonho Pode levar você Até aí A maior parte Eu mesmo vi Os tais Cantaz Devem ter se Apossado deles Afinal Disse Ralph De outro modo Não teriam Atirado num branco Não importa O que estivesse Acontecendo Ou quanto Quisessem sair Talvez Disse David Mas acho que Deus estava neles Também Como está Com a gente Agora Deus podia Levar eles A fazer o trabalho Dele Não importa Se estavam Me Em taque Ou não Porque Me Em tal Nosso Deus É forte Entendem Acho que sim Disse Sinti O que aconteceu Depois David Os irmãos Subiram da mina Apontando o revólver Do capataz Para quem Tentasse deter Ou diminuir A marcha deles Não tinha Muita gente Até os outros Caras brancos Mal olharam Para eles Quando passaram Todos queriam Ver o que Estava acontecendo O que os mineiros Tinham descoberto Aquilo Atraia eles Vocês sabem Vocês entendem Não Os outros A sentiram Uns 20 metros Da boca Os irmãos Lucham pararam E atacaram A parede suspensa Não conversaram Entre si Viram picaretas E paz E puseram Mãos à obra Que é uma parede Suspensa Perguntou Steve O teto De um túnel De mina E a terra Embaixo Disse Maryville Os dois Trabalharam Feito loucos Continuou David A terra Estava tão Frouxa Que logo Começou a cair Do teto Mas o teto Não cedia Os gritos Uivos E risadas Que vinham Lá de baixo Eu sei As palavras Para os sons Que ouvi Mas não posso Descrever Como eram Horríveis Alguns mudavam De humanos Para outra Coisa Eu vi um filme Uma vez Sobre um médico Numa ilha tropical Que transformava Bichos em homens Melonville balançou A cabeça A ilha do doutor Morro David disse Os sons Que eu ouvi Do fundo da mina Que eu ouvi Com os ouvidos Dos irmãos Lushan Eram como os Desse filme Só que ao contrário Como se os homens Estivessem virando Bichos Acho que estavam Acho que é o que Os cantas fazem É para isso Que servem Os irmãos Estou vendo Eles Dois chineses Quase tão iguais Que parecem gêmeos Os rabichos Pendurados Nas nucas suadas Parando Olhando para cima E atacando a parede Que devia ter desabado Após cinco picaretadas Mas não desabou Olhando para o poço Atrás A cada duas Ou três picaretadas Para ver Quem vinha vindo Para ver o que Vinha vindo Pedaços do teto Caíam na frente deles Em grandes blocos Às vezes em cima deles Também E logo, logo Estavam com os ombros Sangrando E a cabeça O sangue escorria Pelo rosto deles O pescoço E o peito também A essa altura Viam os outros sons Lá de baixo Coisas rugindo Coisas esmagando E ainda assim O teto não queria vir abaixo Aí começaram a ver Luzes mais embaixo Talvez velas Talvez os senes Que os chefes da turma usavam Que, começou Ralph Querozenes Eram como essas caixinhas De luz a óleo Que se amarra na testa Com uma tira de couro Botam um pedaço de pano Por baixo Para não queimar a pele Foi quando alguém Saiu correndo das trevas Alguém que eles conheciam Era Yuan Chi Era um cara engraçado Eu acho Fazia bichos Com pedaços de pano E fazia espetáculos Com ele Para as crianças E Yuan Chi Tinha ficado louco Mas não era só isso Estava maior Tão grande Que tinha de se dobrar Quase em dois Para subir o poço Jogava pedras nele Estigando eles em cantonês Condenando os ancestrais deles Mandando parar Com o que estavam fazendo Xi atirou nele Com o revólver do capataz David atirou muito Até Yuan Chi Cair e morrer Mas os outros Viam vindo Queriam o sangue deles Taqui sabia O que eles estavam esperando Vocês entendem David olhou-os Parecendo estudá-los Tinha olhos sonhadores Meio em transe Mas Cynthia não sentia Que o menino Deixara de vê-los De certa forma Isso era o pior Que acontecia ali David via-os muito bem E o mesmo acontecia Com a força dentro dele A quem ela ouvia Às vezes Passando ao primeiro plano Para esclarecer Partes da história Que David Talvez não tivesse Entendido direito Xi e Shan Voltaram a atacar A parede suspensa Metendo as picaretas Feito loucos O que iam ficar mesmo Antes que tudo Acabasse para eles A essa altura O teto em que trabalhavam Parecia uma póboda David fez movimentos Curvos com as mãos E Cynthia viu Que os dedos tremiam E eles não alcançavam Mais muito bem Com as picaretas Assim Enchia o mais velho Subiu nos ombros Do irmão E continuou cavando A terra chovia Em cima deles Tinha uma pilha Quase da altura Dos joelhos deles À frente E ainda assim O teto não desabava Eles estavam possuídos Por Deus, David Perguntou Maryville Não havia agora Sarcasmo em sua voz Possuídos por Deus Que é que você acha? Acho que não Disse David Acho que Deus Não tem de possuir É isso que faz dele Deus Acho que eles queriam O que Deus queria Manter o taque Embaixo da terra Botar o teto abaixo Entre eles E taque Se pudessem De qualquer modo Viram Sene Subindo da mina Ouviam gente gritando Uma multidão Xi deixou a parede suspensa E atacou uma das traves De sustentação Com o cabo da picareta Os mineiros Que viam de baixo Jogavam pedras neles E muitas atingiram Xan Mas ele continuou firme Com o irmão Em cima dos ombros Quando a trave De sustentação Finalmente veio abaixo O teto Desceu com ele Xan ficou enterrado Até os joelhos Mas Xi foi jogado longe Livre Puxou o irmão Xan estava seriamente ferido Mas não tinha nada quebrado E estavam do lado certo Do desabamento das rochas E isso parecia ser o importante Eles ouviam os mineiros Amigos Os primos E no caso de Xan A noiva Gritando para serem soltos Xan na verdade Começou a tirar Algumas pedras Antes que Xi Arrastasse ele E o convencesse a parar Ainda podiam raciocinar Vocês entendem Aí como se as pessoas Presas Do lado de Taque Do desabamento Soubessem que tinha Acontecido isso Os gritos de socorro Mudaram para berros E uivos Sons de Bem De gente Que na verdade Não era mais gente De jeito nenhum Xan e Xi Correram Encontraram pessoas Algumas brancas Outras chinesas Entrando quando saiu Ninguém perguntou nada A não ser o mais óbvio Que era o que havia acontecido E como a resposta Era igualmente óbvia Eles não tiveram problemas Era um desabamento Tinha gente presa E a última coisa Para que as pessoas Ligavam no momento Era para dois Chinas Que conseguiram sair Em cima da hora David tomou o resto De seu refrigerante E depois a garrafa vazia Tudo o que o senhor Billingsley contou A gente é parecido Disse Verdade Equívoco E pura E simples mentira Tudo misturado O termo técnico Para isso É a origem das lendas Disse Maryville Com um sorriso leve E tenso Os mineiros E o pessoal da cidade Ouviam os chineses Berrando por trás Do muro suspenso Mas não ficaram parados Tentaram desenterrar eles E tentaram escorar Os primeiros Vinte metros Mais ou menos Mas aí Veio outro Desabamento menor E outras traves De sustentação Caíram Por isso Eles recuaram E esperaram Que chegassem Os especialistas De Reno Não teve nenhum Piquenique Na boca da mina É uma deslavada Mentira Mais ou menos Quando os engenheiros Já saíam de cena Em desespero Teve dois afundamentos Afundamentos mesmo Grandes Na mina O primeiro Foi do lado Da boca da parede Suspensa Que os irmãos Lushon tinham derrubado E isso Tapou os últimos Vinte metros Do poço Como uma rolha De garrafa E o impacto Que causou Ao cair Toneladas E toneladas De rocha porosa Provocou outro Mais embaixo E isso Acabou com os gritos Pelo menos O suficientemente Próximos Da superfície Para as pessoas Ouvirem Tudo acabou Antes que os Engenheiros de Minas Deixassem a cidade Num vagão de minério Eles olharam E enterraram Alguns bastões Ouviram a história E quando souberam Do segundo afundamento Que as pessoas Diziam que fez Tremer o chão Como um terremoto E os cavalos Recuarem Balançaram a cabeça E disseram Que na certa Não restava mais Ninguém vivo Para resgatar E mesmo que restasse Iam arriscar Mais vidas Que as que podiam Esperar salvar Se tentassem Voltar lá E eram apenas Chineses Disse Steve Certo Chininhas Lig Lig Lé Nisso O senhor Billings Estava certo E enquanto Tudo isso Acontecia Os dois chinas Que tinham escapado Estavam no deserto Perto de Rose Rock Enlouquecendo A coisa Acabou pegando eles Vocês entendem Alcançou eles Foram quase Duas semanas Até eles Voltarem a desespero Não três dias Foi mesmo No Lady Day Que eles entraram Estão vendo Como ele misturou A verdade Com mentiras Mas não Mataram Ninguém Lá She mostrou O revólver Do capataz Que estava vazio E foi o que bastou Os dois foram derrubados Por todo um bando De mineiros E vaqueiros Estavam nus A não ser por uma tanga Cobertos de sangue Os homens Os homens do Lady Day Acharam que aquele sangue Era de todas as pessoas Que tinham matado Mas não era Eles estavam no deserto Chamando os bichos Como o taque Chamou Puma fêmea Que o senhor matou O senhor Maryville Só que os irmãos Lushan Não queriam eles Para nada disso Só queriam comer Comeram o que encontraram Morcegos Urubus Aranhas Cascavéis David levou a mão trêmula Ao rosto E enxugou o primeiro O olho esquerdo Depois o direito Sinto muito Pelos irmãos Lushan E sinto como se conhecesse Um pouco eles Como devem ter se sentido Como devem ter ficado Agradecidos De certa forma Quando a loucura Por fim Se apoderou Completamente deles E não tiveram De pensar mais Acho que podiam ter ficado Lá no pé das montanhas De Zatoia Praticamente para sempre Mas eram só O que Itaque tinha E Itaque está sempre faminto Mandou eles para a cidade Porque não podia Fazer mais nada Um deles Chi Foi morto ali mesmo No Lady Day Jean foi enforcado Dois dias depois Onde tinha aquelas Três bicicletas De cabeça Para baixo Na rua Lembram-se Esbravejou Na língua de Itaque A língua das coisas Informes Até o fim Arrancou o capuz Da cabeça E tiveram de enforcar Ele de cara limpa Menino Esse seu Deus Que cara Disse Maryville Sorrindo Sabe mesmo Como pagar um favor Não sabe David Deus é cruel Disse David Numa voz quase baixa Demais para ser ouvida Como Perguntou Maryville Que foi que você disse O senhor sabe Mas a vida É mais que determinar Um curso Para contornar a dor É uma coisa Que o senhor já sabia Senhor Maryville Não sabia Maryville Ele desviou o olhar Para o canto Do furgão E não disse nada 4 A primeira coisa De que Mary Teve consciência Foi um cheiro Adocicado Ransoso Nauseante Oh Peter Que porra Pensou para si mesmo A meio grogue É o freezer Tudo se estragou Só que não era O freezer se desligara Na viagem deles A Majorca E isso tinha sido Muito tempo atrás Antes do aborto Muita coisa Acontecera Desde então Muita coisa Acontecera Apenas recentemente Na verdade A maior parte Ruim Mas o que? O centro de nevada Está cheio De gente intensa Quem disse isso Maryelle Em sua cabeça Sem dúvida Soava como Maryelle Não importa Se é verdade E é Não é Ela não sabia Não queria saber O que mais queria Era voltar a escuridão Da qual parte dela Tentava sair Porque havia vozes São uma turma safada E sons RIC 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 Em que não queria pensar Melhor Simplesmente Ficar ali deitada E Alguma coisa Correu pelo seu rosto Parecia leve E peluda Mary sentou-se Dando tapas No rosto Com as duas mãos Uma enorme Pontada de dor Varou-lhe a cabeça Pontos luminosos Espocaram em sua visão Em sincronia Com as elevações Das batidas cardíacas E ela teve Um clarão Igualmente forte De lembrança Que até Johnny Maryville Teria admirado Bati o braço Quebrado Ao voltar Outro caixote Para subir Aguenta aí Vai entrar no minuto E então Foi agarrada Por Ellen Não pela coisa Ataque Que estava usando Ellen Essa coisa Tinha puxado E depois Bum Bum Lá se foram As luzes E num sentido Bastante literal Ainda estavam apagadas Ela precisou abrir E fechar as pálpebras Várias vezes Para segurar-se De que tinha os olhos E os olhos abertos Ah, estão abertos Sim Talvez esteja apenas Escuro aqui Mas talvez Você esteja cega Que tal isso Como uma bela ideia Mary Talvez ele tenha Golpeado com força Suficiente Para cegar Vô Havia alguma coisa No dorso De sua mão Correu até a metade E parou Parecendo pulsar Sobre a pele Mary emitiu Um som de repulsa A língua colada No céu da boca E sacudiu loucamente A mão no ar Como uma mulher Mandando embora Uma pessoa aborrecida A pulsação desapareceu A coisa nas costas Da mão sumiu Mary levantou-se Provocando outro Tinido de dor Na cabeça Que mal notou Havia coisas ali E não tinha tempo Para uma simples Dor de cabeça Virou-se devagar Aspirando Aquele nauseante Cheiro adocicado Tão semelhante Ao que sentira Compete Quando tinha voltado Para a casa Das miniférias Nas Ilhas Baleares Os pais de Pet Tinham lhes dado A viagem Como presente de Natal Depois do casamento E fora sensacional Até que chegaram de volta E malas na mão O cheiro os atingia Como um punho Haviam perdido tudo Dois frangos As costeletas E bifes Que ela compraram No açougue barato Que descobriram no Brooklyn Os bifes de vitela Que Dom Amigo de Peter Lhes dera Os potes dos morangos Que tinham colhido Na casa de Mohawk Montem No verão passado Aquele cheiro Tão parecido Uma coisa Que parecia Uma noja E nogueira Caindo-lhe no cabelo Ela gritou A princípio Batendo com a palma Da mão Não adiantou Por isso Enfiou os dedos E agarrou o que Ellen de braços estendidos. Agora tinha a sensação. Talvez fosse apenas imaginação, mas no fundo ela sabia que não era de movimentos sorrateiros em toda a sua volta. Um farfalhar na esquerda, um arrastar na direita. Ouvi um súbito guincho abafado atrás que acabou antes que ela gritasse. Este último não foi nada vivo, disse a si mesma. Pelo menos acho que não. Acho que foi uma bola de capim seco batendo em metal e arranhando. Acho que estou em alguma construção, em alguma parte. Ela me pôs num pequeno prédio por segurança e a geladeira está desligada como as luzes e as coisas dentro que se estragaram. Mas se Ellen era entrajando um corpo novo, por que ele e ela não a tinha posto de novo na cela onde a pusera no início? Por que ele e ela receava que os outros a encontrassem lá e a soltassem de novo? Era um motivo tão plausível quanto qualquer outro que pudesse imaginar e continha também um fio de esperança. Apegando-se a ele, Mary começou a andar devagar, as mãos estendidas. Pareceu caminhar assim um longo tempo, anos. Continuava esperando que alguma coisa tocasse e por fim aconteceu. Bateu em seu sapato, Mary mobilizou-se. Finalmente a coisa se afastou, mas o que se seguiu foi ainda pior. Um chocalhar baixo e seco vindo da escuridão mais ou menos à esquerda, até onde ela sabia, só uma coisa chocalhava daquele jeito. O som não parou exatamente, mas pareceu morrer na distância, como o canto de uma cigarra numa quente tarde de agosto. Voltou o guincho baixo. Desta vez teve certeza de que era uma bola de capim seco arranhando metal. Estava num prédio da mineradora, talvez no concert, onde estive a garota de cabelos alucinados, Cynthia, tinham visto a estatueta de pedra que tanto os assustara. Mexa-se. Não posso. Tenho uma cascavel aqui, talvez mais de uma, provavelmente mais de uma. Mas não é só o que tem aqui. Melhor se mexer, Mary. A palma da mão pulsava furiosamente onde a coisa que caíra em seus cabelos explodira. O coração vibrava nos ouvidos. Tão devagar quanto podia, ela recomeçou a avançar aos centímetros, mãos estendidas. Ideias e imagens terríveis a acompanhavam. Via uma cobra da grossura de um cabo de força pendurada numa trave bem à frente, as presas agudas, escancaradas, a língua bifurcada dançando. Ia andar direto para ela e só saberia quando lhe batesse no rosto, injetando veneno direto em seus olhos. Via o demônio do armário de sua infância, um bicho papão que por algum motivo ela chamava de Zé da Maçã, encolhido no canto com a cara parda da fruta toda reganhada, sorrindo, esperando que ela caísse em seu abraço mortal. O último cheiro que ela sentira seria o citroso aroma dele no momento disfarçado pelo de coisa podre quando o abraçasse até a morte, o tempo todo cobrindo seu rosto com úmidos beijos de tio. Via um puma como que matar o coitado do velho de Tom Billingsley agachado num canto balançando a cauda. Via Ellen com um gancho de pegar fardos numa mão e um leve sorriso de espera que parecia o próprio gancho, simplesmente contando o tempo até Mary chegar perto o bastante para ser espetada. Mas o que mais via eram cobras, cascavéis. Os dedos tocaram alguma coisa. Ela arquejou e quase recuou, mas eram apenas os nervos. A coisa era dura, não viva. Uma quina reta da altura de seu tórax, uma mesa coberta com um encerado, achava que sim. Correu os dedos por cima e obrigou-se a imobilizar-se quando uma das coisas corredoras a tocou. Arrastou-se por cima de sua mão até o pulso, quase certamente um tipo de aranha e foi-se. Ela continuou a passar a mão e havia outra coisa investigando-a, mais uma das coisas que Audrey chamara de vida animal. Não era uma aranha. Essa fosse o que fosse, tinha garras e uma superfície dura. Mary obrigou-se a ficar quieta, mas não conseguiu inteiramente. Um gemido baixo, desesperado, escapou-lhe dos lábios. O suor lhe escorreu pela testa e as faces, como óleo de motor quente, fez arder os olhos. Então a coisa em sua mão deu um aperto obsceno e desapareceu. Ela ouviu-a arrastar-se com estalidos pela mesa. Tornou-a mover a mão, resistindo ao clamor da mente para puxá-la. Se puxasse, o que aconteceria ali? Ficaria ali, tremendo na escuridão, até que os sons sorrateiros à sua volta enlouquecessem e a fizessem correr em círculos de pânico e cair inconsciente de novo. Havia um prato, não, uma tigela com alguma coisa dentro. Sopa congelada? Correu os dedos em redor e encontrou uma colher. Sim, sopa. Tateou adiante, tocou alguma coisa que podia ser um saleiro ou pimenta, depois outra mole e flácida. Lembrou-se, de repente, de uma brincadeira que faziam nas festinhas quando era pequena em Mamaronec. Uma brincadeira para ser feita no escuro. São as tripas do morto, passe a gelatina fria e cante. São os miolos do morto. A mão tocou uma coisa dura e cilíndrica que caiu com um chocalhar que ela logo reconheceu ou esperou reconhecer. Baterias no tubo de uma lanterna. Oh, Deus, pensou, tateando em busca. Oh, Deus, que seja o que parece. Veio de novo o guincho lá fora, mas ela mal o ouviu. A mão tocou um pedaço de carne fria. É o rosto do morto, mas mal o sentiu. O coração martelava no peito, na garganta, até nas narinas. Pronto, pronto. Metal frio, liso, tentou escorregar para longe da mão, mas ela apertou com força. Sim, uma lanterna. Sentiu o interruptor na teia de pele entre o polegar e o indicador. Agora que funcione, Deus, oh, está bem. Ligou o interruptor, a luz saltou num cone que se alargava e o coração cessou de martelar nos ouvidos por um momento. Tudo cessou por completo. A mesa era comprida, coberta com equipamentos de laboratório e amostras de pedras numa ponta e uma toalha de mesa quadriculada na outra. Aquela ponta foi arrumada como para jantar com uma terrina de sopa, prataria e um copo d'água. Uma grande aranha negra caíra no copo d'água e não conseguia sair, contorcia-se e arranhava inutilmente. De vez em quando mostrava a ampulheta vermelha do papo. Outras aranhas, sobretudo viúvas negras, espalhavam-se pela mesa. Entre elas, havia escorpiões indo de um lado para o outro como negociadores, os ferrões curvados sobre as costas. Sentado à ponta da mesa estava um homem grande e calvo como uma camiseta da empresa de mineração Diablo. Receberam um tiro a queimar roupa na garganta. A coisa dentro da terrina de sopa, a coisa que ela tocara com os dedos, não era a sopa, mas o sangue com o agulado dele. O coração de Mary reirigou-se, mandando o sangue dela como um jorro para a cabeça, como um pistão, e, de repente, o leque amarelo de luz começou a ficar vermelho e instável. Ela ouviu um tinido alto e agradável nos ouvidos. Não desmaie, não se atreva. O raio da lanterna virou para a esquerda. No canto, subiu um cartaz que dizia Vão em frente, proíbam a mineração, deixe os sacanas congelarem na escuridão. Havia um ninho de cascavéis. Ela correu o facho pela parede de metal, passando por congregações de aranhas. Algumas das viúvas negras que via eram do tamanho da sua mão e, no outro canto, aninhavam-se mais serpentes. O torpor diurno passara e elas se contorciam emboladas, formavam noz de todos os tipos, de vez em quando agitando as caudas. Não desmaie, não desmaie, não desmaie. Ela virou com a lanterna e, quando a luz bateu nos outros três cadáveres que ali estavam, entendeu várias coisas ao mesmo tempo. O fato de que descobrir a origem do mau cheiro era apenas a mínima delas. Os cadáveres, no pé da parede, achavam, sim, adiantado o estado de decomposição, fervilhantes de vermes, mas não tinham, simplesmente sido jogados ali. Estavam alinhados, talvez até ordenados. As mãos inchadas, enegrecidas, haviam sido cruzadas sobre o peito. O homem do meio era negro mesmo, ela pensou, embora fosse impossível ter certeza. Não o conhecia, nem o da direita, mas o da esquerda do negro ela conhecia, sim, apesar dos vermes e da decomposição. Em sua mente, ela ouvia o misturando, vou matar você, na recitação do aviso da Lei Miranda. Enquanto olhava, uma aranha saiu da boca de Collie Entrangian. O faixo de luz tremia quando ela o passou de novo pela filha de cadáveres. Três homens, três homens grandes, nenhum deles com menos de dois metros. Eu sei por que estou aqui e não na cadeia, ela pensou, e sei por que não fui morta. Sou a seguinte, quando a coisa acabar com Ellen, eu serei a seguinte. Mary se pôs a gritar. 5. A câmara-ataque fugia com uma fraca luz vermelha que parecia vir do próprio ar. Uma coisa que ainda parecia um pouco Ellen Carver atravessou-a, acompanhada por um secto de escorpiões e rabecas. Acima dela, em torno dela, as caras de pedra dos cantaques espiavam. Diante dela, estava o pirimó, uma fachada que parecia um pouco à frente de uma hacienda mexicana. Na frente da fachada, o poço, Winnie, Poço dos Mundos. A luz talvez viesse dali, mas era impossível ter certeza. Coiotes e urubus postavam-se em torno da boca do Winnie. De vez em quando, uma das aves sacudia as penas ou um dos coiotes espetava uma orelha para cima. Não fossem esses movimentos, poderiam ser tomados por estátuas eles próprios. O corpo de Ellen andava devagar, a cabeça balançava frouxa, a dor pulsava forte na barriga, O sangue escorria pelas pernas em fios finos e constantes. A coisa enfiara uma camiseta de algodão rasgada dentro da calcinha de Ellen e isso ajudara por algum tempo, mas a camiseta já se encharcara. A coisa dera azar e não apenas uma vez. O primeiro tinha câncer de próstata não diagnosticado e o apodrecimento começara por ali, espalhando-se pelo corpo com tão inesperada rapidez que a coisa dera sorte de chegar a Josephton a tempo. Josephson durara um pouco mais e entrangiã, um espécime quase perfeito, mais ainda. E Ellen, ela sofria de eczema, só eczema, nada fora do plano comum das coisas, mas fora o suficiente para iniciar a queda dos dominós. E agora? Bem, ali estava Mary. A coisa ainda não ousava tocá-la enquanto não soubesse o que os outros iam fazer. Se o escritor vencesse e os levasse de volta à rodovia, ela entraria em Mary e pegaria um dos ATVs carregado com o máximo de canstar que pudesse transportar e iria para as montanhas. Já sabia onde ir? Alphaville, uma comunidade de vegetarianos nas montanhas de Zatória. Não seriam vegetarianos por muito tempo depois que Itaqui chegasse. Se o desgraçado do rezadorzinho prevalecesse e viesse para o sul, Mary serviria de isca, ou refém, mas de nada serviria se não fosse mais humana. A coisa sentou-se na borda do Ine e ficou olhando para dentro. O Ine tinha a forma de um funil, as paredes irregulares descendo umas ao encontro das outras até uns dois metros e meio ou três abaixo, nada restar dos quase 40 metros de diâmetro da boca, além de um buraco de alguns centímetros. Uma luz rubra, maligna, quase forte demais para se olhar, projetava-se desse buraco com impulsações. O buraco parecia um olho. Um dos urubus tentou deitar a cabeça no colo de Ellen, que rescindia sangue. A coisa empurrou. Itaqui esperava que olhar o buraco acalmasse, ajudasse a decidir o que fazer em seguida, pois o Ine, na verdade, era onde morava. Ellen Carver não passava de um posto avançado, mas isso pareceu apenas aumentar sua agitação. Tudo estava na iminência de dar seriamente errado. Em retrospecto, ela vira claramente que uma outra força podia estar atuando contra ela desde o início. A coisa tinha medo do menino, sobretudo em sua atual debilidade. Acima de tudo, aterrorizava a possibilidade de ficar de novo inteiramente trancada atrás da estreita garganta do Ine, como um gênio numa garrafa. Mas não tinha de ser assim. Mesmo que o menino os trouxesse, não tinha de ser. Os outros estariam enfraquecidos por suas dúvidas e o menino por suas preocupações humanas, sobretudo com a mãe. Se o menino morresse, ela poderia fechar de novo a porta para o mundo externo e depois pegar os outros. O escritor e o pai do menino teriam de morrer, mas os dois mais jovens ela tentaria sedar e salvar. Podia muito bem precisar dos corpos deles depois. A coisa balançou para a frente, indiferente ao sangue que fluía entre as coxas de Ellen, como fora indiferente aos dentes que caíam da cabeça ou aos três nós de dedos que haviam explodido como castanhas de pinho na lareira quando ela batera no queixo de Mary. Olhava para dentro do funil do poço o comprimido olho vermelho no fundo, o olho de Taki. O menino podia morrer, afinal não passava de um menino, não era um demônio, nem um deus, nem um salvador. Taki curvou-se mais sobre o funil com seus lados de cristal irregulares e sua turva luz avermelhada. Agora ouvia um som muito fraco, uma espécie de trauteado baixo atonal. Era um som bobo, mas também maravilhoso, absorvente. A coisa fechou os olhos roubados e inspirou profundamente, sugando a força que sentia, tentando aspirar o máximo que pudesse, querendo diminuir, pelo menos por enquanto, aquela degeneração do corpo. Ia precisar de Ellen mais um pouco, e além disso, agora sentia a paz do Ine, finalmente. Taki sussurrou para as trevas. Taki en tau in ni. Taki alá. Taki ao an. Depois foi o silêncio. De lá de baixo, no fundo do rubro silêncio do Ine a zumbir, veio o som molhado de alguma coisa escorregando. Capítulo 2 1. David disse, O homem que me mostrou tudo isso, o homem que me guiou, me mandou dizer a vocês que nada disso é destino. Abraçava os joelhos, a cabeça baixa, parecia falar para os próprios tênis. De certa forma, é o que é mais apavorante. Pista morta, e o Sr. Billings, e todos os outros de desespero, porque um homem odiava o departamento de segurança e saúde da mineradora, e outro era curioso demais e odiava ficar preso à sua mesa. Só isso. E Deus contou tudo isso a você? Perguntou Johnny. O menino fez que sim com a cabeça, ainda assim erguer o olhar. Quer dizer que estamos falando de minisséries aqui? Disse Johnny. O episódio 1 são os irmãos Lushram. O 2 é Josephson, o recepcionista andarilho. Vão adorar na NBC. Por que não cala a boca? Perguntou Cynthia em voz baixa. Notícias de outra terra, exclamou Johnny. Essa jovem, essa estradeira de princípios, essa sensacional chama de engajamento, vai explicar agora com fotos e acompanhamento do famoso conjunto de rock, Bill John. Cala a boca, cala a porra dessa boca, disse Steve. Johnny olhou imudecido, de choque. Steve encolheu os ombros, embaraçado, mas sem recuar. A hora de fingir que não está vendo passou. Você tem de parar com isso, retribuía o olhar de Johnny. Essa parte eu sei mais, disse David. Mais do que quero, na verdade. Entrei nele, entrei na cabeça dele. Fez uma pausa. Ripton, era assim que se chamava, foi o primeiro. E ainda olhando por entre os joelhos inclinados, o tênis embaixo, David começou a falar. 2. O homem que odeia o departamento de segurança e saúde da mineradora é Carrie Ripton, capataz de mina da nova operação Cascavel. Tem 48 anos, meio calvo, olhos fundos, cínico, quase sempre sofrendo dores ultimamente. Um homem que queria desesperadamente ser engenheiro de minas, mas não tinha matemática suficiente e acabou, em vez disso, nesse posto, dirigindo uma mina a céu aberto. Metendo a ANFO nos buracos de explosão e tentando não estrangular a saltitante bichinha do DSSM quando ela aparece nas tardes de terça-feira. Quando Kirk Turner entra no escritório de campo nesta tarde, o rosto ardendo de excitação, ele diz que a última sequência de explosões descobriu uma velha mina de perfuração. Há ossos lá dentro e podem vê-los. O primeiro impulso de Ripton é mandá-lo organizar um grupo de voluntários, pois vão entrar. Todas as possibilidades dançam em sua cabeça. É um profissional velho demais para fantasias infantis sobre minas de ouros perdidas e tesouros de artefatos indígenas. Velho demais. Mas quando sai com Turner, parte dele está pensando nessas coisas, mesmo assim. O grupo de homens reunidos ao pé do recém-revirado campo de explosões, olhando o buraco que a última operação abriu, é pequeno. Sete ao todo, incluindo Turner, o chefe da turma. Menos de 90 homens trabalham agora para empresa de mineração de desespero. No próximo ano, se derem sorte, se a produção de cobre e os preços continuarem em alta, talvez haja quatro vezes esse número. Ripton e Turner vão até a borda do buraco. Dali sai um estranho cheiro de umidade que Kerry Ripton associa a gás das minas de Kentucky, West Virginia. E sim, há ossos. Ele os vê espalhando-se para o fundo da torta e descendente escuridão de uma antiquada mina de perfuração e, embora não se possa ter certeza sobre todos eles, vê uma caixa toráxica quase com certeza humana. Mas atrás, tantalizantemente próxima, mas ainda um pouco longe demais mesmo para uma lanterna potente mostrar com clareza alguma coisa que pode ser uma caveira. Que é isso? Pergunta Turner. Tem alguma ideia? Claro que ele tem. É Cascavel número 1, a velha mina do China. Abre a boca para dizer isso e torna a fechá-la. Não é coisa para um peão de explosão como o Turner e, certamente, tampouco para a sua turma, garotos da Nitro que passam o fim de semana em L, jogando, pegando prostitutas, bebendo e falando, claro. Falando de tudo e de nada. Tampouco pode levá-los para dentro. Acha que eles iriam. A curiosidade os impeliria, apesar dos óbvios riscos envolvidos. Uma mina de perfuração tão antiga, correndo embaixo do chão, assim instável. Merda! Um berro forte poderia ser o bastante para fazer desabar o teto. Mas o boato chegaria a saltitante bichinha do DSSM na mesma hora e, quando chegasse, perder o emprego seria a mínima das preocupações de Ripton. A bicha do DSSM, só vento e nenhuma substância, como define Frank Geller, o engenheiro-chefe da mineração, não gosta mais de Ripton do que Ripton dele. E o capataz, que chefiaram uma expedição até a muito soterrada mina do China, hoje pode ver-se num tribunal federal, enfrentando uma multa de 50 mil dólares e os possíveis cinco anos na cadeia, duas semanas depois. Pelo menos nove regulamentos proíbem expressamente a entrada em estruturas inseguras e não escoradas, o que, claro, é o caso dessa. Contudo, aqueles ossos e os velhos sonhos os chamam com perturbadas vozes da infância como espectro de toda a ambição frustrada que já teve e ela sabe mesmo então que não vai entregar mansamente a mina do China à empresa e aos putos federais, sem pelo menos dar uma boa olhada lá dentro por si mesmo. Dá instruções a Turner, que fica amargamente decepcionado, mas na verdade não discute. Entende tão bem de DSSM quanto Ripton, talvez como o peão de explosões, mas ainda, para pôr faixas amarelas com inscrição Área Restrita na abertura. Depois volta-se para o resto da turma e lembra-lhes que a mina recém-descoberta, que pode revelar-se um tesouro histórico e arqueológico, está em propriedade da EMD. Não espero que mantenham isso em segredo, pela vida toda, diz-lhe. Mas, como um favor pessoal a mim, eu gostaria que ficassem de boca fechada nos próximos dias. Mesmo com suas mulheres, deixem-o comunicar ao chefe. Isso deve ser fácil, pelo menos, sim, mas o contador está vindo de Fênix na semana que vem. Fazem isso por mim? Eles dizem que sim. Nem todos serão capazes de manter a promessa, mesmo por 24 horas, claro. Certas pessoas simplesmente não sabem guardar segredo. Mas Ripton acha que impõe bastante respeito entre eles, para comprar 12 horas e 4 na certa serão o bastante. 4 horas após largarem o serviço. 4 horas ali dentro sozinho, com uma lanterna, uma câmera e um carrinho elétrico, para qualquer souvenir que decida recolher. 4 horas com todas aquelas fantasias de infância, para que é macaco velho demais para pensar. E se o teto escolher esse momento, após 140 anos e incontáveis explosões, abalando o solo em toda a sua volta para ceder? Tudo bem, ele é um homem sem esposa, filhos, parentes, e com dois irmãos que esqueceram que está vivo. Tem uma insinuante desconfiança que não estará perdendo tantos anos assim, de qualquer forma. Vem se sentindo uma merda já há quase 6 meses, e ultimamente passou a urinar sangue. Não muito, mas mesmo um pouco parece muito, quando é da gente e a gente vê na privada. Se eu sair disso, talvez vá ver um médico, pensa. Talvez tome isso como um sinal e vá à porra do médico. Que tal? Tanner quer fazer algumas fotos na mina descoberta depois da hora do trabalho. Ripton deixa-o. Parece a maneira mais fácil de se livrar dele. Até onde você acha que a gente perfurou? Pergunta a Tanner, parando dois palmos além da fita amarela e fazendo fotos com sua Nikon. Fotos que, sem flash, vão mostrar apenas um buraco negro e alguns ossos espalhados que poderiam pertencer a um alce. Não tem como saber, diz Ripton. Na mente, faz um inventário do equipamento que vai levar consigo. Você não vai fazer nenhuma besteira depois que eu for embora, vai? Pergunta a Tanner. Não, diz Ripton. Eu respeito demais a segurança da mineração para até mesmo pensar uma coisa dessas. É certo, diz Tanner rindo, e na madrugada seguinte, bem cedo, por volta das duas horas da manhã, uma versão muito maior de Carrie Ripton entrará no quarto dele e de sua esposa e atirará no homem dormindo. Na esposa também, taque. É uma noite atarefada para Carrie Ripton. Uma noite de matança. Nenhum membro da turma de explosões de Tanner vive para ver o sol da manhã. E uma noite de colocação dos cantas. Tirou um saco cheio deles quando deixou a mina, mais de cem ao todo. Alguns se quebraram, mas ele sabe que mesmo os fragmentos retém parte de seu estranho e imprevisível poder. Passa a maior parte da noite colocando essas relíquias, deixando-as em cantos casuais, caixas de correspondência, porta-luvas de carros, até em bolsos de calças. É, quase ninguém fecha as portas de casa ali. Quase ninguém fica acordado até tarde da noite e não são só as casas da turma de explosões de Tanner que Carrie Ripton visita. Ele volta à mina, sentindo-se tão desencantado quanto Papai Noel, voltando a Paulo Norte após a grande noite, só que o trabalho de Papai Noel acaba assim que os presentes foram distribuídos. O de Ripton está apenas começando. São 4h45. Tem mais de 2h antes que os membros da pequena turma do dia de sábado de Pascal Martinez apareçam. Isso deve bastar, mas certamente não há tempo a perder. O corpo de Carrie Ripton sangra tanto que ela tende a enfiar papel higiênico sob as roupas de baixo para absorvê-lo. E duas vezes ao sair da mina teve de parar e soltar uma golfada de sangue pela janela da caminhonete de Carrie. Está toda lambuzada do lado. A primeira luz hesitante e, de certa forma, sinistra do dia que chega, o sangue seco parece sumo de tabaco. Apesar da necessidade de apressar-se, ele estaca por um momento junto ao que os faróis mostram quando chegam ao fundo da mina. Fica parado atrás do volante da velha caminhonete, os olhos arregalados. Há animais suficientes na encosta norte da mina do China para encher uma arca. Lobos, coiotes, urubus, calvos a saltar, corujas e riquetas com olhos que parecem grandes alianças de casamento, pumas e gatos do mato e até uns poucos gatos de celeiro escanzelados. Cachorros do mato com as costelas arqueadas contra a pele seca em detalhes cruéis, muitos escaparam da esfomeada comuna nas montanhas, ele sabe, e correndo em torno dos pés deles sem serem molestados, hordas de aranhas e pelotões de ratos de olhos negros. Cada animal que sai da mina do China traz um cantar na boca. Eles saltam, batem as asas e sobem correndo à estrada do poço como uma multidão de fanáticos refugiados escapando de um mundo subterrâneo. Abaixo deles, sentados, pacientes como clientes num centro de redenção do selo verde dois dias antes do Natal, peguem uma senha e esperem a mais animais. O que esperam é sua vez de entrar na escuridão. Tak põe-se a rir com as cordas vocais de Carrie Ripton. Que barato! exclama. Depois segue com a caminhoneta para o escritório de campo, abre a porta com a chave de Ripton e mata Joey Prudum, o vigia noturno. O velho Joey não é grande coisa como o vigia noturno. Chega ao anoitecer, não tem a menor ideia de alguma coisa acontecendo na mina e não acha nada de estranho no aparecimento de Carrie Ripton logo cedinho. Usa a lavanderia no canto para lavar algumas roupas e está sentado para fazer a sua versão confusa de jantar e tudo é aconchegante ali até o momento em que Ripton lhe mete uma bala na garganta. Feito isso, Ripton liga para o clube da coruja na cidade. Fica aberto 24 horas por dia, embora como um vampiro jamais esteja de fato vivo. É onde Brad Josephson, o da bela cor de chocolate e tronco comprido, curvo, faz o de jejum seis dias por semana e sempre a essa hora brutalmente precoce. Isso é útil agora. Ripton quer ter Brad à mão e rápido antes que o negro seja poluído pelos cantas. Os cantas são úteis de muitas maneiras, mas estragam o homem ou mulher para o trabalho maior de Taki. Ripton sabe que pode pegar qualquer um da turma de Martinez se precisar, talvez até o próprio Pascal, mas quer, bem, é Taki quem quer na verdade, Brad. Ele será útil de outras formas. Quanto duram os corpos quando saudáveis? Pergunta-se a si mesmo ao aproximar-se do telefone. Quanto tempo se a pessoa em que a gente entra não vem incubando um sério caso de câncer para começar? Não sabe, mas acha que provavelmente logo terá uma possibilidade de descobrir. Coruja, diz a voz de uma mulher em seu ouvido. O sol ainda nem nasceu e ela já parece cansada. Como vai, Denise? Ele diz. Como vão indo? Quem está falando? Denise desconfiada. Carrie Hipton, querida, não está reconhecendo minha voz? Você deve estar com um sério caso de rouquidão matinal, querido, ou está pegando um resfriado. Resfriado, eu acho, ele diz com um sorriso e limpando o sangue do lábio inferior. O sangue sai de entre os dentes, mas abaixo, todas as entranhas parecem ter se soltado e flutuar no mar de sangue. Escuta, querida, o Brad está por aí? Bem ali no canto onde sempre está, vivendo a larga e comendo como um porco. Quatro ovos, batatas fritas, cerca de duzentas e cinquenta gramas de tolcinho. Espero que quando finalmente soltar os vapores, vá fazer isso em outro lugar. O que é que você quer com o Brad a esta hora da manhã? Assuntos da empresa. Bem, em boca fechada não entra mosquito, ela diz. Precisa cuidar desse resfriado, Ripe. Você parece congestionado mesmo. Só de amor por você, ele diz. Hum, ela diz e o telefone bate com estalo. Brad, ele a ouve berrar. Telefone para você, ô bacanão. Uma pausa enquanto o Brad provavelmente lhe pergunta o que quer dizer. Descubra por você mesmo, ela diz e um momento depois, Brad e Josephson estão na linha. Diz alô como alguém que sabe que a loteria não chama a gente às cinco da manhã para dizer que a gente ganhou o grande prêmio. Brad é Carrie Ripton, ele diz. Sabe como tirar Brad de lá. Pegou a ideia com o falecido Kirk Turner. Está com equipamento fotográfico no carro? Claro que está. Brad, entre outras coisas, é um fervoroso observador de pássaros. Imagina-se ornitólogo amador, na verdade. Mas Carrie Ripton tem coisas mais importantes que pássaros para pensar nesta manhã. Estou, claro, que é que há. Ripton encosta-se no cartaz pregado no canto, o que mostra um mineiro imundo apontando como tio Sam e dizendo. Vão em frente, proíbam a mineração, deixem os sacanas congelarem na escuridão. Se você entrar em seu carro e vier aqui agora, eu lhe mostro, diz Ripton. E se chegar antes de Pascal Martinez e a turma dele, eu lhe dou uma chance de fazer as fotos mais fantásticas de sua vida. Que é que você está dizendo? Josephson já parece excitado. As ossadas de 40 ou 50 chineses mortos para começar. Que tal? que a gente deu com a velha mina do China ontem de tarde. É só entrar os seis metros e você vê o mais fantástico. Já estou indo, não saia daí, não saia, porra. O telefone estala no ouvido de Ripton e ele dá um risinho de lábios vermelhos. Não vou sair, diz. Não se preocupe com isso. Candy, Larry, atentaque. Dez minutos depois, Ripton, já sangrando pelo umbigo e também pelo reto e o pênis, atravessa o desmoronado fundo do poço até a encosta do China. Ali, abre os braços como um evangelista e fala aos animais na língua das coisas informes. Todos eles ou saem voando ou recuam para dentro da mina. Não seria bom Brad e Josephson vê-los? Não, não seria nada bom. Cinco minutos depois, Brad desce a íngreme ladeira da estrada da mina, muito impertigado atrás do volante de um velho buique. O adesivo da frente diz, os mineiros vão mais fundo e ficam mais tempo. Ripton observa o da porta do escritório de campo. Não seria bom Brad ter uma boa visão dele, tampouco, enquanto não chegar mais perto. Nenhum problema deste lado. Brad para com um ranger de pneus, pega três câmeras diferentes e corre para o escritório de campo, parando apenas para olhar boquiaberto, buraco aberto a uns seis metros em costa acima. Puta que pariu, é o China mesmo, diz. Tem de ser. Vamos, Kerry, pelo amor de Deus, Martinez vai chegar a qualquer hora. Não, eles pegam um pouco mais tarde no sábado, ele diz sorrindo. Fica frio. É, mas e o velho Joey? Ele pode ser um problema. Fica frio, eu já disse. Joey está em Reno, a neta teve filho. Bom, ótimo, tem um charuto aí? Brad ri um tanto loucamente. Entre aqui, diz Ripton, tem uma coisa para mostrar a você. Que você tirou de lá? Certo, diz Ripton. E de certa forma é verdade. De certa forma ele quer mostrar a Brad uma coisa que tirou de lá. Josephson ainda olha franzindo para suas câmeras, tentando desembarassar as correias, quando Ripton o agarra e o joga para o fundo da sala. Josephson chia indignado, depois ficará assustado e depois ainda aterrorizado, mas no momento não viu ainda o cadáver de Joey Prudum e está apenas indignado. Pela última vez fica frio, diz Ripton ao sair e fechar a porta. Deus do céu, relaxa. Rindo, vai a caminhonete e entra nela. Como muitos homens do oeste, Kerry Ripton acredita fervorosamente no direito de os americanos andarem armados. Tem uma escopeta no cabide atrás do banco e uma pistolinha traiçoeira, uma Roger Spill Six no porta-luvas. Carrega a escopeta e descansa no colo. A Roger, que está carregada, simplesmente põe no banco a seu lado. O primeiro impulso é enfiá-la no cinto, mas agora está quase nadando em sangue ali embaixo. Ripton, seu idiota, pensa. Você não sabe que homens da sua idade devem levar dedada na próstata mais ou menos todo ano? E encharcar a arma talvez não seja uma boa ideia. Quando o incessante martelar de Josephson na porta do escritório de campo começa a irritá-lo, ele liga o rádio, aumenta o volume e canta junto com Johnny Pequette, que diz para quem queira ouvir que ele foi o único inferno criado por sua mãe. Muito em breve, Pascal Martinez aparece para um pouco do velho e bom meio-turno da manhã de sábado. Trouxe consigo o amigo Miguel Rivera. Ripton acena, Pascal retribui, para o carro de frente do escritório de campo e os dois vão ver o que Ripton faz ali numa manhã de sábado e numa hora tão estranha. Ripton enfia a escopeta pela janela ainda sorrindo e fuzila os dois. É fácil, nenhum tentou fugir, morreram com um ar perplexo no rosto. Ripton olha-os lembrando-se do avô a falar dos pombos passageiros, bichos tão burros que a gente pode derrubar a paulada. Os homens ali todos têm armas, mas poucos acham bem lá no fundo que um dia vão ter de usar uma. É só exibição ou só bancas sem fundo, se assim preferem. O resto da turma chega sozinhos em duplas, ninguém liga muito para os relógios de ponto nos sábados. Ripton mata-os à medida que vão chegando e arrasta os corpos para o fundo do escritório, onde logo começam a amontoar-se como lenha embaixo do exaustor da secadora de roupa. Quando fica sem cartuchos de escopeta, tem muita munição para a Ruger, mas a pistola é inútil como arma básica sem precisão a mais de um metro, pega a chave de Martinês, abre a porta do Chevrolet dele e descobre um belo e completamente legal Iver Johnson embaixo de uma manta. Ao lado, duas dúzias de pentes de 30 tiros numa caixa de Nike. Os mineiros que chegam ouvem os tiros quando sobem à encosta norte do poço, mas pensam que é tiro ao alvo, que é como começam muitos bons sábados na mina do China. É uma coisa bonita. Às 7h45, Ripton já matou todo mundo da turma A de Martinês. De quebra, pegou o perneta do chope do Bud que veio fazer a manutenção da máquina de café. 25 corpos no fundo do escritório de campo. Os animais recomeçam a entrar e sair da mina do China, dirigindo-se para a cidade com um cantaz na boca. Logo, pararão durante o dia à espera da proteção da noite para de novo recomeçar. Enquanto isso, a mina é dele e é hora de dar o salto. Quer deixar aquele corpo em desagradável decomposição e se não fizer a troca logo, jamais o fará. Quando abre a porta, Brad Josephson lança sobre ele. Ouviu os tiros, ouviu os gritos quando o primeiro tiro de Ripton não liquidou logo a vítima e sabe que lançar-se é sua única opção. Espera receber um tiro, mas é claro que Kerry não pode fazer isso. Ao contrário, agarra os braços de Josephson reunindo suas últimas forças para fazer isso e empurra o negro com tanta força contra a parede que toda a construção pré-fabricada estremece. E não é mais apenas Ripton, é a força de Taki. Como para confirmá-lo, Josephson lhe pergunta como em nome de Deus ficou tão alto. Cereais, exclama a coisa. Taki. O que está fazendo? pergunta Josephson, tentando libertar-se enquanto Ripton baixa o rosto sobre ele e abre a boca. Que estafá! Me beije, lindo! exclama Ripton e tasca a boca na de Josephson. Forma um lacre de sangue pelo qual exala. Josephson enrijece nos braços de Ripton e começa a tremer violentamente. Ripton exala e exala, saindo e saindo, sentindo a coisa acontecer, a transferência. Por um terrível momento, a essência de Taki queda sinua presa entre Ripton que desmorona e Josephson que começa a inchar como um carro alegórico na manhã do desfile do dia de ação de graças. E então, em vez de ver pelos olhos de Ripton, a coisa vê pelos de Josephson. Tem uma maravilhosa e embriagante sensação de renascimento. Está cheia não apenas da força e objetivo de Taki, mas da energia alimentada, gordura de um homem que come quatro ovos e duzentos gramas de tolcinho mole no café da manhã. Sente-se, sente-se. Eu me sinto sensacional, exclama Brad Josephson com uma voz impetuosa do Tigre Tony. Houve um tenebroso rachar que a coluna de Brad crescendo, o som de seda roçando setim dos músculos esticando-se de gelo derretendo do crânio em expansão. Solta peidos repetidas vezes, o som parecendo tiros de partida para corredores. A coisa deixa o corpo de Ripton que cai leve como uma semente estourada e adianta-se para a porta, ouvindo as costuras da camisa Kaki de Josephson romperem-se com os ombros que se alargam e os braços que se encumpridam. Os pés não crescem tanto, mas o suficiente para estourar os cadarços do tênis. Taki fica parado do lado de fora com um sorriso imenso. Jamais se sentiu melhor. Enche os olhos. O mundo ruge como uma catarata, uma ereção recorde, um rompe-calça, se é que já houve um, transformou-o numa tenda à frente do jeans. Taki está ali, libertado do poço dos mundos. Taki é grande, vai comer e dominará como já dominou no deserto de refugos onde as plantas são imigrantes e o chão magnético. Entra no buique rasgando a costura do fundo das calças de Josephson até as passadeiras do cinto. Depois, rindo com a ideia do adesivo no para-choques na frente, os mineiros vão mais fundo e ficam mais tempo, dá a volta em torno do escritório e retorna a desespero deixando um rabo de galo de poeira atrás do carro em alta velocidade. 3. David parou. Ainda se sentava encostado no fundo do rider olhando para o tênis. Ficará meio rouco de tanto falar. Os outros formavam um semicírculo em torno dele, como supunha Johnny ficavam outrora os velhos basbaques em torno de Jesus menino que lhes deitava a lei, as duras verdades, as últimas novidades, a informação autorizada. Que Johnny via melhor era a minazinha punk, a conquista do dia de Steve Ames e ela parecia sentir-se bastante como ele próprio, mesmerizada, espantada, mas não descrente. E esse, claro, era o motivo de sua inquietação. Ia sair daquela cidade. Nada o impediria de fazer isso, mas seria muito mais fácil para o velho ego se pudesse simplesmente acreditar que o menino estava iludido contando lorotas extraídas diretamente de sua imaginação. Mas não acreditava que assim fosse. Você sabe que não é, disse Terry, disse o aconchegante lugarzinho em Dermanger Bunker. Johnny abaixou-se para pegar mais uma garrafa de jolt, não sentindo que a carteira de crocodilo autêntico da Barnes, 350 dólares, que escorregara quase inteiramente para fora do bolso de trás, acabava de cair no chão. Bateu na mão de David com o gargalo da garrafa. O menino ergueu o olhar sorrindo e Johnny ficou chocado ao ver como ele parecia cansado. Pensou na explicação que dera de taque, preso dentro da terra como um ogro num conto de fadas, usando seres humanos como copos de papel por consumir tão depressa seus corpos e perguntou-se se o deus de David era muito diferente. Pelo menos é assim que ele age, disse David com sua voz rouca. Passa na respiração deles como uma semente numa rajada de vento. O beijo da morte em vez do beijo da vida, disse Ralph. David balançou a cabeça. Mas quem beijou Ripton? Perguntou Cynthia. Quando ele entrou na mina na noite anterior, quem beijou ele? Eu não sei, disse David. Ou não me mostraram ou eu não entendo. Só sei que aconteceu no poço do qual falei. Ele entrou na sala, na câmera. Os cantaz atraíram ele, mas não deixaram que tocasse de fato nenhum deles. Por que os cantazes tragam as pessoas como recipientes de taque? Meio disse, meio perguntou Steve. É, mas taque tem um corpo físico, quer dizer ele, a coisa. A gente não está falando só de uma ideia, está ou de um espírito? David balançou a cabeça. Não, taque é real. Tem um ser. Não um corpo exatamente, mas um ser. David pegar Ripton na mina porque não pôde passar pelo hino e o poço. Tem um corpo físico e o poço é pequeno demais para ele. Só pode pegar gente, habitar nelas, fazer delas a cantaques e trocar uma por outra quando se gastam. O que foi que houve com o Josephson, David? Perguntou Ralph. Parecia calmo, quase esgotado. Johnny achava cada vez mais difícil olhar Carver olhando o filho. Tinha um vazamento numa válvula cardíaca, disse David. Não era grande coisa. Podia continuar sem problemas durante anos, mas taque tomou conta dele e simplesmente encolheu os ombros. Simplesmente gastou. Levou dois dias e meio. Depois passou para Intragian, que era forte e durou quase uma semana toda, mas tinha pele muito fraca. O pessoal gozava a ele pelos muitos filtros solares que usava. Seu guia lhe contou tudo isso, disse Johnny. É, acho que era isso que ele era. Mas você não sabe quem era ele. Eu quase que sei. Acho que devia saber. Tem certeza de que não vinha desse taque? Porque tem um velho ditado, o diabo para enganar reza até missa. Não vinha de taque, Johnny. Deixa ele falar, disse Steve. Tá legal? Johnny deu de ombros e sentou-se. Uma das mãos quase tocou a carteira quando fez. Quase, mas não exatamente. O fundo do armazém daqui é uma loja de roupas, continuou David. Uniformes de serviço na maioria. Leves, safaris, botas, coisas assim. Fazem encomendas especiais para um cara, Kurt Yoman, que trabalha, trabalhava na companhia telefônica. Dois metros e cinco, o homem mais alto de desespero. Por isso, as roupas de Intragian não estavam rasgadas quando ele pegou a gente, pai. Sábado de noite, Josephson arrombou o armazém e pegou o uniforme caque do tamanho de Kurt Yoman. Sapatos também. Levou-o para o prédio da prefeitura e guardou-o no armário de Intragian. Já sabia quem ia usar depois, vocês sabem. Foi quando matou o chefe de polícia, perguntou Ralph. O senhor Reed? Não. Ainda não. Matou domingo de noite. A essa altura, o senhor Reed não contava muito mesmo. Ripton deixou um dos cantás para ele, sabe? E isso acabou com o senhor Reed. Sério, os cantás têm efeitos diferentes em diferentes pessoas. Quando o senhor Josephson matou ele, o senhor Reed estava sentado na mesa e, desviando o olhar embaraçado, fez com a mão direita um tubo e moveu-a rapidamente para cima e para baixo do ar. Tudo bem, disse Steve. A gente sacou. E entra Jean, onde andava ele o fim de semana todo. Fora da cidade, como o Audrey, os policiais de desespero têm e tinham um contrato de policiamento com o município. E isso significa muitas viagens. Na noite de sexta-feira, a noite em que Ripton matou a turma de explosões, entra Jean estava em Austin. Na noite de sábado, dormiu na fazenda de Davis. Domingo de noite, a última em que foi de fato Colin Trajean, ele passou na terra tribal do Shorshon. Tinha uma amiga lá. Johnny foi até o fundo da Ryder e voltou-se. Que foi que ele fez, David? Que foi que a coisa fez? Como a gente chegou onde está agora? Como isso aconteceu sem ninguém ficar sabendo? Como pôde acontecer? Fez uma pausa e outra pergunta. Que é que tá que quer? Sair do buraco dele no chão e esticar as pernas? Comer pernil de porco? Cheirar cocaína e tomar tequila? Sunrises? Trepar com umas animadoras de torcida do NFL? Perguntar a Bob Dylan o que quer mesmo dizer a letra de Gates of Eden? Dominar a terra? O quê? Não importa, disse David tranquilo. Hein? O que importa é o que Deus quer e o que ele quer é que a gente vá para a mina do China. O resto é só a hora de contar história. Johnny sorriu. O sorriso pareceu preso e meio doloroso, pequeno demais para a boca. Vou lhe dizer uma coisa, meu chapa. Não estou dando a mínima para o que seu Deus quer. Voltou-se para a porta dos fundos do Ryder e suspendeu-a. Lá fora, o ar estava parado, quase como sem fôlego e estranhamente quente após a tempestade. O sinal de trânsito pulsava quase ritmicamente no cruzamento. Onduladas, dunas de areia cruzavam a rua a intervalos regulares. Vista a luz da lua no oeste ao pulsar amarelo do sinal, desespero parecia um posto avançado num filme de ficção científica. Eu não posso impedir se você quiser ir, disse David. Talvez Steve e meu pai pudessem, mas não ia adiantar nada por causa da aliança do livre-arbítrio. Certo, disse Johnny, o velho e bom livre-arbítrio. Saltou da traseira do furgão encolhendo-se com outra fisgada de dor nas costas. Também o nariz voltara a doer. Que barato! Ele olhou em volta em busca de coiotes, urubus ou cobras e não viu nada, nem um inseto. Francamente, David, eu confio tanto em Deus quanto posso carregar um piano nas costas. Olhou o menino sorrindo. Confie nele o quanto quiser. Acho que é um luxo que ainda pode se dar. Sua irmã morreu e sua mãe se transformou em sabe Deus o quê, mas ainda tem seu pai antes que tá que cuide de você pessoalmente. David mexeu-se, a boca tremeu, o rosto desmoronou e ele se pôs a chorar. Seu puto! gritou Cynthia para Johnny. Sua puta! Lançou-se para o fundo do furgão e deu-lhe um chute. Johnny esquivou-se para trás, a ponta do pezinho errando o queixo dele por um triz. Ele sentiu o vento. Cynthia ficou parada na borda do furgão, balançando os braços para recuperar o equilíbrio. Provavelmente teria caído na rua se Steve não a pegasse pelo ombro e afirmasse. Dona, eu nunca pretendi ser santo, disse Johnny e saiu como ele queria, fácil, irônico e divertido, mas por dentro estava horrorizado. O vento do pontapé no rosto, o encolhimento no rosto do menino, como se tivesse sido baleado por alguém a quem tinha por amigo e jamais o tinham chamado de puto em sua vida, nem de puta, aliás. Deu fora, gritava Cynthia. Atrás dela, Ralph ajoelhava-se, segurando sem jeito o filho e olhando para Johnny numa espécie de perplexa descrença. A gente não precisa de você, a gente se vira sem você. Por que ter todo esse trabalho? Perguntou Johnny, tendo cuidado de manter-se fora do alcance do pé dela. É o que quero dizer, por causa de Deus, que foi que ele algum dia fez por você, Cynthia, para você passar a vida esperando que ele ligue para você no velho interfone ou lhe mande um fax. Deus protegeu você do cara que lhe deu um tabefe no pé de ouvido e lhe quebrou o nariz? Eu estou aqui, não estou? Ela perguntou, truculenta. Desculpe, mas isso para mim não basta. Não vou ser a conclusão de uma piada no clubezinho humorístico de Deus. Se puder evitar, eu não acredito que algum de vocês pense seriamente em voltar lá em cima. A ideia é maluca. E Mary? Perguntou Steve. Quer que a gente deixe ela lá? Você pode deixar ela lá? E por que não? Perguntou Johnny e na verdade deu uma risada. Foi uma espécie de latido curto, mas não desprovido de alegria. E ele viu Steve encolher-se repugnado. Johnny olhou em volta à procura de animais, mas a costa ainda estava limpa. Logo, talvez o menino tivesse razão. Taki queria que fossem embora, abrir a porta para eles. Não conheço mais ela do que os cavadores de terra que ele, a coisa, se prefere e matou nesta cidade. A maioria dos quais, na certa, tinha a mente tão morta que nem mesmo soube que morreu. Quer dizer, não estão vendo como é inútil isso tudo? Se vocês conseguirem, Steve, que é que vão ganhar com isso? Ser sócios remidos do clube da coruja? Que foi que deu em você? Perguntou Steve. Você marchou para o puma como um homem e estourou a cabeça dele. Parecia o porra do Wolverine. Por isso, eu sei que tem culhões. Pelo menos tinha. Quem roubou? Você não entende? Aquilo foi sangue quente. Sabe qual é o meu problema? Se você me dá uma chance de pensar, eu agarro. Deu outro passo para trás. Nenhum deus o deteve. Boa sorte para vocês. David, pelo que vale minha opinião, você é um rapazinho extraordinário. Se você for, acabou, disse David. Ainda encostava o rosto no peito do pai. As palavras saíram abafadas, mas audíveis. A corrente se parte, tá que vence. É, mas quando a gente jogar a negra, ele está frito, disse Johnny e tornou a rir. O som lembrou-lhe os coquetéis onde a gente dava aquela mesma risada de piadinhas bobas com um conjuntinho de jazz tocando velhas musiquinhas bobas no fundo, como Do You Know, The Way to San Jose, e Papa Loves Mambo. Era assim que ele ria quando saíra da piscina do Bel Air ainda com a garrafa de cerveja na mão. Mas e daí? Podia dar a porra da risada que quisesse. Afinal, ganhar o prêmio nacional do livro um dia. Vou pegar um carro do estacionamento do escritório da mineradora. Vou dirigir como um louco daqui até Austin e depois dar um telefonema anônimo para a polícia estadual, dizer a eles que houve uma série de merdas em desespero. Depois vou alugar uns aposentos no Best Western local e esperar que vocês apareçam para ocupar. Se aparecerem, a bebida é por minha conta. Seja como for, vou saltar do bonde hoje de noite. Acho que desespero me curou da sobriedade para sempre. Sorriu para Steve e Cynthia amparados lado a lado no fundo do furgão abraçados. Vocês dois são loucos por não virem comigo agora. Vocês sabem. Em algum outro lugar poderiam estar bem juntos. Eu vejo isso. Aqui só podem ser cantas para o deus canibal de David. Virou-se e pôs-se a andar cabisbaixo, o coração martelando. Esperava ser seguido por ira, invectivas, talvez súplicas. Estava preparado para qualquer dessas coisas e talvez a única coisa que o tivesse detido fosse o que Steve Ames disse com a voz baixa, quase desprovida de tom de alguém que apenas transmite um fato. Não respeito você por isso. Johnny voltou-se mais ferido por essa simples declaração do que julgaria possível. Deus do céu, disse. Perdi o respeito de um homem que antes era encarregado de jogar fora os sacos de vômito de Steven Tyler, filho da puta. Eu nunca li nenhum de seus livros, mas li aquele conto que você me deu e li o livro sobre você, disse Steve. O daquele professor de Oklahoma, aquele que você era um baderneiro e um merda para suas mulheres, mas foi para o Vietnã sem fuzil, pelo amor de Deus, e à noite o puma. Para onde foi tudo isso? Escorreu como um mijo pela perna de um bêbado, disse Johnny. Acho que você pensa que isso não acontece, mas acontece. O resto de mim escorreu para uma piscina. Que tal isso como um absurdo? David juntou-se a Steve e a Cynthia no fundo do furgão. Ainda estava pálido e exausto, mas calmo. Você tem em si a marca da coisa, disse. Ela vai deixar você ir embora, mas vai desejar ter ficado quando começar a sentir na pele o cheiro de taque. Johnny olhou o menino por um longo tempo, combatendo a vontade de voltar para o furgão, combatendo-a com toda a sua considerável força de vontade. Então vou usar muita loção de barba, disse. Adeusinho, meninos e meninas. Comportem-se. Afastou-se o mais depressa que pôde, mas rápido um pouco e estaria correndo. 4. Fez-se silêncio no furgão. Ficaram olhando até Johnny desaparecer e mesmo então ninguém falou nada. David continuou de pé abraçado pelo pai, pensando que nunca se sentiria tão oco, tão vazio, tão absolutamente liquidado. Acabara. Haviam perdido. Deu um chute em uma das garrafas vazias de Jolt, seguindo com os olhos a trajetória dela até a parede do furgão, onde ricocheteou e foi cair no... David adiantou-se. Olhem a carteira de Johnny. Deve ter caído do bolso dele. Coitadinho, disse Cynthia. Me admira que não tenha perdido antes, disse Steve. Falou no tom surdo, preocupado, de alguém cujos verdadeiros pensamentos estão inteiramente em outra parte. Eu vivia dizendo a ele que um cara que anda de motocicleta deve prender a carteira com uma correntinha. Uma sombra de sorriso lhe passou pelos lábios. Alugar os tais quartos em Austin não vai ser tão fácil quanto ele pensa. Espero que ele durma num estacionamento, disse Ralph, ou então no acostamento da estrada. David mal ouvia-os. Sentia-se como naquele dia no bosque da Rua do Urso. Não quando Deus falava com ele, mas quando soubera que Deus ia falar. Curvou-se e pegou a carteira de Johnny. Quando a tocou, uma coisa parecendo uma descarga de eletricidade explodiu em sua cabeça. Um pequeno explosivo rosnado escapou-lhe dos lábios. Caiu contra a parede do furgão segurando a carteira. David perguntou Ralph, a voz souou distante a preocupação ecoando a mil quilômetros. Ignorando-o, David abriu a carteira. Havia dinheiro numa das divisões e um maço de papéis, lembretes, cartões de visitas e coisa assim em outra. Ignorou as duas coisas e passou a mão numa dobra no lado de dentro esquerdo da carteira abrindo uma sanfona de fotos. Tinha uma vaga consciência dos outros aproximando-se enquanto percorria as fotos usando um dedo para ir recuando nos anos. Ali estava um Johnny barbudo e uma bela morena de pômulos salientes e peitos pontudos. Depois um Johnny de bigodes grisalhos no parapeito de um iate. Depois um Johnny de rabo de cavalo ao lado de um ator que parecia Paul Newman antes de Newman sequer pensar em vender molhos de pimenta e de salada. Cada Johnny era um pouco mais novo. Os cabelos e pelos faciais mais escuros as rugas do rosto menos acentuadas até... Está aqui sussurrou David. Oh, Deus, está aqui. Tentava tirar a foto do invólucro transparente mas não conseguia. As mãos tremiam demais. Steve tomou-lhe a carteira das mãos tirou-a e entregou-a ao menino. David segurou-a diante dos olhos com o respeito de um astrônomo que descobriu um planeta novinho em folha. Que é? Perguntou Cynthia curvando-se mais. É o chefe, disse Steve. Ele esteve lá em loco como sempre dizia quase um ano fazendo pesquisa para um livro. Escreveu alguns artigos de revista também, eu acho. Olhou para David. Você sabia que a foto estava aqui? Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, disse David quase baixo demais para os outros ouvirem. Assim que vi esta carteira no chão mas era ele. Fez uma pausa depois repetiu admirado. Era ele. Quem era quem? Perguntou Ralph. David não respondeu apenas ficou fitando a foto. Mostrava três homens na frente de uma casa de pré-moldado caindo aos pedaços. Um bar a julgar pelo anúncio de Budweiser na janela. As calçadas formigavam de asiáticos. Passando pela rua esquerda da câmera para sempre mobilizada num borrão pelo velho instantâneo via-se uma moça numa lambreta. Os homens à esquerda e à direita usavam camisas e calças de polo. Um era muito alto e segurava uma caderneta de anotações. O outro estava coberto de câmeras. O do meio usava jeans e uma camiseta cinza. Tinha um boné de beisebol jogado para trás na cabeça. Uma correia cruzava-lhe o peito. Uma coisa volumosa dentro de uma bolsa pendia junto ao quadril. O rádio dele sussurrou David. Não, disse Steve após olhar de mais perto. É um gravador de fita modelo 1968. Quando estivera com ele na Terra dos Mortos era um rádio. David não conseguia tirar os olhos do retrato. Tinha a boca seca, a língua parecia enorme e teza. O homem do meio sorria, segurava os óculos espelhados numa mão e não havia dúvida de quem era. Acima de sua cabeça, sobre a porta do bar de onde aparentemente acabavam de sair, havia um letreiro pintado à mão. O nome do lugar era Posto de Observação Vietcong. 5. Mary não chegou de fato a desmaiar, mas gritou até que alguma coisa na cabeça cedeu e a força abandonou os músculos. Ela cambalhou para a frente, agarrando-se à mesa com uma das mãos, sem querer, pois as viúvas negras e escorpiões se arrastavam por toda a superfície, sem falar no cadáver com a nojenta tigela de sangue à frente, mas querendo ainda menos desabar de cara no chão. O chão era o domínio das cobras. Decidiu cair de joelhos, agarrando-se à borda da mesa com a mão que não segurava a lanterna. Havia uma coisa de estranhamente reconfortante naquela posição. Calmante, após pensar um instante, sabia o que era. David, claro. Ficar de joelhos lembrava-lhe o modo simples e confiante como um menino se ajoelhara na cela que dividia com Billingsley. Em sua mente, ouviu-o dizendo num tom ligeiramente de desculpas. Será que a senhora podia se virar de costas e eu preciso tirar as calças? Sorriu e a ideia de que sorria naquele lugar de pesadelo, de que podia sorrir naquele lugar de pesadelo, acalmou ainda mais. E, sem pensar, juntou as mãos em posição de oração pela primeira vez desde que tinha 11 anos. Estiveram num acampamento de verão, deitada num catrizinho idiota, numa tendinha idiota infestada de mosquitos, com um bando de meninas idiotas que provavelmente iam se revelar más e metidas à besta. Sentira-se arrasada de saudade de casa e rezar a Deus que mandasse sua mãe para levá-la de volta. Deus recusara e, desde então até agora, Melis se considerara muito sozinha no mundo. Deus disse, eu preciso de ajuda. Estou numa sala cheia de coisas rastejantes, a maioria venenosa e morta de medo. Se o senhor está aí, eu agradeceria qualquer coisa que pudesse... Ah, amém, devia ser, mas ela interrompeu-se antes de acabar, os olhos arregalados. Uma voz nítida falou dentro de sua cabeça, e não era sua, tinha certeza. Era como se alguém houvesse estado apenas à espera e não com muita paciência de que ela falasse primeiro. Nada aqui pode lhe fazer mal, disse a voz. No outro lado da sala, o facho da lanterna iluminou uma lavadora secadora, Maitag. Um aviso em cima dizia, não é para roupa pessoal, isso quer dizer você. Aranhas passavam de um lado para o outro, sobre aviso, as patas longas e trôpegas. Outras corriam por cima da máquina. Perto, sobre a mesa, um pequeno escorpião parecia investigar os restos esmagados da aranha que ela arrancara de seus cabelos. A mão ainda latejava desse contato. A coisa devia estar coberta de veneno, talvez o bastante para matá-la se o tivesse injetado em vez de apenas lambuzá-la. Não, não sabia de quem era a voz, mas se era assim que Deus respondia às preces, não admirava que o mundo estivesse mergulhado numa merda tão grande, porque muitas coisas ali podiam fazer-lhe mal, muitas. Não, disse a voz paciente quando ela passou o facho pelos cadáveres em decomposição enfileirados no chão e descobriu outro bolo fervilhante de cobras. Não, não podem, não, e você sabe por quê. Eu não sei de nada, ela gemeu e apontou o facho para a própria mão. Vermelho e latejante, mas não inchada, porque o bicho não a tinha picado. Hum, isso era interessante. Melry voltou à luz para os corpos de novo, passando-a do primeiro até Josephon e entre a Jean. O vírus que habitara aqueles corpos estava agora em Ellen, e se ela, Mary Jackson, devia ser a sua morada seguinte, então aquelas coisas ali na frente não podiam fazer-lhe mal, não podiam estragar a mercadoria. A aranha devia ter me picado, ela murmurou, mas não picou. Ao contrário, deixou que eu matasse ela. Nada aqui me fez mal. Deu um risinho, um som agudo histérico. Somos chapinhas. Você tem de sair daqui, disse-lhe a voz, antes que ela volte, e vai voltar, não demora. Me proteja, disse Melry levantando-se. Vai proteger, não vai? Se é Deus ou vem de Deus, vai me proteger. A voz não respondeu. Talvez o dono não quisesse protegê-la, talvez não pudesse. Tremendo, Melry estendeu a mão para a mesa. As viúvas negras e as aranhas menores, reclusas marrons, fugiam dela para todos os lados. Os escorpiões fizeram o mesmo. Um chegou a cair da mesa. Pânico, nas ruas. Bom, muito bom, mas não o bastante. Tinha de sair dali. Melry varou a escuridão com a lanterna até encontrar a porta. Chegou até ela com pernas dormentes e distantes, tentando não pisar nas aranhas que corriam para todos os lados. A maçaneta girou, mas a porta só abriu uns cinco centímetros. Quando a empurrou com força, ouviu o que pareceu um cadeado do lado de fora. Não ficou muito surpresa, na verdade. tornou-o a girar a lanterna passando-a pelo cartaz, deixem os sacanas congelarem na escuridão, a pia enferrujada, o balcão com a cafeteira e o pequeno micro-ondas, a lavadora-secadora. Depois, a área do escritório, com uma escrivaninha, alguns velhos arquivos e um relógio de ponto na parede, um quadro de cartões de ponto, a estufa bojuda, uma caixa de ferramentas, algumas picaretas e pás numa pilha enferrujada, um calendário mostrando uma loura de biquíni. Depois voltou à porta. Nenhuma janela, nenhuma. Apontou a luz para o chão, pensando por um breve instante nas pás, mas as tábuas estavam no mesmo nível das paredes de metal corrugado e ela duvidava muito que a coisa no corpo de Ellen Carver lhe desse tempo para sair dali cavando. Tente a secadora, Mari. A voz era dela mesma, tinha de ser, mas o caralho que soava com ela e não parecia exatamente um pensamento tão pouco. Não que fosse hora de se preocupar com tais coisas, ela correu para a secadora, desta vez tomando menos cuidado com os pés e pisando em várias aranhas. O cheiro de decomposição parecia mais forte ali, mais sazonado, o que era estranho pois os cadáveres se achavam do outro lado da sala, mas... Uma cascavel, cabeça de diamante, emergiu da boca da secadora e pôs-se a serpear para fora. Era como dar de cara com o boneco de caixa de surpresa mais feio do mundo. A cabeça oscilava de um lado para outro. Os olhos negros de pregador fixavam-se solenemente nela. Mari recuou um passo, depois forçou-se a avançar de novo, estendendo a mão para ela. Podia estar enganada sobre as aranhas e cobras, sabia disso, mas e se aquele monstro a mordesse? Morrer de uma mordida de cobra seria pior do que acabar com uma intragiã matando tudo que lhe cruzasse o caminho até o próprio corpo explodir como uma bomba? A cobra escancarou as mandíbulas revelando presas curtas que pareciam agulhas de osso de baleia. Silvou para ela. Foda-se, meu irmão, disse Mary. Pegou-a, puxou-a da secadora, tinha mais de um metro fácil e jogou-a do outro lado da sala. Depois fechou a tampa com a base da lanterna, não querendo ver o que mais haveria lá dentro e desencostou a máquina da parede. Ouviu-se um estalido quando a mangueira sanfonada do cano de exaustão se soltou do buraco da parede. Aranhas, dezenas de aranhas correram de debaixo da secadora para todos os lados. Mary curvou-se para olhar o buraco. Tinha uns 60 centímetros de diâmetro, estreito demais para passar, mas as bordas estavam muito corroídas e ela achava... Atravessou de volta a sala pisando no escorpião, craque, e chutando impaciente um rato que se escondia atrás dos cadáveres, com quase toda certeza cevando-se neles. Pegou uma das picaretas, voltou ao buraco do exaustor e afastou mais um pouco a secadora para ter mais espaço. O cheiro de putrefação era mais forte agora, mas ela mal notava. Enfiou a ponta menor da picareta no buraco, puxou para cima e emitiu um gritinho de alegria quando a ferramenta abriu uma fenda de quase meio metro no metal podre, enferrujado. Depressa, Mary, depressa! Escorreu o suor da testa, enfiou a ponta da picareta no fim da fenda e puxou para cima outra vez. A ferramenta encompridou ainda mais a abertura na parte de cima do buraco, depois se soltou tão de repente que ela caiu para trás, largando o cabo. Sentiu mais a aranha sendo esmagada sob suas costas e o rato que chutara antes ou talvez um de seus parentes passou por cima do seu pescoço guinchando. Os bigodes roçaram embaixo do queixo. Cai fora, porra! Ela gritou afastando-o com um tapa. Levantou-se, pegou a lanterna em cima da secadora e prendeu-a entre o braço e o seio esquerdo. Depois curvou-se e dobrou para trás como asas os dois lados da fenda que fizera. Acho que era suficiente, na medida. Obrigada, Deus, disse. Fique mais um pouco comigo, por favor, e se me tirar disso, eu prometo que mantenho contato. Ajoelhou-se e olhou pelo buraco. O fedor era agora tão forte que lhe dava vontade de vomitar. Dirigiu a luz de um lado para o outro. Deus exclamou numa voz aguda, sem força. Oh, Jesus, não! A primeira impressão de choque que teve foi que havia centenas de cadáveres empilhados atrás do prédio onde estava, o mundo todo parecia feito de rostos pálidos e frouxos, olhos vidrados e carne rasgada. Viu um rubu que pousado no peito de um homem puxava pedaços do rosto do outro levantar voo, as asas tatalando como lençóis numa corda. Não são tantos assim, ela disse a si mesma. Não tantos, velha Mary, e mesmo que fossem mil, não ia mudar nada a sua situação. Ainda assim, não conseguiu avançar por um instante. O buraco era suficientemente grande para ela sair, tinha certeza, mas ia... Vou cair em cima deles, murmurou. A lanterna na mão tremia incontrolavelmente, mostrando faces, testas e orelhas com tufos de pelos, fazendo-a lembrar-se da cena do final de psicose, em que uma lâmpada coberta de teias de aranha se põe a balançar de um lado para o outro, passando pelo enrugado rosto mumificado da mãe morta de Norman. Tem de ir, Mary, disse-lhe a voz paciente. Tem de ir já, se não será tarde demais. Tudo bem, mas não tinha de ver onde ia cair, de jeito nenhum, se não quisesse. Apagou a lanterna e jogou-a pelo buraco. Ouviu um baque surdo quando o objeto caiu em cima, de bem em cima de alguma coisa. Inspirou o fundo, fechou os olhos escorregou para fora. Farpas de metal puxaram-lhe a camisa para fora do jeans e arranharam-lhe a barriga. Ela se curvou para a frente e caiu ainda de olhos espremidos. Ia com as mãos na frente. Uma tocou no rosto de alguém. Ela sentiu a proa fria e sem respiração de um nariz na palma e as sobrancelhas e surtas pelo tato nos dedos. A outra mão caiu numa gelatina fria e escorregou. Ela cerrou os lábios, lacrando o que quer que quisesse sair, um berro ou um grito de repulsa por trás deles. Se gritasse, teria de respirar e se respirasse, teria de sentir o cheiro daqueles cadáveres que estavam ali ao sol de verão, sabia Deus há quanto tempo. Aterrissou em cima de coisas que cediam e lançavam bafios mortos. Ordenando-se não entrar em pânico, aguentar firme, Mary rolou de cima deles, já esfregando nas calças a mão que deslizara na coisa gelatinosa. Agora senti areia embaixo de si e pontas agudas de pedrinhas trituradas. Rolou mais uma vez de barriga, pôs-se de joelhos e mergulhou as duas mãos naquele pedregulho, esfregando-as de um lado para o outro, lavando-as a seco o melhor possível. Abriu os olhos e viu a lanterna caída ao lado de uma mão estendida, cor de cera. Ergueu o olhar querendo, precisando, a limpeza e o calmo distanciamento do céu. Um brilhante e crescente branco navegava abaixo, parecendo quase empalado numa aguda presa do diabo em rocha que se projetava do lado leste da mina do China. Saí, ela pensou, pegando a lanterna. Pelo menos tem isso, querido Deus. Obrigada por isso. Recuou de joelhos no monte dos mortos, a lanterna mais uma vez presa entre o braço e o seio, ainda arrastando as mãos latejantes pelo terreno acidentado, arranhando-as. Vinha a luz da esquerda, ela olhou para lá e sentiu uma explosão de terror ao ver o carro patrulha de Entrangian. Quer saltar do carro, por favor, senhor Jackson, ele dissera, e fora quando acontecera, concluiu, quando tudo aquilo em que antes acreditava se dissipara como poeira no vento. Está vazio, o carro está vazio, você pode ver, não pode? Podia sim, mas o resíduo de terror permanecia, era um gosto na boca como se houvesse chupado moedas. O carro patrulha, empoeirado até as luzes da capota, agora cobertas com resíduo da tempestade, estava parado perto do pequeno prédio de concreto que parecia uma casamata. A porta do motorista fora deixada aberta, ela via o horrível ursinho de plástico junto à bússola do painel e era por isso que a luz de dentro permanecia acesa. Ellen trouxera até ali nele, depois fora a algum outro lugar. Tinha outros peixes a fritar, outros anzóis a escar, outros charos a enrolar. Se ao menos houvesse deixado as chaves... Mery levantou-se e correu para o carro, curvada na cintura, como um soldado cruzando a terra de ninguém. O carro patrulha recendia sangue, mijo, dor e medo. O painel, o volante e o banco da frente lambuzados de sangue. No lugar dos pés do carona via-se uma pequena aranha de pedra. Era uma coisa velha, esburacada, mas só de olhá-la Mary se sentiu arrepiada e fraca. Não que tivesse de se preocupar muito com isso, pois o lugar da chave estava vazio. Merda, sussurrou Mary com ferocidade. Merda de sobra. Voltou-se e jogou a luz da lanterna primeiro sobre um conjunto de equipamentos de mineração e depois sobre a base da estrada que subia em costa norte da mina. Terra socada, coberta de cascalho, com pelo menos quatro pistas para caber o equipamento pesado que acabara de ver, provavelmente mais lisa que a rodovia em que ela e Peter rodavam quando a porra do policial os detivera. E não podia pegar o carro-patrulha e subir ali e dar-o fora porque não tinha a porra da chave. Se eu não posso, tenho de dar um jeito dele não poder também, ou ela, ou seja lá que diabo for. Tornou-a curvar-se para o carro, encolhendo-se diante do cheiro azedo e de olho da nojenta estatueta no chão como se a coisa pudesse ganhar vida e saltar sobre ela. Soltou a trava do capô e foi até a frente do capô. Tateou por baixo da grade em busca do fecho, encontrou e levantou o capô do capriste. O motor era enorme, mas ela não teve dificuldade para encontrar o filtro de ar. Curvou-se sobre ele, agarrou a porca em forma de borboleta no meio e torceu-a. Não aconteceu nada. Ela se bilou de frustração e espremeu os olhos para fazer pingar o suor. Pouco mais de um ano atrás, lera poemas como parte de um evento cultural chamado Poetas Mulheres festejam seu juízo e sexualidade. Usaram um conjunto de dona carã com uma blusa de seda por baixo. Fizeram o cabelo em cacho sobre a testa. Seu longo poema, Meu Vaso, foi o sucesso da noite. Claro que tudo isso fora antes da visita à histórica e bela mina do China, sede da única e fascinante mina Cascavel número 2. Duvidava que qualquer uma das pessoas que ao vir a ler Meu Vaso. Lados lisos, fragrância de talos, transbordante de sombras, curvado como a linha de um ombro, a linha de uma coxa. Naquele evento a reconhecesse agora. Ela mesma não se reconhecia mais. A mão direita que mexia no filtro de ar coçava e latejava. Os dedos escorregavam. Uma unha partiu-se dolorosamente e ela arquejou. Por favor, Deus, me ajude a fazer isso. Eu não distingo a caixa do distribuidor da de marchas, por isso tem de ser o carburador. Por favor, me ajude a ter força suficiente para... Desta vez, quando forçou a porca, ela girou. Obrigada, arquejou. Ah, sim, muito obrigada. Fique por perto e cuide de David e dos outros. Vai fazer isso, não vai? Não permita que eles deixem esse buraco de merda sem mim. Girou a porca em borboleta e deixou-a cair dentro do carburador. Tirou o filtro de ar do lugar e jogou-o de lado, revelando um carburador do tamanho de um... Bem, quase do tamanho de um vaso. Rindo, Mary agachou-se, pegou um punhado de terra da mina do China, empurrou uma das paletas metálicas numa das câmaras e jogou-o dentro a terra e as pedrinhas. Pôs mais dois punhados, enchendo a goela do carburador, estrangulando-a e depois recuou. Vamos ver você sair com isso, sua megera, arquejou. Depressa, Mary, tem de se apressar. Lançou a luz da lanterna sobre o equipamento parado. Havia dois utilitários entre as máquinas maiores, mais volumosas. Foi até eles e lançou a luz dentro das boleias. Nenhuma chave também ali, mas havia um machado junto com um monte de ferramentas na carroceria do Ford F-150 e ela usou para esvaziar dois pneus nas duas caminhonetes. Ia jogar o machado fora, mas reconsiderou. Tornou-a girar a luz em torno e dessa vez viu o buraco vagamente quadrado escancarado a uns 20 metros da boca da mina. Ali, a origem de toda esta encrenca. Não sabia como sabia disso, se era a voz ou Deus ou apenas alguma intuição dela mesma e pouco estava ligando. No momento, ligava apenas para uma coisa, dar-o fora dali. Desligou a lanteira a luz lhe daria toda a luz que precisava, pelo menos por enquanto, e pôs-se a subir a estrada que deixava a mina do China. Capítulo 3 1 A fera literária estava parada junto aos computadores montados numa das pontas da longa mesa, olhando a parede do outro lado do laboratório, onde mais de uma dúzia de pessoas haviam sido penduradas em cabides como cobaias de experiências num campo de extermínio nazista. Muito semelhante ao que Steve e Cynthia haviam descrito, a não ser por uma coisa, a mulher pendurada logo abaixo das palavras, o uso obrigatório de capacete metálico, a que tinha a cabeça tão inclinada para a direita que a face tocava o ombro parecia estranhamente com Terry. Você sabe que só pode ser sua imaginação, não sabe? Sabia. Bem, talvez. Mas, Deus, os cabelos ruivo ouro, a testa alta e o nariz meio curvo. Esquece o nariz, ele disse. Você mesmo tem um nariz torto com o que se preocupar. Logo, deu fora daqui, tá bom? Mas, a princípio, não conseguiu se mexer. Sabia o que tinha de fazer, cruzar a sala e começar a revistar os bolsos deles, pegar as chaves dos carros, mas saber não era o mesmo que fazer. Enfiar a mão, sentir a pele rígida das pernas sob a mão, tendo apenas o leve tecido do forro do bolso entre si e pegar as coisas deles, não apenas as chaves, mas canivetes de bolso e cortadores de unha e talvez estojos de aspirina. Tudo o que as pessoas trazem no bolso, pensou consigo mesmo, é fascinante. Pare com isso, sussurrou. Simplesmente, vá lá e reviste. O rádio soltou a estática como fogo de metralhadora. Ele sobressaltou-se, não havia música, passava da meia-noite e os DJs de merda locais já tinham se mandado. Estariam de volta com mais uma carga de Travis Trinity e Tanya Tucker assim que o sol nascesse, mas com um pouco de sorte, John Edward Merrinville, o homem que a Harper chamar um dia de o único escritor homem e branco importante dos Estados Unidos estaria longe. Se for, acabou. Espanando o rosto como se a ideia fosse uma mosca irritante que pudesse espantar, Johnny pôs-se atravessar a sala. Supunha que os estava desertando. De uma certa forma, mas sejamos francos, eles tinham como sair se quisessem, não tinham? Quanto a ele, ia voltar para uma vida onde as pessoas não falavam língua sem sentido, nem apodreciam diante da gente. Uma vida onde se podia esperar que os últimos surtos de crescimento das pessoas houvessem ocorrido há pelo menos 18 anos. Os sapatos de couro roçaram uns nos outros quando se aproximou dos cadáveres. É, tudo bem, no momento se sentia menos uma fera literária que um dos saqueadores do exército do Vietnã do Sul que vira em Kuang Tri, procurando medalhas religiosas de ouro nos cadáveres, às vezes abrindo até as nádegas dos mortos na esperança de encontrar um diamante ou pérola, mas essa era uma comparação capciosa e se revelaria um sentimento transitório, tinha certeza. Não era de modo algum para saquear cadáveres que estavam ali, chaves que servissem para um dos carros do estacionamento, era para isso que estava ali e só para isso. Além do mais, além do mais, a garota morta embaixo do uso obrigatório de capacete metálico parecia Terry. Uma loura morango com um buraco de bala na bata de laboratório. Claro, os dias de louro morango de Terry haviam há muito passado, ela estava quase inteiramente grisalha, mas... Vai querer ter ficado quando começar a sentir na pele o cheiro de taque. Ora, por favor, ele disse, não vamos ser poeris. Olhou para a esquerda querendo desviar os olhos da loura morta que tanto parecia Terry. Terry, de volta aos dias em que podia deixá-lo louco só cruzando as pernas ou encostando o quadril nele. E o que o viu fez sorrir esperançoso. Havia uma TV lá fora. Parado, logo atrás da porta da garagem como estava, ele achava que havia mais de 50% de possibilidade das chaves estarem na ignição. Se estivessem, ao menos lhe seria poupada a indignidade de revistar os bolsos das vítimas de Antrajean ou talvez fosse Josephson quando fizer aquilo, embora não tivesse importância. Só tinha de desatelar o reboque de minério, abrir a porta da garagem e se mandar. Quando começaram a sentir na pele o cheiro de taque, talvez sentisse mesmo no início, mas não por muito tempo. David Carver podia ser um profeta, mas era um profeta jovem e parecia não compreender certas coisas, tendo uma linha direta com Deus ou não. Uma delas era o simples fato de que fedor a gente lavava. Lavava sim. Era uma das poucas coisas na vida de que Johnny tinha inteira certeza. E a chave do ATV estava, graças a Deus, na ignição. Ele curvou-se para dentro, girou a chave e viu também que o tanque de gasolina tinha mais de três quartos. Tudo jóia, baby, disse Hill. Tudo jóinha mesmo. Foi até a traseira do veículo tipo-jip e examinou o engate de reboque de minério. Também ali não havia problemas. Era apenas um bendito contrapino. Ia procurar um martelo e tirar amarteladas. Nem Rudine poderia ter feito aquilo, Merenville. Era a voz do velho pau d'água dessa vez, por causa da cabeça e o telefone e as sardinhas. E daí? Tinha mais lata na sacola do que a gente pensava, só isso. Mas suava, suava como suara no Vietnã às vezes. Não era o calor. Embora lá fizesse calor e tampouco medo, embora você estivesse com medo mesmo quando dormia. Era sobretudo o suor adocicado que vinha com a consciência de se achar no lugar errado com pessoas no fundo boas que estavam se corrompendo, talvez para sempre por fazerem a coisa errada. Milagres discretos, pensou, só que mais uma vez ouviu as palavras na voz do velho pau d'água. Deus do céu, o cara era mais tagarela morto do que vivo. Ora, se não fosse pelo menino, você ainda ia estar numa cela agora, não ia? Ou morto, ou pior, e você desertou ele. Se eu não tivesse distraído aquele coiote com minha jaqueta, David ia estar morto agora, disse Johnny. Me deixe em paz, seu idiota. Me diga uma coisa, Johnny, disse Terry, e ele se imobilizou. Quando foi que decidiu lidar com o medo de morrer, desistindo inteiramente da vida real? Essa voz não era em sua cabeça, tinha quase certeza. Diabos, tinha certeza, era Terry pendurada na parede, não uma sósia, não uma miragem ou alucinação, mas Terry. Se se voltasse agora, haveria de cabeça em pé, a face não mais colada no ombro, olhando como sempre olhara quando ele fazia uma cagada. Paciente, porque as cagadas de Johnny Maryville eram o curso normal das coisas, e desiludida porque era a única a esperar que ele se saísse melhor. O que era burrice, como apostar que os Tampa Bay iam ganhar o campeonato. Só que, às vezes, com ela, para ela, ele se saíra melhor, se elevar acima do que passar a encarar como sua natureza. Mas, quando fazia isso, quando se superava, quando voava sobre a paisagem, porra, dizia ela alguma coisa então? Bem, talvez, mude de canal, vamos ver o que está passando na TV educativa, mas só isso. Você nem mesmo desistiu de viver para escrever, ela dizia. Isso, pelo menos, seria compreensível, se bem que desprezível. Desistiu de viver para falar sobre escrever. Quer dizer, nossa, Johnny! Ele foi até a mesa com pernas trêmulas, querendo sentar o martelo na megera, ver se isso a faria calar a boca. E foi quando ouviu o rosnado baixo à esquerda. Virou a cabeça para aquele lado e viu um lobo da floresta, muito semelhante ao mesmo que se aproximara de Steve e Cynthia com o cantar na boca, parado na porta que levava de volta aos escritórios. Os olhos do bicho fugiam para ele. Por um momento, o lobo hesitou e Johnny permitiu-se esperar que talvez ele recuasse. Depois, a fera lançou-se sobre ele, contudo, o focinho arreganhado, exibindo as presas. 2. A coisa que for a Ellen concentrava-se tão profusamente no lobo, usava-o para acabar com o escritor, que era um estado semelhante à hipnose. Agora, alguma coisa, uma perturbação no esperado fluxo dos acontecimentos, interrompia a concentração de Taki. Ele recuou por um momento, contendo o lobo em seu lugar, mas voltando para o furgão Ryder o resto da sua terrível curiosidade e negra tensão. Alguma coisa tinha acontecido no furgão, mas Taki não sabia o que era. Tinha uma sensação de desorientação, como de despertar num quarto onde as posições de todo o mobiliário se houvessem alterado sutilmente. Talvez, se não fosse por tentar estar em dois lugares ao mesmo tempo, Min-Hin-Hen-Tau rosnou a coisa e soltou o lobo em cima do escritor. Lá se ia o homem que queria ser Steinbeck. A coisa de quatro patas era rápida e forte, a de duas pernas lenta e fraca. Taki deixou de pensar no lobo, a visão de Johnny Merynville primeiro esmaecendo, depois desaparecendo quando o escritor se voltou, tateando com uma mão em busca de alguma coisa em cima da bancada, os olhos arregalados de pavor. A coisa volveu toda a mente para o furgão e os outros, embora o único dos outros que contasse que algum dia contara, só queria ter entendido isso antes, fosse o merdinha do menino rezador. O furgão de aluguel amarelo vivo continuava parado na rua. Pelos olhos sobrepostos das aranhas e com a visão debaixo das cobras, Taki via-o nitidamente, mas quando tentava entrar, não podia. Não haveria olhos lá dentro, nem mesmo uma minúscula aranha correndo? Não! Ou seria o menino rezador de novo, bloqueando sua visão? Não importava, a coisa não tinha tempo para deixar que importasse. Eles estavam lá dentro, tinham de estar, e Taki teria te deixar por isso mesmo, porque havia mais outra coisa errada também, uma coisa mais próxima, um problema com Mary. Sentindo-se estranha e desconfortavelmente acuada, sentindo-se impelida, a coisa deixou Ryder desaparecer e concentrou-se no escritório de campo, vendo por meio dos habituais olhos cambiantes das criaturas que o enchiam. Registrou, primeiro a secadora, afastada do lugar, depois o fato de que Mary se fora, conseguira sair. Sua megera gritou a coisa e o sangue voou da boca de Ellen num fino borrifo. A palavra não servia bem para exprimir seus sentimentos e por isso ela recaiu na velha língua, cuspindo xingamentos ao levantar e cambalear em busca de equilíbrio na borda do INE. A fraqueza de seu corpo aumentara de uma forma apavorante. O que piorava tudo era não ter um corpo no qual entrar imediatamente, se necessário. No momento, estava presa naquele. Lembrou-se por um breve instante dos animais, mas não havia nenhum ali capaz de servir ataque para isso. A presença de Taki destroçava mesmo o mais forte dos humanos até a morte em questão de dias. Uma cobra, coiote, rato ou urubu simplesmente explodiria no momento seguinte à sua entrada como uma lata na qual alguém joga uma banana de dinamite acesa. O lobo da floresta serviria por uma ou duas horas, mas aquele era o último que restava por aquelas bandas e no momento a cinco quilômetros de distância cuidando do escritor e a essa altura provavelmente jantando. Tinha de ser a mulher, tinha de ser Mary. A coisa que parecia a Ellen saiu pela fenda na parede do Antac e foi capengando até o débil quadrado roxo que assinalava o lugar onde o antigo poço agora se abria para o mundo externo. Ratos guinchavam ávidos em torno dos pés de Ellen quando ela passava varejando o sangue que saía da estúpida e nojenta xoxota dela. Taki chutava-os para longe xingando-os na velha língua. Na entoada da mina do China parou olhando para baixo. A lua passara para o outro lado do poço mas ainda lançava alguma luz e a lâmpada do teto do carro-patrulha lançava um pouco mais. O bastante para os olhos de Ellen verem que o carro tinha o capô levantado e para a criatura que agora habitava o cérebro de Ellen entender que a astuta ospa de algum modo foderam o motor. Como escapara do escritório e como ousar a fazer aquilo? Pela primeira vez Taki sentiu medo. Olhou para um lado e para o outro e viu que as duas caminhonetes tinham os pneus furados. Era o trailer dos Carver de novo só que desta vez ela era a vítima e não gostava nem um pouco dessa situação. restava o equipamento pesado e embora a coisa soubesse onde estavam as chaves chaves para tudo num dos arquivos do escritório não adiantava. Carrie Ripton sabia dirigir o equipamento pesado mas Taki perder as aptidões físicas dele assim que o deixara por Josephson. Como Ellen Carver tinha algumas das lembranças de Ripton Josephson e Antragean embora como essas agora se desbotassem como fotos super expostas mas nenhuma de suas aptidões. Ah, Megera os pá canfim cerrando e descerrando nervosamente os punhos de Ellen cônscio dá uma olhada a calcinha e da encharcada camiseta enfiada lá dentro cônscio de que tinha as coxas tingidas de sangue Taki fechou os olhos de Ellen e procurou Mary. Me rim em tal em tal em tal a princípio não houve nada só a escuridão e o lento fluxo de câimbras no fundo do estômago de Ellen e o terror terror de que a ospaja tivesse ido embora depois e o que buscava não com os olhos de Ellen mas com ouvidos dentro dos ouvidos de Ellen um súbito eco estranho que formava o vulto de uma mulher um morcego que voava em círculos vira Mary subindo a duras penas a estrada para a borda norte da mina e ela estava muito longe de descansada arquejando para recuperar o fôlego e voltando-se para trás a cada dez passos mais ou menos verificando se era perseguida o morcego via nitidamente os cheiros que emanavam dela e o que está que captou era encorajador cheiro de medo sobretudo daqueles que podem virar pânico com um empurrão ainda assim Mary achava-se apenas aos 400 metros do topo e depois disso o caminho era ladeira abaixo e embora ela estivesse cansada e respirasse com dificuldade o morcego não sentia o amargo aroma metálico da exaustão no suor que a inundava ainda não pelo menos também havia o fato de que Mary não sangrava como um porco degolado e aquele quase inútil corpo de Ellen Carver sangrava o sangramento não estava fora de controle ainda não mas muito em breve estaria talvez parar para refazer-se descansar no reconfortante fulgor do Ine tivesse sido um erro mas quem acreditaria que aquilo ia acontecer que tal mandar os cantói detê-la os que não se achavam no perímetro como parte do mirrim podia fazer isso mas que caralho ia adiantar podia ser carmel e com cobras e aranhas com sibilantes gatos bravos e gargalhantes coiotes e a megera muito provavelmente passaria por eles afastando-os como Moisés supostamente abrir o mar vermelho ela sabia que Erin não podia danificar o seu corpo nem com os cantói nem com qualquer outra arma se não soubesse estaria ainda no escritório provavelmente agachada num canto quase catatônica de medo incapaz de emitir um som depois de gritar até ficar rouca como ficara sabendo teria sido menino rezador ou teria sido uma mensagem de Deus no menino rezador o cantaque de David Carver não importava o fato de que Ellen Carver começava a cair aos pedaços e Mary levava quase um quilômetro de vantagem nada disso importava tão pouco estou indo assim mesmo queridinha sussurrou a coisa e pôs-se a andar ao longo de um dos bancos afastando-se do poço da mina e ganhando a estrada sim indo assim mesmo talvez tivesse de malhar aquele corpo até as cinzas para alcançar aos pá mas ia alcançar Ellen virou a cabeça cuspiu sangue e sorriu não parecia mais muito a mulher que pensara em se candidatar ao conselho escolar a mulher que gostava de almoçar com as amigas no China Happiness a mulher cujas mais profundas e negras fantasias sexuais envolviam fazer amor com o bonitão dos comerciais de Diet Coke por mais rápido que você corra os pá não vão chegar a lugar nenhum 3 o volto negro tornou-o a mergulhar como um bombardeio e Mel o afastou com uma tampa vai te fuder arquejou para ele o morcego guinou mas não foi longe circulava como uma espécie de avião de reconhecimento e ela teve a desagradável ideia de que era exatamente o que ele era ergueu o olhar e viu a borda do poço acima mais próxima agora talvez apenas uns 200 metros mas ainda parecia zombeteiramente distante era como se arrancasse cada respirada do ar e doía quando entrava o coração martelava e ela sentia uma fisgada do lado esquerdo pensara na verdade que se achava em muito boa forma para uma mulher de 30 e alguma coisa como se usar a esteira Nordic Track e a escada Star Master três vezes por semana na ACM deixasse a gente em forma para uma coisa daquela de repente a fina superfície de cascário da estrada resvalou sob o tênis e as pernas trêmulas não puderam corrigir o equilíbrio a tempo Melry conseguiu evitar dar de cara no chão caindo sobre um joelho mas os jeans rasgaram-se e ela sentiu a pontada do cascário entrando na pele e o sangue quente escorreu pela perna abaixo o morcego tornou a atacá-la raspando seus cabelos com as asas cai fora seu chuparino ela gritou e brandiu o punho fechado para ele foi um golpe de sorte ela sentiu a fina textura de uma das asas ceder ao soco e o morcego caiu na estrada à sua frente abrindo e fechando a boca fitando-a ou parecendo fitá-la com seus olhinhos inúteis Melry levantou-se com esforço e esmagou-o com o pé emitindo um agudo grito de satisfação um grito quase de pássaro ao senti-lo triturado sobre o tênis ia voltar-se de novo quando viu uma coisa mais embaixo uma sombra movendo-se entre as sombras Mary era a voz de Ellen Carver que subia flutuando mas ao mesmo tempo não era gargarejada cheia quem não tivesse passado pelo inferno das últimas seis ou oito horas pensaria que era Ellen com um sério resfriado espere Mary eu quero ir com você quero ver David a gente vai ver ele juntas vá para o inferno sussurrou Mary viu-se e recomeçou andar arrancando a respiração do ar e esfregando a dor do lado teria corrido se pudesse Mary Mary muito ao contrário não era exatamente uma risada mas quase não pode escapar querida não sabe disso a borda parecia tão distante que Mary se forçou a deixar de olhar e baixou os olhos para os tênis na vez seguinte em que a voz lá atrás gritou seu nome soou mais próxima Mary obrigou-se a andar um pouco mais rápido caiu mais duas vezes antes de chegar à borda a segunda com força suficiente para tirar-lhe o fôlego e perdeu preciosíssimos segundos primeiro ajoelhando-se e depois levantando-se de cabeça baixa e com as mãos nas coxas para recuperá-lo queria que Ellen tornasse a chamá-la mas ela não o fez e agora não queria olhar para trás tinha muito medo do que poderia ver a cinco metros da borda porém acabou fazendo Ellen vinha a menos de vinte metros abaixo arquejando silenciosamente por uma boca tão escancarada que parecia uma entrada de ar o sangue saía em vapor a cada exalação encharcava a blusa ela viu Mary olhando a fez uma careta estendeu as mãos em garra tentando correr e agarrá-la não conseguiu Mary porém descobriu que ela podia correr fora sobretudo o ar nos olhos de Ellen Carver não havia nada de humano neles absolutamente nada alcançou o topo do poço o ar agora entrando e saindo rarefeito da garganta a estrada estendia-se plana por trinta metros da borda depois descia ela via uma minúscula fagulha amarela na negridão do deserto piscando o sinal de trânsito do centro da cidade Mary grudou os olhos naquilo e correu um pouco mais depressa 4 que está fazendo David? perguntou Ralph a voz presa após um período de concentração que provavelmente era uma prece silenciosa David dirigira-se para a porta traseira do furgão Ryder Ralph mexera-se instintivamente pondo o grande corpo entre o filho e a maçaneta que abria a porta Steve viu isso e simpatizou com a sensação que o motivava mas calculou que não adiantava muito se David decidira que ia sair e ia sair o menino estendeu a carteira devolver isto não, não vai não disse Ralph balançando rápido a cabeça de jeito nenhum pelo amor de Deus David você nem mesmo sabe onde está o cara já deixou a cidade a esta altura eu calculo e uma boa viagem para aquele lixo eu sei onde ele está disse calmamente David sei onde encontrar ele está perto hesitou depois acrescentou eu devo encontrar ele David a seus próprios ouvidos a voz de Steve soou hesitante estranhamente jovem você disse que a corrente estava partida e isso foi antes que eu visse a foto na carteira dele tenho de ir atrás dele tenho de ir já é a única chance que a gente tem eu não compreendo disse Ralph mas saiu da frente da porta que significa aquela foto não dá tempo pai eu não sei se ia poder explicar mesmo que desse a gente vai com você perguntou Cynthia não vai não não é David balançou a cabeça eu volto se puder com Johnny se puder isso é doidice disse o pai mas falou com uma voz oca sem força se você sair vagando por aí vai ser comido vivo não mais do que o coiote me comeu vivo quando eu saí da cela disse David o perigo não está em eu ir lá fora está em ficarmos todos aqui ele olhou para Steve depois para a porta traseira do Raider Steve balançou a cabeça e abriu a porta a noite do deserto entrou colou-se em seu rosto como um beijo frio David foi até o pai e abraçou-o quando o pai retribuiu o abraço ele sentiu de novo aquela enorme força agarrá-lo correu por ele como chuva grossa estremeceu fortemente nos braços do pai arquejando depois deu um passo às cegas para trás estendi as mãos tremendo descontroladas David gritou Ralph David que e acabou-se assim rápido a força foi embora mas ele ainda via a minha do China como a vira por um momento no círculo dos braços do pai era como olhar o chão de um avião voando baixo reluziu a última luz da lua um velho buraco de pia cor de alabastro ele ouvia o roçar dos ventos nos ouvidos de uma voz chamando uma voz não humana fez um esforço para limpar a mente e olhá-los em volta tão poucos restavam agora tão poucos dos membros da sociedade de sobreviventes de Colin entre a Jean estive e Cynthia amparados juntos o pai curvando-se para ele atrás deles à noite em Luarada que foi? perguntou Ralph inseguro Deus Todo-Poderoso que foi agora? David viu que deixara cair a carteira e abaixou-se para pegá-la não adiantaria nada deixá-la ali Deus não pensou em guardá-la no próprio bolso traseiro depois lembrou-se de como ela caíra do de Johnny e enfiou-a na frente da camisa vocês têm de ir para a mina ele disse ao pai pai você estive Cynthia tem de ir para a mina do China já Mary está precisando de ajuda estão entendendo? Mary está precisando de ajuda o que é que você está dizendo ela escapou está fugindo pela estrada para a cidade e Taki está correndo atrás dela tem que ir agora já Ralph tornou a estender o braço para ele mas desta vez de um modo hesitante sem força David passou facilmente por baixo do braço e saltou da traseira do Ryder para a rua David gritou Cynthia dividir a gente assim tem certeza de que está certo? não ele gritou de volta sentia-se desesperado e confuso e mais que um pouco tonto sei que parece errado para mim também parece mas não tem nada mais eu juro a vocês não tem nada mais você volte já aqui berrou Ralph David virou-se os olhos negros enfrentando o frenético olhar fixo do pai vai pai vão os três já tem de ir ajudem ela pelo amor de Deus ajudem Mary e antes que qualquer um pudesse fazer outra pergunta David Carver girou nos calcanhares e saiu correndo para a escuridão com uma das mãos sacudiu o ar a outra e a presa na frente da camisa segurando a carteira de crocodilo autêntico de John Edward Maryville 350 dólares da Barnes de Nova York 5 Ralph tentou saltar atrás do filho Steve agarrou pelos ombros e Cynthia pela cintura me salta gritou Ralph lutando mas não muito na verdade Steve sentiu-se meio encorajado me deixem ir atrás de meu filho não disse Cynthia a gente tem de acreditar que ele sabe o que está fazendo Ralph eu não posso perder ele também sussurrou Ralph mas relaxou deixou de tentar livrar-se deles não posso talvez a melhor maneira de garantir que isso não vai acontecer seja fazer o que ele quer disse Cynthia Ralph inspirou fundo depois inspirou meu filho foi atrás daquele babaca disse parecia falar consigo mesmo explicar a si mesmo foi atrás daquele babaca presunçoso para devolver a carteira dele e se a gente perguntasse por que ia dizer que é a vontade de Deus tenho razão é na certa disse Cynthia tocou o ombro de Ralph ele abriu os olhos e ela sorriu-lhe e sabe a merda disso tudo na certa é verdade Ralph olhou para Steve você não ia deixar ele ia pegar Mary tomar aquela estrada de equipamento de volta para a rodovia e deixar o menino para trás Steve balançou a cabeça Ralph levou as mãos ao rosto respirou fundo inspirou deixou-as cair de novo e ficou fitando-os tinha um tom pétreo nas feições agora um ar de decisões tomadas e pontes queimadas ocorreu a Steve uma ideia esquisita pela primeira vez desde que encontrar os Carver via o filho no pai tudo bem disse Ralph vamos deixar que Deus proteja meu filho até a gente voltar soltou da traseira do furgão e olhou a triste rua abaixo tem de ser Deus aquele sacana daquele meu envio certamente não será capítulo 4 1 a ideia que lampejou na mente de Johnny quando o lobo atacou foi o menino dizendo que a criatura que dirigia aquele espetáculo queria que eles deixassem a cidade ficaria satisfeito em deixá-los partir talvez houvesse um probleminha na segunda visão do garoto ou talvez Taki apenas visse uma oportunidade de pegar um deles e estivesse aproveitando a cavalo dado não se olham os dentes essa coisa toda em qualquer caso pensou estou magistralmente fudido merece estar queridinho disse Terry atrás dele era Terry sem dúvida útil até o fim brandiu o martelo no lobo que vinha e berrou dá-o fora daqui numa voz aguda que mal reconheceu como sua o lobo desviou-se para a esquerda e virou num círculo fechado rosnando quartos traseiros no chão caldo escondida um de seus fortes ombros bateu num armário quando ele completou a volta e uma xícara de chá balançou em cima caiu e se despedaçou no chão o rádio trouxe uma longa e alta saraivada de estática Johnny deu um passo para a porta visualizando como desceria correndo saguão e iria no estacionamento que se fudesse o ATV encontraria veículos em outra parte e então o lobo já estava de novo no corredor cabeça baixa e os pelos da nuca em pé os olhos horrivelmente inteligentes horrivelmente conscientes fugindo Johnny recuou segurando o martelo na frente com um cavaleiro saudando o rei com a espada balançando-o de leve sentia a palma suando na manga de borracha perfurada do cabo do martelo o lobo parecia imenso do tamanho de um pastor alemão adulto no mínimo em comparação o martelo parecia ridiculamente pequeno o tipo de acessório de marceneiro que a gente tinha a mão para consertar prateleiras ou bater pregos para pendurar quadros Deus me ajude disse Johnny mas não sentia nenhuma presença ali Deus era apenas uma coisa que a gente dizia uma palavra que a gente usava quando via merda mais uma vez se preparando para obedecer a lei da gravidade e cair no ventilador Deus não Deus não ele não era um menino de classe média de Ohio ainda há três anos do primeiro encontro com a lâmina de barbear a prece era apenas uma manifestação do que os psicólogos chamavam de pensamento mágico e não havia Deus se houvesse por que viria cuidar de mim de qualquer modo porque viria cuidar de mim depois que deixei os outros naquele furgão o lobo ladrou de novo para ele era um som absurdo agudo um latido que Johnny teria aceito num pudel ou num cocker espênio mas não havia nada de absurdo nas presas grossos pingos de baba voavam de entre elas a cada latido agudo deu fora berrou Johnny com sua voz aguda incerta deu fora já em vez de dar o fora o lobo baixou retorcendo os quatro traseiros para o chão por um momento Johnny pensou que ele ia dar uma cagada que estava com tanto medo quanto ele ia dar uma cagada no chão do laboratório depois uma fração de segundo antes de acontecer percebeu que o bicho se preparava não para cagar mas para saltar e em cima dele não Deus por favor gritou e voltou-se para correr de volta ao ATV e aos cadáveres pendurados rígidos em seus cabides na cabeça fez isso o corpo moveu-se na direção oposta para a frente como dirigido por mãos que ele não via não teve nenhuma sensação de estar possuído mas um nítido e inequívoco sentimento de não estar mais só o terror desfez-se seu primeiro e poderoso instinto dar as costas e fugir também se desfez ao contrário deu um passo à frente propelindo-se da mesa com a mão livre ergueu o martelo acima do ombro direito e lançou-o no momento em que o lobo se atirava sobre ele esperava que o martelo girasse e tinha certeza de que passaria por cima da cabeça do animal tinha sido lançador de beisebol no ginásio de Lincoln Park uns mil anos atrás e ainda conhecia a sensação de uma bola que ia passar alta demais mas não passou não era nenhum escálibur só um simples martelo velho craftsman com uma manga de cabo perfurada para a gente pegar melhor mas não girou nem passou alto o que fez foi matar o lobo com uma pancada no meio dos olhos foi o som de um tijolo caindo numa tábua de carvalho o fulgor verde abandonou os olhos do lobo viraram velhas bolas de gude quando o sangue começou a jorrar do crânio do animal rachado ao meio então o bicho bateu em seu peito jogando de novo contra a mesa causando uma forte explosão de dor no pé das costas por um momento Johnny sentiu o cheiro do lobo um cheiro seco quase de canela como as especiarias que os egípcios usavam para embalsamar os mortos pois neste momento o animal tinha a cara ensanguentada voltada para a dele as presas que deviam por todos os direitos ter rasgado a sua garganta rindo impotentes Johnny viu a língua e uma velha cicatriz em forma de meia lua no focinho então o bicho caiu a seus pés como uma coisa frouxa e pesada envolta numa velha manta de navio arquejando Johnny afastou-se dele a cambalear abaixou-se para pegar o martelo depois girou tão desajeitado que quase caiu certo de que o lobo estaria de pé e vindo de novo para cima dele não havia como tê-lo pego com o martelo daquele jeito não havia o objeto ia passar alto os músculos lembravam a sensação de quando a bola ia bater do outro lado lembravam muito bem mas o lobo jazia onde caíra é hora de reconsiderar o deus de David Carver perguntou Terry baixinho Terry em estéreo agora tinha um lugar em sua cabeça e também na parede embaixo do uso obrigatório do capacete metálico não ele disse foi uma jogada de sorte só isso como aquela uma em mil no parque de diversões quando a gente ganha para a namorada o grande ursupanda de pelúcia achei que você tinha dito que ia passar alto bem me enganei não foi exatamente como você me dizia seis ou doze vezes toda porra de dia sua grande megera estava chocado com o tom rouco quase rasgado de sua voz não era esse o seu refrão durante toda a nossa encantadora união se enganou Johnny se enganou Johnny se enganou totalmente Johnny porra você abandonou eles disse a voz de Terry e o que o deteve não foi o desprezo que ouviu naquela voz que era afinal apenas sua própria voz a própria mente fazendo seus velhos truques de ventríloco mas o desespero você abandonou eles para morrerem pior você continua a negar Deus mesmo depois de ter chamado ele e ele respondido que espécie de homem é você um homem que sabe a diferença entre Deus e um lance livre ele disse a mulher de cabelos ruivo morango e buraco de bala na testa um homem também com juízo bastante para aproveitar enquanto pode esperou que Terry respondesse ela não o fez ele pensou uma última vez no que tinha acontecido analisando-o com sua lembrança quase perfeita e não encontrou nada além de seu próprio braço que aparentemente não esquecera tudo que aprendera sobre o lançamento de uma bola veloz e um atelo craftsman comum nenhuma luz azul nenhum efeito especial disse Cécile Bedemeyel nenhuma fila harmônica de Londres crescendo com 100 violinos de falsa reverência ao fundo o terror o vazio e o desespero que sentia eram emoções transitórias iam passar o que ia fazer agora era soltar o ATV do reboque de minério o que ia fazer em seguida era pôr o ATV em movimento e dar o fora daquele arrepiante nada mal craque disse uma voz da porta Johnny voltou-se o menino estava parado ali David olhando o lobo depois ergueu o rosto sério para ele uma jogada de sorte disse Johnny acha que foi isso? seu pai sabe que você está aqui David sabe se você veio aqui tentar me convencer a ficar está com um azar que é uma merda disse Johnny curvou-se sobre o engate do reboque de minério com ATV e deu uma martelada no pino errou feio e bateu dolorosamente a mão num ângulo de metal soltou um grito e enfiou os nós dos dedos esfolados na boca e no entanto tinha acertado o lobo no salto entre os olhos com o martelo ele Johnny bloqueou o resto tirou a mão da boca segurou com força a mão de borracha do martelo e curvou-se de novo para o engate desta vez acertou em cheio não no centro mas perto o bastante para soltar o pino e mandá-lo rolando pelo chão foi parar embaixo dos pés suspensos da mulher que parecia Terry não vou interpretar nada disso tão pouco se veio discutir teologia está igualmente sem sorte disse Johnny mas se gostaria de ir comigo para Austin no oeste interrompeu-se o menino tinha agora alguma coisa na mão e estendia para ele o lobo jazia entre os dois no chão do laboratório que é isso perguntou Johnny mas sabia não estava com os olhos tão ruins ainda de repente sentiu a boca muito seca por que me persegue pensou subitamente para o que não sabia exatamente só que não era para o menino por que não perde o meu faro não me deixa em paz sua carteira disse David os olhos neles muito firmes caiu de seu bolso no furgão eu trouxe para você tem sua carteira de identidade caso você esqueça quem é muito engraçado eu não estava brincando então o que é que quer perguntou Johnny asperamente uma recompensa tudo bem anote seu endereço que ele manda ou vinte paus ou um livro autografado quer uma bola de beise autografada por Albert Bell eu consigo o que você quiser o que possa imaginar David olhou o lobo embaixo por um instante uma jogada muito boa para um homem que não acerta nenhum engate a dez centímetros de distância cala a boca espertinho disse Johnny me traga a carteira se vem comigo joga para mim se não vem ou simplesmente fique com essa porra tem uma foto nela você e dois outros caras de pé na frente de um lugar chamado posto de observação Vietcong acho que é um bar é um bar concordou Johnny flexionou nervosamente a mão no cabo do martelo mal sentindo a ferroada correr pelos nós dos dedos esfolados o cara alto nessa foto é David Albert Stein um escritor famoso historiador torcedor de beisebol eu estava mais interessado no cara de altura comum do meio disse David e de repente uma parte de Johnny uma parte bem lá no fundo soube aonde o menino queria chegar o que ia dizer e essa parte gemeu em protesto o cara de camiseta cinza e boné dos Yankees o cara que me mostrou a mina do China de meu posto de observação Vietcong o cara era você que merda disse Johnny o mesmo tipo de merda maluca que você vem soltando desde baixinho perfeitamente em sintonia e ainda estendendo a carteira para ele numa das mãos David Carver cantou bem estou me sentindo tão bem está tudo tão numa boa foi como receber um balaço no meio do peito o martelo soltou-se da mão de Johnny pare com isso ele sussurrou melhor ficar frio porque a casa está pegando fogo pare com isso gritou Johnny e o rádio arrotou outra rajada de estática ele sentiu uma coisa começando a mexer-se lá por dentro uma coisa terrível deslizando como o princípio de um avalanche numa superfície que apenas parece sólida porque o menino tinha de vir porque fora mandado claro não era culpa de David o verdadeiro problema era porque o terrível senhor do menino não deixava qualquer um dos dois ir embora Spencer Davis Group disse David Steve Winwood no vocal um barato era a música que estava tocando quando você morreu não era Johnny imagens começavam a deslizar ladeira abaixo na mente dele com Steve Winwood cantando espera um minuto baby deixe que te aconteça soldados no Vietnã do Sul muitos deles não maiores que alunos americanos da sexta série afastando as nádegas dos mortos em busca de tesouros escondidos uma nojenta guerra de carniceiros cantar encantar ele voltando para Terry com doença venérea e viciado em drogas precisando tanto de uma dose que estava meio doido esbofeteando a num saguão do aeroporto quando ela disse alguma coisa espertinha sobre a guerra a guerra dele dissera como se ele tivesse inventado a porra da coisa esbofeteando-a com tanta força que a boca e o nariz dela sangraram e embora o casamento ainda acampengasse por mais um ano ou por aí assim na verdade acabar ali mesmo no salão B do terminal da United em La Guardia com o som daquela bofetada entra Jean chutando quando ele se contorcia caído na rodovia 50 não chutando um monstro literário nem um ganhador do prêmio nacional do livro nem o único escritor homem e branco importante dos Estados Unidos mas apenas um pirado barrigudo com uma caríssima jaqueta de motoqueiro que devia uma morte a Deus como todo mundo entra Jean dizendo que o título proposto do livro de Johnny o deixava furioso nauseado de raiva eu não vou voltar lá disse Johnny com a voz rouca nem por você nem por Steve Ames nem por seu pai nem por Mary nem pelo mundo todo tornar a pegar o martelo e batia com ele no reboque de minério pontilhando a recusa está me ouvindo David você está perdendo seu tempo eu não vou voltar não vou não vou não vou a princípio eu não entendi como podia ser você disse David como se não tivesse ouvido era terra dos mortos você mesmo disse isso mas estava vivo pelo menos foi o que pensei mesmo quando via cicatriz apontou o pulso de Johnny você morreu quando 1966 1968 acho que não importa quando uma pessoa para de mudar para de sentir morre as vezes que você tentou se matar depois estava apenas brincando de pegar não estava e a criança sorriu-lhe com uma simpatia indizível em sua inocência bondade e ausência de julgamento Johnny disse David Deus pode ressuscitar os mortos ah Jesus não me diga ele sussurrou eu não quero ser ressuscitado mas sua voz parecia chegar-lhe de longe e curiosamente duplicada como se ele estivesse se desmontando de uma maneira estranha mas fundamental fraturando-se como greda tarde demais disse David já aconteceu foda-se heróizinho eu vou para Austin está me ouvindo para a porra de Austin tá que vai estar lá antes de você disse David ainda estendi a carteira com a foto de Johnny David Halberstein e Duff Pinetti parados diante do imundo barzinho posto de observação Vietcong uma espelunca mas tinha a melhor vitrola caça-níqueis do Vietnã em sua mente Johnny sentia o gosto da cerveja Kirin e ouvia o Spencer Davis Group a batida da percussão o órgão parecendo um punhal e como era quente como era verde e quente o sol parecendo um raio a terra cheirando a xoxota toda vez que chovia e aquela música que parecia vir de toda parte toda boate toda rádio toda merda de caça-níqueis de certa forma aquela música era o Vietnã espera um minuto baby deixe que aconteça essa era a música que estava tocando quando você morreu não era Johnny? Austin ele sussurrou com uma voz débil falha e continuava aquela sensação de divisão aquela sensação de dualidade se você for agora tá que vai estar à sua espera em muitos lugares disse David seu implacável candidato a carcereiro ainda estendendo sua carteira a carteira onde se achava sepultada aquela foto odiosa não só em Austin quartos de hotel salões de conferência banquete em que as pessoas falam de livros e coisas quando estiver com uma mulher é você quem vai tirar a roupa dela mas é Taki quem faz sexo com ela e o pior é que pode viver com isso muito tempo Candela ria o que você será o coração do não formado mirim cani o poço o poço vazio do olho não vou ele tentou tornar a gritar mas desta vez não saiu voz nenhuma e quando bateu de novo no reboque de minério o martelo soltou-se dos dedos a força abandonar a mão as coxas viraram água e os joelhos começaram a desconjunturar-se ele escorregou por eles com um grito sufocado de quem se afoga a sensação de duplicar geminar-se era mais forte agora e ele entendeu com consternação e resignação que era uma sensação verdadeira estava literalmente dividindo-se em dois havia John Edward Merrinville que não acreditava em Deus e não queria que Deus acreditasse nele essa criatura queria ir embora e entendia que Austin seria apenas a primeira parada e havia Johnny que queria ficar mais ainda queria lutar que avançara demais naquele louco sobrenaturalismo para querer morrer no Deus de David queimar o cérebro dele e partir como uma mariposa na camisinha de uma lâmpada de querosene suicídio gritava seu coração suicídio suicídio os soldados do Vietnã do Sul otimistas de olhos mortos da guerra buscando diamantes em Cus um bêbado com uma garrafa de cerveja na mão e os cabelos molhados sobre os olhos saindo de uma piscina de hotel rindo para o espocar dos flashes das câmeras o nariz de Terry sangrando sob os olhos magoados e incrédulos uma voz no céu chamando para o embarque no voo 507 da United para Jacksonville no portão B o policial chutando enquanto ele se retorcia na faixa central de uma rodovia deserta me deixa furioso disser o policial me deixa nauseado de raiva Johnny sentiu que deixava o próprio corpo se sentia agarrado por mãos que não eram as suas e saiam de sua carne como trocados de um bolso estava de pé feito um fantasma ao lado do homem ajoelhado e via o homem ajoelhado estendendo as mãos eu fico com isso disse o homem ajoelhado eu fico com minha carteira que caralho me devolva via o menino aproximar-se do homem ajoelhado e ajoelhar-se ao lado dele via o homem ajoelhado pegar a carteira e guardá-la no bolso da frente do jeans sobre os safões para poder juntar as mãos dedos entrelaçados como fizera David que vou dizer perguntou o homem ajoelhado chorando ó David como começo o que é que eu digo o que tem no coração respondeu o menino então o fantasma desistiu e tornou a juntar-se ao homem a claridade raiou no mundo iluminando iluminando a ele como na palm e ouviu Steven Wood cantando agora vou esfriar baby todo mundo devia me ajude Deus disse Johnny erguendo as mãos à altura dos olhos onde podia vê-las bem ó Deus por favor me ajude me ajude a fazer o que fui mandado fazer aqui me ajude a ser completo me ajude a viver Deus me ajude a voltar a viver dois vou pegar você sua megera pensou a coisa com uma sensação de triunfo a princípio as possibilidades disso pareciam improváveis ela chegar a 20 metros da USPAR perto do alto do poço pouca coisa mas a megera conseguir encontrar um extrazinho de força e chegar ao topo primeiro assim que começar a descer do outro lado Melry puder estender sua vantagem correndo de 20 para 60 e 150 porque ela podia respirar fundo ela podia enfrentar o déficit de oxigênio de seu corpo o corpo de Alan Carver por outro lado tornava-se rapidamente incapaz de fazer qualquer dessas coisas o sangramento vaginal virar um jorro uma coisa que mataria o corpo nos próximos 20 minutos de qualquer modo mas Taki poderia pegar Melry não importava o quanto sangrassem os restos de Alan Carver ela a coisa teria um lugar para onde ir mas quando chegou ao topo do poço houve um rompimento também no pulmão esquerdo de Alan agora com cada expiração ela não borrifava apenas uma fina névoa vermelha mas disparava jatos líquidos de sangue tecido pela boca e o nariz e não conseguia absorver oxigênio suficiente para manter a perseguição com o só pulmão funcionando e então um milagre correndo rápido demais na ladeira e tentando olhar para trás ao mesmo tempo a megera trançar os pés e levar a uma queda espetacular desabando na superfície de cascalho da estrada numa espécie de mergulho e rolando abaixo uns três metros antes de parar deixando uma trilha no chão atrás ficou de cara no chão com os braços estendidos o corpo todo tremendo a luz das estrelas as mãos espalhadas pareciam pálidas criaturas pescadas de uma laguna Taque viu a tentar erguer-se sobre um dos joelhos o joelho subiu até a metade depois cedeu e tornou a desabar agora agora Taque ao an Taque obrigou o corpo de Ellen a entrar numa espécie de trote apostando na última gota de energia em sua própria agilidade para impedir-se de tropeçar e cair como fizer a megera o entra e sai da respiração tornara-se uma espécie de sacolejo mecânico na garganta de Ellen como um pistão funcionando com graxa grossa o equipamento sensorial de Ellen se anuviava pronto para desligar-se mas ela ainda duraria um pouco só um pouco e um pouco era só o que a coisa precisava 140 metros 120 Taque corria para a mulher caída na estrada gritando em mudo e sedento triunfo ao ver encurtar-se a distância 3 Melry ouviu uma coisa se aproximando uma coisa que gritava palavras sem sentido numa voz densa e engrolada ouvia a batida dos sapatos no cascalho chegando perto mas nada parecia importar como as coisas que a gente ouve num sonho e certamente aquilo tinha de ser um sonho não tinha levanta Melry tem de se levantar ela olhou em volta e viu uma coisa horrorosa e nem um pouco onírica avançando os cabelos voando para trás um dos olhos se rompera o sangue explodia da boca a cada respirada e no rosto via-se o ar de um animal faminto deixando a tocaia e apostando tudo numa última arrancada levanta Melry levanta não posso estou toda esfolada e de qualquer forma é tarde demais ela gemeu para a voz mas no momento mesmo em que gemia lutava de novo com o joelho tentando dobrá-lo embaixo de si desta vez conseguiu e ergueu-se apoiando nele tentando arrancar-se do poço da gravidade esta última vez a coisa Ellen vinha a pleno trote agora parecia explodir dentro das roupas ao se aproximar e gritava um uivo arrastado de raiva e fome envolto em sangue Melry levantou-se gritando ela própria agora enquanto a coisa descia estendendo os braços e tentando pegá-la com os dedos ela se lançou em plena carreira ladeira abaixo olhos esbugalhados boca escancarada num grito total mas silencioso uma das mãos nauseamente quente correu por entre suas homoplatas e tentou fechar-se sobre a blusa Melry atirou-se para a frente e quase caiu quando a parte superior do corpo oscilou além do ponto de equilíbrio mas a mão escorregou e ficou para trás megera um rosnado inumano gutural bem atrás dela e desta vez a mão se fechou em seus cabelos podia ter segurado se os cabelos estivessem secos mas estavam oleosos quase empastados de suor por um momento ela sentiu os dedos da coisa na nuca e depois se foram ela corria ladeira abaixo em saltos crescentes o medo agora misturando-se com uma espécie de louca exultação ouviu um baque atrás arriscou uma olhada e viu que a coisa era em desabara jazia enroscada sobre si mesma como uma lesma esmagada abria e fechava as mãos no ar vazio como se ainda buscasse a mulher que conseguir escapar-lhe por pouco Mary voltou-se e concentrou-se no sinal de trânsito estava mais perto agora e havia outras luzes também tinha certeza faróis e vindo para aquele lado concentrou-se neles correu para eles nem sequer reparou no grande vulto que passou silencioso acima 4. Acabado chegara tão perto na verdade até tocara nos cabelos da megera mas no último segundo Mary escapara-lhe no momento em que se distanciava Ellen embarassara os pés e taque de zabara e ouvir os sons de tudo rompendo-se dentro do corpo ao rolar de lado as mãos ao buscarem o ar como se pudesse encontrar nele onde se agarrar a coisa rolou com Ellen de barriga para cima fitando o céu cheio de estrelas gemendo de dor e ódio e chegara tão perto foi quando viu o vulto negro lá em cima apagando as estrelas numa espécie de crucifixo deslizante e sentiu um novo surto de esperança pensara no lobo e desistira da ideia porque o animal estava longe demais mas enganara-se ao acreditar que o lobo era o único vaso cantói que podia contertaque por um breve tempo havia aquilo mi rin sussurrou com a voz agonizante encharcada de sangue candelar que mi rin mi entao taque venha a mim venha taque venha o antigo venha o coração das coisas informes venha a mim vaso ergueu os braços moribundos de Ellen e a águia dourada desceu entre eles olhando o rosto agonizante de taque com olhos de êxtase 5 não olhe para os cadáveres disse Johnny afastava o reboque de minério do ATV David ajudava não estou olhando acredite disse David já vi cadáveres suficiente para uma vida inteira acho que está bom Johnny foi para o lado do motorista no ATV e tropeçou em alguma coisa David segurou-lhe o braço embora ele e Johnny não chegassem a ponto de cair cuidado vovô você fala demais garoto tropeçara no martelo pegou tornou a jogá-lo na bancada depois pensou melhor e enfiou a ferramenta de cabo de borracha no cinto dos safões de couro que agora tinham sangue e sujeiras suficientes para parecer quase autênticos o martelo parecia bem ali de algum modo havia uma caixa de controles à direita da porta de metal Johnny apertou o botão azul escrito sobe mentalmente preparado para mais problemas mas a porta deslizou maciamente no trilho o ar que entrou cheirando de leve a castileja e salva era fresco e doce como o paraíso David encheu o peito voltou-se para Johnny e sorriu legal é vamos lá salte nessa belezinha vou levar você para dar uma volta David subiu para o banco do carona do veículo que parecia um carrinho de golfe alto e grande Johnny girou a chave e o motor pegou de primeira quando saia pela porta aberta ocorreu-lhe que nada daquilo estava acontecendo era tudo parte de uma ideia que tivera para seu novo romance uma história fantástica talvez um romance de terror mesmo uma coisa distante de John Edward Maryville em todos os sentidos não era material de literatura séria mas e daí estava indo em frente e se queria levar-se um pouco menos a sério sem dúvida tinha esse direito então precisava carregar cada livro nos ombros como uma mochila cheia de pedras e correr com ela montanha acima isso podia ser bom para a garotada os recrutas verdes mas eles já passaram desse tempo numa boa baby acho que todo mundo deve entrar numa boa não era real nada daquilo não de jeito nenhum na verdade estava apenas dando um passeio no velho conversível um passeio com o filho o filho da meia-idade iam a friendlies parariam na barraquinha de sorvete comeriam as casquinhas e talvez ele contasse algumas historinhas típicas de sua infância não o suficiente para chateá-lo os garotos tinham baixa tolerância para as histórias que começavam com quando eu era menino sabia disso achava que todo pai que não tinha a cabeça enfiada no próprio rabo sabia por isso só uma ou duas de como treinar para beisebol mais tarde como um doido e caralho se o treinador não tinha Johnny você está bem? ele percebeu que fora de ré até a beira da rua e estava agora apenas parado ali com a embreagem apertada e o motor rodando solto hum, é ótimo em que estava pensando? garotos você é o primeiro que tenho por perto desde nossa desde que meu mais novo foi para a universidade Duke você é legal David meio com essa mania de Deus mas fora isso um barato mesmo David sorriu obrigado Johnny recuou mais um pouco depois manobrou e engatou a primeira quando os faróis altos do ATV varreram a rua principal ele viu duas coisas a biruta em forma de duende em cima do chope do Bud agora jazia caída no chão e o furgão de Steve desaparecera se fizeram o que você queria acho que estão indo lá para cima disse quando encontrarem Melry vão esperar pela gente acha que vão encontrar? tenho quase certeza e acho que ela está bem mas foi por pouco olhou para Johnny e desta vez deu um sorriso mais largo Johnny achou um belo sorriso vou sair disso tudo sem dúvida eu acho talvez escreva a respeito em geral eu escrevo sobre coisas que me acontecem enfeito um pouco e fica ótimo mas isso eu não sei não passavam pelo oeste americano Johnny lembrou-se de Alder e Wheeler lá caída sob as ruínas da geral o que restava dela David até onde a história de Alder era verdade você sabe? a maior parte David olhava o cinema esticando o pescoço para continuar vendo-o mais alguns instantes depois de passarem voltou-se então para Johnny tinha o rosto pensativo e achou Johnny triste não era uma pessoa o senhor sabe o que aconteceu com ela foi como a gente ser apanhado num deslizamento de terra ou numa enchente uma coisa assim um ato de Deus certo nosso Deus é o seu e meu certo e Deus é cruel certo de novo você tem umas ideias complicadas do diabo para uma criança sabia? passavam pela prefeitura o lugar onde a irmã do menino for assassinada e sua mãe arrastada para alguma treva final David olhou com os olhos que Johnny não podia interpretar depois ergueu as mãos e esfregou o rosto com ela o gesto fez parecer ter de novo a sua idade e Johnny ficou chocado ao ver como era jovem mais do que eu jamais quis ter disse David sabe o que Deus acabou dizendo a Jó quando se cansou de ouvir todas as lamúrias dele certamente mandou-lhe se fuder não foi? é quer saber de uma coisa ruim mesmo? mal posso esperar o ATV passava pelas cristas de areia numa série de solavancos de fazer chocalhar os dentes Johnny via a periferia da cidade à frente queria ir mais rápido mas qualquer coisa além da segunda marcha parecia imprudente em vista do curto alcance dos faróis podia ser verdade que estavam nas mãos de Deus mas dizia-se que Deus ajudava quem se ajudava a si mesmo talvez por isso houvesse ficado com o martelo eu tenho um amigo se chama Brian Ross é meu melhor amigo uma vez a gente fez um paternon inteiramente de tampinhas de garrafa foi mesmo? hum hum o pai de Brian ajudou um pouco mas a maior parte fomos nós mesmos a gente ficava acordado até tarde da noite dos sábados vendo filmes velhos de terror os preto e branco Boris Karloff era nosso monstro preferido Frankenstein era bom mas a gente preferia a múmia vivia dizendo um pro outro ah merda lá está a múmia atrás da gente é melhor apressar o passo essas coisas bobocas mas engraçadas Johnny sorriu e balançou a cabeça seja como for Brian sofreu um acidente foi atropelado por um bêbado quando ia para a escola quer dizer sete e quarenta e cinco da manhã e o cara já estava bêbado as quedas acredita? claro disse Johnny pode apostar David deu-lhe uma olhada examinadora balançou a cabeça e prosseguiu Brian bateu com a cabeça feio fraturou o crânio e afetou o cérebro ficou em coma e ninguém esperava que vivesse mas deixa ver se eu adivinho o resto você rezou a Deus para que seu amigo ficasse bom e dois dias depois pimba lá estava o garoto andando e falando graças a Jesus meu senhor e salvador não acredita? Johnny riu na verdade acredito depois do que me aconteceu desde esta tarde uma coisinha dessas parece inteiramente sã e razoável eu fui a um lugar especial para mim Brian e rezei uma plataforma que a gente construiu em cima de uma árvore a gente chamava de posto de observação via Ticong Johnny olhou o sério não está brincando sobre isso está? David balançou a cabeça não me lembro de qual de nós deu o nome agora não tenho certeza mas era assim que a gente chamava achava que era de algum filme antigo mas se era eu não me lembro qual tinha uma tabuleta e tudo mais era a casa da gente onde eu fui e o que disse foi fechou os olhos pensando o que eu disse foi Deus faça com que ele fique bom se fizer isso eu faço alguma coisa para o senhor eu prometo tornou abriu os olhos ele ficou bom quase imediatamente e agora está na hora de pagar isso é que é ruim não é? não eu não me importo de pagar no ano passado apostei com papai cinco paus que o Peixes iam vencer o campeonato da NBA e como não ganharam ele tentou me perdoar porque disse que eu era só um menino apostava mais com o coração do que a cabeça talvez tivesse razão provavelmente tinha razão mas eu paguei assim mesmo porque é feio não pagar o que a gente deve é feio não cumprir a palavra David curvou-se para ele baixou a voz como se temesse que Deus escutasse o ruim mesmo é que Deus sabia que eu ia vir para cá e já sabia o que queria que eu fizesse e sabia o que eu ia ter de saber para fazer isso meus pais não são religiosos quase só no Natal e na Páscoa e até o acidente de Brian eu também não era tudo da Bíblia eu sabia era João 3 16 porque está sempre nos cartazes que os Bíblias carregam no parque pois Deus tanto amou o mundo passavam pela bodega agora com a tabuleta caída os tanques de baixa pressão haviam arrancado o lado da casa e estavam caídos no deserto a uns 60 ou 70 metros a mina do China surgia à frente a luz do luar parecia um sepulcro caiado que são Bíblias fanáticos é como meu amigo reverendo Martin chama eles acho que ele está acho que aconteceu alguma coisa com ele David ficou calado por alguns instantes fitando a estrada as bordas haviam sido apagadas pela tempestade de areia e ali havia montículos além de lombadas no caminho o ATV vencia-os com facilidade de qualquer modo eu não sabia do manto de muitas cores de José nem de Esaú e Jacó nem da mulher de Putifar até o acidente de Brian o que mais me interessava naquele tempo falava pensava Johnny como um veterano de guerra nonagenário descrevendo batalhas antigas em campanhas esquecidas era se Albert Bailey ia ou não ganhar um dia o título de melhor jogador da liga americana voltou-se para Johnny o rosto sério o ruim não foi Deus me botar numa posição em que eu devia um favor a ele mas fazer mal a Brian para isso Deus é cruel David balançou a cabeça e Johnny viu que o menino estava à beira das lágrimas sem dúvida é melhor que Taki talvez mas muito mal ainda assim mas a crueldade de Deus aperfeiçoa a gente ao que dizem pelo menos é mesmo? bem pode ser de qualquer forma ele está vivo seu amigo é e talvez não fosse só com você de qualquer modo talvez um dia seu chapinha vá curar a AIDS ou o câncer talvez rebata em 60 jogos seguidos pode ser David essa coisa que anda por aí Taki que é ela tem alguma ideia é alguma coisa tipo um deus índio africano? acho que não acho que é mais uma doença que um espírito ou mesmo um demônio os índios talvez nem soubessem que ela estava aqui e já estava antes deles muito antes Taki é o antigo o coração das coisas informes e o lugar onde está mesmo no outro lado da goela no fundo da mina não sei se aquele lugar fica sequer na terra ou mesmo no espaço normal Taki é um completo alienígena tão diferente da gente que não se pode nem pensar o menino tremia um pouco e tinha o rosto ainda mais pálido talvez fosse apenas o luar mas Johnny não estava gostando a gente não tem de falar mais nisso se você não quiser tudo bem? David balançou a cabeça depois apontou para a frente olha lá está o rider parado devem ter encontrado o Mary não é sensacional? claro disse Johnny os faróis do furgão achavam-se a um quilômetro ou mais adiante abrindo um leque de luz na base do barranco eles se aproximaram quase em silêncio cada um perdido em seus próprios pensamentos para Johnny esses pensamentos tratavam sobretudo de identidade não estava mais inteiramente seguro de quem era voltou-se para David pretendendo perguntar-lhe se sabia onde poderia haver mais algum esconderijo de sardinhas faminto como estava não franziria o nariz nem para um prato de feijão manteiga frio quando seus faróis de repente bateram numa silenciosa e brilhante explosão de ar ele curvou-se para trás no banco do motorista torcendo os ombros deixou escapar um grito estrangulado sentiu a boca reganhar-se com tanta força nos cantos que ficou como uma máscara de palhaço o ATV desviou-se para a margem esquerda da estrada David curvou-se pegou o volante corrigiu a direção pouco antes de o veículo transpor a borda e despencar no deserto a essa altura Johnny já tornara a abrir os olhos freou instintivamente lançando o menino para a frente e não pararam o ATV em ponto morto no meio da estrada a menos de 60 metros das lanternas traseiras do Ryder viam as pessoas paradas lá silhuetas manchadas de vermelho olhando-os puta merda exalou David mais um ou dois segundos e Johnny olhou estonteado e pasmo como se o visse pela primeira vez depois a visão clareou e ele deu uma trêmula risada puta merda mesmo disse tinha voz baixa quase sem força a voz de alguém que acabou de receber um violento choque obrigado David foi uma bomba de Deus como uma das grandes como Saulo na estrada de Damasco quando a catarata ou o que quer que fosse caiu dos olhos dele e ele tornou a ver o reverendo Martin chama isso de bombas de Deus o senhor acabou de receber uma não foi de repente ele não queria olhar para David temia que menino podia ver em seus olhos olhou em vez disso para as lanternas traseiras do Ryder Johnny notou que Steve não aproveitara a extraordinária largura da estrada para dar a volta o furgão alugado ainda apontava para o sul para o barranco claro Steve Ames era um macaco velho escolado do Texas e deve ter desconfiado de que aquilo não acabara tinha razão também David estava certo teriam de subir a mina do China mas o menino tinha outras ideias que talvez não estivessem certas ajuste os olhos Johnny disse Terry ajuste os olhos para poder olhar para ele sem piscar sabe como fazer isso não sabe sim claro que sabia lembrou-se de uma coisa que um antigo professor de literatura dissera quando os dinossauros ainda andavam sobre a terra e Ralph Hawke ainda dirigiu os Yankees de Nova York mentira é ficção proclamar o velho réptil encoscorado com um sorriso seco e cínico ficção é arte e portanto toda arte é mentira agora senhoras e senhores abram espaço para eu praticar a arte nesse incauto jovem profeta voltou-se para David e enfrentou o seu olhar preocupado com um triste sorriso não foi nenhuma bomba de Deus David desculpe decepcionar você então o que foi que aconteceu tive um ataque tudo caiu em cima de mim de repente e eu tive um ataque quando jovem eu tinha um a cada três ou quatro meses petit mal tomei remédio e me livrei deles quando comecei a beber para valer mesmo lá pelos 40 bem 35 anos e acho que tinha muito mais coisa nisso que a simples bebida eles voltaram já não eram tão petit são o motivo principal de eu continuar tentando não beber o que você acabou de ver foi o primeiro em quase fez uma pausa fingindo contar retroativamente 11 meses nenhuma bebida nem cocaína durante todo esse tempo só a velha tensão mesmo tornou a rodar não queria olhar em volta agora se o fizesse estaria tentando ver o quanto daquilo David aceitava e o menino podia ver isso parecia maluquice paranoia mas Johnny sabia que não era aquele menino era espantoso e espectral como um profeta do velho testamento que acabou de sair de um deserto do velho testamento curtido de sol e com os miolos torrados pela informação privilegiada de Deus capítulo 5 1 Taque pousava no lado norte da crista os esporões cravados na casca podre de uma velha árvore caída agora literalmente com os olhos de águia não tinha dificuldade para distinguir os veículos lá embaixo via até as duas pessoas de uma tv o escritor ao volante e a seu lado o menino o merdinha do menino rezador ali afinal os dois ali afinal Taque encontrar o menino por um breve instante numa visão de David e tentar afastá-lo amedrontá-lo mandá-lo embora antes que encontrasse aquele que o convocara não pudera fazer isso meu Deus é forte disser o menino e era visivelmente verdade mas faltava ver se o Deus do menino era forte o bastante o atv parou perto do furgão amarelo o escritor e o menino pareciam conversar a dama do menino aproximou-se deles rifle na mão e parou quando o veículo recomeçou a avançar então se reuniram mais uma vez todos os que restavam mais uma vez juntos apesar dos esforços da coisa mas nem tudo estava perdido o corpo da águia não duraria muito uma hora duas no máximo mas no momento a coisa estava forte quente ávida uma arma afiada que Taki empunhava com a maior intimidade ela bateu as pendas da ave e elevou-se no ar quando o dama abraçou seu dame a coisa perdia rapidamente a língua humana pois o pequeno cérebro de cantói da águia era incapaz de contê-la e revertia a simples mas poderosa língua das coisas informes ela girou passou deslizando sobre o buraco de trevas que era a mina do China tornou a girar e desceu em espiral para a negra entrada da boca da mina pousou lançando um único e baixo quaque quando as garras escolheram o poleiro para firmar-se bem trinta metros poço abaixo fugia a pálida luz vermelho-rosada taque olhou-a por um instante deixando a luz do antaque inundar e apaziguar o cérebro da ave do tamanho de uma bola de gude e depois entrou saltando até uma certa distância no túnel ali havia um ligeiro recuo no lado esquerdo a águia enfiou-se nele e ficou quieta as asas fortemente fechadas à espera à espera deles todos mas sobretudo do rezadorzinho e a rasgar a garganta do menino rezador com as poderosas garras de uma das patas da águia dourada os olhos com as da outra o rezadorzinho estaria morto antes que qualquer um deles soubesse o que tinha acontecido antes que o próprio Usdã soubesse o que tinha acontecido ou mesmo entendesse que estava morrendo cego 2 estive trouxeram uma manta uma velha coisa xadrez desbotada para cobrir a moto do chefe caso acabasse tendo de transportar a Harley para a costa oeste na traseira do furgão quando John e David encostaram com a TV Mary Jackson tinha essa manta em torno dos ombros com um chale escocês a porta traseira do furgão fora aberta e ela sentava-se ali com os pés no para-choque segurando a manta na frente na outra mão tinha uma das poucas garrafas restantes de Jolt achava que Jamói saboreara nada melhor em toda a vida tinha os cabelos emplastrados na cabeça formando um capacete de suor olhos arregalados tremia apesar da manta e sentia-se como uma refugiada no noticiário de TV uma notícia sobre incêndio ou terremoto viu Ralph dar ao filho um forte abraço com um braço só a Roger 44 na outra mão na verdade suspendendo David e depois pondo-o de volta no chão Mary escorregou para a estrada e cambalhou um pouco os músculos das pernas ainda tremiam da corrida corri para salvar minha vida ela pensava e isso é uma coisa que jamais vou poder explicar não falando provavelmente nem mesmo num poema o que é correr não por uma refeição uma medalha um prêmio ou pegar um trem mas pela porra da própria vida Cynthia tocou-lhe o braço você está bem? vou ficar ótima ela disse me dê cinco anos que eu fico no pique Steve juntou-se a elas nem sinal dela disse referindo-se a ela supôs Mary depois aproximou-se de David e Maryville David, tudo bem? tudo, disse David com Johnny também Steve olhou o homem que o tinham contratado para pajear o rosto inexpressivo é, acho que sim disse Maryville eu tive... olhou para David conta para ele, moleque está com a cabeça no lugar David deu um sorriso pálido ele mudou de opinião e se era minha mãe que vocês estavam procurando a coisa que estavam dentro da minha mãe podem parar ela está morta tem certeza? David apontou vamos encontrar o corpo dela no meio do barranco depois com uma voz que se esforçava para ser objetiva acrescentou eu não quero olhar para ela quer dizer quando você pegar em ela pai acho que o senhor também não devia Mary aproximou-se deles esfregando a parte de trás das coxas onde doía mais a Ellen corpo acabou e não conseguiu me alcançar por isso a coisa está de novo em seu buraco não está? é Mary não gostou do som de dúvida na voz de David havia ali mais palpite que conhecimento ela tinha mais alguém que pudesse entrar? perguntou Steve tem mais alguém aqui em cima? um eremita? um velho garimpeiro? não disse David mais seguro agora ela caiu e não pôde se levantar disse Cynthia e deu um soco em direção ao céu cheio de estrelas uau! perguntou Mary ele voltou-se para ela a gente ainda não acabou mesmo que ela esteja presa aí dentro acabou? a gente deve fechar a entrada primeiro ataque disse David depois a entrada sim lacrar como estava antes olhou para o pai Ralph passou um braço em volta dele se você está dizendo David eu sou a favor disse Steve mal posso esperar para ver onde esse cara tira os sapatos e põe os pés para descansar eu não tinha mesmo nenhuma pressa de voltar para Bakersfield disse Cynthia David olhou para Mary claro foi Deus que me mostrou como sair você sabe e a gente precisa se lembrar de Peter essa coisa matou meu marido acho que devo fazer alguma coisinha contra ela por Peter David olhou para Johnny duas perguntas disse Johnny primeiro que vai acontecer quando isso acabar que vai acontecer aqui se a empresa de mineração de desespero voltar e recomeçar a trabalhar no poço com a máxima probabilidade vai reabrir a mina do China não é? logo de que adianta? David deu um sorriso de verdade a Mary pareceu aliviado como se houvesse esperado uma pergunta muito mais difícil isso não é problema da gente é de Deus o da gente é fechar ataque e o túnel para o mundo externo depois vamos embora sem olhar para trás qual é a outra pergunta? posso levar vocês para tomar um sorvete quando isso acabar contar para você umas histórias de ginásio? claro contanto que eu possa pedir que pare quando se tornarem você sabe chatas histórias chatas não fazem parte do meu repertório disse Johnny orgulhoso o menino voltou para o furgão com Mary passando o braço pela cintura dela e encostando a cabeça nela como se ela fosse sua mãe Mary achava que podia ser por algum tempo se ele precisasse Steve e Cynthia foram para a boleia Ralph e Johnny Maryville sentaram-se no banco atrás de fronte de Mary e David quando o furgão parou na metade da ladeira Mary sentiu o braço de David em sua cintura apertar-se e passou o seu pelos ombros dele haviam chegado ao lugar onde a mãe do menino a casca dela pelo menos se acabara ele sabia tão bem quanto ela respirava rápido e leve pela boca Mary pôs-lhe uma das mãos no lado da cabeça e puxou em silêncio para si ele aceitou de muito boa vontade encostando o rosto no seio dela continuava a respirar de leve pela boca e então ela sentiu as primeiras lágrimas lhe molharem a blusa de fronte o pai de David se sentava com os joelhos dobrados contra o peito as mãos no rosto está tudo bem David ela murmurou e pôs-se a alisar os cabelos dele está tudo bem portas bateram pés esmagaram o cascalho e então de longe a voz de Cynthia Smith horrorizada ah Deus olha só para ela Steve cala a boca sua idiota eles vão ouvir Cynthia oh desculpe querido Steve vamos lá me ajude Ralph tirou as mãos do rosto passou uma manga da camisa nos olhos depois veio para o lado de Mary no furgão e abraçou David o menino tateou em busca da mão do pai e pegou os olhos espavoridos e inundados de Ralph encontraram os de Mary e ela própria se pôs a chorar ela ouvia o arrastar de pés do lado de fora quando Steve e Cynthia retiravam Ellen da estrada houve uma pausa um pequeno grunhido de esforço da moça e depois as passadas voltaram para o furgão Mary teve de repente certeza de que Steve ia vir até o fundo do furgão e contar alguma deslavada mentira ao menino besteiras como dizer que Ellen tinha uma aparência serena como se apenas tirasse uma soneca ali no meio do nada tentou enviar-lhe uma mensagem não faça isso não volte aqui contando mentiras bem intencionadas só vai piorar tudo eles estiveram em desespero viram o que tem lá não tente enganar ele sobre o que está lá fora os passos pararam Cynthia murmurou Steve disse alguma coisa em resposta depois tornaram a entrar no furgão as portas bateram o motor foi ligado e tornaram a partir David manteve o rosto comprimido contra ela por mais um instante depois ergueu a cabeça obrigado Mary sorriu mas a porta traseira do furgão continuava aberta e ela supôs que ainda entrava a luz suficiente para David ver que também ela havia chorado disponha disse beijou a face dele sério ela cruzou os braços sobre os joelhos e olhou pela porta traseira vendo a coluna da poeira subir ainda havia a luz do sinal de trânsito uma centelha amarela na vastidão das trevas mas agora ia na outra direção distanciando-se deles o mundo o que sempre pensara ser o único também parecia distanciar-se dela agora shopping centers restaurantes MTV malhação na academia gold e sexo de vez em quando à tarde tudo se distanciava e é tudo tão fácil pensava tão fácil quanto uma moeda cair por um buraco no bolso David disse Johnny sabe como o taque entrou em ripton para começar David balançou a cabeça Johnny a sentiu como se isso fosse o que esperava e recostou-se colando a cabeça no lado do furgão Mary compreendeu que por mais exaspirante que ele fosse ela gostava de Maryville e não só porque ele voltara com David gostara dele desde bem desde que buscavam armas achava ela o amedrontara mas ele voltara achava que era o tipo de cara que fizera do voltar de alguma coisa uma segunda carreira e quando não tentava ser um babaca sabia ser divertido Johnny tinha o 030 06 ao lado procurou tateando em volta sem erguer a cabeça pegou e depois atravessado sobre os joelhos desconfio que vou perder uma conferência amanhã à noite disse falando para o teto o tema seria punks e pós-alfabetizados a literatura americana no século 21 vou ter de devolver o adiantamento uma pena uma pena George Marta isso é de quem tem medo de Virginia Woolf disse Mary Edward Albee não somos todos estúpidos neste carro desculpe disse Johnny parecendo espantado tenha o cuidado de anotar a desculpa em seu diário ela disse sem a menor ideia do que estava falando ele baixou a cabeça para olhá-la franziu a testa por um momento e começou a rir após um instante Mary juntou-se à risada depois também David ria e Ralph aderiu tinha uma risada surpreendentemente aguda para um homem grande uma espécie de rir de desenho animado e essa ideia fez Mary rir ainda mais doía-lhe a barriga arranhada mas a dor não a detinha Steve bateu no fundo da boleia não se podia dizer se sua voz abafada era divertida ou assustada que é que há aí? com sua melhor voz de fera literária Johnny Maryville rugiu de volta cala a boca seu boi do Texas a gente está discutindo literatura aqui atrás Mary vivava de rir comprimindo a base da garganta com uma das mãos a outra enconchada em torno da barriga latejar só conseguiu parar quando o furgão alcançou a crista do barranco atravessou-a e desceu do lado oposto então todo o humor abandonou de repente está sentindo perguntou David ao pai estou sentindo alguma coisa Mary pôs-se a tremer tentou lembrar se já tremia antes quando ria e não pôde sentiam alguma coisa sim não tinha dúvida de que sentiam talvez sentissem ainda mais se houvessem estado ali mais cedo se tivesse sentido de subir aquela mesma ladeira antes que a coisa sangrando logo atrás pudesse expulse isso da cabeça Mary expulse e fecha a porta Mary disse David ela olhou não falta muito agora ótimo cinco minutos depois minutos muito longos o furgão parou e as portas da boleia se abriram Steve e Cynthia vieram até o fundo saltem disse Steve última parada Mary deixou com esforço o furgão encolhendo com cada movimento doía-lhe o corpo todo mas as pernas eram o pior se ficasse sentada muito mais tempo no fundo do furgão achava que provavelmente nem poderia andar Johnny ainda tem aquelas aspirinas ele passou-as ela tomou três engolindo-as com o resto de Jolt depois foi até a frente do furgão estavam diante da mina do China a primeira vez para os outros a segunda para ela o escritório de campo ficava perto vendo pensando no que havia ali dentro e como estivera perto de acabar sua existência ali tinha vontade de gritar depois fixou os olhos no carro-patrulha a porta do motorista ainda aberta o capô ainda levantado o filtro de ar ainda ao lado do pneu esquerdo dianteiro me abrace pediu a Johnny ele o fez baixando o olhar para ela com uma sobrancelha erguida agora me leve até aquele carro por quê? preciso fazer uma coisa Mary quanto mais cedo a gente começar mais cedo acaba disse David só vai levar um segundo vamos Shakespeare vamos lá ele conduziu até o carro o braço na cintura dela o 030-06 na mão livre ela achava que ele sentia sua tremedeira mas não fazia mal ganhou coragem mordendo o lábio inferior lembrando a entrada da cidade no fundo daquele carro sentada com Peter atrás da tela metálica do carro sentindo o cheiro de Old Spice e o outro metálico do seu próprio medo não havia maçanetas nem manivelas para baixar os vidros e nada para olhar além da nuca queimada de sol de Entrajean e aquele estúpido urso de olhos brancos grudados no painel ela curvou-se para dentro do fartum de Entrajean só que agora sabia que na verdade era de taque e arrancou o urso do painel os olhos brancos de cantar do bicho fitavam diretamente os dela como se perguntasse o que seria aquela tolice que vantagem aquilo poderia trazer que mal poderia mudar bem ela disse ao urso você já era seu filho da puta e isso é o primeiro passo jogou-o no áspero chão do poço e pisou com força sentiu-o esmagando-se sobre o tênis foi de algum modo fundamental o mais satisfatório o momento de todo o infeliz pesadelo não me diga disse Johnny é alguma nova variação de terapia uma afirmação simbólica expressamente destinada a situações tensas da vida tipo eu estou bem você está reduzido a merda ou cala a boca ela disse não rispidamente e já pôde se soltar tenho de soltar moveu a mão da cintura dela eu já estava me acostumando com a topografia pena que eu não seja um mapa Johnny deixou cair a mão e voltaram até os outros David perguntou a Steve é esse o lugar indicava o conjunto de máquinas pesadas e o enferrujado balcão com sete com a chaminé de estufa à esquerda uns 20 metros acima da encosta o buraco quadrado que ela vira antes na hora não dera muita atenção pois tinha coisas mais importantes a fazer continuar viva sobretudo mas agora vê-lo dava-lhe uma má sensação uma sensação de frouxura nos joelhos bem pensou acabei com o urso pelo menos ele nunca mais vai olhar fixo para qualquer um preso no fundo daquele carro patrulha já é alguma coisa aí está disse David a mina do China cá tá quem can tá disse o pai como em sonho é e a gente tem de explodir perguntou Steve como é que vamos fazer isso exatamente David apontou para o cubo de concreto junto ao escritório primeiro temos de entrar ali dirigiram-se para o paiol Ralph deu um puxão no cadeado da porta como para senti-lo depois armou a Ruger o clac clac mecânico soou bastante alto no silêncio da mina vocês recuem ele disse isso sempre dá certo no cinema mas na vida real quem sabe um segundo um segundo disse Johnny e voltou correndo ao rider ouviram-no remexendo entre as caixas logo atrás da boleia e depois aí está você sua coisa feia voltou trazendo um capacete de motoqueiro bel preto com proteção completa para o rosto entregou-o a Ralph a prova de bala de luxe eu quase nunca o uso porque tem coisa demais é enfiar na cabeça e minha claustrofobia logo chia ponha Ralph pôs o capacete fazia-o parecer um soldador futurista Johnny recuou quando ele tornou a voltar-se para o cadeado o mesmo fizeram os outros Mary tinha as mãos nos ombros de David por que não viram de costas perguntou Ralph a voz abafada pelo capacete Mary esperava que David protestasse uma preocupação pelo pai talvez mesmo exagerada não seria incomum em vista do fato de que perderam os dois outros membros de sua família nas últimas doze horas mas o menino nada disse seu rosto era apenas uma mancha azul pálida na escuridão impossível de interpretar mas ela não sentia agitação alguma nele certamente os ombros sob suas mãos estavam bastante calmos pelo menos por enquanto talvez ele tenha visto que vai dar tudo certo pensou na visão que teve ou que quer que tenha sido ou talvez não quis concluir esse pensamento mas demorou-se ao tentar afastá-lo talvez simplesmente saiba que não há outra opção fez-se um longo momento de silêncio muito longo pareceu a Mary e então veio um sonoro estalo de tiro de rifle que devia ter ecoado e não ecoou simplesmente soou e sumiu absorvido pelas paredes bancos e vales do poço aberto logo em seguida ela ouviu o grito espantado de um pássaro quack e depois nada mais perguntava-se por que Taki não mandar os animais contra eles como o fizera contra tanta gente da cidade porque eles seis era alguma coisa especial talvez se assim era era David que os tornava especiais como o único jogador bom para levantar todo o time voltaram-se e viram Ralph curvado sobre o cadeado a Melry ele parecia o Piman curvado sobre Simple Simon nos anúncios a Howard Johnson olhando-o através da viseira do capacete o cadeado estava retorcido com um grande buraco de bala no meio mas quando ele puxou continuou a resistir mais uma vez disse e girou o dedo para eles mandando-os dar as costas eles o fizeram e ouviu-se outro estalo não houve grito de pássaro depois deste Melry achou que o que quer que houvesse gritado já andava longe a essa altura embora não tivesse ouvido bater de asas não que fosse ouvir provavelmente com os dois tiros ressoando nos ouvidos desta vez quando Ralph puxou a alça do cadeado soltou-se das arrombadas entranhas Ralph puxou e jogou fora quando tirou o capacete de Johnny ria David correu e fez-lhe a saudação de mão aberta boa pai Steve abriu a porta e espiou para dentro cara mais escuro que um monte de cus não tem um interruptor perguntou Cynthia sem janelas devia ter ele apalpou primeiro a direita e depois a esquerda cuidado com as aranhas disse Melry nervosa pode ter aranhas está aqui encontrei disse Steve ouviu-se um clique 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 mas luz nenhuma quem aí tem uma lanterna perguntou Cynthia devo ter deixado a minha na porra do cinema de qualquer modo não está comigo ninguém respondeu Melry também tinha uma lanterna a que encontrara no escritório e achava que a enfiara no cos do jeans depois de desativar os utilitários se o fizer ela desaparecera também o machado devia ter perdido as duas coisas na fuga do poço merda disse Johnny escoteiros nós não somos tem uma no furgão atrás do banco disse Steve debaixo dos mapas por que não vai buscar perguntou Johnny mas por um momento ou dois Steve não se mexeu olhava para Johnny com uma expressão estranha no rosto que Melry não sabia interpretar bem Johnny também viu isso que foi algum problema não disse Steve nenhum problema chefe então pé no fundo 3 Steve Ames marcou o exato momento em que o controle da pequena força expedicionária passou de David para Johnny o momento em que o chefe voltou a ser o chefe por que não vai buscar disser uma pergunta que não era pergunta nenhuma mas a primeira ordem de fato que Melry lidava desde que havia um partido de connect cut Johnny em sua moto Steve rodando tranquilamente atrás do furgão tirando baforadas do ocasional charuto barato chamava-o de chefe até Johnny mandá-lo parar porque era uma tradição no ramo das diversões no teatro os trocadores de cenário chamavam o diretor de cena de chefe num set de cinema os contra-regras chamavam o diretor de chefe numa excursão a turma da estrada chamava o gerente da excursão ou os caras da orquestra de chefe ele simplesmente transportara essa parte de sua vida antiga para aquele trabalho mas não pensava em Johnny como chefe apesar de seu vozeirão de palco e da arrogante atitude de eu sei exatamente o que estou fazendo até agora e desta vez quando chamara de chefe ele não protestara por que não vão buscar uma pergunta nominal cinco palavras e tudo mudara que fora que mudara o que exatamente não sei murmurou abrindo a porta do lado do motorista do rider e pondo-se a remexer na bagunça atrás do banco isso é que é o diabo eu não sei mesmo a lanterna de cano longo seis baterias achava-se sob um amontoado de mapas junto com o estojo de primeiros socorros e uma caixa de papelão com alguns rojões sinalizadores de estrada tentou a lâmpada viu que funcionava e voltou correndo para os outros procure as aranhas primeiro disse cíntia a voz saiu um pouco alta demais para um tom de conversa aranhas e cobras como naquela música antiga nossa eu odeio esses bichos steve entrou no paiol e correu a luz em volta primeiro pelo chão depois pelas paredes do pré-moldado depois o teto não tem aranhas informou nem cobras david fique aí fora disse johnny acho que a gente não deve se amontoar aí dentro e se vir alguém ou alguma coisa dê um grito concluiu david não se preocupe steve apontou o facho da lanterna para um aviso no meio do chão estava num suporte como os dos restaurantes que dizem favor esperar que o metro indique a mesa só que o que aquele dizia em letras garrafais era aviso 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 os agentes explosivos e os detonadores devem ser mantidos separados isto é uma lei federal não se tolerarão descuidos com explosivos a parede do fundo estava cheia de pinos cravados no pré-moldado desses pinos pendiam rolos de arame e gordos fios encapados de branco mecha de detonação supositive junto a paredes direita e esquerda de fronte uma da outra como cantoneiras de livros sem livros no meio viam-se duas pesadas arcas de madeira a que tinha escrito dinamite e cápsulas explosivas e extremo cuidado estava aberta a tampa levantada como a de uma caixa de brinquedos a outra com a simples inscrição agente explosivo em letras negras sobre um fundo laranja estava fechada com cadeado é o ANFO de Sidione indicando a arca fechada cadeado sigla de nitrato de amônia e óleo combustível como você sabe disso perguntou Mary vi em algum lugar ele disse meio ausente simplesmente vi em algum lugar bem se acham que eu vou estourar o cadeado dessa aí estão malucos disse Ralph tem alguma ideia que não envolva dar tiros não neste segundo disse Johnny mas não parecia muito preocupado Steve dirigiu-se à arca de dinamite não tem dinamite aí disse Johnny ainda parecendo estranhamente tranquilo tinha razão sobre a dinamite mas a arca estava longe de estar vazia o corpo de um homem de jeans e camiseta de Georgenton Howes foi enfiado nela levaram um tiro na cabeça os olhos vidrados fitavam Steve por baixo do que deviam ter sido antes cabelos louros era difícil dizer fortalecendo-se contra o cheiro Steve abaixou-se e tentou tirar o molho de chaves preso ao cinto do homem que é isso perguntou Cynthia aproximando-se dele um besouro saiu da boca aberta do cadáver e desceu para o queixo agora Steve ouviu um leve roçagar outros insetos debaixo do cara morto ou talvez uma das queridas cascavés de seu novo amigo nada ele disse fique onde está o molho de chaves era teimoso após várias tentativas infrutíferas para comprimir a lingueta que o prendia a passadeira do cinto Steve simplesmente arrancou a coisa com a passadeira e tudo fechou a tampa da arca e cruzou a sala com um olho observou que Johnny estava parado uns três passos porta dentro olhando encantado seu capacete de motoqueiro ai de mim pobre urina disse eu te conheci bem Johnny você está bem ótimo Johnny pôs o capacete debaixo do braço e deu um sorriso cativante para Steve mas tinha os olhos assombrados Steve entregou as chaves a Ralph uma dessas talvez não demorou muito a terceira chave que Ralph experimentou entrou no cadeado da arca com a inscrição agente explosivo um momento depois os cinco olhavam o interior a arca fora dividida em três compartimentos os das extremidades estavam vazios o do meio estava cheio pela metade do que pareciam compridos sacos de aneagem espalhados entre eles alguns fugitivos pelotas brancas redondas que a Steve parecia um chumbo de caça pintado de branco os sacos eram fechados na boca com cordões pegou um parecia uma linguiça branca e ele calculou que pesavam cinco quilos escrito ao lado em negro liam-se as letras ANFO abaixo em vermelho cuidado inflamável explosivo tudo bem disse Steve mas como vamos explodir isso sem detonador você tinha razão chefe não tem dinamite nem cápsulas explosivas só um cara com um corte de cabelo trinta por trinta o capatagem demolições eu presumo Johnny olhou para Steve depois para os outros será que vocês iriam lá fora com David por um momento eu gostaria de falar a sós com Steve por que perguntou Cynthia na mesma hora porque eu preciso disse Johnny com uma voz curiosamente delicada é uma questãozinha inacabada só isso um pedido de desculpas não sei pedir desculpas muito bem em nenhuma circunstância mas acho que não poderia fazer isso diante de uma plateia Mary disse eu acho que dificilmente seria o momento o chefe fazia-lhe sinais sinais urgentes com os olhos está tudo bem disse Steve vai ser rápido e não saiam de mãos vazias disse Johnny cada um pegue um saco desse 4 de julho instantâneo para mim sem alguma coisa explosiva para detonar é mais uma fogueira de acampamento instantânea disse Ralph eu quero saber o que está acontecendo aqui disse Cynthia parecia preocupada nada disse-lhe Johnny a voz tranquilizante verdade o caralho que não está disse Cynthia mal-humorada mas saiu com os outros cada um levando um saco de ANFO antes que Johnny pudesse dizer qualquer coisa David entrou ainda tinha vestígios de sabonete seco nas faces e os lábios roxos estive namorar a certa vez com uma garota que usava sombra nos olhos daquela mesma cor em David parecia mais choque do que glamour está tudo bem perguntou David olhou ligeiramente para Steve mas era Johnny que se dirigia está Steve deu um saco de ANFO a David David ficou parado mais um instante segurando o saco que Steve lhe entregara olhando o perdido em pensamentos ergueu abruptamente o olhar para Johnny e disse revire os bolsos para fora todos que começou Steve Johnny mandou calar-se com um tio sorrindo estranhamente era o sorriso de alguém que mordeu alguma coisa de sabor ao mesmo tempo amargo e irresistível David sabe o que está fazendo desabotuou os safões puxou para fora os bolsos do jeans embaixo entregando seus bens a Steve a famosa carteira chaves o martelo que enfiara no cinto para segurar enquanto o fazia curvou-se para que David visse o interior do bolso da camisa depois abriu as calças e abaixo-as por baixo usava uma sunga azul a não pequena pança transbordava por cima dela parecia Steve um daqueles caras velhos ricos que a gente via andando na praia às vezes sabia-se que eram ricos não só porque usavam relógios Rolex e olhos de sol Oakley mas porque tinham a coragem de andar com aquelas minúsculas colheiras de spandex para começar como se depois da renda pessoal ultrapassar uma certa soma a pança se tornasse mais um bem pelo menos o chefe não usava spandex só o algodão comum ele ergueu ligeiramente os braços oferecendo a David todos os ângulos e ferimentos depois tornou a puxar os jeans para cima em seguida os safões satisfeito tiro as botas se não estiver não disse David mas cutucou os bolsos dos safões antes de recuar tinha o rosto perturbado mas não exatamente preocupado tenham sua conversa mas se apressem e saiu deixando Steve e Johnny sozinhos o chefe põe para o fundo do paiol tão longe da porta quanto possível Steve seguiu agora sentiu o cheiro do cadáver dentro da arca de dinamite por baixo do aroma mais forte de óleo combustível do lugar e queria sair dali o mais cedo que pudesse ele queria ter certeza de que você não tinha nenhum daqueles cantaz não era como Audrey Johnny balançou a cabeça é um menino esperto acho que sim Steve mexeu os pés olhou-os depois voltou a erguer os olhos para o chefe escuta não precisa se desculpar por se mandar o importante é que voltou porque a gente simplesmente não eu devo muitos pedidos de desculpas disse Johnny começou a pegar suas coisas de volta devolvendo-as rapidamente aos bolsos dos quais haviam saído pegou o martelo por último metendo-o mais uma vez no cinto dos safões é realmente espantoso como a gente pode fazer cagadas no curso de uma vida mas você na verdade é a última de minhas preocupações nesse aspecto Steve sobretudo agora cale a boca e escute está bem está bem e isso realmente tem de ser rápido David já desconfia de que estou aprontando alguma coisa é outro motivo pelo qual quis que eu revirasse os bolsos vai chegar um momento muito breve agora em que você vai ter de amarrar David quando fizer isso tenha certeza de segurar firme porque ele vai lutar como o diabo e não solte por quê? será que sua chapinha de cabelo criativo ajuda se você o pedir? provavelmente mas Steve vai ter de confiar em mim e por que devo? porque eu tive um momento de revelação a caminho aqui só que isso é formal demais prefiro a expressão de David ele me perguntou se eu fui atingido por uma bomba de Deus eu disse que não mas foi outra mentira você acha que foi por isso que Deus acabou me escolhendo porque eu sou um consumado mentiroso é meio engraçado mas também meio terrível sabe? o que vai acontecer você ao menos sabe? não sei inteiramente Johnny tinha o 30-06 numa das mãos e o capacete de viseira negra na outra olhava de um para o outro como se comparasse o valor relativo deles não posso fazer o que você quer disse Steve sem rodeios não confio em você o suficiente para fazer o que você quer vai ter de confiar disse Johnny e entregou-lhe o rifle sou o que lhe resta agora mas Johnny aproximou-se um passo para Steve não parecia mais o homem que montara na Harley Davidson em Connecticut as absurdas roupas de couro novas rangendo exibindo cada dente da boca para os fotógrafos de Life, People e Daily News que o cercavam clicando sem parar a transformação era muito mais que alguns ferimentos e o nariz quebrado ele parecia mais jovem mais forte a pomposidade desaparecera do rosto e também a vaguidão meio frenética só agora observando a ausência disso Steve compreendia por quanto tempo ele tivera aquele ar como se independente do que dissesse ou fizesse a maior parte da atenção de Meryn Ville estivesse presa alguma coisa que não existia uma coisa perdida ou uma tarefa esquecida David acha que Deus quer que ele morra para tornar a tranca-traque em seu buraco o sacrifício final por assim dizer mas está errado a voz de Johnny rachou-se na última palavra e Steve ficou pasmo a ver que o chefe estava quase chorando não vai ser tão fácil assim para ele que? Johnny agarrou o braço dele apertou tão forte que doeu cala a boca Steve simplesmente agarre ele quando chegar a hora é com você agora vamos curvou-se sobre a arca pegou um saco de ANFO e jogou-o para Steve pegou outro para si você sabe como explodir isso sem dinamite nem detonadores perguntou Steve acho que sabe não é? que vai acontecer Deus vai mandar um raio isso é o que David pensa disse Johnny e depois das sardinhas e biscoitos eu não me surpreendo mas acho que não vamos chegar a nada tão extremo vamos está ficando tarde saíram para o que restava da noite e juntaram-se aos outros 4 no pé da encosta 20 metros abaixo da acidentada false que era a mina do China Johnny deteve-os e mandou-os amarrar os cordões dos sacos dois a dois passou um desses pares no pescoço os sacos pendendo em cada lado do peito como o contrapeso de um relógio de cuco Steve pegou outro par e Johnny não fez objeção quando David pegou o último par do pai e passou os cordões amarrados pelo próprio pescoço Ralph perturbado olhou para Johnny este olhou para David viu que ele olhava a abertura da mina acima e tornou a olhar para o pai balançou a cabeça e bateu um dedo nos lábios calado pai Ralph pareceu em dúvida mas não disse nada todo mundo bem perguntou Johnny o que vai acontecer perguntou Mary quer dizer qual é o plano? a gente faz o que Deus mandar disse David é esse o plano vamos era ele quem conduzia subindo a encosta de lado para não cair ali não havia larga estrada de cascalho e o terreno era ruim Johnny sentia-o querendo esfarelar-se sob as botas a cada arrancada para cima logo tinha o coração martelando e o nariz esmagado latejando em sincronia foram um bom menino nos últimos meses mas muitos os frangos para não falar de alguns patos assados e umas poucas codornas recheadas de caviar voltavam agora para o poleiro mesmo assim mas se sentia bem tudo era simples agora isso era meio maravilhoso David seguia na frente o pai atrás Steve e Cynthia em seguida Johnny e Mary fechavam a retaguarda por que você ainda traz esse capacete de motoqueiro ela perguntou Johnny deu um sorriso ela lembrava-lhe Terry de uma forma curiosa Terry como era nos velhos tempos ele ergueu o capacete e enfiou a mão dentro como uma marionete não perguntes por quem dobra o sino disse dobra por ti ó favo de mel ela deu uma risadinha sem fôlego você é maluco se fossem 40 metros em vez de 20 até em cima Johnny não sabia se teria conseguido mesmo assim o martelar do coração se tornara tão acelerado que parecia um tamborilar no peito quando David chegou acidentado a abertura do túnel e as coxas pareciam espaguete não vá afrouxar agora disse a si mesmo está na reta final obrigou-se a andar um pouco mais rápido de repente com medo de que David simplesmente se virasse e entrasse naquela mina antes que ele chegasse lá e era possível Steve achava que o chefe sabia o que acontecia mas na verdade o chefe sabia pouquíssimo davam-lhe o roteiro uma página antes dos outros só isso mas David esperou e em breve estavam todos reunidos na encosta diante da abertura um cheiro úmido saia dali gélido e calcinado ao mesmo tempo e havia um som que Johnny associava a poços de elevador um sussurro débil soprado devemos rezar disse David parecendo tímido ergueu as mãos dos lados o pai pegou uma Steve largou o 3006 e pegou a outra Mary pegou a de Ralph Cynthia de Steve Johnny se pôs entre as duas mulheres largou o capacete entre as botas e fechou-se o círculo estavam na escuridão da mina do China sentindo o cheiro do bafio úmido que a terra exalava ouvindo aquele rugido fraco olhando para David Carver que os conduzira até ali o pai de quem perguntou David pai nosso disse Johnny entrando fácil na estrada da velha prece como se nunca se houvesse afastado que estás no céu abençoado seja vosso nome venha a nós o vosso reino os outros juntaram-se Cynthia filha de pastor primeiro e Mary por último seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos senhor do mal amém depois do amém Cynthia continuou pois vosso é o reino o poder e a glória para todos sempre amém ergueu o olhar com o pequeno cintilar de que Johnny passara a gostar muito foi assim que aprendi uma espécie de dance mix protestante sabe David olhava para Johnny agora me ajude a dar o melhor de mim disse Johnny se você está aí Deus e agora tem um motivo para acreditar que está me ajude a dar o melhor de mim e não voltar a ceder David e você tem alguma coisa a dizer David balançou a cabeça já disse soltou as mãos que seguravam a sua e o círculo se desfez Johnny disse muito bem vamos lá vamos lá o que perguntou Mary vamos lá o que quer me dizer por favor eu devo entrar disse David sozinho Johnny balançou a cabeça nada feito e não me venha com esse negócio de Deus me mandou porque no momento ele não está lhe mandando nada sua tela de tv tem um aviso de por favor não desligue estou certo David olhou o inseguro e molhou os lábios Johnny ergueu uma mão para a escuridão à espera na entrada e falou no tom de alguém que faz um grande favor mas pode ir na frente que tal meu pai logo atrás de você ele segura você se você cair não disse David de repente parecia amedrontado aterrorizado não quero isso não quero ele lá dentro de jeito nenhum o teto pode ceder ou David o que você quer não importa Cinty agarrou o braço de Johnny estaria enterrado nas unhas dele se não as houvesse ruído até o sabugo deixa ele em paz nossa ele salvou a porra da sua vida quer parar de encher o saco dele não estou enchendo disse Johnny a essa altura ele está enchendo o próprio saco se ele se soltar lembrem-se de quem está no comando olhou para David o menino murmurou alguma coisa em voz baixa baixa demais para ser ouvida mas Johnny não precisava ouvir para saber o que ele dissera certo ele é cruel mas você sabia disso e não tem controle sobre a natureza de Deus mesmo nenhum de nós tem logo por que não relaxa David não respondeu tinha a cabeça baixa mas não rezava desta vez Johnny achou que era resignação de algum modo o menino sabia o que vinha pela frente e isso era o pior o mais cruel se se quisesse não vai ser tão fácil assim para ele disser Steve no paiol mas lá ele não compreendera de fato como poderia ser difícil primeiro a irmã depois a mãe agora certo disse com uma voz que soou tão seca quanto o chão que pisavam primeiro David depois Ralph depois você Steve eu vou atrás de você esta noite perdão esta manhã é um caso de as damas por último se a gente tem de entrar eu quero entrar com Steve disse Cynthia tudo bem ótimo disse Johnny era como se esperasse isso pode trocar de lugar comigo quem botou você no comando aliás perguntou Mary Johnny voltou-se para ela como uma serpente assustando a ponto dela dar um precário passo atrás você quer tentar perguntou com uma espécie de perigosa alegria porque se quer mocinha eu teria prazer em passar a você eu não pedi isso mais do que David então que acha quer botar o cocar de grande chefe ela balançou a cabeça confusa vai com calma chefe murmurou Steve eu estou calmo disse Johnny mas não estava olhava para David o pai parados lado a lado cabisbaixos de mãos dadas e não era fácil mal podia acreditar na enormidade do que estavam admitindo mal podia acreditar não podia acreditar de modo algum assim era mais preciso de que outro modo poderia a não ser mantendo na frente uma caridosa incompreensão como um escudo como poderia qualquer um quer que eu segure essas mochilas Johnny perguntou timidamente Cynthia você ainda parece bastante sem fôlego e arrasado se não se importa que eu diga vou ficar bem não é longe agora é David não disse David numa vozinha trêmula parecia não apenas segurar a mão do pai mas acariciá-la como faria um amante olhava para Johnny com os olhos desamparados suplicantes os olhos de alguém que quase sabe Johnny desviou o olhar com o estômago embrulhado sentindo ao mesmo tempo calor e frio encontrou os olhos pasmos e preocupados de Steve e tentou enviar-lhe outra mensagem segure ele quando chegar a hora e em voz alta disse passe a lanterna para o David Steve por um momento achou que Steve não ia fazê-lo então ele tirou a lanterna do bolso de trás e entregou-a Johnny ergueu de novo a mão para a escuridão do poço para o frio cheiro morto da fogueira velha e o fraco rugido que vinha das profundezas no centro da montanha assassinada esperou ouvir alguma palavra confortadora de Terry mas ela deixar o cenário talvez fosse melhor assim David perguntou a voz trêmula quer iluminar o caminho não quero sussurrou David depois inspirando profundamente olhou o céu onde as estrelas começavam a empalidecer e gritou eu não quero já fiz bastante tudo o que você pediu não é justo não é justo eu não quero as últimas quatro palavras saíram num grito desesperado de rasgar a garganta Mary adiantou-se Johnny agarrou-a pelo braço tira a mão de mim ela disse e tornou a avançar Johnny tornou a puxá-la fique quieta ela cedeu Johnny olhou para David e em silêncio levantou de novo a mão para a entrada David ergueu o olhar para o pai as lágrimas escorrendo pelas faces vai embora pai volte para o furgão Ralph balançou a cabeça se você entrar eu entro não eu estou mandando não vai ser bom para o senhor Ralph simplesmente manteve sua posição e olhou paciente para o filho David retribuiu-lhe o olhar depois olhou para a mão estendida do Johnny que agora não apenas convidava mas exigia e voltou-se e entrou no poço acendeu a luz ao entrar e Johnny viu partículas de poeira dançando no facho forte partículas e mais alguma coisa uma coisa que teria feito o coração de um velho garimpeiro bater mais rápido um reflexo de ouro logo desaparecido Ralph seguiu atrás de David Steve vinha em seguida a luz mexia-se na mão do menino correndo primeiro por uma muralha de rocha depois um esteio antigo com um trio de símbolos entalhados na madeira o nome de algum mineiro chinês a muito morto talvez ou da namorada dele deixada muito longe atrás nas cabanas dos plântanos de Paul Young e depois o chão onde iluminou um monte de ossos crânios rachados e costelas que se curvavam como horrendos sorrisos do gato Sheshire tornou a subir e foi para a esquerda o brilho dourado surgiu de novo desta vez mais brilhante e definido ei cuidado gritou Cynthia tem alguma coisa aqui com a gente ouviu-se uma explosão de penas no escuro foi um som que Johnny associou a sua infância em Connecticut os fazões explodindo no mato para o ar quando o crepúsculo se aproximava da escuridão por um momento o cheiro da mina ficou mais forte quando as asas invisíveis abanaram o ar antigo enrajadas contra o rosto dele Mary deu um grito o facho da lanterna subiu meio torto e por apenas um momento cravou uma aparição de pesadelo em pleno ar uma coisa de asas olhos dourados fuzilantes e garras estendidas era para David que os olhos fuzilavam David que ele queria cuidado berrou Ralph e jogou-se sobre as costas de David derrubando-o no chão coalhado de ossos da mina a lanterna soltou-se da mão do menino quando ele caiu lançando para cima a luz apenas suficiente para confundir voltos imprecisos lutavam em seu fulgor refletido David debaixo do pai e a sombra da águia dobrando-se inchando acima dos dois atira nela gritou Cynthia Steve atira nela ela vai arrancar a cabeça dele Johnny agarrou o cano do 3006 quando Steve o ergueu não um tiro de escopeta vai fazer toda a estrutura desabar em cima da gente a águia que inchava as asas açoitando a cabeça de Carver Ralph tentava afastar a ave com a mão esquerda ela agarrou um dos dedos no bico e decepou e então as garras cravaram-se no rosto de Ralph Carver como fortes dedos numa massa pai não gritou David Steve entrou no emaranhado de sombras e quando o lado de seu pé chutou a lanterna caída Johnny teve uma visão melhor do que gostaria da ave com a cabeça de Ralph em seu poder as asas levantavam furiosas nuvens de poeira do chão e das velhas partes da mina a cabeça de Ralph balançava como louca de um lado para o outro mas o corpo cobria David quase completamente Steve recuou o rifle pretendendo brandi-lo e a coronha bateu na parede não havia espaço ele empurrou para a frente em vez disso como uma lança a águia volveu olhar de verruma para ele as garras mudando de posição em Ralph Johnny viu o dedo de Ralph saindo pelo lado do bico como um horrível charuto Steve cutucou de novo desta vez atingindo direto a águia e tirando o dedo do bico a cabeça da ave foi lançada contra a parede ela dobrou as garras uma enterrou-se mais fundo no rosto de Ralph a outra ergueu-se mergulhou no pescoço e rasgou a ave gritou talvez de raiva talvez em triunfo Mary gritou com ela Deus não e voou David a voz rachando ó Deus por favor faça com que ela pare de machucar meu pai isto é um inferno pensou Johnny calmo adiantando-se ajoelhando-se agarrou a pata enterrada na garganta de Ralph era como agarrar uma curiosidade exoticamente feia forrada de couro de jacaré torceu-a com tanta força quanto pôde e ouviu um estalido seco acima dele Steve atacava de novo com a coronha do 3006 lançando a cabeça da águia contra o outro lado de rocha da mina ouviu-se um som de esmagamento uma asa bateu na cabeça de Johnny era como urubu no estacionamento de volta para o futuro ele pensou trocou a pata pela asa e puxou a ave veio ao seu encontro lançando seu grito feio e dilacerante e Ralph veio com ela arrastado pela pata ainda enterrada em sua face têmpora e órbita do olho esquerdo Johnny julgou o inconsciente ou já morto esperava que já estivesse morto David arrastou-se de debaixo dele o rosto desorientado a camisa encharcada do sangue do pai num momento agarraria a lanterna e mergulharia mais fundo na mina se eles não fossem rápidos Steve gritou Johnny erguendo cegamente o braço acima da cabeça e abarcando as costas da águia ela corcoveava e se retorcia em seu poder como a coluna de um cavalo chucro Steve acabe com ela acabe com ela Steve meteu a coronha do rifle no pescoço da ave virando escura a cabeça para o teto nesse momento Mary lançou-se para a frente agarrou o pescoço da águia e torceu-o com irada eficiência ouviu-se um estalo abafado e de repente a garra enterrada no rosto de Ralph afrouxou o pai de David caiu no chão da mina a testa batendo numa caixa toráxia de costelas e reduzindo-a a pó David voltou-se viu o pai jazendo imóvel de cara no chão seus olhos clarearam ele chegou a sentir com a cabeça como a dizer bem como eu esperava e abaixou-se para pegar a lanterna só quando Johnny o agarrou pela cintura sua calma se desfez e ele se pôs a lutar me solta gritou é meu trabalho meu não David disse Johnny segurando-o firme não é não apertou o braço no peito de David com a mão esquerda encolhendo-se com os calcanhares do menino a imprimir nova dor nas canelas e deixou a mão direita escorregar para o quadril de sua presa dali ela se moveu com a rapidez discreta de um bom batedor de carteira Johnny tomou de David o que fora instruído para tomar ele não pode pegar eles todos e depois não me deixar acabar ele não pode fazer isso não pode Johnny encolheu-se quando um dos pés de David bateu em sua rótula esquerda Steve Steve fitava com horrorizado fascínio a águia que ainda se contorcia e batia devagar uma asa tinha as patas vermelhas Steve porra ele ergueu o olhar como se despertado de um sonho Cynthia ajoelhava-se ao lado de Ralph procurando o pulso e chorando alto Steve chegue aqui gritou Johnny me ajude Steve aproximou-se e agarrou David e começou a lutar com mais força não David sacudia a cabeça de um lado para outro num frenesi não é meu trabalho é meu ele não pode pegar todos eles e me deixar está ouvindo ele não pode pegar todos eles e David desista David deixou de lutar e simplesmente pendeu nos braços de Steve como uma marionete com os cordões cortados tinha os olhos rubros inflamados Johnny pensou que jamais vira tal desolação e perda num rosto humano o capacete de motoqueiro estava onde Johnny o deixara cair quando a águia atacara ele curvou-se pegou-o e olhou o menino nos braços de Steve este parecia como Johnny se sentia enojado perdido o pasmo David ele começou Deus está com você perguntou David está sentindo ele aí dentro Johnny como uma mão ou um fogo sim disse Johnny então não vai entender isto errado David cuspiu no rosto dele queimou a pele abaixo dos olhos de Johnny como lágrimas Johnny não tentou enxugar a cusparada do menino escute-me David vou lhe dizer uma coisa que você não aprendeu com seu pastor nem com a bíblia pelo que eu sei é uma mensagem do próprio Deus está escutando David apenas olhava-o sem dizer nada você disse Deus é cruel como uma pessoa que viveu a vida inteira no Taiti diria a neve é fria você sabia mas não entendia aproximou-se de David e pôs as palmas das mãos nas faces frias dele sabe até onde seu Deus pode ser cruel David fantasticamente cruel David esperava sem dizer nada talvez escutando talvez não Johnny não sabia às vezes ele nos faz viver Johnny voltou-se pegou a lanterna e começou a descer o poço depois voltou-se mais uma vez vá para o seu amigo Brian David vá para o seu amigo e faça dele seu irmão depois comece a contar a você mesmo que houve um acidente na estrada um acidente sério um bêbado desmiolado cruzou a divisória da estrada o trailer em que vocês estavam capotou e só você sobreviveu isso vive acontecendo é só ler o jornal mas não é a verdade tanto faz e quando voltar para o raio indiana onde quer que você more reze a Deus para superar isso para deixar você bem de novo por agora está dispensado eu disse que você está dispensado Johnny olhava ao fixo dispensado mais cedo virou a cabeça tire-lhe daqui Steve tire-lhes todos daqui chefe que a excursão terminou Tex meta eles no furgão e pegue a estrada se querem estar a salvo partam agora mesmo Johnny voltou-se e desceu correndo a mina do China a luz saltando a frente na escuridão logo também isso desapareceu 5 ele tropeçou em alguma coisa apesar da lanterna quase se esparramou no chão e deixou de correr para andar os mineiros chineses haviam deixado cair suas coisas na frenética inútil precipitação para escapar e acabado por cair eles próprios também Johnny andava sobre uma paisagem juncada de ossos reduzindo-os a pó e movia a luz num triângulo constante da esquerda para a direita para o chão e de novo para a esquerda a fim de manter a paisagem nítida e constante na mente viu que caracteres chineses cobriam a parede como se os sobreviventes do afundamento houvessem sucumbido a uma espécie de mania de escrever quando a morte primeiro se aproximava e depois os levara além dos ossos via canecos de latas velhas picaretas enferrujadas com engraçados cabos curtos pequenas caixas enferrujadas em correias o que David chamava de sene e supunha tecidos apodrecidos mocacins de pele de alce minúsculos mocacins para bebês de seia e pelo menos três pares de tamancos um desses tinha um toco de vela que podia ter ardido um ano antes de Abe Lincoln ser eleito presidente e por toda parte por toda parte espalhados entre os restos viam-se os cantás coiotes com línguas de aranha aranhas com estranhos ratinhos albinos saindo da boca morcegos de asas abertas com obscenas línguas bebês os bebês sorriam como doentes alguns mostravam criaturas de pesadelo que jamais haviam existido na terra aberrações que faziam doer os olhos de Johnny ele sentia os cantãs chamando atraindo como a lua atrai água salgada fora às vezes atraído assim por uma súbita vontade de tomar um trago ou devorar uma sobremesa ou lamber o liso e veludoso interior da boca de uma mulher os cantãs falavam em tons de loucura que ele reconhecia de sua própria vida passada vozes docemente razoáveis propondo atos indizíveis mas os cantãs não teriam poder sobre ele se ele não parasse se curvasse e os tocasse se pudesse evitar isso evitar o desespero que viria disfarçado de curiosidade calculava que estaria bem já teria Steve tirado o pessoal só podia esperar que sim e que o auxiliar pudesse dar um jeito de tê-los a uma boa distância em seu confiável furgão antes que chegasse o fim ia ser uma explosão dos diabos ele tinha apenas as duas mochilas de ANFO penduradas no pescoço pelos cordões amarrados mas isso bastaria era só o que precisava mas parecera mais sensato não dizer aos outros mais seguro agora ouvia o gemido baixo de que falara David o ranger e deslocar-se da greda como se a terra falasse protestando contra sua intrusão e via um baço zigue-zague de luz vermelha à frente difícil dizer a que distância na escuridão o cheiro era mais forte também e mais nítido cinzas frias à esquerda um esqueleto provavelmente não chinês a jogar pelo tamanho ajoelhava-se contra a parede como se houvesse morrido rezando de repente virou a cabeça e deu a Maryville e seu sorriso morto dentuço deu fora enquanto ainda há tempo ta que a lá Johnny chutou a caveira como se fosse uma bola de futebol americano ela se desintegrou quase se vaporizou em lascas de ossos e ele apressou o passo rumo à luz rubra que vinha de uma fenda na parede o buraco parecia suficientemente grande para passar espremendo-se ficou diante do buraco olhando a luz não podendo ver muita coisa do lado da mina ouvindo na mente a voz de David como alguém em transe deve ouvir a voz do hipnotizador que o pôs sob seu comando a uma e dez da tarde de vinte e um de setembro os caras na encosta abriram um buraco no que a princípio julgaram ser uma gruta Johnny jogou a lanterna fora não ia precisar mais dela espremeu-se pela greta dentro quando entrou no antaque o som murmurado de elevador que tinha ouvido na entrada da mina pareceu encher sua cabeça com vozes sussurrantes atraindo bajulando seduzindo em toda sua volta transformando a câmera do antaque numa fantástica coluna oca iluminada em baços tons escarlate havia caras esculpidas em pedra lobo e coiote gavião e águia rato e escorpião da boca de cada uma saia não outro animal mas uma forma amorfa e reptiliana que de um animal podia se esforçar a olhar e na verdade não podia ver fosse como fosse seria ataque o ataque no fundo do ine e isso importava como ele pegar a ripton se estava preso ali embaixo como exatamente pegar a ripton compreendeu de repente que atravessava o ataque dirigindo-se para o ine tentou fazer parar as pernas e descobriu que não podia tentou imaginar que era ripton fazendo aquela mesma descoberta e achou fácil fácil as compridas mochilas de ANFO oscilavam de um lado para o outro contra o peito loucas imagens dançavam-lhe na cabeça Terry agarrando as passadeiras de suas calças e puxando-o com força contra o ventre quando ele começava a gozar o melhor orgasmo de sua vida e não fora parar em lugar nenhum além de suas calças conte essa a Ernest Hemingway saindo da piscina do Bel Air as gargalhadas o cabelo colado na testa erguendo a garrafa de cerveja para as câmeras que espocavam Bill Harris dizendo-lhe que atravessar o país de moto poderia mudar sua vida e toda sua carreira se ele realmente queria fazer isso quer dizer por último de tudo viu os vazios olhos cinza do policial olhando-o no retrovisor o policial dizendo que achava que Johnny em breve viria a entender muito mais de pneu maçoma e sarques do que antes nisso tinha razão Deus proteja-me o bastante para levar isto até o fim disse e deixou-se arrastar para o hino poderia parar mesmo que quisesse talvez fosse melhor não saber animais mortos jaziam num círculo podre em torno do buraco no chão o poço dos mundos de David Carver coiotes e urubus sobretudo mas ele também via aranhas e uns poucos escorpiões teve uma ideia de que aqueles últimos protetores haviam morrido quando morrer a águia alguma força em retirada expulsar a vida deles como a vida de Audrey Wheeler for expulsa assim que estive tirar os cantás da mão dela com tapa agora começava a sair fumaça do hino só que não era fumaça de modo algum na verdade não era uma espécie de lama marrom escura graxosa e quando começou a enovelar-se na direção dele Johnny viu que estava viva pareciam mãos de três dedos em garra nas extremidades de braços magros não eram ectoplásmicos os braços mas tampouco estritamente físicos como as formas esculpidas que assomavam acima e em volta olhá-los fazia doer a cabeça de Johnny como doía a cabeça de um menino quando ele saía cambaleando de um brinquedo perversamente giratório num parque de diversões era a coisa que enlouquecer os mineiros claro a coisa que transformara Ripton as janelas sem vidraça do pirimó sorriam com escárnio para ele dizendo-lhe o que exatamente ele quase ouvia cai de mun abra a boca e sim tinha a boca aberta escancarada como quando se vai o dentista por favor abra bem senhor Merville abra bem sua imunda e desprezível imitação de escritor você me deixa furioso você me deixa nauseado de raiva mas vá abra bem caia de mun seu filho da puta grisalho pretencioso da porra vamos dar um jeito em você deixar o mesmo que novo melhor que novo abra bem caia de mun abra bem a fumaça lama fosse o que fosse não eram mais mãos nas pontas de braços mas tubos não tubos não buracos e era isso buracos que parecem olhos três talvez mais porém três ele via claramente um triângulo de olhos dois em cima e um embaixo olhos que pareciam sussurrantes como buracos de explosão está certo disse David está certo Johnny explodir taque direto para dentro de você como ele explodiu em Kerry Ripton o único meio que tem de sair do buraco onde está embaixo um buraco pequeno demais para qualquer coisa que não essa esse negócio dois para o nariz e um para a boca a lama negro amarronzada contorcia-se em direção a ele ao mesmo tempo horrível e atraente buracos que eram bocas bocas que eram olhos que sussurravam prometiam ele percebeu que tinha uma ereção não era exatamente um momento sensacional para uma mas quando fora que isso o detiver algum dia agora sugando sentia-o sugando o ar de sua boca sua garganta fechou a boca e enfiou o capacete de motoqueiro na cabeça bem a tempo um instante depois as fitas amarronzadas encontraram o escudo de fibra de vidro e espalharam-se sobre ele com um desagradável som molhado de chupão por um momento ele viu ventosas espalhando-se como lábios num beijo e depois sumiram perdidas em imundas manchas de matéria marrom fragmentada Johnny estendeu o braço pegou a coisa marrom que flutuava à sua frente e torceu-a em direções opostas como se espremesse uma toalha de rosto teve uma sensação de agulhadas nas palmas e dedos e a carne ficou dormente mas a coisa marrom se partiu parte retirando-se para o INE parte caindo no chão da câmera ele chegou à borda do buraco no chão parando entre um monte de penas de urubu e um coiote caído morto de lado baixou os olhos para tocar as mochilas penduradas de ANFO acariciando-as com dedos formigantes meio dormentes você sabe como explodir essa merda sem dinamite nem detonadores perguntar Steve sabe não sabe ou acha que sabe espero que sim disse Johnny a voz era chã e estranha dentro do capacete espero então vamos lá gritou uma voz louca de debaixo dele Johnny recuou aterrorizado e surpreso era a voz do policial de Collie entra Jean vamos lá taque a lá pirim mó vamos lá seu chupador fudido vamos ver se tem coragem taque ele tentou dar um passo atrás talvez repensar o assunto mas tendões de lama enroscavam-se em seus tornozelos como mãos e puxavam os pés debaixo dele ele caiu no poço num desgracioso mergulho de pés para frente batendo a nuca na borda não fosse pelo capacete o crânio provavelmente teria sido esmagado ele dobrou as mochilas de ANFO protetoramente contra o peito transformando-as em seios então veio a dor primeiro mordendo depois rasgando depois parecendo comê-lo vivo o ine era em forma de funil mas o círculo descendente estreitando-se era revestido de cristais de quartzo e greda rachada Johnny deslizou por ele como um menino no escorrega cheio de cacos de vidro tinha as pernas de algum modo protegidas pelos safões de couro e a cabeça pelo capacete de motoqueiro mas as costas e as nádegas foram retalhadas em instantes ele baixou os braços numa tentativa de frear a queda agulhas de pedra despedaçaram-nos viu as mangas de camisa ficarem vermelhas um instante depois eram tiras está gostando gozou a voz do fundo do ine e agora era a voz de ellen carver tá que alá seu sacana entrometido em tal tem alá que furiosa xingando em duas línguas insana em qualquer dimensão pensou Johnny e riu em sua agonia mergulhou para a frente pretendendo dar uma cambalhota ou morrer tentando hora de malhar o outro lado pensou e riu mais que nunca sentia o sangue jorrando nas botas como água morna o vapor negro amarronzado cercava-o de todos os lados sussurrando e lambuzando bocas sugadoras pela viseira do capacete elas apareciam desapareciam tornavam aparecer esfregando e emitindo aqueles sons baixos e sugestivos de chupões ele não podia descolar as costas como queria dar uma cambalhota o ângulo da descida era agudo demais virou-se de lado em vez disso agarrando os afloramentos de cristal que o despedaçavam retalhando as mãos sem se importar precisando deter-se antes de ser literalmente reduzido a tiras então de repente acabou jazia enroscado no fundo do funil sangrando por toda a parte parecia os nervos dilacerados tentando afogar todo o pensamento racional com seu insensato grito ergueu os olhos e viu uma larga faixa de sangue assinalando seu caminho pela parede inclinada e curva abaixo tiras de tecido e couro sua camisa sua leve seus safões pendiam de algumas pontas de cristal a fumaça subia em volutas de entre suas pernas saindo do buraco no fundo do funil e tentando chegar às virilhas solta ele disse é Deus quem ordena a fumaça negro amarronzada recuou enroscando-se em torno de suas pernas em faixas imundas eu posso deixar você viver disse uma voz não admirava pensou Johnny que tá que estivesse preso do outro lado do funil o buraco no qual ele terminava era estreito não mais de uns dois centímetros de diâmetro uma luz rubra pulsava dele como um piscar de olhos posso curar você sarar você deixar você viver é mas pode me fazer ganhar a porra de um prêmio nobel de literatura Johnny retirou as mochilas de ANFO do pescoço e puxou o martelo do cinto teria de trabalhar rápido estava cortado no que parecia um bilhão de lugares e já podia sentir a nuvem cinzenta da perda de sangue embotando-lhe a mente isso o fez lembrar-se de novo de connect cut e de como a neblina chegava após o anoitecer nas últimas semanas de março e primeiras de abril os velhos chamavam aquilo de primavera de morango sabia a Deus por quê sim sim eu posso fazer isso a voz que vinha da estreita garganta rubra parecia ansiosa e também amedrontada qualquer coisa sucesso dinheiro mulheres e posso curar você não se esqueça eu posso curar você pode trazer de volta o pai de David silêncio no hino agora a neblina negro amarronzada que saiu do buraco encontrava a longa confusão de talhos em suas costas e pernas e de repente ele se sentiu como se tivesse sido atacado por moreias ou piranhas gritou eu posso fazer a dor parar disse taque de seu minúsculo buraco você só precisa pedir e parar claro com o suor ardendo nos olhos Johnny usou a forquilha do martelo para rasgar uma das mochilas de ANFO virou o rasgão sobre um minúsculo buraco abriu o tecido e despejou através da mão em concha ensanguentada a luz vermelha sumiu imediatamente como se a coisa lá embaixo temesse disparar ela própria carga sem querer você não pode gritou a coisa a voz agora abafada mas Johnny ouvia com bastante clareza em sua cabeça você não pode maldito seja alá alá os danse eu sacana alá pra você pensou Johnny e um grande e gordo candilari se quebra a primeira mochila esvaziou-se Johnny viu uma baça brancura no buraco onde antes havia apenas negro e vermelho pulsantes a garganta que levava ao mundo ou plano ou dimensão de taque não era tão longa assim então não em termos físicos de medida e diminuir a dor em suas costas e pernas talvez eu tenha apenas falado dormente pensou uma condição nada nova para mim na verdade pegou a segunda mochila de ANFO e viu que todo um lado dela estava encharcado com seu sangue sentiu que uma crescente fraqueza acompanhava o nevoeiro dentro da cabeça tinha de se apressar tinha de correr como o vento rasgou a segunda mochila com a garra do martelo tentando fortalecer-se contra os guinchos na cabeça taque caíra inteiramente naquela outra língua agora virou a mochila sobre o buraco e viu as pelotas de ANFO se despejarem a brancura tornava-se mais brilhante à medida que a garganta se enchia quando a mochila se esvaziou a camada de cima de pelotas achava-se apenas uns 10 centímetros abaixo o espaço suficiente pensou Johnny tomou consciência de que uma quietude se abater ali sobre o poço e no antaque acima ouvia-se apenas o fraco sussurro que podia ser o apelo dos fantasmas ali aprisionados desde 21 de setembro de 1859 se assim era pretendia dar-lhe sua liberdade condicional mexeu nos bolsos dos safões durante o que pareceu uma eternidade lutando contra o nevoeiro que queria borrar os pensamentos contra a sua própria fraqueza crescente finalmente os dedos tocaram escorregaram voltaram tocaram-na de novo pegaram-na trouxeram-na para fora uma gorda cápsula verde de escopeta Johnny enfiou-a no olho do fundo do INE e não ficou surpreso ao descobrir que se encaixava perfeitamente a boca circular firmemente presa com as pelotas de ANFO está escorvado seu sacana disse em voz rouca não sussurrou uma voz em sua cabeça não não ouse Johnny olhou o bracelete metálico tapando o buraco no fundo do INE pegou o cabo de martelo a força se esvaindo seriamente agora e pensou no que o policial lhe dissera pouco antes de prendê-lo no fundo do carro patrulha você é uma péssima imitação de escritor dissera é uma péssima imitação de homem também Johnny usou a mão livre para tirar o capacete com a parte de trás da mão esquerda voltar a rir ao erguer o martelo acima da cabeça e rindo baixou em cheio sobre a base da cápsula Deus me perdoe eu odeio os críticos teve uma fração de momento para perguntar se se conseguira e então a pergunta foi respondida num desabrochar de vermelho brilhante silencioso era como desmaiar numa rosa Johnny Maryville deixou-se cair e seus últimos pensamentos foram sobre David teria ele saído se afastado estaria bem agora estaria bem depois dispensado mais cedo pensou Johnny e depois também isso se foi pasta 5 parte 5 rodovia 50 dispensado mais cedo 1 animais mortos jaziam mais ou menos num círculo em torno do furgão urubus e coiotes sobretudo mas Steve mal os notou estava sendo quase devorado vivo pela necessidade de sair dali as íngremes encostas da mina do china pareciam assomar acima dele como os lados de uma cova aberta chegou ao furgão um pouco à frente dos outros cintia cintia e mary ladeavam david cada um segurando um dos braços do menino embora ele não parecesse cambalear e abriu de sopetão a porta do carona steve que começou cintia entra deixa as perguntas para depois empurrou-a pelo traseiro para o banco chega para lá dê espaço ela o fez steve voltou-se para david vai criar problema david balançou a cabeça tinha os olhos baços e apáticos mas isso não convenceu inteiramente steve o menino era simplesmente cheio de recursos provara isso antes dele e cintia sequer o conhecerem ele empurrou david para dentro do furgão depois olhou para mary entra a gente vai ter de se apertar um pouco mas se ainda não somos amigos a essa altura ela subiu na boleia e fechou a porta enquanto steve contornava correndo pela frente pisando no urubu ao passar era como pisar num travesseiro recheado de ossos há quanto tempo o chefe se fora um minuto dois não fazia ideia qualquer senso de tempo que tivesse tido antes se despedaçara completamente ele saltou para o assento do motorista e permitiu-se só um momento para perguntar-se o que fariam se o motor não pegasse a resposta nada veio logo ele assentiu girou a chave e o motor ganhou vida com um ronco nenhum suspense nesse caso graças a Deus um segundo depois estavam rodando ele deu uma ampla volta com o rider contornando a maquinaria pesada o paiol e o escritório de campo entre estes dois últimos prédios estava empoeirado o carro patrulha a porta do motorista aberta a área do banco na frente lambuzada do sangue de colhe em entrangeão olhar para ele para dentro dele fez steve sentir frio e tontura como sentia quando olhava do alto de um edifício foda-se disse mel e baixinho voltando-se para olhar o carro atrás foda-se e espero que me ouça passaram sobre o morrete e o furgão trepidou de um modo incrível steve voou do banco as coxas bateram na parte de baixo do arco do volante a cabeça no teto ele ouviu um chocalhar abafado as coisas no fundo do furgão voando para todos os lados as coisas do chefe na maioria epa disse cíntia não acha que está metendo o pé fundo demais garotão não disse steve olhou pelo retrovisor lateral quando começaram a subir queimando a estrada de cascalho que levava a borda do poço procurava entrada mas não havia estava do outro lado do furgão a cerca de metade do caminho da borda bateram em outro calombo um maior e o furgão na verdade pareceu deixar a estrada por um ou dois instantes os faróis se soltaram depois mergulharam quando o veículo afundou nas molas mary e cintian gritaram david não sentava-se enroscado entre elas um boneco de tamanho natural metade do banco e metade do colo de mary devagar gritou mary se sair da estrada a gente vai direto para o fundo devagar seu babaca não ele repetiu sem acrescentar que sair daquela estrada mais larga que uma autoestrada da califórnia era menor de suas preocupações via a borda do poço à frente o céu acima era agora de um violeta escuro clareando em vez de negro ele olhou os outros e o retrovisor lateral procurando a negra boca do túnel no buraco mais escuro da mina do china canta 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 e depois não teve de se preocupar um quadrado de luz branca forte demais para se olhar iluminou de repente o chão do poço saltou para fora da mina do china com um punho de chamas e inundou a boleia do furgão de um brilho alucinado Deus do céu que é isso gritou mary erguendo uma mão para tapar os olhos o chefe disse estive em voz baixa um forte impacto pareceu correr diretamente embaixo deles um som abafado de ariete o furgão se pôs a tremer como um cachorro assustado estive ouviu pedaços de rocha e cascalho começarem a deslizar olhou por sua janela e viu no brilho agonizante da explosão negra as redes de canos emissores de pvc e cabeças de distribuidores deslizando pela encosta do poço abaixo o pórfilo estava em movimento a mina do china desmoronava sobre si mesma ó meu deus vamos ser enterrados vivos de meu cint bem vamos ver disse estive segurem-se comprimiu até o fundo o acelerador também não faltava muito para isso e o motor do furgão respondeu como um gato irado estamos quase lá querido ele pensou para o motor quase lá vamos trabalhe comigo lindo não me decepcione o rumor de ariete prosseguia sem parar embaixo deles parecendo sumir no momento depois voltando como uma forma de onda quando chegaram a borda do poço estive viu um rochedo do tamanho de um poço de gasolina passar saltando encosta abaixo à direita e mais sinistro que o rumor abaixo deles ouvia um crescente sussurro bem embaixo ele sabia que era a superfície de cascalho da estrada o furgão ia para o norte a estrada para o sul em apenas uns poucos instantes ia desabar dentro do poço como uma esteira de exercício solta vamos lá querido por favor só mais um pouco corra seu puto gritou batendo no volante com o punho fechado corra por mim já já o rider arrancou por cima da borda do poço como um desajeitado dinossauro de vocinho amarelo por um momento a coisa ainda ficou em dúvida quando a terra esfacelada sob as rodas dianteiras acabou e o furgão vadiou primeiro para o lado e depois para trás vai gritou cintia curvava-se para a frente agarrando o painel ou por favor vá pelo amor de deus tira a gente daqui foi lançada de volta contra o banco quando as rodas tornaram a encontrar apoio por um momento os faróis continuaram espetando o céu que clareava e então cruzavam a borda toda rumo ao norte de debaixo deles saindo do poço subiu uma interminável coluna de poeira como se a estranha tempestade anterior tivesse recomeçado de novo apenas limitada aquele local subia o céu como uma pira 2 a descida pelo lado norte da terraplanagem foi menos arriscada quando atravessavam os 3 quilômetros de deserto entre a mina e a cidade o céu era de um luminoso rosa salmão e quando passaram pela bodega com a tabuleta caída o arco superior do sol rompeu o horizonte Steve meteu o pé no freio logo depois da bodega no extremo sul da rua principal de desespero puta merda murmurou Cynthia em voz baixa nossa mãe disse Mary e levou a mão a têmpora como se lhe doesse a cabeça Steve não pôde dizer nada até agora ele e Cynthia só tinham visto o desespero no escuro ou através dos véus da tempestade de areia e o que tinham visto fora vislumbrado em pequenos e frenéticos fragmentos a percepção concentrada num estreito foco pelas mortais e simples necessidades da sobrevivência quando a gente tentava ficar vivo só via o que tinha de ver o resto passava ao largo agora porém ele via tudo a larga rua estava vazia a não ser por uma bola de capim seco a rolar ociosa a areia cobria as calçadas completamente em alguns lugares vidraças quebradas reluziam aqui e ali o lixo fora soprado para todos os lados tabuletas haviam caído fios de eletricidade jaziam enroscados na rua como cabeça de regadores quebradas e a marquise do oeste americano agora jazia na rua como um velho iate que finalmente foi dar conta aos rochedos a única letra restante um grande R negro acabara por cair e por toda a parte viam-se animais mortos como se tivesse havido algum letal vazamento químico ele via dezenas de coiotes e da porta do chope do bud saiam longo e curvo rabicho de ratos mortos alguns semi cobertos pela areia a revolutear a leve brisa da manhã escorpiões mortos cobriam o caído duende da biruta pareciam a estive sobrevivente de um naufrágio que haviam morrido numa ilha estéreo urubus jaziam na rua e nos telhados como montes de fuligem imporeis limites às pessoas em volta disse David tinha voz morta inexpressiva e direis cuidavos de não subirdes ao monte estive olhou pelo espelho retrovisor viu a terra a planagem da mina do china voltando contra o céu que clareava viu a poeira ainda jorrar de sua estéreo caldeira e teve um arrepio não subais o monte nem toqueis a borda dele quem tocar o monte certamente será condenado a morte nenhuma mão o tocará que o dono não seja certamente morto a pedradas ou a tiros fera o homem não sobreviverá o menino ergueu o olhar para Mary e seu rosto começou a tremer e tornar-se humano os olhos encheram-se de lágrimas David ela começou estou sozinho entende a gente foi a montanha e Deus chacinou todos eles minha família agora estou sozinho ela passou o braço em torno e comprimiu contra si o rosto dele diga aí chefe falou cintia e pôs a mão no braço de steve vamos estourar essa cidade de merda e arranjar uma cerveja gelada que tal 3 de novo na rodovia 50 descendo por ali disse Mary a gente já está chegando haviam passado pelo trailer dos carver David virara de novo o rosto para os seios de Mary quando se aproximavam do carro e ela passou os braços em torno da cabeça dele e apertou durante quase 5 minutos ele não se moveu não parecia sequer respirar a única maneira dela ter certeza de que ele vivia era por sentir as lágrimas lentas e quentes que molhavam sua blusa de certa forma estava satisfeita por senti-las julgava-as um bom sinal via que a tempestade também atingira a rodovia a areia cobria completamente algumas partes e Steve tinha de vadear esses trechos em marcha reduzida será que fecharam a estrada perguntou Cintia a Steve os policiais do departamento de obras públicas de Nevada quem quer que seja ele balançou a cabeça na certa não mas pode apostar que não teve muita gente ontem à noite muito caminhoneiro estadual preso em L e Austin lá está gritou Mary e apontavam o sol piscando cerca de um quilômetro e meio à frente três minutos depois paravam ao lado do Acura de Deidre quer vir no carro comigo David quer dizer supondo que aquela maldita coisa ao menos pegue David encolheu os ombros o policial deixou as chaves com você perguntou Cintia não mas se eu der sorte saltou do furgão aterrizou numa duna de areia fofa e dirigiu-se ao carro vê-lo trouxe Peter de volta no instante Peter que tinha o orgulho tão maldito e absurdo de sua monografia sobre James Dick sem jamais imaginar que a planejada sequência não viria o carro duplicou-se em sua visão depois desfez-se em prismas com uma mão no peito ela passou o braço pelos olhos ajoelhou-se e apalpou por baixo do para-choque traseiro a princípio não encontrou o que buscava e tudo pareceu demais porque queria seguir o raider até a hoste naquele carro mesmo cercada de lembranças de Peter encostou a face no para-choque logo estaria quente demais para tocar mas por hora ainda guardava a frieza da noite e entregou-se ao pranto sentiu uma mão tocar a sua hesitante e olhou em volta David estava ali parado o rosto escaveirado e velho demais pendido sobre o esguio tórax numa camiseta de beisebol manchada de sangue ele olhava com ar solene não exatamente segurando sua mão mas tocando seus dedos com os dele como se quisesse segurá-la que é que há Mary não encontro a caixinha ela disse e deu uma grande úmida fungada a caixinha magnética com a chave extra estava debaixo do para-choque mas acho que deve ter caído ou talvez a turma que tirou a placa tenha tirado ela também retorceu a boca e recomeçou a chorar ele se ajoelhou ao lado dela encolhendo-se como se alguma coisa o puxasse pelas costas ela via mesmo através das lágrimas as manchas na garganta onde Audrey tentara esganá-lo feias manchas negro-arrocheadas como trovões shh Mary ele fez e tateou por baixo do para-choque com a própria mão ela ouvia os dedos dele flutuando naquela escuridão e de repente teve vontade de gritar cuidado talvez tenham aranhas aranhas então ele pôs uma pequena caixa metálica cinzenta na mão dela tente uma vez porque não se não pegar encolheu os ombros para mostrar que isso não tinha muita importância fosse como fosse havia o furgão é o furgão só que Peter jamais andara no furgão e talvez ela quisesse sentir o cheiro dele um pouco mais a sensação dele um belo par de cantalopos dona ele dissera e tocar o seio dela a lembrança do cheiro dele o toque dele a voz dele os óculos que usava quando dirigia essas coisas doíam mas eu vou com você disse David estavam ajoelhados na frente do carro de Dader Finney de frente um para o outro se pegar quer dizer e se você quiser sim ela disse eu quero 4 Steve e Cynthia juntaram-se a eles ajudaram-nos a levantar-se eu me sinto como se tivesse 108 anos disse Mary não se preocupe não parece nem um dia mais que 89 disse Steve e sorriu quando ela fingiu que ia bater nele quer mesmo tentar chegar a hoste nesse carrinho e se atolar na areia uma coisa de cada vez a gente nem sabe se ele pega sabe David não disse David como uma espécie de suspiro Mary sentia que ele se afastava dela de novo mas não sabia o que fazer ele permanecia cabisbaixo olhando a grade do Acura como se todos os segredos da vida e da morte estivessem ali as emoções de novo desaparecendo do rosto deixando-o distante e pensativo segurava frouxamente o magna clube de metal cinzento com a chave extra dentro se pegar a gente segue em caravana ela disse a Steve eu atrás de vocês se emperrar a gente vai no furgão mas acho que não não é um carro ruim assim na verdade se a maldita da minha cunhada não tivesse usado ele como depósito de droga a voz tremeu e ela cerrou os lábios com força acho que a gente não tem de rodar muito para pegar a estrada limpa disse David sem erguer o olhar da grade do Acura uns cinquenta quilômetros sessenta depois a estrada estará livre Mary sorriu para ele espero que tenha razão e tem um problema um pouquinho mais grave disse Cynthia que é que a gente vai dizer a polícia sobre tudo isso a polícia de verdade quer dizer ninguém falou nada por um instante então David ainda olhando a grade do Acura disse o que parece seu ser deixa eles descobrirem o resto por si mesmos não estou entendendo disse Mary na verdade achava que entendia mas queria mantê-lo falando queria-o ali presente com o resto deles mentalmente além de fisicamente eu vou dizer que furou os pneus e o policial mal levou a gente para a cidade que fez a gente ir com ele dizendo que tinha um cara no deserto com um rifle Mary você conta a ele como ele parou você e Peter Steve você conta que estava procurando o Johnny e ele ligou eu conto como a gente escapou depois que ele levou minha mãe que a gente foi para o cinema que a gente chamou você pelo telefone Steve aí você pode contar como chegou ao cinema também e foi lá que a gente ficou a noite toda no cinema nunca fomos ao poço disse Steve testando experimentando David balançou a cabeça as marcas na garganta destacavam-se no sol forte o dia já começava a esquentar certo disse e desculpe David eu tenho de e seu pai e ele foi procurar minha mãe quis que eu ficasse com vocês no cinema por isso eu fiquei a gente não viu nada disse Cynthia é na verdade não ele abriu o magnata cub tirou a chave e deu a Mary por que não experimenta o motor num segundo que vão pensar as autoridades do que vão encontrar toda aquela gente morta aqueles bichos mortos e que vão dizer que vão anunciar Steve disse tem gente que acredita que um disco voador caiu não longe dali na década de 1940 sabia disso ela balançou a cabeça em Roswell Novo México segundo a história teve até sobrevivente astronautas de outro mundo não sei se isso é verdade mas pode ser os indícios sugerem que alguma coisa bastante séria aconteceu em Roswell o governo encobriu o caso o que quer que tenha sido vai encobrir esse da mesma forma Cynthia tocou o braço dele um bocado paranoico pãozinho ele deu de ombros quanto ao que vão pensar gás venenoso talvez alguma merda estranha que vazou de um bolsão da terra e enlouqueceu as pessoas e não está muito errado está na verdade não disse Mary acho que o mais importante é que todos contemos a mesma história assim como David esboçou Cynthia andeu de ombros e surgiu em seu rosto um fantasma de sua atitude estou me lixando quer dizer se a gente ceder e contar a eles o que aconteceu mesmo eles não vão acreditar certo talvez não acreditem disse Steve mas se não faz diferença para você eu preferia não passar o próximo mês e meio fazendo testes com detector de mentiras e olhando borrões de tinta quando podia passar esse tempo olhando para seu rosto exótico e misterioso ela tornou a socar o braço dele um pouco mais forte desta vez surpreendeu David observando essa brincadeira e balançou a cabeça para ele acha que eu tenho um rosto misterioso e exótico David deu as costas olhou as montanhas ao norte Mary foi até a porta do motorista do Acura e abriu-a lembrando-se de que teria de puxar o banco antes de dirigir Peter era um palmo mais alto que ela o porta-luvas estava aberto de quando ela procurava a licença do carro mas certamente uma lampadazinha pequena como a de lá de dentro não podia puxar mais que um pouco de energia podia bem não era exatamente uma questão de vida e morte em nenhum ah Deus do céu disse Steve com uma voz baixa sem força ah meu Deus do céu vejam ele se voltou no horizonte parecendo pequena a distância via-se a face norte da terraplanagem da mina do China acima dela pairava uma giganteza fresca nuvem de poeira cinza escura flutuava no céu ainda ligado ao poço por um nebuloso cordão umbilical de poeira os restos de uma montanha levando-se ao céu como terra envenenada após uma explosão nuclear tinha a forma de um lobo a cauda apontando para o sol recém-nascido o focinho grotescamente alongado voltando para o oeste onde a noite ainda se esvaia de má vontade o focinho começou a abrir-se saindo dele via-se uma forma estranha amorfa mas de algum modo reptiliana havia alguma coisa de escorpião naquela forma e de lagarto também cantar cantar Mary deu um grito por entre as mãos erguidas olhava a forma no céu os olhos esbugalhados entre os dedos sujos balançando a cabeça de um lado para o outro num inútil gesto de negação pare disse David e passou o braço pela cintura dela pare Mary aquilo não pode fazer mal a gente já está indo embora está vendo era verdade o couro do lobo celeste rasgava-se em alguns lugares parecendo derreter-se em outros deixando passar o sol em raios longos e dourados ao mesmo tempo bonitos e meio cômicos o tipo da imagem que a gente esperava ver no final de um épico bíblico acho que a gente deve se mandar disse Steve por fim eu acho que a gente nunca deveria ter vindo para começar disse Mary com uma voz fraca e entrou no carro já sentiu o aroma da loção de barba do marido morto 5 David ficou olhando a puxar o banco para a frente e enfiar a chave na ignição sentia-se distante de si mesmo uma criatura flutuando no espaço em algum ponto entre uma estrela negra e outra luminosa lembrou-se de como se sentava a mesa da cozinha em casa jogando 21 com Pi pensou que poderia ver Steve Mary e Cynthia no inferno por mais bacanas que fossem se pudesse ter só mais um jogo de 21 na cozinha com ela Pi com um copo de suco de abacaxi ele com uma Pepsi os dois rindo feito loucos preferia ver-se a si mesmo no inferno aliás que grande diferença teria afinal de desespero Mary girou a chave na ignição o motor rodou secamente e pegou quase de primeira ela sorriu e bateu palmas David pronto para partir? claro eu acho ei Cynthia pôs a mão na luca dele você está bem cara ele balançou a cabeça sem erguer os olhos Cynthia curvou-se e beijou a face dele precisa lutar contra isso ela lhe sussurrou no ouvido tem de lutar contra isso sabe? vou tentar ele disse mas os dias semanas e meses a frente pareciam-lhe impossíveis procure seu amigo Brian disser a Johnny procure seu amigo Brian e faça dele um irmão e podia ser um ponto por onde começar sim mas e depois? havia nele buracos que clamavam de dor e continuariam clamando por muito tempo no futuro um por sua mãe um por seu pai um por sua irmã buracos que pareciam rostos buracos que pareciam olhos no céu o lobo desaparecera a não ser por uma pata e o que poderia ter sido talvez a ponta de uma cauda da coisa em forma de réptil na boca não havia nem sinal a gente venceu você sussurrou David começando a contornar para o lado do carona a gente venceu você seu filho da puta é isso aí taque sussurrou uma voz sorridente e paciente bem no fundo de sua mente taque alá taque aoã ele desviou a mente e o coração dela com esforço procure seu amigo e faça dele um irmão talvez mas primeiro Austin ou Mary Steve e Cynthia pretendia ficar com eles o maior tempo possível eles pelo menos podiam entender e de certa forma ninguém mais poderia tinham estado no poço juntos ao estender a mão para a porta do carona fechou a pequena caixa de metal e enfiou ausentemente no bolso parou de repente a mão imobilizada em pleno ar ao avançar para a maçaneta alguma coisa desaparecera a cápsula da escopeta alguma coisa fora posta em seu lugar um pedaço de papel duro David chamou Steve da janela aberta do furgão algum problema ele balançou a cabeça abrindo a porta do carro com uma das mãos e tirando o papel dobrado do bolso com a outra era azul e tinha alguma coisa de conhecido embora ele não se lembrasse de ter um papel daquele no bolso no dia anterior tinha um buraco rasgado como se tivesse sido cravado em alguma coisa como se deixe seu passe fora a última coisa que a voz dissera naquele dia no outono passado quando ele rezara a Deus para Brian melhorar não entendera mas obedecera pendurara o passe azul num prego na vez seguinte em que aparecera no posto de observação via Ticong uma semana depois duas desaparecera levado por algum menino que queria anotar o telefone de uma menina talvez ou levado pelo vento só que estava ali espere um minuto baby deixe acontecer com você estive um inude no vocal um baratíssimo não pensou não pode ser David Mary chamou distante David que foi não pode ser ele tornou a pensar mas quando desdobrou o papel as palavras impressas no alto eram inteiramente conhecidas escola média de West Windworth avenida Villan 100 depois em grande tipo negro estilo tabloide dispensado mais cedo e por último de tudo um dos pais do estudante dispensado deve assinar este passe o passe deve ser devolvido ao departamento de frequência só que agora tinha mais uma breve mensagem rabiscada abaixo da última linha impressa alguma coisa que mexeu dentro dele uma coisa imensa a garganta fechou-se depois abriu-se para soltar um longo e lamentoso grito que era simplesmente dor ao máximo ele oscilou agarrando-se ao topo do Acura baixou a testa para o braço e começou a soluçar de uma grande distância ouviu as portas do furgão se abrirem ouviu Steve e Cynthia correndo para ele chorava lembrou-se de Pi segurando a boneca e sorrindo para ele lembrou-se da mãe dançando com a música do rádio na sala de lavanderia com o ferro numa mãe rindo de sua própria tolice lembrou-se do pai sentado na varanda com os pés apoiados no balaústre um livro numa das mãos e uma cerveja na outra acenando-lhe quando voltava da casa de Brian empurrando a bicicleta pela estrada da garagem ao crepúsculo lembrou-se de como os tinha amado como sempre os amaria e Johnny Johnny de pé na porta da mina do China dizendo às vezes ele faz a gente viver David chorava de cabeça baixa com o passe agora amassado no punho fechado aquela coisa imensa ainda movendo-se dentro dele uma coisa parecida com o deslizamento de terra mas talvez não tão ruim talvez no fim não tão ruim David Steve sacudiu David estou bem ele disse erguendo a cabeça e enxugando os olhos com a mão trêmula que foi que houve nada estou bem vão embora a gente vai atrás Cynthia olhava em dúvida tem certeza ele balançou a cabeça eles voltaram olhando para trás David conseguiu acenar depois entrou no acura e fechou a porta que foi perguntou Mary que foi que você encontrou estendeu a mão para pegar o pedaço de cartolina azul mas David manteve-o na sua por enquanto lembra quando o policial jogou você na área das celas onde a gente estava ele perguntou como você tentou pegar a escopeta jamais vou esquecer enquanto você lutava com ele uma cápsula da escopeta caiu da mesa e rolou para junto de mim quando eu tive uma oportunidade peguei Johnny deve ter roubado de meu bolso quando me segurava no poço da mina depois que meu pai foi morto ele usou a cápsula para detonar o ANFO e quando tirou ela de meu bolso botou isso botou o que é um passe de dispensado mais cedo da minha escola lá em Ohio no outono passado eu enfiei ele num prego numa árvore e deixei lá uma árvore lá em Ohio no outono passado ela olhava o pensativa os olhos muito arregalados e parados no outono passado é assim eu não sei onde ele encontrou e não sei onde guardava quando estava no paiol fiz com que esvaziasse todos os bolsos tinha medo de que tivesse pego um dos cantás não estava com ele naquela hora ele ficou de cuecas e não estava com ele ó David ela disse ele balançou a cabeça e entregou o passe azul a ela Steve saberá se é a letra dele disse aposto um milhão de dólares que é David não deixe a múmia alcançá-lo João 1 4 8 lembre-se ela leu a mensagem rabiscada movendo os lábios eu apostaria um milhão meu se tivesse um milhão disse você entende a referência David ele pegou o passe azul claro João 1 capítulo 4 versículo 8 Deus é amor ela ficou olhando um longo tempo e é David ele é amor ah sim disse David dobrou o passe nas dobras antigas acho que ele é uma espécie de tudo Cynthia acenou Mary acenou de volta e ergueu o polegar para ela Steve arrancou e Mary seguiu os pneus do Acura rodando relutantes pela primeira lombada de areia e depois ganhando velocidade David recostou a cabeça no assento fechou os olhos e pôs-se a rezar Bangor Mane 1 de novembro de 1994 5 de dezembro de 1995 e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto